CD MP3 1 A resposta pode estar guardada na imponência assustadora do hotel Overlook Quando Jack Torrance consegue o emprego de zelador do velho hotel Todos os problemas da família parecem estar solucionados Não mais o desemprego e as noites de bebedeiras Não mais o sofrimento da esposa Wendy Tranquilidade e ar puro para o pequeno Danny livrar-se de vez das convulsões que assustam a família Só que o Overlook não é um hotel comum O tempo esqueceu de enterrar velhos ódios, cicatrizar antigas feridas O Overlook é uma chaga aberta de ressentimento e desejo de vingança O Overlook é uma sentença de morte e quer Danny e precisa dos poderes de Danny para chegar ao fim A luta assustadora entre dois mundos Um menino e a ânsia assassina de poderosas forças malignas Uma família refém do mal Nesta guerra sem testemunhas, vencerá o mais forte Fim da leitura de contracapa CD 1 Primeira parte Introdução 1 Entrevista de trabalho Jack Torrance pensou Cretino E uma media um metro e sessenta e se locomovia com maneiras afetadas Que parecem ser exclusivamente de todo homem gordo e baixo O cabelo bem repartido e o terno escuro, sóbrio, mas confortável Sou o homem para quem você pode trazer seus problemas Dizia o terno ao cliente Como entrevistador, porém, falava mais ásperamente Acho bom tudo correr muito bem Tinha um cravo na lapela Talvez para que ninguém na rua tomasse Stuart Ilman Pelo empresário local Enquanto ouvia Ilman, Jack admitiu que, naquelas circunstâncias Não poderia gostar de nenhum homem do outro lado da mesa Ilman fez uma pergunta que ele não entendeu Isso era ruim? Ilman era do tipo de homem que guardava tais lapsos num arquivo mental circular Para consultas posteriores Como disse, perguntei se sua mulher compreendeu qual seria sua função aqui Há também seu filho, claro Lançou o olhar sobre o formulário de solicitação de emprego que estava à sua frente Daniel, sua mulher não está um pouco atemorizada com a ideia? Wendy é uma mulher extraordinária E seu filho também é extraordinário? Jack sorriu Um largo sorriso de relações públicas Assim suponho É uma criança muito segura para seus cinco anos Ilman não sorriu Colocou o formulário de Jack de volta na pasta e devolveu-o à gaveta A mesa estava agora completamente limpa Exceto por um mata-borrão, um telefone, um foco de luz E uma caixeta de entrada e saída de papéis que também estava vazia Ilman levantou-se e foi até o arquivo do canto Fique aí na mesa, por favor, Sr. Torrance Vamos dar uma olhada na planta dos andares do hotel Trouxe cinco folhas grandes de papel e colocou-a sobre a mesa de Nogueira polida Jack ficou de pé ao lado, sentindo o perfume da colônia de Ilman Ou todos os meus funcionários usam English Leader ou não usam nada Veio à sua mente sem motivo algum e teve que segurar a língua entre os dentes Para evitar uma gargalhada Podiam-se ouvir os ruídos da cozinha do hotel Overlook Nos preparativos para o almoço O último andar, disse Ilman alegremente, o sótão No momento não existe nada ali a não ser quinquilharias O Overlook já mudou de dono várias vezes desde a Segunda Guerra Mundial E parece que todos os gerentes resolveram colocar tudo aquilo que não queriam no sótão Quero ratoeiras e veneno espalhados por todo lugar Algumas camareiras do terceiro andar dizem que já escutaram barulhos Nunca acreditei nisso um só momento Mas não pode haver a menor possibilidade de que um rato sequer continue vivendo no hotel Overlook Jack, que sempre suspeitara da existência de ratos em todos os hotéis do mundo Segurou a língua Naturalmente, o senhor não deixará seu filho ir ao sótão em hipótese alguma Não, disse Jack E deu novamente um largo sorriso de relações públicas Situação humilhante esta Por acaso este cretino estaria pensando que ele pudesse deixar seu filho brincar num sótão Cheio de ratoeiras, móveis velhos e sabe, Deus, o que mais? E uma tirou a planta do sótão de cima da mesa e colocou-a por baixo das outras folhas grandes O Overlook tem 110 apartamentos de hóspedes Disse com uma voz de sábio Trinta deles, todos suítes, estão aqui no terceiro andar Dez na ala oeste, incluindo a suíte presidencial Dez ao centro e mais dez na ala leste Todos com vistas deslumbrantes Poderia pelo menos dispensar a conversa de vendedor? Mas continuou quieto, precisava do emprego E uma colocou a planta do terceiro andar por baixo da pilha e começaram a estudar o segundo andar Quarenta apartamentos, disse Ilman Trinta de casal e dez de solteiro E no primeiro andar, vinte de cada Mais três rouparias em cada andar E uma dispensa, que fica no fim da ala leste, no segundo pavimento E outra na extremidade da ala oeste, no primeiro Alguma pergunta? Jack balançou a cabeça Ilman pôs de lado as plantas dos segundo e primeiro andares Vejamos agora o saguão Aqui no meio está a recepção Atrás, os escritórios O saguão é circular Com um raio de seis metros Partindo do balcão de recepção Que fica no centro Bem aqui na ala oeste Estão o restaurante do Overlook E o Salão Colorado Os salões de banquete e baile Ficam na ala leste Alguma pergunta? Apenas sobre o subsolo, disse Jack Para um empregado de temporada de inverno Esta é a área mais importante de todas É onde se concentra o movimento, por assim dizer Watson vai mostrar-lhe tudo A planta do subsolo está na parede da sala da caldeira Franzil a testa, talvez para mostrar que, como gerente Não se preocupava com aspectos tão irrelevantes do funcionamento do Overlook Não seria má ideia colocar algumas armadilhas lá também Um momento Rabiscou um bilhete num bloco E tirou do bolso de dentro do paletó Cada folha do bloco Tinha a inscrição de seu nome em negrito E colocou-o na caixeta de saída de papéis Aquele papel ficou ali, sozinho O bloco voltou para o bolso do paletó de Ilman Como num passe de mágica Está vendo, Jack? Agora não está vendo mais Este cara é realmente um saco Voltaram a seus lugares Ilman por trás da mesa e Jack adiante Entrevistador e entrevistado Suplicante e relutante patrono Ilman juntou as mãos por sobre a mesa E fixou o olhar em Jack Um homem careca, baixo Vestido com um terno de banqueiro E uma gravata cinza e modesta Numa lapela tinha uma flor E na outra um broche com a palavra Pessoal, em letras douradas e pequenas Serei franco com o Sr. Albert Shockley É um homem poderoso Com muito interesse no overlook O que resultou em lucro nesta temporada Pela primeira vez na história O Sr. Shockley Também faz parte do conselho diretor Mas não é um hoteleiro por experiência E é o primeiro a admitir tal fato Mas seus desejos em relação ao assunto De que estamos tratando são óbvios Ele quer que você seja admitido E eu o farei Mas se me fosse dada a possibilidade de opção Não admitiria As mãos suadas de Jack estavam apertadas Sobre suas pernas Cretino Cretino Não creio que me dê muita importância Sr. Torrens Não me importo Sua opinião a meu respeito Na realidade Não interfere na minha certeza De que o Sr. não é a pessoa certa Para este trabalho Durante a temporada Isto é De 15 de maio a 30 de setembro O overlook emprega 110 funcionários Em regime de tempo integral Um para cada apartamento do hotel Pode-se dizer Não acho que a maioria goste de mim E acredito mesmo que alguns deles Me consideram um filho da puta Estão corretos no julgamento do meu caráter Tenho que ser um filho da puta Para poder dirigir este hotel Da maneira que ele merece Olhou para Jack À espera de comentários E o sorriso de relações públicas deste Iluminou-se largo E cheio de dentes O overlook foi construído Entre 1907 e 1909 Continuou Willman A cidade mais próxima É Sidewinder A 65 quilômetros a leste daqui Por estradas que ficam fechadas Por volta de fins de outubro Ou novembro Até abril Um homem de nome Robert Towley Watson Avô do nosso gerente de suprimentos Construiu-o Aqui já se hospedaram Os Vanderbiltes Os Rockefellers Os Astors E os Dupontes Quatro presidentes Já ocuparam a suíte presidencial Wilson Harding Roosevelt E Nixon Não me orgulharia tanto De Harding E Nixon Murmurou Jack Ilumin franziu a testa E prosseguiu Indiferente Foi um investimento pesado Para o senhor Watson E o hotel Precisou ser vendido Em 1915 Foi novamente vendido Em 1922 Em 1929 E em 1936 Ficou abandonado Até o fim Da Segunda Guerra Mundial Quando foi comprado E totalmente reformado Por Orans Derwent Interventor Piloto Produtor de cinema E empresário milionário Conheço de nome Disse Jack Sim Tudo o que ele tocava Parecia transformar-se em ouro Com exceção do Overlook Empatou cerca de um milhão de dólares No negócio Antes que o primeiro hóspede Do pós-guerra Viesse Transformando-o Num lugar de exibição Foi Derwent Que construiu A quadra de rock Que você admirava Quando chegou Rock Uma versão britânica Do nosso croque Senhor Torrense Croque É um rock Degenerado De acordo com a história Derwent aprendeu o jogo Com sua secretária Particular E apaixonou-se Por ele A nossa quadra Deve ser a melhor Da América Não duvido Disse Jack Seriamente Uma quadra de rock Uma topiaria De arbustos Cortados Em formas de animais O que mais Estava cansado Do senhor Stuart Eumann Mas podia notar Que ele não havia Concluído Ainda continuaria Até a última palavra Do que tinha a dizer Depois de perder 3 milhões Derwent Vendeu o hotel A um grupo De investidores Da Califórnia Cuja experiência Com o Overlook Foi igualmente ruim Não eram pessoas Com prática Em hotelaria Em 1970 Contabilidade Depreciação Estar em constante Em toda e qualquer Contingência Durante nosso primeiro inverno Empreguei uma família Em vez de um único homem Foi uma tragédia Uma tragédia terrível E uma olhou Jack Friamente Cometi um erro Admito O homem era um beberrão Jack esboçou Um sorriso vago E sem graça A antítese Do sorriso De relações públicas Então é isso Surpreendeu-me Que Ol Não lhe tenha dito Regenerei-me Sim O senhor Shockley Me disse Que o senhor Não bebe mais Ele também Me contou Sobre seu último emprego Seu último cargo De confiança Digamos assim O senhor ensinava inglês Numa escola em Vermont Perdeu o controle Não creio Que precise ser Mais específico Do que isto Mas realmente Acredito Que o caso De Greg Tem alguma relação E foi por isso Que trouxe A baila O assunto De seus antecedentes No inverno De 1970 71 Depois da reforma Do Overlook E antes Da nossa primeira temporada Admiti Esse Esse coitado Chamado Delbert Grade Mudou-se para as dependências Que o senhor E sua família Irão ocupar Ele tinha mulher E duas filhas Eu tinha minhas Preocupações A respeito Sendo as principais A dureza do inverno E o isolamento Dos Grade Do mundo exterior Por cinco Ou seis meses Mas isso não é verdade É Há telefones Aqui E um radiotransmissor E o Parque Nacional Das Montanhas Rochosas Está ao alcance De um ou dois Helicópteros Não sei Disse Ilman O hotel Realmente tem um radiotransmissor Que o senhor Watson Vai mostrar-lhe Juntamente Com a lista Das frequências Corretas Para comunicação Em caso de necessidade De socorro As linhas telefônicas Daqui para Sidewinder Ainda não são subterrâneas E caem Quase todo o inverno Em um lugar Ou outro E assim Ficam durante semanas Temos um trenó E um equipamento De transmissão também O lugar não fica isolado Portanto Ilman Pareceu aflito Suponhamos que Seu filho Ou sua mulher Tropecem na escada E fraturem o crânio O senhor Pensaria no isolamento Do lugar? Jack sentiu a intenção Um trenó Em alta velocidade Poderia levá-lo A Sidewinder Em uma hora e meia Talvez Um helicóptero Do serviço De salvamento Poderia chegar aqui Em três horas Sob condições favoráveis Numa tempestade De neve Talvez não possa Nem levantar voo E não se pode Contar com um trenó Correndo em alta velocidade Mesmo que você Se arrisque A acidente grave Sob temperatura De 40 graus Abaixo de zero E contra o vento gelado No caso de Grady Disse Ilman Ponderei mais Da mesma forma Que o senhor Shockley Parece ter feito No seu caso O excesso de cuidado Pode ser prejudicial É melhor Para um homem Estar junto De sua família Se houvesse Um transtorno Pensei Isto seria menos importante Do que uma fratura De crânio Ou um acidente Com as máquinas De força Ou algum outro Tipo de distúrbio Uma gripe forte Pneumonia Um braço quebrado Ou até mesmo Uma apendicite Haveria tempo Para tudo Acho que o que aconteceu Foi o resultado De excesso De uísque barato Que Grady Tinha em grande estoque E que era De meu total desconhecimento E uma situação curiosa Que se chama Complexo de soledão Conhece a expressão? Ilman deu um sorrisinho superior Pronto para uma necessária explicação Assim que Jack admitisse Sua ignorância Mas o rapaz Fogou em responder Rápida E decisivamente É uma gíria Para uma reação De claustrofobia Que pode ocorrer Quando um grupo De pessoas É confinado A sensação De claustrofobia É exteriorizada Na forma De antipatia Pelas pessoas Que estão Confinadas Em sua companhia Em casos extremos Isso pode resultar Em alucinações E violência Já houve Inclusive Casos de assassinato Gerado por problemas Sem importância Tais como Uma comida queimada Ou uma discussão Sobre quem Deveria lavar Os pratos Ilman ficou embaraçado O que deixou Jack realizado Resolveu Ir mais longe Mas em seu pensamento Prometeu ao Andy Manter-se calmo Acho que o senhor Se enganou Em relação ao assunto Ele os agrediu Matou o senhor Torrense E depois cometeu Suicídio Matou as duas meninas Com uma machadinha A mulher com um revólver E se suicidou Da mesma forma Sua perna Estava quebrada Sem dúvida Deveria estar Tão bêbado Que rolou Escada abaixo Ilman Espalmou as mãos E olhou para Jack De modo justificado Ele era formado? Não Disse Ilman Firmemente Pensei que um Digamos Um indivíduo Menos ilustrado Fosse menos Susceptível Aos rigores A solidão Foi um erro Disse Jack Um idiota É mais propenso A claustrofobia Da mesma forma Que é mais propenso A atirar em alguém Numa mesa de jogo Ou cometer um roubo Sob um impulso repentino Ele se cansa Quando chega o inverno Não tem nada para fazer A não ser Assistir a televisão Ou jogar paciência E roubar Quando não consegue Eliminar os ases Não tem nada para fazer A não ser Explorar a mulher E resmungar Para as crianças E beber Vem a insônia Depois não há nada Para se escutar Assim bebe Até conseguir dormir E acorda de ressaca Torna-se impaciente Talvez o telefone Emudeça E a antena Da televisão Enguisse Não há nada Para se fazer Só pensar Roubar no jogo De paciência E ficar cada vez Mais impaciente Finalmente Bum 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 E quanto A um homem Mais culto Assim como o senhor Minha mulher e eu Gostamos de ler Tem uma forma De entreter-me Que all shockley Provavelmente Já lhe deve ter contado Danny tem seus Quebra-cabeças Seus livros Para colorir E seu rádio Pretendo ensiná-lo A ler E também Quero ensiná-lo A deslizar Na neve Wendy gostaria De aprender Realmente Acho que temos Meios De nos ocupar Individualmente Se a televisão Pifar Fiz uma pausa All disse Mesmo a verdade Quando lhe contou Que não bebo mais Já bebi E muito E se bebi Um copo De cerveja Nos últimos 14 meses Foi muito Não pretendo Trazer a bebida Alcoólica Nenhuma Para cá E não creio Que haja condição De se obter Bebida Depois que a neve Começar a cair Quanto a isso Está absolutamente Correto Disse E uma Mas Uma vez Estando os três Aqui O potencial De problemas Multiplica-se Disse isso Ao senhor Shockley E ele assume Total responsabilidade Bem Já lhe disse Tudo E aparentemente O senhor está Disposto a arcar Com a responsabilidade Estou Está muito bem Aceito Pois me resta Pouca chance De escolha Mas continuo Preferindo Um jovem Universitário Descompromissado Bem Talvez dê certo Vou encaminhá-lo Ao senhor Watson Que o levará Ao subsolo E aos demais lugares A não ser que o senhor Ainda tenha Alguma pergunta Não Nenhuma E o manpô-se de pé Espero que não haja Ressentimento Senhor Torrense Não há nada de pessoal Nas coisas Que disse Só quero o que for bom Para o Overlook É um grande hotel E quero que continue assim Não Nenhum ressentimento O sorriso De relações públicas Iluminou-se novamente Mas ficou feliz Por Ilman Não ter estendido a mão Havia ressentimentos De todos os tipos 2 Boulder Ela olhou pela janela Da cozinha E o avistou Sentado no meio fio Sem brincar Com seus caminhõezinhos Carrinhos Nem com o planador Que lhe havia CD 2 Boulder Ela olhou pela janela Da cozinha E o avistou Sentado no meio fio Sem brincar Com seus caminhõezinhos Carrinhos Nem com o planador Que lhe tinha distraído Durante toda a semana Desde que Jack Lhe dera de presente Só estava sentado ali Esperando o Volkswagen Sujo Os cotovelos Enterrados nas coxas E o queixo Apoiado nas mãos O menino de 5 anos À espera do pai De repente O Andy Sentiu-se mal E quase começou A chorar Pendurou a toalha Perto da pia E desceu Abotuando Os dois primeiros Botões de seu vestido De andar em casa Jack e seu orgulho Não, Al Não precisamos De adiantamento Por enquanto Estou bem As paredes Do corredor De entrada Eram esburacadas E rabiscadas A escada Era íngreme E lascada O prédio todo Cheirava mofo E afinal de contas Isso não era lugar Para Danny Depois de já ter morado Numa casa arrumada E de tijolos Em Stonvington As pessoas que moravam No terceiro andar Não eram casadas E apesar de isso Não a aborrecer Suas brigas constantes E violentas Não a agradavam Amedrontavam Na O rapaz Chamava-se Tom E depois de os bares Estarem fechados O casal voltava Para casa E as brigas Começavam O resto da semana Em comparação Era apenas Uma preliminar Apesar de não serem Nada engraçadas Jack batizar As crises De brigas Das sextas-feiras A moça Elaine Por fim Debulhava-se Em lágrimas Repetindo sempre Não Tom Não por favor Por favor não E ele gritava Chegaram uma vez A acordar Danny E ele dormia Como uma pedra Na manhã seguinte Jack encontrou Tom de saída E os dois Conversaram Na calçada Por algum tempo Tom começou A vociferar E Jack Disse-lhe Uma meia dúzia De palavras Tom limitou-se A balançar a cabeça Com raiva E foi embora Jack Jack falara em voz Danny olhou-a com um sorriso Superficial Oi mãe O planador estava Entre os pés De Danny E ela viu Que uma das asas Estava se quebrando Quer que veja Se consigo consertar Meu bem Danny voltou A olhar para a rua Não Papai vai consertar Pode ser Que papai Chegue só depois Do jantar Doutor O caminho Até as montanhas É longo Você acha Que o Fusca Pode enguiçar Não Acho que não O filho Acabara de lidar Mais motivos Para a preocupação Obrigada Danny Só faltava isso Papai disse que sim Falou Danny Quase aborrecido Ele disse Que a bomba De gasolina Era uma merda Não diga isso Danny Bomba de gasolina Indagou inocentemente Wendy suspirou Não Não diga merda Por quê? Porque é vulgar O que quer dizer Vulgar Mamãe Vulgar É você limpar O nariz A mesa Ou fazer pipi Com a porta do banheiro Aberta Ou então dizer palavras Como merda É uma palavra vulgar Gente educada Não diz isso Mas papai diz Um dia Quando estava Consertando o motor Do Fusca Ele disse Deus Essa bomba de gasolina É uma merda Papai não é uma pessoa Educada? Como é que se sai dessa Winnie Fred Exercitando-se? Ele é educado Mas é também Um adulto Ele cuida Para não dizer coisas Assim diante de pessoas Que poderiam não compreender Como Tio All Por exemplo Isto mesmo Como Tio All Quando crescer Vou poder dizer Suponho que sim Mesmo que eu não goste Com quantos anos? O que você acha de 20, doutor? Ainda tenho que esperar muito Acho que sim Mas você vai tentar Não vai? Está bem O menino voltou Ao observar a rua Esticava um pouco O pescoço Mas o Fusca Que estava chegando Era muito mais novo E de vermelho Mais vivo Descontraiu-se novamente Ela começou a pensar No quanto Esta mudança Para o colorado Havia sido penosa Para Danny Ele não falava Nada a respeito Mas lhe incomodava Vê-lo sozinho Por tantas horas Em Vermont Três colegas de Jack Tinham filhos Da idade de Danny E havia também O jardim de infância Mas na vizinhança atual Não existia Nenhuma criança Com quem pudesse brincar A maioria dos apartamentos Era ocupada Por estudantes Da Universidade do Colorado E dos poucos casais Da rua Arapahoe Apenas uma pequena Porcentagem Tinha filhos Descobriram Talvez Uns 12 No curso secundário Três bebês E só Mamãe Por que papai Perdeu o emprego Fora sacudida No meio de um sonho E debatia-se Por uma resposta Jack e ela Já haviam estudado Meios de contornar Uma resposta A uma pergunta Desse tipo Tais meios Variavam De evasivas A verdade Nua e crua Mas Danny Nunca fizera perguntas E logo agora Quando ela estava Deprimida E menos preparada Ele tocara no assunto Assim Ali estava o filho Lendo a confusão Em seu rosto E formando Suas ideias próprias A respeito do assunto O Andy achava Que para as crianças Os motivos E as atitudes Dos adultos São tão fortes E agourentos Quanto a visão De animais selvagens Nas sombras Das florestas Eram manobradas Como marionetes Com noções Muito vagas Dos porquês O pensamento Levou-a de volta Para muito próximo Das lágrimas E enquanto lutava Contra elas Inclinou-se Tomou o planador E segurou-o Em suas mãos Seu pai Era o instrutor Da equipe De debates Lembra-se Danny Claro Discussões Como divertimento Certo? Certo Examinava o planador As estrelas Pregadas Nas asas E de repente Viu-se contando A verdade ao filho Havia um rapaz Chamado George Hatfield Que papai excluiu Da equipe Isto porque Ele não era Tão bom Quanto os demais alunos George disse Que seu pai Excluiu Porque não gostava Dele E não Porque não fosse Tão bom George fez uma coisa feia Acho que você sabe Foi ele quem fez Os buracos Nos pneus do Fusca? Exatamente Depois da aula E seu pai Surpreendeu-o Mais uma vez Ela hesitou Mas já não havia Razão Para evasivas Tinha que decidir Entre a verdade E a mentira Seu pai Às vezes faz coisas De que se arrepende Às vezes não pensa Antes de agir Isso não acontece Sempre Mas às vezes Sim Ele machucou George Redfield Como fez comigo Quando molhei Os papéis dele Às vezes Dene com o braço Engessado Faz coisas De que se arrepende Wendy piscou Os olhos Com força Contendo as lágrimas Como nesse caso Meu bem Papai bateu Em George Para fazê-lo Parar de cortar Os pneus E George Bateu-lhe Na cabeça Então os homens Que tomam conta Da escola Disseram que George Não poderia mais Voltar às aulas E seu pai Não poderia mais Voltar a ensinar Interrompeu Pois lhe faltavam Palavras E esperou Amedrontada Por uma Avalancha De perguntas Oh Disse Danny E voltou A prestar atenção À rua Aparentemente O assunto Estava encerrado Seria bom Se se encerrasse Tão calmamente Wendy levantou-se Vou subir E tomar Uma xícara De chá Doutor Aceita uns biscoitos E um copo de leite Acho que vou esperar Papai Não creio Que ele vá chegar Muito antes Das cinco Talvez chegue cedo Talvez concordou Talvez chegue Estava no meio da escada Quando ouviu Mamãe Que é Danny Você quer ir morar Naquele hotel No inverno? Qual das cinco mil Respostas Deveria dar Àquela altura? O que pensara Ontem à noite Ou o que pensara Esta manhã? Seu pensamento Oscilava Entre o rósio E o negro O que seu pai quiser Estará bom para mim E você? Acho que quero Disse ele finalmente Não há ninguém Para eu brincar aqui Sente falta De seus amigos Não sente? Às vezes Sinto falta De Scott E Andy Mas é só Voltou E beijou-o Acariciou Seus cabelos Claros Que já estavam Perdendo A delicadeza Do cabelo De bebê Era um menino Muito sério O Andy Imaginava Como é que ele Podia sobreviver Tendo Jack E ela Como pais As esperanças Que tinham Desabaram Nesse prédio Desconfortável Numa cidade Que não conheciam Veio-lhe à mente A imagem De Danny Engessado Alguém No departamento De recrutamento E seleção Do céu Havia cometido Um erro Que ela temia Não poder ser Corrigido E pelo qual Só o espectador Mais inocente Poderia pagar Não fique no meio Da rua Doutor Falou Abraçou Com força Claro mamãe Subiu E foi para a cozinha Ajeitou O bule de chá E colocou Alguns biscoitos Num prato Para Danny Caso ele resolvesse subir Quando estivesse deitada Sentada à mesa Com a xícara grande De cerâmica Em sua frente Avistou-o pela janela Ali sentado No meio fio Com a camiseta grande Da escola de Stonvington E o planador A seu lado As lágrimas Que havia contido Durante todo o dia Explodiram agora E inclinada Sobre a fumaça Cheirosa e sinuosa Do chá Chorou De tristeza E saudade Do passado E de medo Do futuro CD 3 Watson Perdeu o controle De Sarah Ilman Muito bem Eis aqui A fornalha Falou Watson Acendendo a luz Do cômodo escuro E com cheiro De mofo Watson era forte Cabelos espessos E encaracolados Camisa branca E calças verdes Abriu um painel De grades De metal Na sala da fornalha E os dois Ficaram lado a lado Esta é a lâmpada Piloto Um bocal azul e branco Assobiando em direção A uma força destrutiva Canalizada A palavra chave Porém Pensou era Destrutiva E não canalizada Se colocasse o dedo ali O churrasco estaria pronto Em três segundos Perdeu o controle Você está bem Danny A fornalha Ocupava todo o cômodo E era realmente A maior E a mais velha Que já vira O piloto Tem um mecanismo De segurança Disse Watson Sensível ao calor Se a temperatura Baixar a um certo nível Acionará um alarme Em seu quarto A caldeira Está do outro lado Vou mostrar-lhe tudo Bateu com força A porta de grades E encaminhou Jack Para trás Da parte principal Da fornalha de ferro Em direção A outra porta O ferro Irradiava Um calor tremendo E por alguma razão Jack imaginou Um gato grande E sonolento Watson balançava As chaves E assobiava Perdeu o... Ao voltar Ao escritório Lá encontrar A Danny Usando apenas Calças plásticas E uma nuvem Lenta e vermelha De fúria Tomou conta De sua razão A lentidão Era subjetiva Pois tudo deve ter Acontecido Em menos de um minuto Tudo fora tão vagaroso Quanto um sonho mal Todas as portas E gavetas Do escritório Pareciam ter sido Saqueadas Em sua ausência Armário Prateleiras Estante Todas as gavetas Arrancadas O manuscrito Da peça De três atos Que vinha desenvolvendo Devagar Com base Numa novelinha Que escrevera Sete anos antes Quando ainda era estudante Estava espalhado Pelo chão Tomava uma cerveja E trabalhava Na revisão Do segundo ato Quando Andy Chamou-o Para atender Um telefonema Danny Entornara a cerveja Em todas as páginas Provavelmente Para ver a espuma Ver a espuma Ver a espuma As palavras Brincavam em sua mente Como uma corda Partida De um piano Desafinado Tudo isso Aumentava sua raiva Deu um passo Deliberado Em direção Ao filho De três anos Que o olhava Com um sorriso De prazer O prazer De haver concluído Com sucesso Um trabalho No escritório Do pai Danny Disseram Alguma coisa Quando ele agarrou Sua mão Dobrando-a Para fazê-lo Largar a borracha Da máquina De escrever E a lapiseira Danny gritou Um pouco Não, não Diga a verdade Ele berrou Era tudo muito duro Para ser lembrado Através de uma névoa De raiva De uma corda Partida O Andy De algum lugar Da casa Perguntando se havia Algo errado Sua voz débil E umedecida Por uma neblina Interior Era isso Que havia entre eles Rodopiar a Danny Para espancá-lo Com seus dedos Grandes de adulto Cavando na pele Do braço Da criança Apertando seu pulso O estalar Do osso quebrado Não foi alto Não foi alto Foi muito alto Imenso Som suficiente Para abrir uma fenda Na névoa vermelha Como uma flecha Deixando passar Atrás de si Uma nuvem escura De vergonha E remorso Terror E convulsões Da alma Em vez da luz Do sol Um som claro Que trazia de um lado O passado E do outro Todo um futuro Som como O de um lápis Partindo contra o joelho Um momento de silêncio Absoluto De um lado Em respeito ao futuro Que talvez Estivesse começando agora Ver a face de Danny Perder a cor E se tornar branca Como cera Ver seus olhos Sempre grandes Tornarem-se ainda maiores E ficarem vidrados Jack O menino Iria cair morto Por sobre a cerveja E os papéis Sua própria voz Fraca e bêbada Fluída Tentando voltar atrás E encontrar um meio De eliminar a lembrança Do som alto Do osso Se partindo Existe um status quo Nesta casa E dizendo Você está bem Danny A resposta gritada De Danny Depois a aproximação De Wendy Ofegante Quando viu O ângulo estranho Que o braço Formava com o cotovelo Nenhum braço Deveria estar pendurado Daquela forma No mundo De famílias Normais Seu próprio grito Quando o acolheu Em seus braços E o murmúrio Idiota Oh meu Deus Meu santo Deus Oh meu Deus Meu santo Deus Meu bom Deus Seu pobre bracinho E Jack ali Parado Atordoado E idiota Tentando entender Como uma coisa Como essa Podia ter acontecido Seus olhos Encontraram-se Com os da mulher E pôde perceber Que ela o odiava Não lhe ocorreu O que aquele ódio Significava Em termos práticos Só mais tarde Pôde constatar Que ela poderia Tê-lo abandonado Naquela noite Ido para um hotel E constituído Um advogado Para o divórcio Na manhã seguinte Ou mesmo Chamado à polícia Viu apenas Que a mulher o odiava Sentiu-se tonto Com isto E profundamente só Sentiu-se péssimo Era como se a morte Estivesse chegando Então Ela voou Para o telefone E ligou para o hospital Com o menino preso Em seus braços Aos berros Jack não for atrás dela Ficar ali pensando Estático Sobre as ruínas Do escritório Fedendo a cerveja Perdeu o controle Esfregou a mão na boca E seguiu Watson Até a sala da caldeira Era um lugar úmido Mas algo Além da umidade Trazia o suor Viscoso e doentio A sua testa Barriga e pernas A lembrança A cena toda Fizera aquela noite De dois anos passados Parecer como se Tivesse acontecido A duas horas Não havia como apagar Voltaram o sentimento De vergonha e repulsa A sensação de inutilidade A vontade de beber E a vontade de beber Trouxe um desespero Ainda maior Poderia haver um momento Não uma semana Ou um dia Perdão Bastaria um momento Em que o desejo de beber Não o surpreendesse Dessa forma A caldeira Anunciou Watson Tirou do bolso traseiro Um lenço grande Vermelho e azul Açoou o nariz Com força E enfiou o lenço De volta no bolso Depois de examinar Se havia dentro dele Alguma coisa interessante A caldeira ficava Sobre quatro blocos De cimento Era um tanque cilíndrico Grande de cobre E cheio de remendos Escondia-se Em um emaranhado De tubos e dutos Que zigue-zagueavam No teto Daquele subsolo A direita de Jack Dois canos de aquecimento Saiam dos fornos Da sala Ao lado Através da parede O manômetro Está aqui Libras por centímetro Quadrado Creio que sabe Regulei-o agora Para cem E os apartamentos Ficam um pouco frios À noite Poucos hóspedes Reclamam São mesmo doidos De virem para cá Em setembro Além do mais Isto aqui Já está velho Tem mais remendos Do que roupa de mendigo O lenço Açoar Examinar De volta ao bolso Estou com uma merda De um resfriado Disse o Watson Informalmente Todo setembro Fico gripado Fico aqui remendando Esta bosta Depois saio Para cortar grama Ou trabalhar No campo De rock Com o Ansinho Apanho friagem E fico gripado Era o que minha Velha mamãezinha Dizia Apanho friagem E fico gripado Era o que minha Velha mãezinha Dizia Deus a tenha Costumava dizer Morreu há seis anos O câncer Apanhou-a E você sabe O câncer Chegando Prepare Seu testamento Pois a morte Vem aí Não queira Elevar a pressão A mais de cinquenta Ou sessenta Continuou Watson O senhor E uma Manda aquecer A ala oeste Num dia A ala central No seguinte E a ala leste No outro Não é maluco? Odeio aquele filho da puta Au 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 O dia inteiro Ele é como aqueles cachorros Que mordem Seu tornozelo Depois correm E mijam no tapete Se o cérebro dele fosse pó preto Não poderia sequer assuar o nariz É uma pena ver-se certas coisas E não se ter um revólver na mão Veja Os dutos são abertos e fechados Com estas argolas Marquei todas elas para você As etiquetas azuis São para os quartos da ala leste As vermelhas Para os do meio E as amarelas Para a ala oeste Quando for aquecer a ala oeste Tem que se lembrar Que esse É o lado mais frio Aqueles quartos Ficam mais gelados Que uma mulher frígida Com uma pedra de gelo Na vagina Nos dias de ala oeste Pode elevar a pressão A 80 É o que eu faria Os termostatos Lá em cima Jack é dizendo Watson sacudiu a cabeça Com veemência Fazendo o cabelo pular Não estão montados Estão lá Só como exibição Esse pessoal da Califórnia Só acha que o calor Está suficiente Quando vê crescer Uma palmeira Na merda do quarto O calor todo Sai daqui Tem mesmo que verificar A pressão Está vendo como ela aumenta? Watson deu um tapa No mostrador principal Que se movera De 100 para 102 libras Por centímetro quadrado Enquanto monologava Jack assentiu De repente um arrepio Passando pelas vértebras E pensou A morte passou por mim Depois Watson Girou a roda E desligou a caldeira Houve um silvo alto E o marcador Caiu para 91 Ele fechou a válvula E o silvo silenciou Watson deu um tapa No mostrador principal Que se movera De 100 para 102 libras Por centímetro quadrado Enquanto monologava Jack sentiu de repente Um arrepio Passando pelas vértebras E pensou A morte passou por mim Depois Watson Girou a roda E desligou a caldeira Houve um silvo alto E o marcador Caiu para 91 Ele fechou a válvula E o silvo silenciou Ela aumenta Disse Watson Você diz isso Aquele pica-pau gordo Ilman Ele agarra os livros De contas E passa três horas Explicando Que não terá condições De comprar uma máquina nova Até 1982 Qualquer dia Isso aqui vai voar Pelos ares E só espero Que aquele filho da puta Esteja aqui dentro Para pilotar o foguete Meu Deus Gostaria de ser Tão caridoso Quanto minha mãe Ela viu o lado bom De todos Eu sou tão ruim Quanto uma cobra venenosa Porque afinal Um homem não consegue ser bom Tem de se lembrar De vir aqui Duas vezes ao dia E uma vez à noite Antes de deitar-se Continuou ele A pressão Tem que ser verificada Se se esquecer Ela vai aumentando Aumentando E provavelmente Você e sua família Vão acordar Quando estiverem na lua É só diminuí-la um pouco E não haverá problema Qual seria a pressão máxima? Teoricamente pode ser regulada Para 250 Mas explodiria Com muito menos Do que isso Ninguém me faria Ficar junto dela A 180 Não existe regulagem automática? Não Foi construída Antes de tais coisas Serem exigidas O governo federal Está em todas Nos últimos tempos Não é? O FBI Violando correspondência A CIA censurando Os telefones E vejo o que aconteceu Com o tal do Nixon Não foi uma desgraça? Sem esperar resposta Watson continuou Se vier aqui regularmente Verificar a pressão Tudo estará muito bem E lembre-se De ligar os dutos Como ele quer Nenhum dos apartamentos Receberá muito mais De 45 libras A não ser que se tenha inverno E seu apartamento Também estará quentinho Como você gosta E o encanamento? Já ia tocar nisso Vamos por este arco Caminharam por uma sala Retangular comprida Que parecia esticar-se Por quilômetros Watson puxou uma corda E acendeu uma lâmpada fraca De 75 watts Que balançava sobre eles Adiante estava o poço do elevador Com os cabos pesados Sujos de graxa Que passavam por roldanas De 6 metros de diâmetro E um motor imenso Havia jornais por toda parte Empacotados Amarrados E encaixotados Caixas de papelão Marcadas com registros Ou faturas Ou recibos Guarde Tudo amarelado E mofado Algumas das caixas Estavam desmontando Espalhando no chão Folhas de papel finas E amareladas Que já deviam ter 20 anos Jack olhou em redor Fascinado A história do Overlook Deveria estar aqui Enterrada Nestas caixas podres Aquele elevador É uma merda Para se pôr em funcionamento Sei que o Ilman Anda pagando bons jantares A um inspetor estadual Para conseguir manter O técnico à distância Eis aqui o coração do sistema Diante deles Havia cinco tubos grandes Que nasciam nas sombras A perder de vista Cada um preso E isolado Com tiras de aço Watson apontou Para uma prateleira Cheia de teias de aranha Ao lado da haste utilitária Havia ali alguns tapetes Sujos de graxa E um fichário Ali está todo o sistema De encanamento Não acho que vá ter Problemas de vazamento Nunca houve Mas às vezes Os canos congelam A única forma De acabar com isso É abrir um pouco As torneiras Durante a noite Mas Há mais de 400 torneiras Nesta merda de lugar Aquele gordo fresco Lá em cima Derraria feito doido Quando visse A taxa de água E esgoto Não é verdade? Diria que é uma análise Extraordinariamente Astuta CD 4 A Terra das Sombras Denis se cansou E subiu Às 4h15 Para tomar o leite E comer os biscoitos Devorava-os Enquanto olhava Pela janela E em seguida Foi beijar A mãe que estava deitada Ela sugeriu Que ele ficasse E assistisse A Vila Sésamo O tempo passaria Mais rápido Mas Denis Sacudiu a cabeça Decidido E voltou Para a calçada Eram 5 horas E apesar de não ter um relógio E não saber ver as horas Muito bem Estava consciente Do passar do tempo Pelo crescer das sombras E pelo dourado matiz Do fim de tarde Com o planador Nas mãos Cantarolava Uma cantiga infantil Os meninos Acantavam no maternal Em Stonvington Aqui ele não estava Frequentando o maternal Porque o pai Não tinha condições Sabia que os pais Se preocupavam Com que isso Aumentasse sua solidão Sério Silencioso Denis os culpava De qualquer forma Ele não queria mesmo Voltar àquela escola Era para bebês Ele ainda não estava Muito crescido Mas também não era Mais bebê Os meninos grandes Iam para a escola grande E almoçavam comida quente Primeiro ano No próximo ano Ele então estaria Entre ser bebê E um menino crescido Era razoável Ele realmente sentia Falta de Scott e Andy Principalmente Scott Mas estava tudo bem Era melhor esperar Sozinho Por qualquer coisa Que pudesse acontecer Entendi uma porção De coisas Sobre seus pais E sabia que muitas vezes Eles não gostavam Da sua compreensão Ou não acreditavam nela Mas algum dia Teriam que acreditar Sentia-se feliz Por esperar Pena é que Especialmente em horas Como esta Não acreditavam nele Mamãe estava deitada Quase chorando De preocupação Por papai Algumas de suas preocupações Eram de gente grande E Danny não conseguia entender Coisas vagas Que se relacionavam Com segurança Com a imagem pessoal De papai Sentimentos de culpa E raiva E o medo Do desconhecido Mas as duas coisas Mais importantes Em sua mente No momento Eram que o carro Do papai Pudesse estar Enguiçado Nas montanhas Então Por que não telefona E que papai Estivesse fazendo A coisa feia Danny sabia muito bem O que era A coisa feia Pois Scott Aronson Que era seis meses Mais velho Havia explicado Scott sabia Pois seu pai Também fazia A coisa feia Uma vez Scott contou Que o pai Deram um soco No olho da mãe E a derrubara no chão Finalmente Conseguiram o divórcio Por causa da coisa feia E quando Danny O conheceu Scott morava com a mãe E só via o pai Nos fins de semana O maior terror Na vida de Danny Era o divórcio Uma palavra Que vinha sempre À sua mente Como um cartaz Escrito em letras vermelhas E coberto De serpentes venenosas No divórcio Os pais Não vivem mais juntos Batalham por você Perante um juiz De tênis De peteca Danny não sabia Qual era o juiz Meu papai E mamãe Jogavam tênis E peteca Em Stonvington E ele concluiu Então Que poderia ser Qualquer um dos dois E a gente Tinha que ficar Com um deles Sem praticamente Ver o outro E aquele com quem Que se ficava Podia casar-se novamente Com uma pessoa desconhecida A coisa mais terrível Sobre o divórcio Era que ele compreendia Que a palavra Ou conceito Como queiram Boiava na cabeça De seus próprios pais Algumas vezes Algumas vezes Como uma ideia Difusa Ou distante Outras Forte Negra E terrificante Como um trovão Foi naquele dia Em que papai O castigara Por estragar os papéis No escritório E o médico Colocara seu braço No gesso Aquela lembrança Já estava apagada Mas a lembrança Dos pensamentos Sobre o divórcio Estava nítida Mamãe Pensara mais E ele ficara Debaixo De um medo Constante De que ela pudesse Arrancar a palavra De seu cérebro E concretizá-la Pela boca Divórcio Era uma corrente De pensamentos Um dos poucos Que podia detectar Como o compasso De uma música simples Mas como o compasso O pensamento central Formava apenas O eixo De pensamentos Mais complexos Pensamentos Que por enquanto Não podia nem começar A interpretar Vinham-lhe Coloridos E tristes O eixo Dos pensamentos De mamães Sobre o divórcio Centralizava-se No que papai Fizera com seu braço E no que acontecer Em Stonvington Quando papai Perdeu o emprego Aquele tal De George Haffidi Que tinha ficado Danado da vida Com papai E furara Os pneus do Fusca Os pensamentos De papai Quanto ao divórcio Eram mais complexos Pintados de roxo E correndo Por veias negras De vapor Ele parecia Pensar Que tudo melhoraria Se ele saísse de casa As mágoas Cessariam As mágoas Que papai causara Eram sempre Por causa Da coisa feia Sua necessidade De sentar-se Num quarto escuro Assistir a televisão Comer amendoim E fazer a coisa feia Até seu cérebro Se acalmar E deixá-lo em paz Mas desta vez Sua mãe Sua mãe não tinha razão Para se preocupar E ele tinha vontade De poder Ir até ela E dizer-lhe isso O Fusca Não estava enguiçado Papai não estava Em lugar nenhum Fazendo a coisa feia Está quase chegando Em casa Engasgando pela estrada Entre Lions E Boulder Por enquanto Papai não pensava Na coisa feia Pensava em Em Danny olhou furtivamente Para a janela da cozinha Pensar muito Causava-lhe algo Fazia Coisas Coisas reais Se dissiparem E em seguida Via coisas Que não estavam ali Certa vez Pouco depois Que lhe colocaram Gesso Aconteceu isso Na hora do jantar Não estavam conversando Muito Mas pensavam Oh sim Pensamento sobre Divórcio Pairando sobre a mesa De jantar Como uma nuvem escura Cheia de chuva E pronta para explodir A sensação era tão ruim Que o deixava Sem vontade de comer O pensamento de comer Sob aquela nuvem negra Do divórcio Fazia-o ter vontade De vomitar E como fosse importante Mergulhou totalmente Em concentração E algo aconteceu Quando voltou A realidade Estava deitado no chão Com grãos de feijão E purê no colo Sua mãe Segurando-o E chorando E papai ao telefone Ficou amedrontado Tentou explicar-lhes Que não houvera Nada de errado Que isso às vezes Acontecia Quando se concentrava Para ter uma compreensão Maior das coisas Tentava falar Sobre Tony A quem chamavam De seu amigo invisível Ele está tendo Uma alucinação Parece estar bem Mas quero que seja visto Por um médico Dizia seu pai Depois que o médico Saiu Mamãe Fê-lo prometer Que nunca mais Faria aquilo Que nunca mais Os assustaria Daquela forma E Danny concordara Ele próprio Estava com medo Pois ao se concentrar Sua mente Voltava-se Para seu pai E por um momento Tony aparecera Muito longe Como sempre O fazia Chamando-o A distância E as coisas estranhas Escureceram a cozinha E o bife Sobre o prato Por apenas um instante Seu próprio consciente Perenetrara Através da mente Do pai Encontrando uma palavra Incompreensível Mais pavorosa Do que divórcio Suicídio Danny nunca mais Penetrar a mente Do pai Naturalmente Nunca mais Procurou fazê-lo Não se importou Em saber exatamente O significado Daquela palavra Mas realmente Gostava de se concentrar Pois às vezes Tony aparecia Nem sempre Às vezes as coisas Ficavam confusas Por alguns segundos E em seguida Elucidavam-se Na verdade Isso acontecia Com mais frequência Mas outras vezes Tony aparecia Dentro de seu limite visual Chamando-o de longe E acenando Aconteceram duas vezes Desde que se mudaram Para Boulder E lembrava-se De como fora agradável E surpreendente Saber que Tony Viera com ele De Vermont Assim não deixara Todos os amigos Para trás Na primeira vez Ele saíra Para o quintal Mas nada de muito Importante aconteceu Apenas Tony acenando Em seguida A escuridão E poucos minutos depois Uns vagos fragmentos De lembrança Como um sonho confuso A segunda vez Duas semanas atrás Fora mais interessante Tony acenando Chamando de longe Dene Dene Venha ver Parecia estar Se levantando E depois caindo Num buraco grande Como Alice No País das Maravilhas Em seguida Foi ao porão Do edifício E Tony Estava com ele Apontando para o baú Onde seu pai Guardava os papéis Importantes A peça em especial Veja Dizia Tony Com sua voz musical Está debaixo da escada Exatamente Debaixo da escada Os carregadores Colocaram-no Exatamente Debaixo da escada Dene Deu um passo A frente Para ver a maravilha Mais de perto E então Começou a cair Novamente Desta vez Da gangorra Onde estivera Sentado todo o tempo Ficará sem fôlego Três ou quatro dias Depois Seu pai Estava revirando tudo Dizendo A mãe Furiosamente Que procurara Por todo O maldito porão E o baú Não estava lá E que iria processar A maldita transportadora Por tê-lo largado Em algum lugar Entre Vermont E Colorado Como é que ele Poderia terminar A peça Se essas coisas Continuassem a acontecer Não papai Falou Dene Está debaixo da escada A transportadora Colocou o baú Bem embaixo da escada Papai lançou-lhe Um olhar E desceu Para ver O baú Estava lá Onde Tony Mostrara O pai Sentou-o no colo E perguntou Quem o levara Ao porão Teria sido Tom O vizinho de cima O porão era perigoso Papai disse Por isso O proprietário Mantinha-o trancado Se alguém Estava deixando A porta aberta Gostaria de saber Quem era Estava feliz Por ter seus papéis E sua peça Mas não valeriam nada Se Dene caísse Da escada E quebrasse Uma perna Dene disse ao pai Seriamente Que não estivera No porão A porta estava Sempre trancada E mamãe concordou Dene nunca foi lá Disse ela Pois é úmido Escuro E cheio de insetos E ele não mente Então como é que você Ficou sabendo Doutor Tony me mostrou O pai e a mãe Entreolharam-se Isso acontecera Por vezes E por ser assustador Tiraram imediatamente O pensamento Da cabeça Mas Dene sabia Que se preocupavam Com Tony Especialmente Mamãe E cuidava em pensar No modo De fazer Tony Aparecer Onde ela pudesse ver Mas agora Ela devia estar Deitada Ainda não havia Nenhum movimento Na cozinha E Dene então Se concentrou Profundamente Para ver se conseguia Entender Em que papai Estava pensando Franziu a testa E suas mãos Um pouco sujas Apertaram-se Contra as calças De Brim Não fechou Seus olhos Não era preciso Mas baixou-os Imaginando a voz Do pai A voz de Jack A voz de John Daniel Torrense Grossa e monótona Às vezes Ardilosa De satisfação Ou mais grossa De raiva Ou então Monótona Quando estava pensando 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 Dene suspirou Silenciosamente E seu corpo Caiu na calçada Como se seus músculos Tivessem sido desligados Estava plenamente consciente Vi a rua E o casalzinho Passeando Na calçada Do outro lado De mãos dadas Pois estavam Amando Tão felizes Por estarem juntos Naquele dia Viu as folhas Do outono Caindo na sarjeta Ao balançar do vento Rodas amarelas De carros Viu a casa Por onde passavam E viu o telhado Coberto de Abre parênteses Telha Acho que não vai haver problema Se estiver iluminado E estará tudo bem Aquele Watson Deus Que figura Quem me dera Ter um papel Para ele Na peça Vou acabar Com toda a miserável Humanidade Nela Se não tomar cuidado É telhas Há pregos por lá Que merda Esqueci de perguntar Bem São fáceis De se conseguir Loja de ferragens De sidewinder Vespas Nesta época Do ano Estão acasalando Devo precisar De uma Daquelas bombas Contra insetos Caso haja alguma Por lá Quando retirar As telhas velhas Telhas novas Velhas Fecha parênteses Telhas Então era nisso Que ele estava pensando Conseguiram emprego E pensava em telhas Danny não sabia Quem era o Watson Mas tudo mais Parecia suficientemente claro E pode ser Que chegue A ver um ninho De vespas Tão certo Quanto seu nome Era Danny Danny Levantou os olhos E lá estava Tony No final da rua Ao lado De um sinal Luminoso Acenando Danny Como sempre Sentiu uma imensa Explosão de prazer Ao ver O velho amigo Desta vez Parecia sentir Também um pouco De medo Pois havia Atrás de Tony Uma nuvem escura Um monte De vespas Que quando Libertadas Picariam Deixando seu ferrão Mas não havia Razão Para não ir Abaixou-se mais No meio fio As mãos escorregando Relaxadamente Pelas coxas E balançando Abaixo da bacia O queixo mergulhado No tórax Houve então Um puxão Em dolor Quando parte dele Levantou-se E correu Atrás De Tony Escuridão Adentro Danny A escuridão Foi invadida Por um turbilhão De testemunhas Um som de tosse E sombras Curvadas E torturadas Que se decompunham Escurecida Pela escuridão Da tempestade Muitas janelas Um edifício Comprido Coberto de telhas De madeira Algumas telhas Eram mais verdes E mais novas Seu pai As tinha colocado Com pregos Da loja de ferragens De Sidewinder A neve Estava agora Cobrindo as telhas Cobria tudo Uma lâmpada verde Brilhava Em frente ao prédio Luz Bruxulheante Que se transformava Num gigante Uma caveira Sorridente Sobre dois ossos Cruzados Veneno Disse Tone Da escuridão Veneno Outros avisos Bruxulheavam Por seus olhos Alguns em letras Verdes Outros Em quadros Enfiados Na massa de neve Acumulada pelo vento Proibida natação Perigo Fios de alta tensão Propriedade Condenada Alta voltagem Terceiro trilho Perigo de morte Mantenha distância Mantenha-se afastado Entrada proibida Violadores serão fuzilados Ele não entendia nada daquilo Não sabia ler Mas captava o sentido E um pavor nebuloso Boiava dentro de seu corpo Oco Como uma sementinha Que morreria à luz do sol Apagaram-se Estavam agora numa sala Cheia de móveis estranhos Uma sala escura A neve Borrifava as janelas Como se fosse areia Sua boca estava seca Seus olhos Eram duas bolas De gude quentes Seu coração batendo Lá fora Um estrondo terrível De uma porta De uma porta sendo aberta Passos Mais ruídos Movendo-se pela sala Red room Red room Red room Red room Não, não Murmurou ele Não, Tony Por favor E pendurada Na porcelana branca Da banheira Estava uma mão Flácida Sangue escorrendo Lentamente Red room Pelo dedo médio E pela unha bonita E pingando No ladrilho Não, não, não Oh, por favor, Tony Você está me apavorando Red room Red room Red room Pare com isso, Tony Apagou-se a imagem Na escuridão O barulho aumentava Mais e mais Ecoando em todos os lugares Estava agora agachado Num corredor escuro Sobre um tapete De desenhos pretos Ouvindo Os estrondos Se aproximando E um vulto Dobrou o corredor Caminhando em sua direção Cambaleando Com cheiro de sangue E abatido Segurava um taco De polo E balançava-o Red room De um lado Para o outro Batendo-o Contra a parede Rasgando papel de seda E gritando Fantasmagoricamente Venha tomar seu remédio Seja homem O vulto avançava Em sua direção Exalando um cheiro Forte Desagradável De suor O taco de polo Cortando o ar Não a subiu E então O estrondo surdo Do seu impacto Contra a parede Espalhando poeira Numa lufada Sarnenta E o cheiro seco Pequeninos olhos vermelhos Brilhavam no escuro O monstro Estava em cima dele Descobriram-o Agachado Diante de uma parede nua E o alçapão No teto Estava fechado Escuridão Movimento Tony Por favor Leve-me de volta E voltou Sentado No meio fio Da rua Arapahoi A camisa Colada Nas costas O corpo Banhado De suor E seus ouvidos Ainda escutavam Aquele estrondo E ele podia sentir O cheiro De sua própria urina Enquanto Se abandonava Ao terror Podia ver Aquela mão flácida Balançando No canto Da banheira Com o sangue Correndo pelo dedo Médio E aquela palavra Inexplicável Muito mais terrível Do que todas as outras Red Room Agora então A luz do sol Coisas reais Exceto Tony Há seis quarteirões Dali Apenas uma mancha Parada na esquina Sua voz Desmaiada Alta e meiga Cuidado doutor Depois No instante Seguinte Tony se foi E o fusca Vermelho Do papai Dobrou a esquina Trepidando Pela rua Soltando fumaça Azul Danny pulou Do meio fio Num segundo Acenando Pulando num pé E no outro Gritando Papai Oi papai Oi oi O pai encostou O carro no meio fio Desligou o motor E abriu a porta Danny correu Em sua direção Mas logo se deteve Arregalando os olhos O coração pulava Na garganta Congelou-se No banco ao lado Estava um taco de polo Com a cabeça Coberta de sangue E cabelo E então Era apenas Um saco de compras Danny Você está bem doutor? Sim Estou bem Correu E enterrou-se Na jaqueta do pai Num abraço muito apertado Jack o abraçava também Um pouco confuso Ei doutor Não fique no sol Tanto tempo assim Você está pingando Acho que dormi Amo você papi Estava te esperando Também adoro você Trouxe algumas coisas Acha que consegue carregar Até lá em cima? Claro Doutor Torrense O homem mais forte do mundo E seu maior passatempo É adormecer Deitado numa esquina Disse Jack Desmanchando o cabelo Do filho Caminharam Tudo o que Tony mostrava Acontecia Mas o medo Havia tomado conta De sua cabeça Medo relacionado Com aquela palavra Indecifrável Que vira no espelho De sua alma CD 5 Cabine telefônica Jack estacionou o Fusca Em frente ao centro comercial E deixou o motor morrer Pensou se não seria melhor Substituir a bomba de gasolina Porém concluiu Mais uma vez Que não tinha dinheiro Se o carrinho conseguisse Andar até novembro Seria aposentado Com uma medalha De honra ao mérito Em novembro A neve nas montanhas Estaria cobrindo O teto do Fusca Talvez até mesmo Cobrindo três Fuscas Colocados um Sobre o outro Fique no carro Está bem doutor Vou trazer Uma barra de chocolate Para você Por que não posso ir também Tenho que dar Um telefonema Coisa particular Foi por isso Que você não ligou De casa Exatamente Wendy insistir Em ter um telefone Em casa Apesar da situação Financeira Não estar muito boa Argumentava Que com uma criança Pequena Especialmente Um menino Como Danny Que às vezes Sofria desmaios Não poderiam Ficar sem telefone Jack então Arcou com a despesa Suficientemente pesada De trinta dólares Pela instalação E com um depósito Realmente elevado De noventa dólares E até aquele momento O telefone Estivera mudo A não ser Por duas chamadas Por engano Você me traz Um chocolate Bem grande Trago Fique aí quietinho E não mexa Ao balcão O balcão da loja O balcão da loja Comprou uma barra De chocolate Para Danny Um jornal E um exemplar De outubro Da revista Do escritor Pagou com uma nota De cinco dólares E pediu o troco Em moedas Caminhou para a cabine Telefônica Dali podia ver Danny No Fusca A cabeça inclinada Estudando os mapas Jack sentiu Uma sensação De amor Sufocante Pelo menino A emoção Petrificou-se Em sua fisionomia Achava que poderia Ter feito Este telefonema De agradecimento Ao all de sua casa Certamente Não iria dizer Nada A que o Andy Objetasse Mas seu orgulho Não permitira Nos últimos tempos Quase sempre Escutava O que O seu orgulho Ditava Pois além Da mulher E do filho Seiscentos dólares Numa conta bancária E um Volkswagen Sessenta e oito Seu orgulho Era tudo O que lhe restava A única coisa Que era realmente sua Até a conta bancária Era conjunta No ano passado Ensinar a inglês Numa das melhores Escolas Da Nova Inglaterra Achava que poderia Ter feito Este telefonema De agradecimento Ao all de sua casa Certamente Não iria dizer Nada A que o Andy Objetasse Mas seu orgulho Não permitira Nos últimos tempos Quase sempre Escutava O que seu orgulho Lhe ditava Pois além da mulher E do filho Seiscentos dólares Numa conta bancária E um Volkswagen Sessenta e oito Seu orgulho Era tudo O que lhe restava A única coisa Que era realmente sua Até a conta bancária Era conjunta No ano passado Ensinar inglês Numa das melhores Escolas da Nova Inglaterra Tinha amigos Apesar de não Serem os mesmos De antes Alegres companheiros Do corpo docente Que admiravam Sua eficiência Numa sala de aula E sua dedicação pessoal A literatura Seis meses atrás As coisas Estavam bem De repente Havia dinheiro Sobrando Para abrir Uma caderneta De poupança Na época Em que bebia Nunca sobrara Um centavo Mesmo Com Al Shockley Pagando muitas rodadas Wendy e ele Haviam conversado Seriamente Sobre a compra De uma casa Financiada Em doze meses Uma casa de campo Levando uns oito anos Para reformá-la Ora essa Eram jovens Tinham o tempo A seu favor Então perderam o controle George Heffield O cheiro de fumaça Transformara-se Em cheiro de couro No escritório De Grumert Tudo como Uma cena De sua própria peça Os velhos retratos Dos diretores anteriores De Stonvington Pendurados na parede Desenhos da escola Em placas de metal De mil oitocentos e setenta e nove Quando foi inaugurada E de mil oitocentos e noventa e cinco Quando Vanderbilde Pôde construir a casa Que ainda se erguia No fundo do campo de futebol Imensa coberta de era A era de abril Farfalhava na janela trincada Da sala de Grumert Do aquecedor Saiu um ruído monótono Da fumaça Não era uma fantasia Era a realidade Sua vida Como pôde ter se afundado tanto É uma situação difícil Jack Terrivelmente difícil O conselho pediu-me Para comunicar-lhe a decisão O conselho queria a demissão De Jack E ele demitiu-se Em circunstâncias diferentes Teria obtido o direito De posse Sobre o terreno Naquele julho O que se seguiu Aquela entrevista No escritório de Grumert Foi a noite mais escura E mais terrível De sua vida A vontade A necessidade De se embriagar Nunca fora tão forte Suas mãos Tremiam Derrubava coisas E queria descarregar Tudo sobre o Andy De Danny Sentia-se como um animal Selvagem amarrado Temia agredir a mulher E o filho Viu-se parado Diante de um bar E a única coisa Que o impediu de entrar Fora a consciência De que se o fizesse O Andy o abandonaria Levando Danny Morreria Em vez de entrar no bar Onde as sombras Pairavam sobre as garrafas De Elixiris Do esquecimento Foi para a casa De All Shockley A decisão do conselho Tinha sido de seis votos Contra um All for a esse um Ligando agora Para a telefonista Fora informado De que Por um dólar e cinquenta e oito centavos Poderia falar Durante três minutos Com All Que estava A três mil quilômetros Dali O tempo é relativo Meu caro Pensou ele E depositou dois dólares Pude ouvir longe Os ruídos Da sua ligação Sendo completada O pai de All Arthur Longley Shockley Fora o barão do aço Deixara para o fim O filho Albert Uma fortuna imensa Investimentos Diretorias E a presidência De vários conselhos Um dos cargos Era o de membro Do conselho diretor Da academia preparatória De Stonvington A obra de caridade Favorita do velho Tanto Arthur Quanto Albert Eram bachareis E All morava Em Bore Próximo bastante Para ter Um interesse particular Pela escola Durante muitos anos All fora o treinador De tênis De Stonvington Jack e All Para uma cerveja Que bebiam dentro Do carro Havia dias Em que Jack Chegava em casa Cambaleando De manhã E encontrava Wendy e Danny No sofá Danny encolhido Junto a mãe Olhava-os Olhava-os E sentindo nojo De si Limpava a garganta Numa onda De amargura Mais forte Do que o gosto Da cerveja Dos cigarros Martines Marcianos Como dizia All Os dois saiam Das festas Do corpo docente Indo de bar em bar Até que estivessem Fechados Terminando então Numa mercearia Para uma cerveja Que bebiam Dentro do carro Havia dias Em que Jack Chegava em casa Cambaleando De manhã E encontrava Wendy e Danny No sofá Danny encolhido Junto a mãe Olhava-os E sentindo nojo De si Limpava a garganta Numa onda De amargura Mais forte Do que o gosto Da cerveja Dos cigarros E martines Marcianos Como dizia All Nesses momentos Sua mente Voltava-se Pensativa E sensatamente Para o revólver A corda Ou a gilete Se a farra Era em dia De semana Dormia por Três horas Levantava-se Vestia-se Tomava quatro Pílulas De ex-dream E saia às nove Para a aula De poesia americana Ainda bêbado Bom dia Rapazes Hoje o monstro De olhos vermelhos Vai contar-lhes Como Longflow Perdeu a mulher Num incêndio Não podia admitir Que fosse um Alcoólatra Pensava Jack Enquanto o telefone Chamava na casa De All As aulas Que havia perdido Ou dado Sem se barbear Ainda com o hálito Forte dos marcianos Da noite anterior Eu não Posso parar A qualquer hora As noites Que o Andy E ele Passaram em camas Separadas Ouça Estou bem Para lamas Amassados Claro que consigo Dirigir As lágrimas Que ela derramara No banheiro Olhares desconfiados Dos colegas Em qualquer festa Em que bebida Alcoólica Era servida Até mesmo vinho A consciência De que falavam dele A convicção De que não produzia Nada do seu trabalho A não ser Bolas de papel Em branco Que terminavam Na cesta de lixo Foi uma boa presa Para Stonvington Talvez um escritor americano Que desbrochava E decididamente Um homem qualificado Para ensinar O grande mistério Como escrever criativamente Publicara duas dúzias De contos Estava trabalhando Numa peça E pensava Que existisse Uma novela Incubada No fundo do cérebro Agora não produzia Nada E não mais Ensinava Com tanta eficiência Tudo terminou Numa noite Um mês depois De Jack Ter quebrado O braço do filho Aquilo Pareceu-lhe Acabara com Seu casamento Tudo que restou Fora a força De Wendy Se a mãe dela Não fosse tão miserável Wendy teria tomado Um ônibus De volta Para a nova Hampshire Logo que Danny Pudesse viajar Fim Passava um pouco Da meia-noite Jack e All Voltavam para a bar All dirigia Como um louco Ambos estavam Muito bêbados Os marcianos Haviam aterrado Naquela noite Com força total Faziam a última curva Antes da ponte A 120 quilômetros E havia uma bicicleta De criança Na estrada Houve então O frear agudo Enquanto o pneu Se cortava em tiras E Jack lembrava-se Do rosto de All Aparecendo gradativamente Sobre o volante Como uma lua cheia Depois o impacto Da bicicleta Ao ser atingida A 70 quilômetros Voara como um pássaro O guidom Chocando-se Contra o parabrisa E subindo novamente Deixando os estilhaços Do vidro Diante dos olhos Esbugalhados De Jack Segundos depois O estrondo final Ao cair na estrada Atrás do carro Alguma coisa Chocou-se Contra eles Quando os pneus Passaram por cima O carro derrapou All ainda Manobrava o volante E de longe Muito longe Jack ouvia Sua própria voz Dizendo Santo Deus All Atropelamos alguém Acabei de sentir O telefone Continuava a tocar Em seu ouvido Vamos logo All Atenda Deixe-me acabar Com isto All Pararam o carro Num abrigo A um metro Da ponte Dois pneus Estavam vazios Haviam deixado No asfalto Marcas sinuosas De borracha Queimada Numa extensão De 40 metros Entreolharam-se E voltaram Correndo na escuridão A bicicleta Estava esmigalhada Uma das rodas Sumira E olhando para trás All Avistou-a No meio da estrada Com meia dúzia De raios Levantados Como cordas O carro E ligou Os faróis Procuraram Com uma lanterna De longo alcance Durante duas horas Nada Apesar de ser tarde Vários carros Passavam Nenhum parou Jack imaginou Mais tarde Que uma espécie De providência divina Inclinada A dar aos dois Uma última chance Mantiveram os guardas Afastados Sem que os outros Motoristas Os pudessem avisar As duas E quinze Voltaram Ao carro Sóbrios Mas enjoados Se não havia Ninguém dirigindo O que fazia Bicicleta No meio da estrada Indagou All Não estava parada No acostamento Estava no meio Da estrada Jack limitava-se A balançar A cabeça A pessoa não Responde Disse a telefonista Quer que continue Tentando? Mais algumas Vezes Telefonista Não se importa? Não senhor Vamos All All marchou Pela ponte Em direção Ao telefone Mais próximo Chamou Um advogado Amigo E lhe disse Que pagaria Cinquenta dólares Se pegasse Na garagem Os pneus Especiais Para neve E os trouxesse Para a ponte Da estrada Trinta e um Fora de bar O amigo Chegou Vinte minutos Mais tarde Vestindo calças De brim E paletó De pijama Examinou O carro Matou alguém? All já estava Levantando a traseira Do carro Com um macaco E Jack Afrouxando as porcas Graças a Deus Ninguém Disse All Acho que vou embora Pague-me pela manhã Está bem Disse All Sem levantar os olhos Os dois colocaram Os pneus Sem incidentes E juntos voltaram Para a casa De All Shockley All colocou o carro Na garagem E desligou o motor No silêncio Da escuridão Disse Acabou-se a bebedeira Amigo Tudo encerrado Liquidei Meu último marciano E agora Suando Na cabine telefônica Ocorreu a Jack Que nunca duvidara Da vitória De All Voltou para casa Dirigindo o Fusca Com o rádio ligado Tocando músicas Em alto volume Apesar da altura Ouvia ainda O frear estridente Dos pneus E o impacto Com os olhos Cerrados Viu aquela única Roda amassada Com os raios Apontando para o céu Quando chegou Andy Dormia no sofá Foi ao quarto De Danny E ele estava Deitado no berço Dormindo profundamente Com o braço Ainda enfiado No gesso Pela luz Filtrada Que vinha da rua Podia ver No gesso Os rabiscos Das assinaturas De todos os médicos E enfermeiras Da pediatria Foi um acidente Caiu na escada Seu mentiroso Sem vergonha Foi um acidente Perdi o controle Seu beberrão Filho da puta Sacana Ouça Ei Vamos por favor Apenas um acidente A última justificativa Foi no entanto Afastada pela imagem Da lanterna do Fusca Pelo capim seco De novembro A procura do corpo caído Que devia estar ali Esperando a polícia Não importava Que Ol estivesse dirigindo Havia noites Em que ele dirigia Cobriu Danny Foi para o quarto E tirou o revólver Da prateleira De cima do armário Estava numa caixa De sapatos Sentou-se na cama Segurando-o Por quase uma hora Observando-o Fascinado Com seu brilho Amanhecia Quando o colocou De volta na caixa E no armário Pela manhã Telefonou para Buckner Chefe do departamento E pediu-lhe a gentileza De substituí-lo Nas aulas Estava gripado Buckner concordou Com menos boa vontade Que de costume Jack Torrance Estivera muito Suscetível a gripes No último ano O Andy preparou-lhe Café e ovos Mexidos Comeram em silêncio O único ruído Era o de Danny No quintal Brincando com seus Caminhões e areia Com uma só mão O Andy Lavando os pratos De costas Para ele Disse Jack estive pensando Esteve? Acendeu um cigarro Com as mãos trêmulas Não estava de ressaca Por estranho que fosse Apenas os tremores Piscou os olhos E nesse instante De escuridão A bicicleta Voava contra o parabrisa Quebrando o vidro Os pneus Rasgavam-se A luz da lanterna Quero conversar Com você Sobre Sobre o que é melhor Para mim E para Danny Talvez para você também Não sei Deveríamos ter conversado Antes Creio eu Posso pedir um favor? Ele olhou Para a ponta do cigarro Você me faria um favor? O quê? Sua voz Era insensível E neutra Continuava de costas Falemos sobre isso Daqui a uma semana Se ainda quiser Voltou-se para ele As mãos envolvidas Em espuma O rosto bonito Pálido E desiludido Jack Promessas não adiantam Você simplesmente Continua Ela parou Olhando em seus olhos Fascinada Repentinamente Insegura Daqui a uma semana Disse ele Sua voz perdeu A vitalidade E transformou-se Em um sussurro Por favor Não estou prometendo nada Se ainda quiser conversar Conversaremos Sobre qualquer coisa Que você queira Fitaram-se por um longo tempo E quando ela voltou A lavar a louça Sem nada dizer Jack começou a tremer Deus precisava beber Apenas um gole Dennis sonhou Que você sofreu Um acidente de carro Disse ela Abruptamente De vez em quando Ele tem sonhos Engraçados Contou-me esta manhã Quando eu Estava vestindo É verdade Jack Você sofreu Um acidente Não Ao meio dia A vontade de beber Era imensa Foi a casa De Ol Sóbrio O número de garrafas De bebida alcoólica No armário Não diminuía Depois da aula Ia para a casa De Ol Shockley Ela odiava Ol Shockley Mais do que Qualquer outra pessoa E quando voltava O Andy podia jurar Que ele estava Cheirando a uísque Ou gin Mas Jack Conversava lucidamente Antes do jantar Bebia café Brincava com o Danny Depois do jantar Repartindo com ele A coca Lia-lhe uma história Antes de dormir E sentava-se Para corrigir redações Bebendo uma xícara De café Após a outra E ela então Admitia seu erro Passaram-se semanas Sem que se tocasse No assunto Jack estava consciente De que não mais bebia Mas sabia Que não seria para sempre As coisas começavam A ficar mais fáceis Em seguida George Heffield Perderam o controle Novamente Desta vez Totalmente sóbrio O telefone Não atende senhor Alô A voz de Ol Sem fôlego Pode falar Disse a telefonista Rispidamente Ol Jack Torrance Falando Jack amigo Que prazer Como vai Bem Estou telefonando Para agradecer Consegui o emprego Tudo certo Se não conseguir Terminar a peça Neste inverno Não termino Nunca mais Vai terminar Como vão as coisas Jack perguntou Hesitante Sóbrias Respondeu Ol E você De corpo e alma Está sentindo falta Diariamente Ol Riu Entendo Mas Não sei Como conseguiu Ficar sóbrio Depois do episódio Com Hethfield Foi além das expectativas Acabei comigo Merda Vou reunir o conselho Na primavera Enfinger Já está dizendo Que talvez Tenha sido Muito precipitado Da parte deles E se a ideia Persistir Sim Ouça Meu filho Ficou no carro Ol E já deve estar Impaciente Claro Entendo Desejo-lhe Uma boa temporada De inverno Por aí Jack Fico feliz Por ter podido Ajudá-lo Mais uma vez Obrigado Ol Desligou Fechou os olhos Na cabine Quente E novamente Viu A bicicleta E a lanterna O jornal Publicara uma nota No dia seguinte Apenas para ocupar Espaço Mas não mencionava O nome do dono Da bicicleta Porque estaria Durante a noite No meio de uma estrada Seria sempre um mistério E talvez o fosse Voltou para o carro E entregou a Denny A barra de chocolate Um pouco derretida Papai O que doutor Denny hesitou Olhando para a fisionomia Absorta do pai Quando eu estava Esperando você Voltar do hotel Tive um pesadelo Lembra que eu dormi? Hum? Hum? De nada adiantou A cabeça do pai Estava em outro lugar Pensando na coisa Feia de novo Sonhei que você Havia me machucado Papai Qual foi o sonho Doutor? Nada Disse Denny Enquanto saiam Do estacionamento Colocou os mapas De volta No porta-luvas Tem certeza? Tenho Jack lançou-lhe Um olhar Ligeiro e confuso E sua mente Voltou-se Para a peça CD 6 Conversando com o travesseiro Amaram-se E seu homem Dormia ao lado Seu homem Sorriu na escuridão O sêmen Ainda escorrendo Morno e vagaroso Por suas coxas Ligeiramente separadas E o sorriso Era tanto de prazer Quanto de mágoa Pois a expressão Seu homem Englobava uma centena De sentimentos Cada sentimento Por si só Era desorientador Juntos Nesta escuridão Impregnada de sono Eram como a melodia Distante de uma balada Num bar vazio Triste Porém agradável Amar seu bem É como rolar um peão Mas se não posso Ser sua mulher Com certeza Não serei seu cão Isso era Billie Holiday Ou de alguém Mais vulgar Como Peg Lee Não importava Era baixo e claro E no silêncio De sua mente Tocava suavemente Como se estivesse Saindo de um daqueles Gramofones antigos Um Wulitzer Talvez Meia hora Antes de fechar Agora no caminho Do inconsciente Imaginava Em quantas camas Já dormira Com este homem Deitado a seu lado Conheceram-se Na faculdade E amaram-se Pela primeira vez No apartamento dele Isso foram Três meses Depois de sua mãe Tê-la expulsado De casa Dizendo que nunca mais Voltasse E que se quisesse Ir para algum lugar Que fosse Para junto do pai Uma vez Que fora ela Responsável Pelo divórcio Isso em 1970 Fazia tanto tempo Seis meses depois Foram viver juntos Encontraram emprego Durante o verão E continuaram No apartamento Até o último ano De faculdade Lembrava-se nitidamente Daquela cama grande Com um buraco No meio Quando faziam amor O colchão de molas Rangia no mesmo ritmo Conseguira finalmente Livrar-se da mãe No outono Jack ajudou-a Ela quer continuar A agredi-la Dizia Jack Quanto mais Telefonar e se curvar Implorando perdão Mais ela agredirá Você E seu pai Faz bem a ela Wendy Pois pode continuar Fazendo de conta Que você foi a culpada Mas não faz bem A você Discutiram sobre isso Milhares de vezes Naquela cama Durante um ano Jack sentado Com um lençol Enrolado na cintura Um cigarro queimando Entre os dedos Fixando-lhe o olhar Ele tinha um jeito Todo especial De fazer aquilo Dizendo Ela lhe disse Para nunca mais voltar Certo? Nunca mais aparecer Nem mesmo como visita Certo? Então por que ela Não desliga o telefone Quando sabe que é você? Por que só lhe diz Que não quer Que você apareça Em casa Em minha companhia? Por que acha Que posso acabar Com esse teatrinho? Ela quer Desgraçá-la, amor E você é tola Permitindo tal coisa Ela lhe disse Para nunca mais voltar Então por que não Segue suas instruções? Silenciava Finalmente percebia Seu ponto de vista Jack achara melhor Uma separação Dissera que precisava Fazer um balanço Do relacionamento Dos dois Ela temia Que ele estivesse Interessado em outra pessoa Mais tarde descobriu Que não era essa a razão Estavam juntos Novamente na primavera E ele perguntou Se estivera com o pai Assustou-se Como sabia? A sombra sabe Anda me espionando? E sua risada impaciente Que a deixava sem graça Como se ela Tivesse oito anos E ele pudesse perceber Suas reações Melhor do que ela própria Você precisava De tempo, Andy Para quê? Acho que para ver Com qual dos dois Queria casar-se Jack, o que está dizendo? Acho que estou pedindo Sua mão O casamento O pai estava presente A mãe não Descobriu que poderia Vencer a situação Com Jack a seu lado Depois veio Danny O filho maravilhoso Aquele for o melhor ano A melhor cama Depois que Danny nasceu Jack arranjou-lhe O emprego de datilógrafa Para uma meia dúzia De professores Do departamento de inglês Testes, exames Resumos de aulas Pontos, textos Terminou datilografando Um romance para um deles Um romance que nunca Foi publicado Para satisfação pessoal De Jack A 40 dólares por semana Era um bom emprego E durante os dois meses Em que datilografou O romance Chegou a ganhar 60 Compraram o primeiro carro Um Bilk de 5 anos Com uma cadeira de bebê Um jovem casal Inteligente Em ascensão social Danny estimulou Uma reconciliação Entre ela e sua mãe Uma reconciliação tensa E nunca feliz Mas ainda assim Uma reconciliação Quando levava Danny Para visitá-la Ia sem o marido E não dizia a Jack Que a mãe sempre Recolocava as fraldas De Danny Franzia a testa Quanto a sua maneira De educá-lo E sempre criticava Acusadoramente Os primeiros sinais De assadura Na bundinha do bebê Nunca dizia as coisas Abertamente Mas através de indiretas Era o preço Que tinha que pagar Talvez para sempre Pela reconciliação A sensação De não ser uma boa mãe Era a maneira De sua mãe Espinhá-la Durante o dia O Andy ficava em casa Trabalhando nas tarefas Domésticas Dando as mamadeiras Para Danny Na cozinha clara Do sobrado De quatro cômodos E tocando seus discos Na vitrola portátil Que tinha desde os tempos De escola Jack chegava em casa Às três Ou às duas Se percebia Que podia enforcar A última aula E enquanto Danny Dormia Ele a levava Para o quarto E a sensação De incapacidade Logo terminava À noite Enquanto datilografava Ele escrevia E preparava as aulas Naqueles dias Saia do quarto Onde estava A máquina de escrever E encontrava Os dois dormindo No sofá do escritório Jack vestido Apenas de cueca Danny deitado Confortavelmente Sobre seu peito Com o dedo na boca Colocava o filho No berço Lia qualquer coisa Que Jack havia escrito E depois O acordava Para ir para a cama A melhor cama O melhor ano Dias melhores virão Naquela época Jack bebia Com moderação Aos sábados à noite Uma porção de colega Chegava E havia então Uma caixa de cerveja E discussões De que raramente Participava Pois sua área Era sociologia E a dele inglês Debates Acerca dos diários De Pepe Como literatura Ou história Discussões Sobre a poesia De Charles Olson Às vezes A leitura De algum trabalho Em andamento Estas e centenas De outras Não Milhares Não sentia vontade De participar Contentava-se Em sentar Na cadeira de balanço Ao lado de Jack Que se sentava No chão Com uma lata De cerveja Numa das mãos E a outra Segurando a barriga Da perna Da mulher Ou envolvendo O tornozelo Dela A disputa Na universidade De Nova Hampshire Fora violenta E Jack E Jack acumulou Excesso De trabalho Escrito Passava pelo menos Uma hora Todas as noites Escrevendo Era sua rotina As reuniões Dos sábados Eram terapia Do contrário As coisas Se acumulariam Dentro dele Até explodir Quando concluísse Seu trabalho Universitário Assumiria o emprego Em Stonventon Especialmente Por causa De seus contos Quatro deles Já publicados Um deles Na Esquire Lembrava-se Nitidamente Daquele dia Três anos Não bastavam Para esquecê-lo Quase jogara fora O envelope Pensando que fosse Oferta para assinatura Da revista Ao abri-lo Encontrou uma Carta da Esquire Dizendo que gostariam De publicar O conto de Jack A respeito Dos buracos negros No início Do próximo ano Pagariam 900 dólares Mediante sua aceitação Isto correspondia A aproximadamente Seis meses De trabalho De datilografia E ela voou Para o telefone Deixando Danny Na cadeira De refeições Seguindo-a Comicamente Com os olhos O rosto Sujo de sopa Jack chegou Da universidade 45 minutos Mais tarde O Bill Que não aguentou O peso De sete amigos E uma caixa De cerveja Após um brinde Formal Andy também Bebeu um copo Apesar de não Gostar de cerveja Jack assinou A carta de aceitação Colocou-a No envelope De devolução E foi Até a caixa Dos correios Na esquina Quando voltou Quando voltou Parou sério A porta E disse Vini Viti Vici Houve aclamações E aplausos Quando a caixa Se esvaziou Às 11 da noite Jack e os outros Dois únicos Companheiros Capazes de andar Foram circular Pelos bares Wendy Chamou-o em particular No corredor De entrada Do prédio Os dois outros Já estavam no carro Cantando embriagados O hino do estado De Nova Hampshire Jack estava ajoelhado Atrapalhado Como uma coruja Com os cadastros Dos sapatos Jack Disse ela Você não devia Não consegue nem amarrar Seus sapatos Quanto mais dirigir O marido levantou-se E colocou as mãos Calmamente Sobre seus ombros Esta noite Poderia pilotar Um foguete À lua Se quisesse Não Nem por todos Os contos Da Squire Do mundo Volto cedo Mas só chegou Às quatro da manhã Cambaleando E resmungando Pela escada Acordando Danny Ao entrar em casa Jack tentou Acalmar a criança E deixou-a cair No chão Wendy precipitou-se Pensando no que Sua mãe diria Se visse Aquele machucado Que Deus a proteja Que Deus proteja Os dois Apanhou Danny Sentou-se Com ele Na cadeira de balanço Acalmou-o Pensara na mãe Durante quase todo O período De cinco horas Que Jack Passara fora Na profecia Da mãe De que Jack Nunca seria ninguém Grandes ideias Disseram a mãe Claro As filas Da previdência social Estão cheias De bobalhões Escultos com grandes ideias A história da Squire Tornava a mãe Certa ou errada Winifred Você não está segurando O bebê da maneira Correta Deixe-me carregá-lo Estaria ela Segurando o marido Da maneira correta Porque extravasava Sua alegria Fora de casa Uma espécie de medo Brotou dentro dela E não lhe ocorreu Que ele tivesse saído Por outros motivos Parabéns Disse ela Balançando Danny Que já estava quase Dormindo novamente Talvez você Lhe tenha provocado Uma concussão É apenas um machucado Ele falava zangado Como se estivesse Arrependido Uma criança Durante um minuto Ela o odiou Talvez sim Disse ela firme Talvez não Ouvi a voz da mãe Em sua própria voz Sentia-se enjoada E amedrontada Tal mãe Tal filha Resmungou Jack Vá para a cama Gritou com raiva Vá para a cama Você está bêbado Não me dê ordens Jack, por favor Não devemos Não Não havia palavras Não me dê ordens Repetiu mal-humorado E entrou no quarto Sentiu-se abandonada Na cadeira de balanço Com o Danny Que dormia novamente Cinco minutos depois Os roncos de Jack Chegavam à sala Fora a primeira noite Que dormira no sofá Estava agora Deitada na cama Virando de um lado Para o outro Já sonolenta Sua mente Sem conciliar o sono Voltava ao passado Para o primeiro ano Em Stonvington Para as épocas ruins Que viveram Quando o marido Quebrara o braço De Danny E para aquela mesa De café da manhã Danny no quintal Brincando com os caminhões Na pilha de areia O braço ainda engessado Jack sentado à mesa Pálido e grisalho Um cigarro tremendo Entre os dedos Decidir a consultá-lo Sobre o divórcio Ponderar a questão Em suas centenas de aspectos Durante seis meses Se não fosse por Danny Já teria tomado a decisão Com mais antecedência Mas nem isso era verdade Sonhava nas noites longas Em que Jack não estava em casa Com o rosto da mãe E com seu próprio casamento Aceita-a como sua legítima esposa O pai de pé Vestindo o seu melhor terno Que não era grande coisa Ele era um caixeiro viajante De uma firma de produtos enlatados Que estava falindo O rosto cansado Parecia tão velho Tão pálido Sim Até mesmo depois do acidente Se é que se podia chamar de acidente Não pudera extravasar completamente Admitir que seu casamento Era uma frustração Esperara bobamente Que ocorresse um milagre E que Jack visse o que estava acontecendo Não só com ele Mas com ela Mas não houve melhoras Um gole antes de sair para a faculdade Duas ou três cervejas no almoço Três ou quatro martinis antes do jantar Mas cinco ou seis Enquanto corrigia redações Os fins de semana eram piores As noites em que saía com All Shockley Piores ainda Nunca imaginara que pudesse haver Tanta agonia numa vida Quando não há nada fisicamente errado Agredia-o o tempo inteiro Seria sua culpa? Assombrava-se Sentia-se como sua mãe Como seu pai Às vezes quando se sentia Ela mesma Imaginava como seria Para Danny E temia o dia Em que ele já estivesse Crescido bastante Para culpá-los E imaginava Para onde iriam Não tinha dúvida De que sua mãe A receberia E não duvidava Que seis meses Depois de ver Sua mãe Colocando as fraldas A sua maneira Fazendo novamente As sopinhas Trocando as roupas De Danny Em sua ausência Cortando o cabelo Da criança Ou colocando os livros Que considerava Inadequados Para a idade De Danny No sótão Seis meses Depois de tudo isso O Andy Sofreria uma crise Nervosa E sua mãe Acariciando Sua mão E confortando A diria Apesar de não ser Sua culpa É exclusivamente Sua culpa Você não estava Preparada Mostrou suas garras Quando chegou Para ficar entre mim E seu pai Meu pai O pai de Danny Meu dele Aceita-a como Sua legítima esposa Sim Morto de um ataque Cardíaco Seis meses depois Na noite anterior Deitara-se Pensando Decidindo O divórcio Era necessário Seus pais Não faziam parte Da decisão Nem seus sentimentos De culpa Por seu casamento Nem seus complexos Era necessário Por causa do filho E por ela mesma Se não quisesse Ter a sensação De uma vida perdida A visão era brutal Porém clara O marido Era um alcoólatra Tinha temperamento difícil Que não podia mais controlar Devido a tanta bebida E não escrevia mais tão bem Casualmente ou não Ele quebrara o braço de Danny Iria perder o emprego Mais cedo ou mais tarde Já observara os olhares De compaixão Das mulheres Dos demais professores Dizia para si mesma Que tolerara A tarefa árdua de seu casamento Até onde fora possível Somente até encontrar Alguma coisa Tomando pé na situação Isso teria que ser rápido Pois não sabia Até quando Jack Poderia sustentá-la Faria tudo Da forma menos dolorosa Possível Mas tinha que haver um fim Assim pensando Adormecer Assombrada pelos rostos De seus pais Você não é nada É apenas uma destruidora De lares Dizia a mãe Aceita-o como Sua legítima esposa Dizia o pastor Sim Mas na manhã ensolarada Ainda se sentia Da mesma forma De costas para ele As mãos envolvidas Pela espuma Iniciara a conversa Pouco amena Quero conversar com você Sobre o que é melhor Para mim e para Danny Talvez para você também Não sei Deveríamos ter conversado antes Creio eu E então ele disser Uma coisa estranha Esperara provocar Sua raiva Amargura Recriminações Esperara uma corrida Ao armário de bebidas Mas nunca esta Resposta calma Sem cor Tão contrária A seu modo de ser Era como se o Jack Com quem tinha vivido Durante seis anos Não tivesse voltado Para casa Na noite anterior Como se tivesse sido Substituído Por um ser sobrenatural Que ela não conhecia E com quem Não estava acostumada Você me faria Um favor? Um favor? O que? Precisou controlar a voz Para que não saísse trêmula Falemos sobre isso Daqui a uma semana Se ainda quiser E ela concordara Ficou tudo guardado No silêncio entre eles Naquela semana Vira All Shockley Mais do que nunca Mas o marido Voltava para casa Mais cedo E sem estar cheirando A bebida Pensava que estivesse Sentindo o cheiro Mas sabia que não estava Mais uma semana Mais outra O divórcio Voltou para a decisão Da comissão E não foi votado O que aconteceu? Ainda pensava E ainda não tinha A menor ideia O assunto era Um tabu entre eles Jack estava Como um homem Que dobrar a esquina E vira um monstro Inesperado A espreita Agachado Em meio aos ossos Daqueles que havia matado A bebida continuava No armário Mas ele não a tocava Considerou por dezenas De vezes A hipótese De jogar tudo fora Mas sempre voltava atrás Como se o ato Fosse quebrar a magia Tinha-se que considerar Danny também Sentindo que não conhecia O marido Ficava então Amedrontada Pela criança Medo No sentido mais amplo Da palavra Uma espécie De pavor Supersticioso Indefinido Quase dormindo Surgiu a imagem Do momento Do nascimento Do filho Deitada na mesa De parto Banhada de suor O cabelo preso Os pés afastados Nos estribos E um pouco Anestesiada Pelo gás Que sopravam Num determinado momento Resmungara Que se sentira Como uma propaganda De um estupro E a enfermeira Uma fulana Que assistira A tantos nascimentos Que o número de crianças Seria suficiente Para encher uma escola Achou aquilo Muitíssimo engraçado O médico Entre suas pernas A enfermeira Ao lado Arrumando os instrumentos E cantarolando Com os lábios fechados As dores agudas A intervalos Cada vez menores Várias vezes Ela gritara Apesar da vergonha O médico Então lhe disse Que fizesse força E ela fez E em seguida Sentiu algo Sendo tirado De dentro dela Uma sensação Clara e distinta Que jamais poderia esquecer A coisa tirada O médico O médico levantou O filho Junto As suas pernas Ela vira O pequenino Pênis E soube Então Que era Um menino E enquanto O médico Apalpava A máscara De oxigênio Vira mais Alguma coisa Algo tão horrível Que ela encontrou Forças Para gritar Mais uma vez Depois de pensar Que todos os seus gritos Se haviam esgotado Ele não tem rosto É claro Que havia um rosto O próprio rosto Meigo de Danny E a placenta Que o envolvia Estava agora Num jarrinho Que guardara Muito envergonhada Não acreditava Em superstições Todavia Resolveu Guardar a placenta Não acreditava Em historinhas De comadres Mas desde o início O menino Fora diferente Não acreditava Em sexto sentido Mas Papai se acidentou Sonhei Que papai Sofreu um acidente Alguma coisa O modificara Não acreditava Que pudesse Ter sido Apenas o divórcio Que tivesse motivado A mudança Alguma coisa Acontecera Naquela madrugada Alguma coisa Acontecera Enquanto ela dormia Al Shokley Disse que nada Havia acontecido Absolutamente nada Mas ele Desviara Os olhos Ao afirmar O fato E se fosse Acreditar Em boatos Do corpo docente Ou havia também Embarcado Em canoa furada Papai se acidentou Talvez O destino Nada de mais Concreto Ler ao jornal Do dia E o do dia Seguinte Com mais atenção Que de costume Mas não viu nada Que tivesse ligação Com Jack Que Deus a perdoasse Mas procurava Por um acidente Tipo Atropelou Fugiu Ou uma briga Mas agora ligeiramente Adormecida Podia admitir Danny Era a menina Dos olhos De Jack Desde o início Assim como ela Tinha sido a menina Dos olhos Do pai Desde o início Não se lembrava De Danny Ter algum dia Vomitado a mamadeira Sobre a camisa De Jack Jack conseguia Fazê-lo comer Depois que ela Já tivesse desistido Das tentativas Até mesmo Quando os dentes De Danny Começaram a aparecer Causando-lhe dores Visíveis Quando Danny Tinha cólicas Ela precisava Niná-lo durante Uma hora Até que ficasse Quieto Mas bastava Jack tomá-lo Nos braços Dar duas voltas Pelo quarto E Danny Adormecia Com o dedo Na boca Ele não se importava Em trocar fraldas Até mesmo Aquelas que chamava De encomendas especiais Sentava-se com Danny Em seu colo Durante horas Balançando Mexendo Os dedos Das mãos Fazendo caretas Enquanto Danny Bisbilhotava Seu nariz E morria de rir Ele fazia As mamadeiras E dava na hora certa E só se levantava Depois do último arroto Levava Danny Consigo no carro Para comprar Jornais Leite Ou pregos Na loja de ferragens Mesmo quando o filho Ainda era bebê Os dois foram juntos A um jogo De futebol Quando Danny Tinha apenas Seis meses E ficou quieto Imóvel Sentado no colo Do pai Durante toda a partida Enrolado num cobertor E com uma pequena Flâmula do time De Stonvington Presa no pulso Gordinho Gostava da mãe Mas o pai Era seu dengo E não sentia Ela por vezes A oposição silenciosa Do filho A ideia do divórcio Se estivesse pensando No assunto Ao cortar as batatas Para o jantar Diante de tanta ferocidade Deixando-a preocupada Havia ocasiões Em que sua determinação Em pelo menos Discutir o assunto Com Jack Se desfazia Não por fraqueza Mas devido A vontade do filho Não acredito Em tais coisas Mas em sonhos Acreditava E em sonhos Com o sêmen do marido Ainda secando Em suas coxas Sentia que os três Formavam um só corpo E se a trindade Fosse desfeita Não seria Por nenhum deles Mas por algo exterior A maior parte De suas crenças Girava em torno De seu amor Por Jack Nunca deixara De amá-lo A não ser Talvez Durante aquela fase negra Que se seguiu Ao acidente Amava o filho E acima de tudo Amava-os juntos No dia a dia A cabeça grande De Jack E a pequenina De Danny Enquanto lia Uma revistinha Dividindo Uma garrafa De Coca-Cola Adorava Tê-los com ela E pedia a Deus Que este emprego De zelador Do hotel Que all arranjou Para Jack Fosse o reinício Dos bons tempos E o vento Vai soprar E levar embora Minhas tristezas Suave Doce Melodiosa A música Veio-lhe Fazendo-a dormir Profundamente Onde os pensamentos Cessavam E onde os rostos Que apareciam em sonhos Tornavam-se esquecidos CD 7 Em outro quarto Danny acordou Com o estrondo Ainda em seus ouvidos E a voz Bêbada Selvagem Rabugenta Gritando rouca Saia e venha Tomar seu remédio Vou encontrá-lo Vou encontrá-lo O estrondo Agora era apenas Do seu coração Disparado E a única voz No meio da noite Era o som De uma sirene Da polícia Ao longe Estava imóvel Deitado na cama Olhava para as sombras Das folhas Agitadas pelo vento E refletidas No teto do quarto Entrelaçavam-se Sinuosamente Formando desenhos De trepadeiras Numa selva Como se fossem Tecidas No pelo De um tapete grosso Entre o pijama E a pele Vestia uma camiseta Tony Sussurrou Você está aí? Silêncio Escorregou Da cama Arrastou-se Até a janela E olhou Para a rua Arapahoe Agora calma E silenciosa Eram duas Da madrugada Não havia nada Lá fora A não ser calçadas Vazias Com montes De folhas secas Carros estacionados E um sinal luminoso Na esquina Do posto De gasolina Cliff Brice Com o topo Coberto E a base Estática O poste Parecia um monstro Numa exibição Espacial Olhou para ambos Os lados Da rua Esticando os olhos A procura Da figura Pequena De Tony Acenando Mas não havia Ninguém O vento Suspirava Por entre as árvores E as folhas Caídas Chocalhavam Sobre a calçada E em volta Das calotas Dos carros Estacionados O ruído Era fraco E triste E o menino Pensou que talvez Fosse o único Habitante do boulder Acordado aquela hora E capaz de ouvir O ruído Pelo menos O único ser humano Não havia outro meio De saber o que mais Poderia estar solto No meio da noite Andando faminto Às escondidas Por entre as sombras Sentindo o perfume Da brisa Vou encontrá-lo Vou encontrá-lo Tony murmurou novamente Mas sem muita esperança Só o vento respondeu Desta vez mais forte Espalhando folhas No telhado Em cima De sua janela Algumas escorregavam Para a calha E ali ficavam Como bailarinas Descansadas Danny Danny Pôs-se em direção Ao som Daquela voz familiar E debruçou-se Na janela As mãozinhas No peitoril A voz de Tony Parecia dar vida À noite Sussurrando Até quando o vento Cessava E as folhas Se aquietavam E as sombras Se imobilizavam Pensou que tivesse visto Uma sombra mais escura No ponto do ônibus No outro quarteirão Mas era difícil dizer Se era algo real Ou uma ilusão óptica Não vá Danny O vento então Soprou forte Mais uma vez Fazendo-o piscar E a sombra Do ponto de ônibus Desapareceu Se é que estiver ali Ficou junto à janela Durante um minuto Uma hora Algum tempo Mas não houve mais nada Finalmente voltou Para a cama Cobriu-se E observou As sombras Lançadas pela luz Do poste da rua Transformarem-se Numa selva Sinuosa Cheia de plantas Carnívoras Que queriam apenas Devorar-se Em torno dele Sugar-lhe a vida Arrastando-o Para a escuridão Onde uma palavra Desastrosa Flamejava Red Room CD 8 Segunda parte Último dia 8 Uma visão do Overlook Mamãe estava preocupada Temia que o Fusca Não aguentasse as subidas E descidas das montanhas E que ficassem encalhados Na estrada Até que alguém Vindo em sentido contrário Se chocasse contra eles Danny estava mais otimista Se papai pensava Que o Fusca Aguentaria esta última viagem Isto então Provavelmente aconteceria Estamos quase chegando Disse Jack Wendy escovou os cabelos Para trás Graças a Deus Estava sentada No banco da direita Com um livro aberto No colo Usava um vestido azul Aquele que Danny Achava o mais bonito Tinha gola de marinheiro E lhe fazia parecer Muito jovem Como uma menina Pronta para a formatura De ginásio Papai Punha-se a alisar-lhe as coxas E ela rindo O afastava dizendo Deu fora a mosca Danny estava impressionado Com as montanhas Certo dia Papai os levara As que ficavam perto De Boulder Mas estas aqui Eram muito maiores E na mais alta delas Podiam se ver Vestígios de neve Que papai dizia Serem permanentes Estavam praticamente Dentro das montanhas Sem brincadeira Montanhas íngremes Envolvendo-os Tão altas Que dificilmente Enxergavam-se Os cumes Mesmo Se se esticasse O pescoço Para fora da janela Quando saíram De Boulder A temperatura Estava em torno De 20 graus Agora pouco depois Do meio-dia O ar aqui em cima Era fresco e frio Como em Vermont Em novembro E papai ligaram O aquecedor Apesar de não Funcionar bem Passaram diante De várias placas Que diziam Área de deslizamento De pedras Mamãe lia Cada uma para ele E apesar de Danny ter ansiado Pelo deslizamento De alguma pedra Nada acontecera Pelo menos Por enquanto Uma hora atrás Cruzaram uma outra Placa Que papai dizia Ser muito importante A placa dizia Limite de Sidewinder E papai disse Ser o ponto máximo Que as máquinas De limpar neve Alcançavam no inverno Dali em diante A estrada Tornava-se Muito íngreme No inverno Ficava bloqueada A partir da cidadezinha De Sidewinder Na qual Haviam entrado Pouco antes da placa Até Buckland No estado de Utah Passavam agora Diante de uma outra placa O que diz aquela mamãe Veículos em baixa velocidade Usem a pista da direita Isto é Nós O Fusca vai aguentar Disse Danny Por favor Meu Deus Disse mamãe Cruzando os dedos Danny olhou para os pés dela E viu que Nas sandálias abertas Seus dedos também Estavam cruzados Deu uma risadinha Ela lhe retribuiu O sorriso Mas ele sabia Que a mãe ainda Estava preocupada A estrada era Sinuosa Com uma série De curvas em S E Jack reduziu A marcha de quarta Para a terceira E em seguida Para a segunda O Fusca protestou E o Andy Manteve os olhos Fixos no velocímetro Que caía de quarenta Para trinta Vinte Ficando aí indeciso A bomba de gasolina Disse ela Timidamente A bomba de gasolina A bomba de gasolina Ainda vai aguentar Mais cinco quilômetros Retrucou Jack taxativo A encosta da montanha Desapareceu Dando lugar a um vale Que parecia não ter fim Delineado de verde escuro Por pinheiros E abertos Os pinheiros Davam lugar A penhascos Que caíam A grandes profundidades Antes de se tornarem planos Ela viu a queda D'água Sobre o rochedo O sol da tarde Faiscando na água Como um peixe dourado Preso em uma rede azul Eram montanhas belíssimas Mas duras Não achava que pudessem Perdoar muitos erros Um pressentimento triste Brotou em sua garganta Adiante a oeste Em Serra Nevada Os pioneiros No episódio De Donner Party Viram-se cercados De neve E recorreram Ao canibalismo Como meio De sobrevivência As montanhas Não perdoavam Muitos erros Como a pisadela Na embreagem Em um solavanco Jack passou a primeira E começaram a subir O motor do Fusca Batendo resolutamente Você sabe Disse ela Não vi mais de cinco carros Desde que ultrapassamos Sidewinder E um deles Era a limusine do hotel Jack assentiu Vai direto ao aeroporto De Stapleton Em Denver Há alguns sinais De neve Para além do hotel Segundo Watson E prevém mais neve Para amanhã Qualquer um que viaje Pelas montanhas agora Quer trafegar Pela estrada principal Como garantia Aquele desgraçado Do Willman Acho bom Que ainda esteja Lá em cima Creio que estará Tem certeza Que a dispensa Está cheia Perguntou ela Ainda pensando Nos pioneiros Diz ele que sim Gostaria que Halohan Examinasse com você Halohan É o cozinheiro Oh Disse desanimada Olhando para o velocímetro Caíra de 25 para 15 km por hora Lá está o topo Disse Jack apontando Existe ali um mirante De onde se pode ver o overlook Vou encostar e dar um descanso ao Fusca Esticou o pescoço Sobre seu ombro Olhando para Danny Que estava sentado Numa pilha de cobertores O que acha doutor Talvez vejamos algum cervo Ou caribu Claro papai O Fusca subiu Subiu O velocímetro caía A pouco mais de 8 km por hora E começava a engasgar Quando Jack encostou E puxou o freio de mão O que diz aquela placa mamãe Mirante Leu ela obediente Vamos Disse ele saindo Caminharam juntos Para a cerca de segurança Eis aí Disse Jack apontando para a paisagem Para o Andy Era como se estivesse descobrindo a verdade Num clichê Faltou olhar Estavam parados próximos ao topo de um pico Do outro lado Ninguém sabe a que distância Uma montanha ainda mais alta Empinava-se no céu Com o cume recortado Apenas uma silhueta aureolada pelo sol Que começava a se pôr O vale estendia-se a seus pés Os aclives que haviam subido no Fusca Valente Dissolviam-se com tal rapidez Que ela sabia que se olhasse para baixo Por muito tempo Sentiria náuseas e vomitaria A imaginação parecia criar vida Para além do reino da razão E olhar era ver inutilmente O âmago de cada um Submergindo gradativamente Céu e encostas Invertendo suas posições Em lentas cambalhotas O grito desgarrando-se da boca Como um balão preguiçoso Enquanto o cabelo e o vestido Revolviam-se Sua atenção foi desviada Quase à força E acompanhou o dedo de Jack Podia ver a estrada Agarrada na encosta Desta torre de catedral Em caracol Mas sempre rumando Para noroeste Ainda subindo Porém menos íngreme Mais adiante Muito bem posto Na encosta Viu os pinheiros Rigidamente fixados Darem lugar A um gramado Muito verde Tendo ao centro Contemplando tudo O hotel O Overlook Ao vê-lo Tomou fôlego E recuperou a voz Ó Jack É esplêndido É sim E o Mann diz Que esse é o lugar Mais lindo da América Não lhe dou Muita importância Mas creio que esteja Danny Danny Você está bem? O Andy procurou por ele A sua volta E por mais esplêndido Que aquilo fosse A preocupação Empanou tudo mais Correu rapidamente Em sua direção Danny segurava com força A cerca de segurança Admirando o hotel O rosto pálido Os olhos tinham o vazio De alguém À beira de um desmaio Ela ajoelhou-se A seu lado E calmamente Pousou as mãos Sobre seus ombros Danny O que Jack estava ao lado dela Você está bem Doutor Deu-lhe uma sacudidela E seus olhos Se iluminaram Estou bem Papai Estou bem O que foi Danny? Perguntou a mãe Ficou tonto Meu bem Não Estava pensando Desculpe Não quis preocupar Ninguém Olhou para os pais Ajoelhados Diante dele E sorriu Um sorriso Embaraçado Acho que foi o sol O sol nos meus olhos Vamos levá-lo Para o hotel E você vai beber Um pouco d'água Disse o pai Está bem E no fusca Que subia Com mais segurança Os aclives Menos íngremes Danny No meio dos dois Olhava para fora A estrada Desenrolava-se Possibilitando Vistas ocasionais Do hotel Overlook O bloco Maciço De janelas Voltadas para o oeste Refletindo o sol Era o lugar Que vira No meio Da tempestade De neve O lugar escuro Do estrondo Onde uma criatura Incrivelmente familiar Procurava-o Pelos corredores Cobertos De mato O lugar Sobre o qual Tony o havia alertado Era aqui Fosse o que fosse Red Room Seria aqui CD 9 Deixando o hotel E uma esperava Por eles Por trás Daquelas portas Largas e antigas Apertou a mão de Jack E cumprimentou o Andy Com um frio Aceno de cabeça Talvez porque Percebesse Como os olhares A acompanhavam Quando ela entrou No saguão Os cabelos Louros Caídos Sobre os ombros Do vestido Simples de marinheiro A bainha Ia até alguns Poucos centímetros Acima do joelho Mas não era preciso Ver-se mais Para saber Que se tratava De belas pernas E uma Foi caloroso Apenas com o Danny Mas o Andy Já estava acostumada Com aquilo Danny era o tipo De criança De quem os adultos Gostavam Curvou-se E estendeu a mão Para Danny O menino Apertou-a formalmente E sem sorrir Meu filho Danny Disse Jack E minha mulher Winfred Muito prazer Em conhecê-los Quantos anos você tem Danny? Cinco senhor Senhor E o man sorriu E lançou O olhar Para Jack É muito bem educado Claro que é Disse Jack E a senhora Torrense Curvou-se Diante dela Também E por um instante O Andy Pensou Que ele fosse Beijar sua mão Estendeu-a E ele A tomou Mas muito rapidamente Sua mão Pousou Entre as mãos dele Mãos pequenas Secas Macias Que a fizeram pensar Que estivessem Cheias de talco O saguão Estavam alvoroço Quase todas as cadeiras Antigas de espaldar alto Estavam tomadas Carregadores corriam De cá para lá Com malas E na recepção Havia uma fila Comandada por uma Enorme caixa registradora Os decalques De cartões De crédito nela Colocados Pareciam Dissonantemente Anacrônicos A sua direita Em direção A duas portas Duplas Abertas E isoladas Por cordas Havia uma Lareira antiga Com o fogo ardendo Três freiras Estavam sentadas No sofá Colado praticamente Dentro da lareira Conversavam E sorriam Tendo as malas Amontoadas De cada lado À espera De que a fila De pessoas Que encerravam A conta Diminuísse um pouco Enquanto Andy As observava Explodiram Num coro De risadas Como se fossem Adolescentes Sentiam um sorriso Aflorar Em seus próprios Lábios Nenhuma delas Poderia ter Menos de 60 anos Ao fundo Havia o constante Zumbido Da conversa O tilintar Em surdina Da campainha Prateada Ao lado Da caixa Registradora Quando um Dos dois Funcionários De serviço A tocava E os pedidos Ligeiramente Impacientes De A frente Por favor Vieram-lhe Lembranças Doces E profundas De sua lua De mel Com Jack Em Nova York No Bickman Tower Pela primeira vez Permitiu-se acreditar Que aquilo era Exatamente O que os três Precisavam Uma temporada Juntos Longe do mundo Uma espécie De lua de mel Em família Sorriu Afetuosamente Para Danny Que arregalava Os olhos Para tudo Uma outra Limusine Cinza Como o colete De um banqueiro Encostar A entrada O último dia Da temporada Dizia Ilman Dia de encerramento Sempre excitante Esperava-os Por volta Das três Senhor Torrense Quis dar uma folga Ao Fusca Caso resolvesse Ter um colapso Nervoso Disse Jack Não teve Que sorte Falou Ilman Gostaria de levar Os três Para um passeio Por aí Um pouco mais tarde E é lógico Que Dick Hallohan Quer mostrar A senhora Torrense A cozinha Do Overlook Mas receio Que um dos funcionários Aproximou-se Afobado Com licença Senhor Ilman Sim O que é? É a senhora Branch Disse o funcionário Constrangido Ela se recusa A pagar a conta Com qualquer coisa Que não seja O cartão de crédito Do American Express Disse-lhe Que desde a última temporada Não estamos mais Aceitando o American Express Mas ela não Seus olhos Fixaram Se na família Torrense E em seguida Em Ilman Encolheu os ombros Desde que cuido Do assunto Obrigado Senhor Ilman O funcionário Voltou à recepção Onde a intrépida Mulher Empacotada Num casaco Longo de pele E num boá De penas negras Protestava Em voz alta Desde Desde 1955 Venho ao Overlook Dizia ela Ao funcionário Risonho E de ombros Encolhidos Continuei a vir Até mesmo Depois da morte De meu segundo marido Vítima de um infarto Naquela quadra Enfadonha de rock Eu lhe disse A cabeça Quando ela se voltou Para ele Com um longo Discurso de crítica Ilman ouviu-a complacentemente Inclinou a cabeça Mais uma vez E retrucou Alguma coisa A senhora Brent sorriu Triunfante Voltou-se Para o infeliz Funcionário E disse Em voz alta Graças a Deus Existe um empregado Neste hotel Que ainda não se transformou Completamente Num filisteu Consentiu Que Ilman Que mal chegar A altura Do volumoso Ombro do casaco De pele Lhe tomasse O braço E a levasse A outro lugar Provavelmente Seu escritório Ora vejam Disse o Andy Sorrindo Lá está O Janota Que sabe Ganhar dinheiro Mas ele não gostou Daquela senhora Disse Danny Imediatamente Estava fingindo Que gostava dela Jack sorriu-lhe Malicioso Estou certo Que sim Doutor Mas A lisonja É a mola Mestra do mundo O que é lisonja? Lisonja Respondeu o Andy É quando seu pai Diz que gosta De minhas novas Calças amarelas Mesmo não gostando Ou então Quando diz Que preciso perder Uns quilinhos Já sei Uma mentirinha De brincadeira Qualquer coisa Desse tipo Olhou-a mais De perto E disse Você é bonita Mamãe E franziu As sobrancelhas Confuso Quando os pais Se entreolharam E explodiram Numa gargalhada E o manão Desperdiçou Muita lisonja Comigo Disse Jack Venham até a janela Sinto-me desconcertado Parado Aqui assim Com este paletó Francamente Não pensei Que houvesse Muita gente Por aqui Em dia de encerramento De temporada Acho que errei Você está bonito Disse ela E riram novamente O Andy Pondo a mão Na boca Danny ainda Não entendia Mas paciência Estavam se amando Danny pensou Que este lugar Lembrava A mãe Um outro O Bickman Tower Onde ela Fora feliz Seria bom Que gostasse Tanto dali Quanto ela gostava Mas dizia A si próprio Repetidamente Que nem sempre O que Tony Dizia Se realizava Tomaria cuidado Prestaria atenção A alguma coisa Chamada Headroom Mas não diria Absolutamente nada A menos que fosse forçado Por estarem felizes Riam E não tinham Maus pensamentos Olhem só a paisagem Disse Jack Oh que deslumbrante Veja Danny Mas Danny Particularmente Não achava Tão deslumbrante Não gostava De alturas Ficava tonto Adiante Da ampla Varanda Da frente Que abrangia Toda a extensão Do hotel Um belo gramado Bem tratado Havia um arbusto À direita Acompanhava A rampa Que levava A uma grande Piscina retangular Um aviso De fechado Estava sobre Um tripé Numa das extremidades Da piscina Fechado Era um aviso Que conseguia ler Assim como Pare Saída Pizza E alguns outros Adiante da piscina Um caminho De cascalhos Serpenteava Por entre Pinheirinhos Abetos E álamos Havia aqui Uma placa Que não conhecia Rock Havia uma seta Embaixo O que é R-O-Q-U-E Papai Um jogo Respondeu o pai É um pouco Parecido com Croque A diferença É que Se joga Numa quadra De cascalho Com as laterais Parecidas Com uma mesa De bilhar É um jogo Muito antigo Dani Às vezes Há torneios Aqui A gente joga Com um taco De croque Parecido Concordou Jack Só que o cabo É mais curto E a ponta Tem dois lados Um lado É de borracha E o outro É de madeira Saia Seu pedaço De merda Pronuncia-se Rock Disse papai Posso ensiná-lo A jogar Se quiser Talvez Disse Dani Com uma voz Estranha E sem vida E fez os pais Se entreolharem Confusos Pode ser Que não goste Bem Se não gostar Doutor Não precisa jogar Entendido Claro Você gosta De animais Perguntou Andy Isto aqui É chamado De topiaria Adiante do caminho Da quadra De rock Havia uma cerca Viva Cortada No formato De vários animais Dani De olhos fixos Visualizou um coelho Um cachorro Um cavalo Uma vaca E um grupo De três animais Maiores Que pareciam Leões traquinas Esses animais Foram a razão De tio Walter Pensado em mim Para o emprego Disse Jack Sabia que Quando eu estava Na universidade Trabalhava para uma Empresa de paisagismo Cuidando de gramados Arbustos E cercas vivas Estava acostumado A podar A topiaria De uma senhora O Andy Tapou a boca Prendendo o riso Olhando a Jack Disse É Eu costumava Podar Sua topiaria Pelo menos Uma vez por semana Deu fora Seu sem vergonha Disse o Andy Prendendo o riso Novamente Ela tinha Uma cerca Viva Bonita Pai Perguntou Danny E então Os dois Sufocaram Uma explosão De gargalhadas O Andy Riu tanto Que lágrimas Rolaram-lhe Pelo rosto E teve que tirar O lenço De papel Da bolsa Não eram animais Danny Disse Jack Quando conseguiu Controlar-se Eram cartas Espadas Copas Paus E ouros Mas as cercas vivas Crescem Veja Abre parênteses Elas crescem Disseram Watson Não Não as cercas vivas A pressão Da caldeira Tem que estar Atento Todo o tempo Do contrário Você e sua família Terminarão lá em cima Na porra da lua Fecha parênteses Olharam-no Confusos O sorriso Desaparecera De seu rosto Pai Perguntou Danny Piscou-lhes O olho Como se estivesse Voltando de muito longe Elas crescem Danny E perdem sua forma Preciso então Aparar Uma ou duas Vezes por semana Até que com o frio Param de crescer O resto do ano E há um playground Também Disse o Andy Meu menino sortudo O playground Fica depois Da topiaria Dois escorregas Um conjunto De seis balanços De diferentes alturas Gangorras Um túnel De manilhas Uma caixa de areia E uma casa de bonecas Que era uma réplica Do próprio overlook Está gostando Danny Perguntou o Andy Claro Disse ele Na esperança De parecer Mais entusiasmado Do que estava Na realidade É bacana Adiante do playground Havia uma imperceptível Cerca de arame Depois dali A estrada larga Pavimentada Que levava ao hotel E mais além O vale Escondendo-se Sob a neblina azul Da tarde Danny não conhecia A palavra isolamento Mas se alguém A tivesse explicado Aceitaria Lá embaixo Deitada ao sol Como uma longa cobra Negra Que decidir Atirar uma soneca Por algum tempo Estava a estrada De volta A boulder Que consequentemente Passava pelo desfiladeiro De Sidewinder A estrada Que ficaria fechada Por todo o inverno Sentiu-se um pouco Sufocado Com o pensamento E quase saltou Quando o pai Colocou as mãos Sobre seus ombros Vou comprar um refrigerante Assim que puder Doutor Estão um pouco Ocupados agora Claro papai A senhora Brent Saiu do escritório Com um ar de triunfo Minutos depois Dois carregadores Debatendo-se Em meio a oito malas Seguiram-na Da melhor maneira possível Enquanto ela Transpunha a porta Triunfalmente Danny olhava Pela janela Um homem De uniforme cinza E boné Como um capitão Do exército Que havia trazido O grande carro Prateado até a porta E saltara O homem tirou O chapéu Para a mulher E correu Para abrir o porta-malas E num desses lampejos Que às vezes Vinham Visualizou-a Por completo Um pensamento Vagava Em meio ao burburinho De emoções E cores Que em geral Se apossavam Dele Em lugares movimentados Gostaria de entrar Lhe calça dentro Danny franziu As sobrancelhas Enquanto os carregadores Colocavam a bagagem No porta-malas Ela olhava fixamente Para ver se a mulher Diria alguma coisa Sobre a calça dele Mas ela apenas sorriu E lhe deu uma nota De um dólar Uma gorjeta Minutos depois Guiava o grande carro Prateado Estrada abaixo Pensou em perguntar Em perguntar a mãe Por que razão Poderia a senhora Brent Querer a calça Do homem E do carro Mas resolveu Não dizer nada Perguntas Às vezes Metiam-no Em confusão Já acontecerá antes Em vez disso Espremeu-se Entre os dois No pequeno sofá Olhando para as pessoas Que iam embora Estava contente Por mamãe e papai Estarem felizes E se amando Mas não podia Ignorar sua preocupação Não podia Música CD 10 10 Halohan O cozinheiro Não correspondia Em nada A imagem Que o Andy Tinha do personagem Da cozinha De um balneário Para começar Tal personagem Era chamado chefe Nada tão pejorativo Como cozinheiro Cozinhar Era o que ela fazia Na cozinha Do apartamento Quando jogava Sobras num pireque Juntado E acrescentava Macarrão Além disso O especialista Em culinária De um lugar Como o overlook Que anunciava Na sessão De balneários Do New York Times De domingo Deveria ser baixo Gordo e pálido Como um pedaço De massa Deveria ter um bigode Fino Como os astros De comédias Da década de 40 Olhos escuros Sotaque francês E uma personalidade Detestável Disso tudo Halohan Só tinha os olhos negros Era um homem negro Alto Com um discreto Penteado afro Que começava A esbranquiçar Tinha um leve Sotaque de sulista E ria muito Exibindo dentes Muito brancos E uniformes Que só poderiam Ser uma dentadura Da Sears Safra De 1950 O pai de Wendy Tivera um par Que chamava de Roy Bookers E por vezes Olhando para ela Pressionava Para fora Comicamente A mesa do jantar Sempre Lembrava-se Wendy agora Quando a mãe Estava na cozinha Apanhando alguma coisa Ou falando ao telefone Danny arregalou Os olhos Diante do gigante negro Vestido de azul E sorriu Quando Halohan Carregou-o Com facilidade E colocou-o Nos braços Dizendo Você não vai ficar Bobeando por aqui O inverno todo Não é? Vou sim Disse Danny Com um sorriso tímido Não Você vai comigo Senhor Pet E vai aprender A cozinhar Vai à praia Toda noite Procurar caranguejo Certo? Danny deu uma risada Encantado E balançou a cabeça Como se dissesse não Halohan Colocou-o no chão Se vai mudar De ideia Disse Halohan Inclinando-se Sobre ele Muito sério É melhor se apressar Em 30 minutos Estarei em meu carro Duas horas e meia Depois Estarei sentado Na sala de espera Do portão 32 Do aeroporto internacional De Stapleton Pelas bandas De Denver Colorado Três horas Três horas depois disso Estarei alugando Um carro No aeroporto de Miami A caminho Da ensolarada Sunpet Esperando meter-me Em meu calção E dando uma banana Para todo o mundo Preso na neve Entendeu meu rapaz? Sim senhor Disse Danny Sorrindo Halohan voltou-se Para Jack e Wendy Parece um bom menino Achamos que ele vai topar Disse Jack Estendendo a mão Halohan apertou-a Sou Jack Torrense Minha mulher Winnie Fred Danny Você já conhece E foi um prazer Como é moça? Você é Winnie ou Fred? Sou Wendy Disse ela sorrindo Muito bem Antes isso Por aqui o senhor E o manquerque Façam uma excursão E é exatamente O que vamos fazer Sacudiu a cabeça E murmurou Entre dentes Pergunte se estou feliz Em vê-lo Pela última vez Halohan começou o passeio Pela maior cozinha Que o Andy já vira Em toda sua vida Recendia a limpeza Todas as superfícies polidas Era algo mais Além de grande Era intimidante Caminhava ao lado De Halohan Enquanto Jack Totalmente desambientado Retraía-se um pouco Com Danny Um suporte comprido De madeira Exibia instrumentos Cortantes Que iam de facas A talhadores De dois dentes Junto a quatro pias A tábua de pão Era tão grande Quanto a mesa de cozinha Do apartamento De Boulder Um impressionante Desfile de potes E panelas de aço Inoxidável Pendurados Do chão Ao teto Cobrindo toda a parede Acho que vou ter que deixar Um rastro de migalhas De pão Toda vez que vier aqui Disse ela Não se deixe impressionar Tranquilizou a Halohan É grande Mas Ainda assim É só uma cozinha A maioria das coisas Você não irá Sequer tocar Mantenha-a limpa É tudo o que peço Aqui está o fogão Que eu usaria Se fosse você Há o todo três Mas este é o menor Menor Pensou ela distante Olhando para o fogão Tinha doze bocas Dois fornos comuns E um holandês Uma chapa Para cozinhar molhos Ou feijão Uma grelha E um aquecedor Mais um milhão De mostradores E medidores Tudo a gás Falou Halohan Já cozinhou com gás Wendy Já Adoro gás Disse ele Abrindo uma das bocas Uma chama azul Explodiu E ele ajustou-a Para vermelho Com um leve toque Gosto de ver a chama Com que se cozinha Está vendo Onde os acendedores estão Sim E os mostradores do forno Estão marcados Eu por mim Prefiro o do meio Porque assa mais Por igual Mas você usa O que achar melhor Ou os três se quiser Um pacote de comida Congelada Em cada um Disse Wendy sorrindo Halohan Deu uma gargalhada Se gostar Tudo bem Deixei perto da pia Uma lista Do que há Para comer Está vendo Aqui mamãe Danny trouxe Duas folhas de papel Escritas dos dois lados Bom menino Disse Halohan Pegando os papéis E passando a mão Na cabeça da criança Tem certeza Que não quer ir Para a Flórida Comigo rapaz Aprender a cozinhar O camarão mais delicioso Deste lado do paraíso Danny colocou as mãos Na boca Dando uma risadinha E se afastou Para o lado do pai Vocês três Têm comida Para um ano Acho eu Disse Halohan Temos uma dispensa Um congelador Um depósito de legumes E duas geladeiras Venham Vou mostrar-lhes Durante os dez minutos Seguintes Halohan abriu Depósitos e portas Exibindo quantidades De comida Que o Andy nunca vira O estoque de alimentos Impressionou-a Mas não a tranquilizou Tanto quanto imaginara A história dos pioneiros Canibais Voltava-lhe a mente Não como ideia fixa De canibalismo Com toda essa comida Certamente levaria tempo Até que chegassem A comer um ao outro Seria questão De uma viagem De uma hora A Sidewinder Mas uma operação Bem mais complicada Sentar-se-iam Neste grande hotel deserto Comendo a comida Que tinha sido deixada Como personagens De uma fábula Ouvindo o vento amargo No telhado Cercado de neve Em Vermont Quando Danny Quebrar o braço Quando Jack Quebrara o braço De Danny Chamaram o serviço Médico de urgência Discando o número Que havia num cartão Colado ao telefone Dez minutos depois Estavam em sua casa Havia outros números Escritos naquele cartãozinho Em cinco minutos Lá estaria o carro De polícia E o caminhão De bombeiros Em menos tempo ainda Pois o corpo De bombeiros Ficava a três Quarteirões De sua casa Havia alguém A quem chamar No caso de falta De luz Ou no caso De um chuveiro Enguissar Ou de a televisão Pifar Mas como seria aqui Se Danny Tivesse um de seus Desmaios E enrolasse a língua Oh Deus Que pensamento E se o lugar Pegasse fogo E se Jack Caísse no poço Do elevador E fraturasse o crânio E se E se tivessem Uma temporada maravilhosa Agora pare com isso Winifred Hallohan mostrou-lhes O congelador Em primeiro lugar Logo Suas respirações Provocaram Baforadas Como balões De histórias Em quadrinhos No congelador Era como se o inverno Já tivesse chegado Hambúrgueres Em grandes sacos Plásticos Cinco quilos Em cada saco Doze sacos Ao todo Quarenta galinhas Penduradas Por ganchos Enfileirados Nas paredes Revestidas De madeira Presuntos Enlatados Empilhados Como fichas De pôquer Uma dúzia Deles Abaixo das galinhas Dez mantas De carne assada Dez de porco assado E um imenso quarto De carneiro Gosta de carneiro Doutor? Perguntou Hallohan Sorrindo malicioso Adoro Respondeu Danny Imediatamente Nunca comera Eu sabia Que você gostava Não há nada Como duas boas fatias De carneiro Com geleia de menta Numa noite fria Aqui também tem geleia de menta Carneiro Faz bem ao estômago Não é um tipo de carne Muito procurada Por trás deles Jack disse Curioso Como sabia que o chamávamos De doutor Hallohan Voltou-se Sim Danny Às vezes o chamamos De doutor Como nos quadrinhos Ele parece um doutor Não parece? Franziu o nariz Para Danny Estalou os lábios E disse É O que há de novo Doutor? Danny Deu uma risadinha E então Hallohan Disse Alguma coisa Tem certeza De que não quer ir Para a Flórida Doutor? Para ele Muito claramente Ouviu cada palavra Olhou para Hallohan Chocado E um pouco apavorado Hallohan Piscou misterioso E voltou-se Para a comida Por trás Das costas largas Do cozinheiro Wendy olhou o filho Tinha a estranha Sensação De que alguma coisa Se passara entre eles Alguma coisa Que não conseguira captar Há doze pacotes De linguiça Doze de bacon De porco E só Nesta gaveta Dez quilos de manteiga Manteiga mesmo Perguntou Jack De primeiríssima qualidade Acho que não como manteiga De verdade Desde minha infância Em Berlim Nova Hampshire Bem Aqui você vai comer Até se fartar Disse Hallohan Rindo Aqui neste depósito Vocês tem O pão Trinta formas brancas Vinte de pão preto Tentamos manter O equilíbrio racial Sabe Reconheço Que cinquenta formas Não é muito Mas há ingredientes Suficientes E pão fresco É melhor do que O congelado Em qualquer dia Da semana E aqui vocês tem Peixe Comida para o cérebro Certo doutor É mamãe Se o senhor Hallohan Está dizendo Meu bem Ela sorriu Danny franziu o nariz Não gosto de peixe Está profundamente enganado Disse Hallohan Nunca comeu um peixe Que agradasse você Estes aqui Você vai adorar Dois quilos e meio Dois quilos e meio De truta furta cor Cinco quilos de rodovalho Quinze latas de atum Ah sim Gosto de atum E dois quilos e meio Da solha mais deliciosa Que já nadou no mar Meu filho Quando a primavera chegar Você vai agradecer ao velho Estalou os dedos Como se tivesse esquecido Alguma coisa E agora Qual é mesmo o meu nome Acho que escapuliu De minha cabeça Senhor Hallohan Disse Danny Com uma risadinha Dick para os amigos Isso mesmo E sendo amigo Você pode me chamar de Dick Enquanto eram levados Para o outro lado Jack e Wendy Trocaram um olhar confuso Ambos tentando lembrar Se Hallohan Havia dito Seu primeiro nome E isso aqui É bem especial Disse Hallohan Espero que gostem Oh na realidade Não deveria Disse Wendy Comovida Era um peru De dez quilos Enrolado Numa tira vermelha Com um laço em cima Tem que ter peru Para o dia de ação De graças Wendy Disse Hallohan Muito sério Acho que há algum capão Por aí Para o Natal Com certeza Vocês vão topar com ele Vamos sair daqui Antes que a gente Apanhe uma pneumonia Certo doutor? Certo Havia mais maravilhas Na dispensa fria Uma centena de caixas De leite em pó Hallohan advertiu Wendy que comprasse leite fresco Para a criança Em Sidewinder Até quando fosse possível Quilos de açúcar Um garrafão de melado Cereais Arroz Macarrão Espaguete Filas de lata De compotas De frutas E salada De frutas Uma caixa De maçãs frescas Que faziam o lugar Recender ao outono Passas Ameixas E damascos Você tem que ser controlada Se quiser ser feliz Disse Hallohan Dando uma gargalhada Para o teto Da dispensa fria Onde uma lâmpada antiga Estava pendurada Por uma corrente Um caixote Fundo Cheio de batatas E um esconderijo Pequeno De tomates Cebolas Nabos Abobrinhas E repolhos Acho que Começou o engine Enquanto saiam Mas ao ver Toda aquela quantidade De comida fresca Comparada a seu orçamento Para a mercearia Ficou tão atordoada Que nem pôde dizer Qual era a sua opinião Estou um pouco atrasado Disse Hallohan Olhando o relógio Deixarei vocês então Darem uma passada Pelos armários E geladeiras Depois de acomodados Temos queijo Leite condensado Fermento Bicarbonato Tortas Alguns cachos De bananas Que não estão Sequer perto De ficarem maduras Chega Disse ela Levantando a mão E rindo Não vou conseguir Nunca me lembrar De tudo Está ótimo E prometo Deixar tudo limpo É tudo o que peço Voltou-se para Jack O senhor Ilman Desfilou-lhe O rosário Sobre os ratos Da torre Jack deu uma risadinha Ele disse Que possivelmente Existem alguns No sótão E o senhor Watson Falou que pode ser Que haja outros No porão Deve haver Umas duas toneladas De papel Por lá Mas não vi nada Ruído Para ninhos Aquele Watson Disse Hallohan Sacudindo a cabeça Fingindo tristeza Ele não é o cara Mais idiota Que já se viu Ele é um personagem Concordou Jack Cujo próprio pai Fora um grande idiota É uma pena Disse Hallohan Levando-os Em direção Às portas giratórias Que davam Para a sala De jantar Do Overlook A família A família Tinha dinheiro Há muito tempo O avô Ou bisavô De Watson Não me lembro Construiu este lugar Foi o que eu soube Disse Jack O que aconteceu Perguntou Andy Bem Não souberam Fazer a coisa andar Falou Hallohan Watson vai contar-lhe A história toda Duas vezes ao dia Se você deixar O velho ficou doido Neste lugar Deixou-se abater Eu acho Tinha dois filhos E um morreu Num acidente Quando montava Na propriedade A época em que o hotel Era ainda apenas Um prédio Isso talvez tenha sido Em 1908 Ou 1909 A mulher morreu De uma gripe E então restaram Só o velho E o filho mais novo Terminaram como Zeladores do hotel Que o velho construíra É uma pena Disse o Andy O que aconteceu Com ele O velho Perguntou Jack Enfiou o dedo Numa tomada Por descuido E esse foi seu fim Respondeu Hallohan Por volta do início Da década de 30 Antes que a depressão Fechasse o hotel Por 10 anos De qualquer forma Jack Gostaria que você E sua mulher Ficassem atentos Para os ratos Na cozinha também Caso vejam Usem ratoeiras Veneno não Jack piscou Claro Quem é que colocaria Veneno para ratos Na cozinha? Hallohan Riu zombeteiramente Sabe quem? O senhor Human Foi uma brilhante ideia No outono passado Ponderei com ele O que me disse No próximo mês de maio Chegarmos aqui E eu servir O tradicional Jantar de abertura Que sempre conheci De ser salmão Com um molho Muito bonito E todo mundo Ficar doente E o médico Chegar aqui E disser E o man O que é que você Tem feito por aqui Temos 80 dos caras Mais ricos da América Envenenados Com remédio para ratos Jack jogou a cabeça Para trás E deu uma gargalhada O que é que O que é que Human disse Hallohan Enrolou a língua Como se tivesse Um pouco de comida No canto da boca Ele disse Apoie umas ratoeiras Hallohan Nesse momento Todos riram Até Danny Apesar de não ter Entendido muito bem A piada Exceto o fato De ter alguma coisa A ver com o senhor Human Que afinal de contas Não era o dono Da verdade Os quatro passaram A sala de jantar Agora vazia E silenciosa Com sua maravilhosa Vista para os picos Polvilhados de neve Cada toalha branca De linho Fora coberta Com um pedaço De um resistente Plástico transparente O tapete Estava agora Enrolado em pé No canto De uma sentinela Do outro lado Da sala larga Havia uma porta De vaivém dupla E em cima dela Uma placa antiga Onde estava escrito Em letras douradas Salão colorado Com um olhar fixo Halohan disse Se gosta de beber Espero que tenha trazido O suprimento próprio Este lugar está limpo Não há absolutamente nada Festa dos empregados Ontem à noite Sabe Tudo quanto é camareira E carregador Está por aí hoje Com dor de cabeça Inclusive eu Não bebo Disse Jack Laconicamente Voltaram ao saguão Esvaziara bastante Durante a meia hora Que passaram na cozinha A grande sala principal Começava a ficar Em silêncio Com ar de deserta E Jack supôs Que fosse logo Se habituar com isso As cadeiras De espaldar Alto Estavam vazias As freiras Que estiveram sentadas Perto da lareira Tinham ido embora E o próprio fogo Se reduzira A uma confortável Cama De carvão Incandescente Wendy olhou Para o estacionamento E viu que todos Os carros Excluindo cerca De uma dúzia Haviam desaparecido Surpreendeu-se Desejando tomar o fusca E voltar para Boulder Ou qualquer outro lugar Jack procurava por Ilman Mas ele não estava No saguão Uma empregada Jovem Com o cabelo Louro Acinzentado Preso Aproximou-se Sua bagagem Está no portão Dick Obrigado Sally Deu-lhe um beijo Ligeiro na testa Aproveite o inverno Vai casar Se ouvi dizer Por aí Voltou-se Para os torrentes Enquanto ela andava Rebolando Atrevida Tenho que ir andando Se quiser apanhar o avião Desejo boa sorte Para vocês Tenho certeza De que vão ter Obrigado Disse Jack Você foi muito gentil Vou tomar conta De sua cozinha Prometeu Andy Mais uma vez Divirta-se na Flórida Divirto-me sempre Disse Hallohan Colocou as mãos Nos joelhos E curvou-se Para Danny Última chance Rapaz Quer ir para a Flórida Acho que não Respondeu Danny Sorrindo Ok Quer me dar uma ajuda Levando as malas Para o carro Se mamãe deixar Pode ir Falou Andy Mas tem que Abotuar o casaco Curvou-se Para fazê-lo Mas Hallohan Tomou-lhe a frente Os dedos grandes Movimentando-se Com suave destreza Daqui a pouco Devolvo Disse Hallohan Muito bem Concordou Andy Seguindo-os Até a porta Jack ainda procurava Por Ilman Os últimos hóspedes Do Overlook Fecharam a conta Na recepção CD 11 O Iluminado Havia uma pilha De quatro malas Bem à porta Três eram enormes Malas velhas E gastas Cobertas Com uma imitação De couro escuro De jacaré A última Era uma imensa Sacola xadrez Desbotada Fechada por zíper Você aguenta aquela Não aguenta? Hallohan perguntou Pegou duas Das malas grandes E segurou a outra Debaixo do braço Claro Disse Danny Agarrou-a Com as duas mãos E seguiu o cozinheiro Pelos degraus Da varanda Tentando corajosamente Não gemer E disfarçar O peso Que carregava Um vento frio E cortante De outono Batia Desde que chegaram Assobiava No estacionamento Fazendo Danny Apertar os olhos Enquanto carregava A mala de zíper A sua frente Batendo-a Contra os joelhos Umas poucas Folhas soltas De álamo Chacoalhavam E reviravam No asfalto Então deserto Fazendo Danny Pensar momentaneamente Naquela noite Da semana passada Quando acordara No meio Do pesadelo E ouvira Ou pelo menos Imaginara ouvir Tony lhe dizendo Para não ir Halohan colocou As malas Junto ao porta-malas De um Plymont Bege Este é alugado O meu Bess está Do outro lado Aquilo sim É um carro Um Cadillac 50 E como roda Pode ter certeza Está guardado Na Flórida Porque é muito velho Para estas subidas todas Quero uma ajuda Não senhor Disse Danny Conseguiu carregá-la Os últimos 10 Ou 12 passos Sem gemer E colocá-la no chão Com um grande suspiro De alívio Muito bem Falou Halohan Tirou as chaves Do bolso Da jaqueta azul E abriu o porta-malas Levantando a bagagem Disse Você é iluminado Garoto Mais do que Qualquer outro Que já conheci Em minha vida E veja que vou Completar 60 anos Em janeiro próximo Hum Você é especial Disse Halohan Voltando-se para ele Sempre chamei isto De luz interior Era como minha avó Chamava Ela também tinha Costumávamos sentar Na cozinha Quando eu era Um menino Da sua idade E tínhamos longas conversas Sem sequer abrir a boca É mesmo Halohan Sorriu Ao ver Danny Boquiaberto Com uma expressão Quase faminta E disse Venha E entre no carro Comigo um pouco Quero conversar com você Bateu a tampa Do porta-malas Um saguão Do Overlook Wendy Torrense Viu o filho Entrar no carro De Halohan E sentar-se no banco Ao lado do motorista Uma pontada Uma pontada aguda De medo Atingiu-a E abriu a boca Para dizer A Jackie Que Halohan Não mentira Quanto ao fato De levar seu filho Para a Flórida Havia um sequestro Em ação Mas os dois Ficaram apenas Sentados lá Mal enxergava O contorno Da cabeça do filho Voltada atentamente Para a cabeça grande De Halohan Mesmo A distância Ela reconhecia O jeito Daquela cabecinha Era assim Que o filho Ficava Quando assistia Na televisão A alguma coisa Que o fascinava Ou quando Ele e o pai Jogavam cartas Jackie Que estava Ainda procurando Ilma Não percebera Wendy ficou calada Observando nervosa O carro de Halohan Imaginando Sobre o que Poderiam estar falando O que seria capaz De fazer Danny Levantar a cabeça Daquela maneira No carro Halohan dizia Não se sente sozinho Pensando que é único Danny que estivera Amedrontado E por vezes Se sentira só Aqueceu Sou o único Que o senhor já viu Perguntou Halohan riu E sacudiu a cabeça Não Criança Não Mas você É o mais iluminado Existem muitos então Não Disse Halohan Mas você Realmente os ultrapassa Uma porção de gente Tem um pouquinho Dessa luz interior Não sabem Mas sempre Aparecem com flores Quando as esposas Estão angustiadas Com suas menstruações Fazem boas provas Na escola Sem terem sequer estudado Sentem as pessoas Logo que chegam Já topei com 50 Ou 60 indivíduos assim Mas talvez Só uma dúzia deles Contando Minha avó Sabiam que eram iluminados Puxa Disse Danny E pensou sobre o assunto E depois O senhor conhece A senhora Branch Ela Halohan perguntou Com desprezo Ela não é iluminada Simplesmente Devolve o jantar Duas ou três vezes Toda noite Sei que não Disse Danny Seriamente Mas você conhece O homem de uniforme cinza Que apanha os carros Mike Claro que conheço Mike Por quê? Senhor Halohan Por que ela poderia Querer a calça dele? De que você está falando Menino? Bem Quando olhava para ele Ela pensava Que gostaria mesmo De entrar nas calças dele E fico pensando Por quê? Mas não foi adiante Halohan jogou a cabeça Para trás E uma gargalhada Cheia Saiu de seu peito Ressoando no carro Como um canhão O banco balançou Com força Danny sorriu Confuso E finalmente A tempestade Cessou aos poucos Halohan puxou Um lenço grande De seda Do bolso da camisa Como uma bandeira De paz E enxugou os olhos Menino Disse ele Ainda bufando Você vai saber Tudo sobre a condição humana Antes de completar Dez anos Não sei se devo Envejá-lo Mas a senhora Branch Não se incomode com ela Disse o cozinheiro E também não vá Começar a fazer Perguntas a sua mãe Você só deixaria triste Sim senhor Disse Danny Entendera muito bem Já entristecer A sua mãe antes Aquela tal senhora Branch É apenas uma sem-vergonha Ardendo em desejo É tudo o que precisa saber Olhou pensativo Para Danny Até onde consegue ir Rapaz Hum Mande-me uma carga Pense em mim Quero ver se você tem Tanto quanto imagino Pensar em quê Em qualquer coisa Pense com força Ok Disse Danny Refletiu por um momento E então concentrou-se E dirigiu sua concentração Para Hallohan Nunca fizera nada semelhante E no último instante Uma parte instintiva de si Veio à tona E abrandou a força bruta Do pensamento Não queria magoar O senhor Hallohan Ainda assim O pensamento Disparou para fora de si Com uma força Que nunca teria acreditado Foi como um arremesso De Nolan Ryan Observação Nolan Ryan Jogador americano De beisebol Um pouco mais forte Fim da observação Deus Espero não machucá-lo E o pensamento foi Oi Dick Hallohan tremeu E sacudiu-se no banco Os dentes trincaram Com um estalido forte Arrancando algumas poucas gotas De sangue do lábio inferior Por um momento Suas pálpebras Tremeram involuntariamente E Danny sentiu medo Senhor Hallohan Dick O senhor está bem? Não sei Falou Hallohan Dando uma risada fraca Honestamente não sei Meu Deus menino Você é como um raio Sinto muito Disse Danny alarmado Quer que eu chame papai? Vou correndo buscá-lo Não Aqui estou eu Estou bem Danny Fique sentadinho aí Estou me sentindo um pouco tonto É só Não fiz com tanta força Confessou Danny Fiquei com medo No último instante Sorte minha Você não Do contrário Meus miolos Sairiam pelos ouvidos Viu o rosto Alarmado de Danny Sorriu Não foi nada Como se sentiu? Como se fosse Nolan Ryan Arremessando uma bola Com força Respondeu Você gosta de beisebol? Não gosta? Hallohan Esfregava a testa Cautelosamente Papai e eu Torcemos pelo Angels O Red Sox no campeonato americano do leste E os Angels no oeste Assistimos ao jogo do Red Sox contra o Cincinnati no campeonato mundial Eu era muito menor E papai estava O rosto de Danny ficou sombrio e agitado Estava o quê, Danny? Esqueci, disse Danny Colocou o dedo na boca e começou a chupá-lo Mas esta era uma artimanha de criança Colocou as mãos sobre as pernas novamente Consegue dizer em que sua mãe e seu pai estão pensando, Danny? Hallohan o observava de perto Na maioria das vezes, se eu quiser Mas geralmente eu não tento Por que não? Bem Fez um minuto de pausa agitado Seria como se estivesse espionando pelo quarto Enquanto eles estão fazendo aquela coisa que faz bebês Conhece aquela coisa? Já ouvi falar Respondeu Hallohan muito sério Não gostariam E não gostariam de me ver espreitando seus pensamentos Seria sujeira Entendo Mas sei como se sentem Falou Danny Não posso fazer nada Sei também como você se sente Machuquei você Desculpe É só uma dor de cabeça Já tive ressacas piores Consegue ler o pensamento de outras pessoas, Danny? Não sei ler ainda Só algumas palavras Mas neste inverno, papai vai me ensinar Papai ensinava composição e leitura Numa escola grande Mais escrita Mas ele entende de leitura também Pergunto se você consegue dizer o que alguém está pensando Danny pensou Consigo se for alto Disse o garoto finalmente Como no caso da senhora Brent e a calça Ou como uma vez Quando mamãe e eu estávamos numa loja grande Para comprar sapatos para mim E tinha um menino grande Olhando para os rádios E ele pensava em levar um sem comprar Depois o menino pensava no que ia acontecer Se fosse apanhado Depois ele pensava que realmente queria o rádio Depois pensava novamente em ser apanhado Ele estava ficando doente Me fazendo doente Mamãe estava conversando com o homem Que vende sapatos Então fui até lá e disse Garoto Não leve esse rádio Vai embora E ele ficou com medo mesmo Foi embora de pressa Halohan abriu-se num largo sorriso Aposto como foi mesmo Consegue fazer mais alguma coisa, Danny? São só pensamentos e sensações Ou há mais alguma coisa? Com cautela Acontecem outras coisas com o senhor? Às vezes, disse Halohan Nem sempre, às vezes Às vezes há sonhos Você sonha, Danny? Às vezes sonho quando estou acordado Depois que Tony aparece O dedo queria entrar pela boca mais uma vez Nunca comentara com ninguém a respeito de Tony A não ser com a mãe e o pai Fez a mão voltar para o colo Quem é Tony? E de repente, Danny teve um daqueles lampejos De compreensão que mais o apavoravam Era como a aparição rápida e repentina De uma máquina estranha Que podia salvar ou podia ser mortal Era muito jovem para saber qual Era muito jovem para entender Alguma coisa errada, gritou Está me perguntando tudo isso Porque está preocupado, não está? Porque se preocupa comigo Porque se preocupa conosco Halohan pôs suas mãos grandes e negras Sobre os ombros do menino Pare, disse o cozinheiro Talvez não seja nada Mas, se é alguma coisa Bem, você tem uma coisa muito grande em sua cabeça, Danny Você ainda tem que crescer muito Para poder compreender, eu acho Tem que ser corajoso Mas eu não entendo as coisas Explodiu Danny Entendo, mas não entendo As pessoas sentem coisas E eu sinto, mas não sei o que sinto Olhou triste para o colo Queria saber Às vezes, Tony me mostra placas E dificilmente consigo ler qualquer uma delas Quem é Tony? Perguntou Halohan novamente Mamãe e papai dizem que ele é meu amigo invisível Respondeu Danny Recitando as palavras com cuidado Mas ele é verdadeiro mesmo Pelo menos eu acho que é Às vezes, quando me esforço para entender as coisas Ele vem e diz Danny, quero mostrar-lhe uma coisa E é como se eu desmaiasse Só que tenho sonhos, como você disse Olhou para Halohan e engoliu Costumavam ser bons Mas agora, não me lembro da palavra Que se usa para os sonhos Que apavoram e fazem a gente chorar Pesadelos? Perguntou Halohan É, isso mesmo, pesadelos Com este lugar Com o Overlook Danny olhou para o dedo novamente Sim, sussurrou Depois começou a falar com voz estridente Olhando para o rosto de Halohan Mas não posso contar para meu pai E você também não pode Ele precisa do emprego Porque foi o único que Tio Ol conseguiu para ele E precisa terminar a peça Ou então pode começar a fazer a coisa feia de novo E eu sei o que é isso É ficar embriagado É exatamente isso E quando ele costumava se embriagar E isso era uma coisa feia Parou quase chorando Psyu disse Halohan E puxou o rosto de Danny para junto do tecido grosso de sua jaqueta Que cheirava naftalina Tudo bem, filho E se aquele dedo gosta de sua boca Deixe-o ir onde quiser Mas seu rosto estava agitado E continuou O que você tem, filho Eu chamo de luz interior A Bíblia chama de visões E as cientistas que chamam de premonição Já li sobre isso, filho Já estudei Tudo isso significa ver o futuro Entende? Danny meneou a cabeça Contra o casaco de Halohan Lembro-me da visão mais forte que já tive Não sou dado a esquecimento Foi em 1955 Eu ainda estava no exército Servindo na Alemanha Ocidental Faltava uma hora para o jantar E eu estava parado perto da pia Brigando com um dos ajudantes da cozinha Porque desperdiçava a batata Ao descascá-la Dizia eu Olha aqui Deixe-me mostrar como se faz isto Ele segurou a batata e o descascador E então a cozinha inteira desapareceu Simplesmente desapareceu Você diz que vê este cara Tony antes de sonhar? Danny concordou Halohan pôs um braço em volta do garoto Comigo é o cheiro de laranjas Aquela tarde inteira Eu passei sentindo o cheiro dela Sem pensar Pois fazia parte do menu da noite Tínhamos 30 caixotes Todo mundo naquela cozinha desgraçada Cheirava a laranja naquela noite Por um minuto Era como se eu tivesse desmaiado Halohan continuou E então ouvi uma explosão E vi chamas Havia gente gritando Sirenes E ouvi um chiado Que só podia ser vapor E depois Parecia que eu me havia aproximado Da coisa Qualquer que fosse ela E vi um vagão de trem Descarrilhando E tombando Com a inscrição Estrada de Georgia E Carolina do Sul E sabia Como num lampejo Que meu irmão Cole Estava naquele trem Que virara E Cole Estava morto Assim A imagem Desapareceu E eis que vejo O ajudante da cozinha Medroso e idiota Diante de mim Ainda segurando A batata E o descascador Ele disse O senhor está bem Sargento E eu Não Meu irmão Acaba de morrer Na Georgia E quando finalmente Conseguiu uma ligação Internacional Para minha mãe Ela me contou Como foi Mas veja garoto Eu já sabia Como fura Sacudiu a cabeça Devagar Como se livrando Da lembrança E olhou Para os olhos Arregalados Do menino Mas o que você Precisa lembrar Meu garoto É disto Estas coisas Nem sempre Acontecem Lembro-me Quando há quatro anos Trabalhava como cozinheiro Numa colônia De férias De meninos Em Long Lake Nine Estava sentado Junto ao portão De embarque No aeroporto De Boston Esperando meu voo E comecei a sentir O cheiro de laranja Pela primeira vez Em cinco anos Talvez Pensei cá comigo Meu Deus O que vai acontecer Agora neste show Maluco E corri para o banheiro Sentando-me na privada Para ficar sozinho Não cheguei a desmaiar Mas comecei a ter A sensação Cada vez mais forte De que meu avião Ia cair A sensação desapareceu Junto com o cheiro De laranjas E eu sabia Que estava terminado Fui ao balcão Da companhia aérea E mudei meu voo Para três horas depois E sabe o que aconteceu? O que? Sussurrou Dene Nada Disse Halohan Rindo Sentindo-se aliviado Ao ver o menino rir também Absolutamente nada Aquele velho avião Aterrou no horário Sem nenhum solavanco Ou batida Você pode ver então Às vezes Essas sensações Não dão em nada Oh! Exclamou Dene Veja por exemplo Quando vou ao hipódromo Vou lá com frequência E geralmente Me dou muito bem Fico parado junto à grade Quando vão largar E às vezes Me vem uma intuição Sobre esse ou aquele cavalo Geralmente Essas sensações Ajudam a me sentir muito bem Digo sempre a mim mesmo Que qualquer dia desses Vou apostar num azarão E ganhar o suficiente Para logo me aposentar Isso ainda não aconteceu Mas houve ocasiões Em que voltava do hipódromo Para casa a pé Em vez de tomar um táxi Com a carteira recheada Ninguém acerta o tempo todo Com exceção talvez De Deus Lá no céu Sim senhor Disse Dene Pensando Quando no ano passado Tony lhe mostraram Um bebê deitado num berço Em sua casa em Stonvington Ficaram feliz com aquilo Esperaram mesmo Sabendo que levaria tempo Mas não vieram beber algum Agora ouça Falou Hallohan Segurando as duas mãos de Dene Já tive sonhos maus E já tive sensações desagradáveis Já trabalhei aqui Durante duas temporadas E talvez por uma dúzia de vezes Já tive Bem Pesadelos E talvez por meia dúzia de vezes Pensei ter visto coisas Não Não direi o que Não são para meninos como você Coisas sórdidas apenas Uma vez Foi alguma coisa relacionada Com a droga Daqueles arbustos Tosqueados Para parecerem animais Outra vez Foi uma empregada Delores Vickery Era seu nome E ela era um pouco iluminada Mas não creio que soubesse O senhor Euman Demitiu-a Você sabe O que é isso Rapaz Sim senhor Respondeu Dene Candidamente Meu pai foi demitido Da escola E eu acho que é por isso Que estamos no Colorado Bem O senhor Euman demitiu-a Porque ela afirmou Ter visto alguma coisa Em um dos quartos Onde Bem Onde aconteceu uma coisa ruim Era o apartamento 217 E quero que me prometa Que não vai lá Dene O inverno inteiro Mantenha-se afastado Está bem Disse Dene A senhora Camareira Ela lhe pediu Para ir ver Pediu E havia uma coisa ruim lá Mas não acho Que era uma coisa ruim Que pudesse ferir Qualquer um Dene É o que estou tentando dizer Os iluminados Às vezes Podem ver coisas Que vão acontecer E acho que às vezes Podem ver coisas Que aconteceram Como se fossem Desenhos num livro Já viu algum desenho Num livro Que o tenha apavorado Dene Já Respondeu o menino Pensando na história Do barba azul E o desenho Era da mulher Do barba azul Abrindo a porta E vendo as cabeças Mas sabia Que não o feriam Não sabia? Sim Disse Dene Um pouco incerto Bem Assim é neste hotel Não sei porquê Mas parece que As coisas ruins Que já aconteceram aqui Ainda tem pedacinhos Espalhados Como pedacinhos De unha cortada Ou melecas Que alguém muito porco Limpou debaixo De uma cadeira Não sei Porque só aqui Coisas ruins Acontecem em todo Hotel do mundo Acho eu E já trabalhei Numa porção deles E nunca tive problemas Só aqui Mas Dene Não acho que essas coisas Possam atingir qualquer pessoa Enfatizou cada palavra Da frase Sacudindo de leve Os ombros do menino Portanto Se enxergar alguma coisa Num corredor Quarto Ou lá fora Pelos arbustos Olhe para o outro lado E quando se voltar Já terá desaparecido Está bem? Sim Concordou Dene Sentindo-se muito melhor Mais calmo Ajoelhou-se no banco Beijou o rosto De Halohan E deu-lhe um abraço apertado Halohan Abraçou-o também Quando soltou O menino Perguntou O pessoal de sua família Não é iluminado É? Não Acho que não Testeios Como fiz com você Disse Halohan Sua mãe é um pouquinho Iluminada Acho que todas as mães Têm um pouco de luz Sabe? Pelo menos até os filhos Já estarem crescidos E responsáveis Seu pai Halohan fez uma pausa Momentânea Sondaram o pai do menino E simplesmente Não sabia Não era como conhecer Alguém que tivesse luz Ou alguém que definitivamente Não tivesse Bisbilhotar o pai de Danny Era estranho Como se Jack Torrance Tivesse alguma coisa Alguma coisa Que escondesse Ou algo que guardava Tão profundamente Dentro de si Que era impossível Alcançar Não acho que seja De forma alguma Iluminado Concluiu Halohan Portanto Não se preocupe Com eles Cuide-se Não creio Que haja Alguma coisa aqui Que o possa ferir Apenas controle-se Ok Ok Danny Ei doutor Danny olhou a seu redor É mamãe Está me chamando Tenho que ir Eu sei Disse Halohan Divirta-se por aqui Danny Da melhor maneira possível Vou me divertir Obrigado Sr. Halohan Estou bem melhor O pensamento feliz Veio a sua mente Dick para os amigos Sim Dick Está bem Entreolharam-se E Dick e Halohan Piscou Danny Arrastou-se no banco Do carro E abriu a porta Quando saía Halohan Falou Danny O que? Se houver problemas Dê um sinal Um chamado forte Como o que você Deu minutos atrás Pode ser que eu escute Até mesmo lá da Flórida E se isso acontecer Virei correndo Ok Disse Danny Com um sorriso Juízo Meu garoto Está bem Danny bateu a porta E correu Atravessando o estacionamento Em direção a varanda Onde o Andy Estava parada Segurando os cotovelos Por causa do frio Halohan Observava com seu largo sorriso Aos poucos Murchando Não creio Que haja alguma coisa aqui Que o possa ferir Não creio Mas E se ele estiver errado Sabia que esta Fora sua última temporada No Overlook Desde que vira Aquela coisa na banheira Do apartamento 217 Fora pior Do que qualquer desenho Em qualquer livro E olhando daqui O menino correndo Parecia tão pequeno Não creio Seus olhos voltaram-se Para os arbustos Em forma de animais Ligou o carro Bruscamente Engrenou-o E saiu Tentando não olhar Para trás E é claro Que o fez E naturalmente A porta estava fechada Tinha o entrado Era como se o Overlook Os tivesse engolido CD 12 O maravilhoso passeio O que vocês conversaram Meu bem Perguntou Andy Quando entraram Nada de importante Para uma coisa Sem importância Até que rendeu muito O filho encolheu os ombros E o Andy sentiu No gesto O ar paternal De Danny Jack dificilmente O faria melhor Não arrancaria Mais nada De Danny Sentiu uma forte Irritação Misturada Com um amor Ainda maior O amor Não a ajudava Em nada A irritação Veio da sensação De estar Deliberadamente Excluída Com os dois Às vezes Sentia-se Como uma intrusa Um pouco Como uma atriz Que por acaso Voltava ao palco Enquanto a cena Mais importante Estava sendo Encerrada Bem Seus dois homens Irritantes Não poderiam Excluí-la Neste inverno Estariam muito próximos Para isso De repente Caiu em si E notou Que estava sentindo Ciúmes do apego Entre o marido E o filho Sentiu-se envergonhada Isso se parecia Muito com o que Sua mãe deve ter sentido Parecido demais Para servir de consolo O saguão Agora estava vazio Restando apenas Ilma E o chefe Da recepção Estavam na caixa Registradora Contando o dinheiro Algumas empregadas Em calças de lã E suéteres Paradas Junto à porta Da frente Olhando para fora Com a bagagem Em volta E o Watson O gerente De suprimentos Surpreendeu-a Olhando para ele E piscou o olho Decididamente Uma piscadela Maliciosa Wendy voltou Os olhos Para o outro lado Jack estava na janela Bem junto Do restaurante Estudando a paisagem Parecia absorto E sonhador As contas Aparentemente Bateram Pois agora Ilma fechava A caixa registradora Com um tapa Autoritário Rubricou a fita E guardou-a Numa pasta de zíper Wendy em silêncio Aplaudia o chefe Da recepção Que parecia aliviado Ilma era o tipo De homem capaz De arrancar a pele Do empregado Sem derramar Uma gota de sangue Wendy não dava Muita importância A Ilma Ou a sua maneira Alvoroçada Era como todos Os patrões Que conhecia Homens ou mulheres Para os hóspedes Doce como sacarina E um tirano Nos bastidores Com o pessoal de apoio Mas os deveres Terminaram E o prazer Do chefe Da recepção Estava escrito No rosto Terminaram Para todos Exceto Para Jack Danny E ela Senhor Torrens Gritou Ilma Peremptório Quer vir até aqui Por favor Jack caminhou Fazendo um sinal Com a cabeça Para que o Andy E Danny Fossem também O chefe Da recepção Que saíra dali Voltava Vestindo um casaco Desejo-lhe um inverno Muito agradável Senhor Ilma Duvido muito Falou Ilma De longe Dia doze de maio Bredock Nem um dia antes Nem um dia depois Sim senhor Bredock Deu a volta Na recepção O rosto sóbrio E cheio de dignidade Adequado A sua posição Mas quando estava De costas Para Ilma Deu uma risadinha Marota Falou um pouco Com as duas moças Ainda junto da porta Esperando pela carona E finalmente Explodiu Numa gargalhada Sufocada Agora o Andy Começava a perceber O silêncio do lugar Caíra sobre o hotel Como um cobertor Pesado Cobrindo tudo Quebrado apenas Pela vibração leve Do vento Da tarde lá fora De onde estava Podia haver O escritório Muito limpo E muito arrumado Com as duas mesas Totalmente vazias E os dois arquivos Cinzentos Adiante Podia haver A imaculada Cozinha de Halohan As grandes portas Duplas Abertas E presas Por cunhas De borracha Pensei em tomar Uns poucos minutos A mais E mostrar-lhes O hotel Disse Ilman E o Andy Pensou que se podia Sempre ouvir Aquele H Maiúsculo Na voz de Ilman Estou certo De que seu marido Conhecerá muito bem As entradas E saídas Do overlook Senhora Torrense Mas a senhora E seu filho Vão sem dúvida Ficar mais pelo térreo E primeiro andar Onde estão Seus alojamentos Sem dúvida Murmurou Andy Afetada E Jack Lançou-lhe Um olhar Fortivo É um lugar Maravilhoso Disse Ilman Expansivo Gosto muito De exibí-lo Nota-se Pensou Andy Vamos ao terceiro andar E de lá Iremos conhecer Os demais lugares Disse Ilman Falava positivamente Entusiasmado Se estivermos Atrapalhando Começou Jack Não, não Interrompeu Ilman O movimento Está enterrado Tutifini Pelo menos Por esta temporada E pretendo Pernoitar em Boulder No Boulderado Claro O único hotel Decente do lado De cá de Denver Com exceção do próprio Overlook Naturalmente por aqui Tomaram juntos O elevador Era ornado Com arabescos De cobre e latão Mas parou Muito antes De Ilman Puxar a grade Danny agitou-se Desconfortável Ilman sorriu Para ele Danny tentou Retribuir o sorriso Sem nenhum sucesso Não se preocupe Homenzinho Disse Ilman Seguro Como uma casa O Titanic Também era Falou Jack Olhando para o globo De vidro lapidado No centro Do teto Do elevador O Andy Mordeu o canto Da boca Para não rir Ilman não achou graça Abriu a grade interna Com muito barulho O Titanic Só fez uma viagem Senhor Torrense Este elevador Já fez milhares Desde que foi Instalado Em 1926 Isso é reconfortante Disse Jack Agitando o cabelo De Danny O avião Não vai cair Doutor Ilman levantou a alavanca E por um momento Não houve nada A não ser Um estremecimento Sob seus pés E o choro torturante Do motor Debaixo deles O Andy Teve uma visão Dos quatro Ficando presos Entre os andares Como moscas Numa garrafa E sendo encontrados Na primavera Faltando-lhes pedaços Como os pioneiros Canibais Pare O elevador Começou no início A subir Com vibrações Batidas E pancadas Depois a subida Ficou mais suave No terceiro andar Ilman parou o elevador Com um impacto Empurrou a grade E abriu a porta Ainda estava Alguns centímetros Abaixo do nível Do piso Danny olhou atento Para a diferença De altura Entre os pisos Do terceiro andar E do elevador Como se tivesse percebido Que o universo Não era tão racional Como lhe fora dito Ilman limpou a garganta E subiu o carro Um pouco mais Parou-o Com um solavanco Ainda cinco centímetros Abaixo E eles subiram O degrau de saída Sem o peso O elevador Deu um solavanco E desceu Quase até o andar térreo Coisa que o Andy Não achou nada agradável Seguro como uma casa Ou não Decidiu usar a escada Para subir ou descer Neste lugar E em hipótese alguma Permitiria que os três Entrassem juntos Naquela geringonça O que está olhando o doutor? Indagou Jack Irônico Está vendo manchas? Claro que não Disse Ilman Irritado Todos os tapetes Foram lavados Com shampoo Há dois dias O Andy olhou para o tapete Bonito Mas definitivamente Não era o que escolheria Para sua casa Se é que algum dia Teria uma Um tapete grosso Azul Estampado Estampado Com o que parecia ser Uma cena De uma selva surrealista Cheia de cipós Trepadeiras E árvores Cheias de pássaros Exóticos Era difícil determinar O tipo de pássaros Porque todo o desenho Fora feito em preto Sem sombreado Mostrando apenas Os contornos Gosta do tapete? Perguntou o Andy A Danny Gosta o mamãe Disse ele Sem vida Caminharam pelo corredor Que era confortavelmente Amplo O papel de parede Era de seda De um azul mais claro Para fazer contraste Com o tapete Tocheiras elétricas Estavam dispostas Em intervalos De três metros Numa altura De dois metros Adaptadas Para parecerem Com os lampiões De Londres As lâmpadas Ficavam disfarçadas Por trás Dos vidros Foscos Cercados Com tiras de aço Muito bonitas Disse o Andy E uma concordou Satisfeito O senhor Der Vente Instalou-se no hotel Depois da guerra Da segunda guerra Quero dizer Aliás A maior parte Não toda Da decoração Do terceiro andar Foi planejada Por ele Aqui está o número Trezentos e trinta A suíte presidencial Girou a chave Na fechadura Das largas portas De mogno E as abriu A vista da sala De estar Os deixou assombrados O que era Provavelmente A intenção de Ilman Sorriu Bela paisagem Não é? É mesmo Concordou Jack A janela Corria de ponta A ponta E adiante dela O sol Equilibrava-se Entre os dois picos Espalhando luz Pelas encostas E pela neve Nos cumes As nuvens Que cercavam Este cartão postal Eram também Matizadas De dourado E um raio de sol Cintilava leve Por entre os troncos Dos pinheiros Jack e o Andy Estavam tão distraídos Com a vista Que não perceberam Que Danny Fitava Com olhos fixos Não a paisagem Mas o papel de parede De seda Listrado de vermelho E branco Onde uma porta À esquerda Dava para um quarto E seu espanto Que se misturava Ao deles Não teve nada A ver com a beleza Placas grandes De sangue seco Salpicadas De pedacinhos De tecido Acinzentado Estavam grudadas No papel de parede Danny sentiu nojo Era como um desenho Louco Feito em sangue Uma gravura Surrealista Do rosto De um homem Possuído pelo terror E dor A boca aberta E metade da cabeça Triturada Portanto Se enxergar Alguma coisa Olhe para o outro Lado E quando se voltar Já terá desaparecido Está bem? Deliberadamente Olhou para a janela Tendo cuidado De não demonstrar Nada na expressão E quando A mão de sua mãe Se aproximou da sua Ele segurou-a Cuidando para não Apertá-la Ou dar qualquer espécie De sinal O gerente Dizia alguma coisa Ao pai Sobre a necessidade De manter o janelão Bem fechado Para que o vento forte Não entrasse ali Jack balançava A cabeça concordando Danny com cuidado Olhou de volta Para a parede A mancha grande De sangue Desaparecera Aqueles pedacinhos De tecido Acinzentado Espalhados Também haviam Desaparecido Em seguida Ilman os levou Para outro lugar Mamãe perguntou Se achava as montanhas Bonitas Danny disse que sim Apesar de De uma forma Ou de outra Não ter dado Muita importância As montanhas Enquanto Ilman Fechava a porta Danny olhou de volta Sobre os ombros A mancha de sangue Voltara Só que agora Era fresca O sangue escorria Ilman Olhando diretamente Para o lugar Prosseguia Com um comentário Sobre os homens Famosos Que já se haviam Hospedado ali Danny descobriu Que mordera o lábio Com força suficiente Para sangrá-lo E nem sequer Sentiu Andando pelo corredor Ficou um pouco Para trás Limpou o sangue Com a mão E pensou Sobre Sangue O senhor Hallohan Virar sangue Ou coisa pior Não creio Que essas coisas Possam feri-lo Havia um grito Estridente Por trás De seus lábios Não o deixaria escapar Seus pais Não podiam ver Tais coisas Nunca conseguiram Ficaria calado Papai e mamãe Estavam se amando E aquilo Era uma coisa real O resto Era como desenhos De um livro Alguns eram Assustadores Mas não lhe podiam Fazer mal Eles Não lhe podiam Fazer mal O senhor E uma mostrou Mais alguns quartos No terceiro andar Levando-os por corredores Que se emaranhavam E davam voltas Como um labirinto Tudo é uma delícia Aqui em cima Disse o senhor E uma Apesar de Danny Não ver nenhum Confeito Mostrou-lhes Um dos quartos Onde uma senhora Chamada Merlin Moron Ficara uma vez Quando era casada Com um homem De nome Arthur Miller Danny Entendeu vagamente Que Merlin E Arthur Se divorciaram Não muito tempo Depois de passarem Pelo hotel Overlook Mamãe Que é meu bem Se eram casados Porque tinham nomes Diferentes Você e papai Têm os mesmos nomes Sim Mas nós não somos Famosos Danny Disse Jack As mulheres famosas Conservam os mesmos nomes Mesmo depois de casadas Pois seus nomes São seu ganha-pão Ganha-pão Repetiu Danny Completamente Completamente atordido O que papai Quer dizer É que as pessoas Gostavam de ir ao cinema E ver Merlin Monroe Disse o Andy Mas podia ser Que não gostassem De ver Merlin Miller Por que não? Ela seria ainda A mesma mulher Ninguém sabia disso? Sim Mas Olhou para Jack Sem saber o que dizer Truman Capote Ficou uma vez Neste quarto Interrompeu Wilman Impaciente Abriu a porta Foi na minha época Um homem tremendamente Simpático Fino Não havia nada De extraordinário Em nenhum desses quartos Exceto a falta de doces Aqui O senhor Wilman Ficava se referindo Nada que Danny Pudesse temer Aliás Havia apenas Uma coisa No terceiro andar Que o aborrecia E não sabia dizer por que Era o extintor De incêndio Que vira na parede Exatamente Antes de voltarem Para o elevador Que lá estava parado Esperando Como se fosse uma boca Cheia de dentes De ouro Era um extintor Antigo A mangueira Achatada e dobrada Umas doze vezes Sobre si mesma Uma extremidade Presa a uma Grande válvula Vermelha A outra Terminando num Bocal de metal As dobras da mangueira Eram presas A uma dobradiça Por uma tira Vermelha de aço Em caso de incêndio Removia-se A tira de aço Com um empurrão Forte E a mangueira Estaria pronta Danny olhava Aquilo tudo Gostava de observar O funcionamento Das coisas Quando tinha dois anos E meio Conseguia abrir A grade protetora Que o pai Instalara no topo Da escada Na casa de Stonvington Vira como funcionava O cadeado O pai dizia Que era uma questão De jeito Algumas pessoas Tinham jeito Outras não Este extintor Era um pouco mais antigo Do que outros Que já vira O do jardim De infância Por exemplo Mas não era tão Fora do comum No entanto Sentia-se incomodado Em ver a mangueira Enrolada Junto ao papel De parede azul Claro Como uma cobra Adormecida E ficou feliz Quando não a viu mais Claro que todas as janelas Têm que ficar fechadas Disse o senhor Ilma Enquanto entravam No elevador Mais uma vez O carro desceu Mas me preocupo Principalmente Com a janela Da suíte presidencial A primeira conta De conserto Daquela janela Foi de 420 dólares E isso Há 30 anos Hoje Sua recolocação Custaria Oito vezes mais Vou mantê-la Fechada Disse Jack Desceram Ao segundo andar Onde havia mais quartos Mais emaranhados E voltas dos corredores A luz das janelas Começava a morrer Agora que o sol Estava indo Para trás das montanhas O senhor Ilma Mostrou um ou dois Apartamentos E foi só Passaram em frente Ao 217 Aquele contra o qual Dick Hallohan O prevenira Com grande ênfase Danny olhou Para a plaqueta Da porta Com inquietante Fascinação De volta Ao primeiro andar Ali o senhor Ilma Não mostrou nenhum quarto Até chegarem A escada Finamente atapetada Que levava de volta Ao saguão Aqui estão seus aposentos Disse ele Creio que ficaram satisfeitos Entraram Danny estava preparado Para qualquer coisa Que estivesse ali Não havia nada Wendy Torrense Sentiu uma sensação Forte de alívio A suíte presidencial Com sua elegância austera Fez com que ela Se sentisse estranha E pouco à vontade Uma coisa Era visitar Um edifício histórico Restaurado Com uma placa ornamental Indicando que Abraham Lincoln Ou Franklin D. Roosevelt Haviam dormido ali Mas outra coisa Inteiramente diferente Era imaginar-se deitada Com o marido Debaixo de lençóis de linho E talvez fazendo amor Onde os homens mais famosos Do mundo Deitaram-se uma vez Os mais poderosos Enfim Corrigiu ela Mas este apartamento Era mais simples Mais aconchegante Quase convidativo Pensou que poderia Tolerar o lugar Durante a temporada Sem grande dificuldade É muito agradável Disse ela A Ilman E sentiu gratidão Na própria voz Ilman meneou a cabeça Concordando Simples mas confortável Durante a temporada Aqui ficam O cozinheiro E sua mulher Ou o cozinheiro E seu auxiliar O senhor Halohan morou aqui E interrompeu Dani O senhor Ilman Inclinou a cabeça Condescendente A cabeça para Dani Digamos que sim Ele e o senhor Nevers Voltou-se para Jack e Wendy Esta é a sala de estar Havia várias cadeiras Que pareciam Confortáveis Sem serem caras Uma mesinha de canto Que já foi elegante Mas que tinha agora Uma grande lasca Do lado Duas estantes Cheias de Condensações De livros Publicados Pela Readers Digeste E trilogias De histórias De detetives Da década De 40 Que o Andy Viu com satisfação E um televisor Comum Menos elegante Do que os consoles De madeira amarela Dos quartos Não a cozinha Naturalmente Disse Ilman Mas a um elevador Para comida Este apartamento Está exatamente Em cima da cozinha Foi para junto De um painel E dali Tirou uma bandeja Quadrada Larga Empurrou-a E ela desapareceu Arrastando a corda Atrás de si É uma passagem secreta Danny disse Excitado Para a mãe Esquecendo momentaneamente Todos os medos Com relação Aquele poço Atrás da parede Exatamente Exatamente como Abbott E Costello Encontram os monstros O senhor Ilman Franziu a testa Mas o Andy Sorriu Indugente Danny correu Até o elevador E observou O cabo Com atenção Por aqui Como quiserem Claro que sim Disse o Watson Com a voz Desejou o Watson Estendendo a mão Jack apertou-a Watson voltou-se Para o Andy E inclinou a cabeça Madame Disse ele Muito prazer Respondeu o Andy E pensou Que o que dissera Tinha sido um absurdo Não Viera da nova Inglaterra Onde passara a vida E parecia-lhe Que em poucas palavras Este homem Watson De cabelos encaracolados Resumira O que era o oeste E não se incomodou Com a piscadela safada De horas antes Jovem mestre Torrense Disse o Watson Sério Estendendo a mão Danny Que há um ano Aprender a cumprimentar Estendeu a mão Com energia E sentiu-a Engolida Cuide bem deles Dan Sim senhor Watson largou a mão De Danny E ajeitou-se Olhou para Ilman Até o ano que vem Penso eu Falou Estendendo a mão Ilman Tocou-a com frieza Seu anel rosado Brilhava terrivelmente Sob as luzes Do saguão Doze de maio Watson Nem antes Nem depois Sim senhor Disse Watson E Jack Quase que podia ler O pensamento de Watson Seu velho Filho da puta Felicidade senhor Ilman Ah duvido muito Retrucou Ilman Sem dar importância Watson abriu uma das duas Grandes portas principais O vento a subiu mais alto E sacudiu a gola De sua jaqueta Juízo pessoal Sim senhor Teremos Respondeu Danny Watson cujo parente Não muito distante Fora proprietário do lugar Escorregou pela porta Ela se fechou Atrás dele Amortecendo o vento Juntos observaram No descer Os largos degraus De entrada Com as botas Velhas de vaqueiro Folhas frágeis Amarelas Diálamo Rolavam em volta De seus calcanhares Enquanto atravessava O pátio Para tomar a caminhonete Uma fumaça azul Saiu do carro Enferrujado E cansado Quando o mesmo Foi ligado A força mágica Do silêncio Envolveu-os Enquanto o Watson Dava ré E deixava o estacionamento A caminhonete desapareceu No alto da colina E reapareceu em seguida Menor Na estrada principal Rumo ao oeste Por um momento Danny sentiu-se Mais solitário Do que nunca CD 13 A entrada A família torrense Estava parada Na grande varanda De entrada Do hotel Overlook Como se estivesse Posando Para uma fotografia Danny no meio A jaqueta Do outono passado Já muito pequeno E começando a esgarçar No cotovelo Fechado até o pescoço Wendy atrás dele Com a mão Sobre seu ombro E Jack à esquerda Com a mão levemente Pousada Sobre a cabeça Do filho O senhor E uma Estava um degrau Abaixo deles Enfiado num casaco De pelo de cabra Angorá Marrom E de aparência Cara O sol Estava agora Completamente Por trás Das montanhas Infiltrando-se Como fogo dourado Tornando as sombras Em redor Cumpridas E de cor violeta E o próximo Nem um dia antes Nem depois E Ilman O responsável Por tudo Que se referia Ao hotel Com inconfundível Paixão Não podia disfarçar A preocupação Acho que está tudo Sobre controle Disse Jack Bom Vou comunicar-me Com você Mas Ilman Ainda hesitava Como se esperasse Que o vento O tomasse Pela mão E talvez O levasse Até o carro Suspirou Muito bem Desejo-lhes Felicidade Senhor Torrense Senhora Torrense Para você também Danny Muito obrigado Senhor Disse Danny Desejo-lhe o mesmo Duvido muito Repetiu Ilman Triste O lugar Para onde vou Na Flórida É uma porcaria Para dizer a verdade É emprego Não é trabalho O Overlook É o meu verdadeiro trabalho Cuide dele Por mim Senhor Torrense Acho que ele ainda Vai estar no mesmo lugar Quando o senhor Voltar na primavera Disse Jack E um pensamento Lampejou A mente de Danny E nós estaremos? E desapareceu Claro Claro que estará Ilman olhou Para o parque Onde os arbustos Em formato de animais Farfalhavam ao vento Baixou a cabeça Mais uma vez De modo muito profissional Então até a próxima Caminhou apressado E afetado Para o carro Aliás Um carro grande Ridículo Para um homem tão pequeno E se enfiou nele O motor do Lincoln Roncou E as lanternas traseiras Acenderam-se Enquanto saía da vaga Quando o carro partiu Jack conseguiu Ler a plaquinha Que dizia Reservado Para o senhor Ilman Gerente Certo A situação de voltar Atrás Sante Assubiu do vento CD 14 Terceira parte O Ninho de Vespas 14 No telhado Ó sua desgraçada Não seria nada bom Mas que teria que procurar Rastejar até a escada Passando pelo Ninho Para poder descer E colocar gelo no dedo Era 20 de outubro Wendy e Danny Tinham ido A Sidewinder No caminhão do hotel Um Dodge velho E barulhento Que ainda assim Era mais digno De confiança Do que o Volkswagen Que agora estava cansado E chegar ao fim Para comprar leite E coisas de Natal Era cedo Para tais compras Mas não se podia dizer Quando a neve Viria para ficar Já tinham tido Uma neve fraquinha E em alguns lugares A estrada abaixo Do Overlook Estava escorregadia Até agora O outono Tinha sido De uma beleza Quase sobrenatural As três semanas Que já haviam passado ali Tinham sido De dias dourados Manhãs frias De um grau abaixo de zero Davam lugar Às tardes de temperatura Por volta dos 15 graus Que eram perfeitas Para se subir No telhado Da ala oeste Do Overlook E trabalhar Nas telhas De ardósia Jack admitira Francamente Para Wendy Que poderia ter terminado O trabalho Quatro dias antes Mas não viu Nenhuma necessidade Real de se apressar A vista dali De cima Era espetacular Mesmo comparada A da suíte presidencial Mais importante Do que o próprio Trabalho Era calma No telhado Sentia-se curado Das feridas Sofridas Nos últimos três anos No telhado Sentia-se em paz Aqueles três anos Começavam a parecer Pesadelos turbulentos As telhas de madeira Estavam podres Algumas totalmente Quebradas Pelas tempestades Do inverno anterior Ele removera Todas gritando Fora porcarias Jogando-as Para o lado Pois não queria Que Danny Fosse atingido Caso estivesse Andando por ali Estava arrancando Um caibro Podre Quando a vespa O atingiu A parte irônica Da história É que ele se Acautelara Toda vez que Subira no telhado Ficando de olho Nas vespas Levar a bomba De inseticida Só para constar Mas esta manhã A calma E a paz Tinham sido Tão completas Que seu poder De observação Falhara Voltar ao mundo Da peça Que estava criando Aos poucos Rascunhando na cabeça Uma cena qualquer Em que trabalharia Naquela noite A peça ia bem E apesar de Wendy Não ter feito Muitos comentários Sabia que ela Estava gostando Tiveram um bloqueio Na cena crucial Durante os últimos Infelizes seis meses Em Stonvington Meses esses Em que a ânsia De beber Era tanta Que só com muita Dificuldade Podia concentrar-se Nas atividades Da sala de aula Afastando suas ambições Literárias Extracurriculares Mas Nas últimas Doze noites Sentado diante Da escrivaninha Que tomara Emprestado Do escritório Do andar de baixo O bloqueio Praticamente desaparecera Tão magicamente Quanto o algodão doce Se dissolvendo na boca Tivera quase Sem esforço A visão que sempre Lhe faltara Do caráter de Denker O diretor Sádico E reescrever A maior parte Do segundo ato Adequadamente Fazendo-o girar Em torno Da nova cena E o terceiro ato Cada vez mais claro Já revolvia Sua mente Quando a vespa Interrompeu Sua imaginação Pensou Que pudesse Rascunhá-lo Em duas semanas E ter o original Definitivo Da maldita peça No ano novo Ele tinha uma representante Em Nova York Uma mulher valente Chamada Phyllis Sangler Que fumava cigarros Herbert Tarantons Bebia John Bean Em copo de papel E achava que a literatura Começara e terminara Com Sean O'Kosey Ela escolhera Três contos de Jack Incluindo o da Squire Ele lhe escrevera Sobre a peça Que se chamava A pequena escola E que descrevia O conflito básico Entre Denker Um estudante privilegiado Que fracassara Ao se tornar O diretor estúpido De uma escola preparatória Entre um século E outro Na Nova Inglaterra E Gary Benson O aluno Que ele vê Como a versão De si mesmo Phyllis respondera Demonstrando interesse E o advertindo Para que lesse O'Kosey Antes de escrever a peça Ela escrevera Novamente Naquele ano Perguntando Por onde Afinal Andava a peça Jack respondera Com evasivas Que a pequena escola Estava indefinidamente E talvez Definitivamente Parada Entre a pena E a página Naquele interessante Deserto De gobe Intelectual Conhecido como Bloqueio mental Do autor Agora sentia Que ela receberia A peça Se era boa Ou não Ou se na realidade Seria produzida Era outro negócio E ele não parecia Dar muita importância A esse tipo de coisa Sentia-se Como se a peça Em si A coisa toda Fosse uma síntese Um símbolo colossal Dos anos tristes Na escola preparatória De Stonvington Do casamento Que quase destruíra Como se fosse Um rapaz maluco Dirigindo um calhambeque O monstruoso Ataque ao filho O incidente Com George Hatfield No estacionamento Que hoje Não via mais Como uma simples explosão De seu temperamento Achava agora Que parte do seu problema Com a bebida Resultara De um desejo Inconsciente De se ver Livre de Stonvington E da segurança Por ela Representada Que sufocava Qualquer estímulo Criativo Que tivesse Parara de beber Mas a necessidade De se libertar Era igualmente grande Daí George Hatfield Agora tudo que restava Daqueles dias Era uma peça Sobre a escrivaninha No quarto Que dividia com o Andy E que depois de pronta E enviada A caixa postal de Phyllis Em Nova York Permitiria que ele Se voltasse Para outras coisas Não um romance Não estava preparado Para aguentar Outro emprego de zelador Por mais três anos Porém com certeza Mais contos Talvez um volume deles Movimentando-se com cuidado Engatinhou Pelo telhado abaixo Passando pela linha De demarcação Chegou ao canto esquerdo Do ninho das vespas Que descobrira E se moveu cauteloso Em sua direção Pronto Para sair de perto E correr escada abaixo Se as coisas Ficassem pretas Inclinou-se Sobre o buraco E o examinou O ninho ali Estava encolhido No espaço Entre o caibro velho E o forro do telhado Era um ninho enorme A bola de papel acinzentada Parecia a Jack ter quase 60 centímetros de diâmetro A forma não era perfeita Pois o espaço entre o caibro e o forro Era muito estreito Mas ainda assim Achava que os pequenos insetos Haviam executado um trabalho razoavelmente respeitável A superfície do ninho Estava cheia de insetos lentos e pesados Eram perigosos Eram perigosos Tinham se rendido estupidamente Devido a queda de temperatura no outono Mas Jack Que entendia de vespas Desde a infância Deu-se por feliz Por ter sido picado só uma vez E pensou Se Ilman quisesse o trabalho feito em pleno verão O cara que arrancasse aquele pedaço de caibro Teria uma enorme surpresa De verdade Quando uma dúzia de vespas perigosas Ataca você de uma só vez E começa a picar-lhe o rosto As mãos e os braços E ainda as pernas Por cima das calças É inteiramente impossível esquecer-se Que se está a uma distância De vinte metros do solo Podia se despencar do telhado abaixo Enquanto se tentava fugir delas Tudo por causa dessas coisinhas A maior delas Com apenas a metade do comprimento De um toco de lápis Lera em algum lugar Num suplemento de domingo Ou em algum artigo de revista Que sete por cento De todas as fatalidades automobilísticas São inexplicáveis Nenhuma falha mecânica Nem excesso de velocidade Bebida alcoólica Ou mau tempo Simplesmente um cara Se acidenta em áreas desertas Das estradas Um único morto O motorista Sem poder explicar o que aconteceu O artigo incluía Uma entrevista com um policial Que teorizava que muitos desses Tais acidentes inexplicáveis Resultavam de insetos no carro Vespa, abelha Possivelmente até aranha Ou mariposa O motorista entra em pânico Tenta dar um golpe violento no inseto Ou abrir a janela Para deixá-lo sair Provavelmente o inseto o pica Talvez o motorista perca o controle De qualquer forma É pancada Para tudo quanto é lado E o inseto geralmente ileso Zumbindo feliz Deixa os destroços em chamas À procura de pastos melhores O policial era a favor De que os patologistas Procurassem pelo veneno do inseto Ao fazerem autópsia Em tais vítimas Lembrava-se Jack Agora observando o ninho Parecia-lhe que servia Tanto como uma imagem Aperfeiçoada do que vivera Quanto como presságio De dias melhores De que outra forma Se poderia explicar O que lhe acontecera Pois ainda sentia Que as experiências negativas Que tivera em Stonvington Tinham que ser olhadas Por Jack Torrance Como agente passivo Não fizera coisas Coisas haviam sido feitas Com ele Conhecer a muitas pessoas Do corpo docente De Stonvington Duas delas Exatamente no departamento De inglês Que eram beberronas Zack Taney Tinha o hábito De pegar um barril Cheio de cerveja Nas tardes de sábado Colocá-lo no quintal No meio da neve E acabar com ele No dia seguinte Assistindo a futebol E a velhos filmes Ainda assim A semana inteira Zack era sóbrio Como um juiz Um pequeno coquetel No almoço Era uma festa Al Shockley E ele Eram alcoólatras Procuravam-se Um ao outro Como dois rejeitados Que ainda eram Sociáveis o bastante Para preferirem Afogarem-se juntos Em vez de fazerem-nos Sozinhos O mar tinha Cevada Em vez de sal Olhando para as vespas Enquanto elas Devagar Executavam seu trabalho Instintivo Antes que o inverno Chegasse para matá-las todas Deixando apenas A rainha Hibernada Ele ia mais longe Ainda era um alcoólatra Sempre seria Talvez o fosse Desde o primeiro ano Do curso científico noturno Quando bebera Seu primeiro drink Não tinha nada a ver Com força de vontade Moralidade Fraqueza Ou força de caráter Havia um parafuso Solto em algum lugar Lá dentro Ou um interruptor Qualquer Que não funcionava E ele tinha sido Impelido pela correnteza A princípio Devagar Depois acelerando A medida que Stonvington O pressionava Ou como se estivesse Num escorrega gigante Onde no final Havia uma bicicleta Despedaçada E sem dono E um filho Com um braço quebrado Da mesma forma Jack Torrance Como agente passivo Com seu temperamento difícil A vida inteira Tentando controlá-lo Recordava-se Quando tinha sete anos Sendo espancado Por uma vizinha Porque brincava Com fósforos Saíra E atirara uma pedra Num carro que passava O pai tendo visto Agrediu o pequeno Jack Aos berros Deixou seu traseiro vermelho E o olho roxo E quando o pai entrou em casa Resmungando Para assistir a televisão Jack viu um cachorro Viralata E chutou-o Para a sarjeta Tivera duas dúzias De brigas No primário Mais outras Ainda no ginásio Que lhe garantiram Duas suspensões E incontáveis castigos Apesar das boas notas O futebol Funcionava como Uma válvula parcial De escape Apesar de se lembrar Perfeitamente De que passava Os jogos inteiros Puto da vida Bloqueando E derrubando Os jogadores Como se fossem Seus inimigos pessoais Era um bom jogador Participara dos campeonatos Intercolegiais Do ginásio E científico E sabia muito bem Que lhe era difícil O agradecer Ou culpar Não gostava de futebol Toda partida Era um horror E ainda assim Apesar de tudo Não se sentia um filho da puta Não se considerava sórdido Julgava-se um sujeito bacana Que só tinha que aprender A lutar contra seu mau gênio Antes Que se metesse em confusão Assim como tinha que aprender A lutar contra a bebida Mas era um alcólatra emocional Tanto quanto físico Ambos, sem dúvida Ligados em algum ponto Em seu interior Onde não se podia ver Mas não lhe importava muito Se as causas primárias Eram relacionadas Ou independentes Sociais, psicológicas Ou fisiológicas Tinha que arcar Com as consequências Espancamentos Tapas de seu velho Suspensões Tentativas de explicar O uniforme de escola Rasgado nas brigas No parque E mais tarde As ressacas A lenta dissolução De seu casamento Aquela única roda De bicicleta Com os raios tortos Apontados para o céu E o braço quebrado De Danny E George Hatfield Naturalmente Sentiu que tinha Inconscientemente Enfiado a mão No maior ninho De vespas do mundo Como imagem Era péssimo Como o perfil Da realidade Considerava-o útil Enfiara a mão Num caibro Podre Em pleno verão E aquela mão E o braço inteiro Consumiram-se Em fogo sagrado Destruindo Todo o pensamento Consciente Tornando esquecido O conceito De comportamento Civilizado Pode-se esperar Que alguém haja Como um ser humano Racial Quando sua mão Está sendo espetada Por malditas agulhas Incandescentes Pode-se esperar Que se ame o próximo Quando a nuvem escura E furiosa Se ergue De um buraco Num caibro Caibro esse Que você julgava Tão inocente E se lança Como flecha Em sua direção Pode alguém Considerar-se Responsável Por suas próprias ações Quando enlouquece Em cima de um telhado A vinte metros Do solo Sem saber Para onde correr Em pânico Quando um passo Em falso Poderá levá-lo Acidental E desastradamente Para a morte No concreto Vinte metros Abaixo Jack não achava Que isso fosse possível Quando inadvertidamente Alguém enfia a mão Em um ninho De vespas É como se fizesse Um pacto Com o diabo Jogando para o alto Seu eu civilizado Com os conceitos De amor Respeito E honra A coisa Simplesmente acontece Passivamente Sem nenhum aviso Você deixa De ser uma criatura Racional Para tornar-se Um ser irracional De homem civilizado A deplorável macaco Em apenas cinco segundos Pensou em George Hatfield Alto e louro George era um rapaz De uma beleza Quase agressiva Nos jeans apertados E desabotoados E a camisa de Stonvington Com as mangas Cuidadosamente dobradas Até os cotovelos Exibindo os braços Bronzeados Lembrava a Jack Um Robert Hedford Jovem E duvidava De que George Tivesse muita dificuldade Em marcar tentos Não mais Do que aquele jovem Demônio do futebol Que Jack Torrance Fora há dez anos Podia dizer Honestamente Que não tinha inveja De George Ou de sua aparência Aliás Começara quase Que inconscientemente A visualizar George Como a encarnação Do herói De sua peça Gary Benson O oposto Do negro Denker Fracassado E envelhecido Que veio a odiar Gary com intensidade Mas ele Jack Torrance Nunca se sentir assim Em relação a George Se algum dia sentiu Não se deu conta Estava certo disso George boiava Em suas aulas Em Stonvington Astro do futebol E do beisebol Seu currículo Deixava muito a desejar Mas ele se contentava Com notas Quatro E esporádicos Sete Em história E botânica No campo Era um competidor Feroz Mas na sala de aula Era um aluno Indiferente E distraído Jack estava Habituado Com o tipo Mais Pela vivência De seu tempo De estudante Secundário E universitário Do que por suas Observações Como professor Experimentado George Hatfield Era um atleta Podia ser Uma figura Calma E insignificante Na sala de aula Mas quando Lhe eram Aplicados Os estímulos Competitivos Certos Como Eletrodos Nas têmporas Do monstro Frankstein Pensou Jack Podia transformar-se Em um ídolo Em janeiro George Se candidatara Com mais 12 alunos A equipe de debates Fora muito franco Com Jack O pai era advogado De empresa E queria que o filho Seguisse sua carreira George Que não tinha vocação Para mais nada Concordara Suas notas Não eram das melhores Mas Afinal de contas Esta era apenas Uma escola preparatória E ainda havia tempo Se as suposições Se concretizassem O pai poderia mexer Os pauzinhos A própria habilidade Atlética De George Abriria ainda Outras portas Mas Brian Redfield Achava que o filho Devia fazer parte Da equipe de debates Seria bom Como experiência E era algo Que os conselhos De admissão Das escolas De direito Sempre davam valor Então George entrou Para a equipe De debates E em fins de março Jack excluiu Da equipe Os últimos debates Do inverno Entre as diversas Equipes Irritaram o espírito Competitivo De George Redfield Ele tornou-se Um péssimo Argumentador Com seus prós E contras Ferozmente preparados Não importava Que o assunto Fosse legalização Da maconha Reestabelecimento Da pena de morte Ou subsídios A exploração Do petróleo George tornou-se Conhecido E era Chauvinista O bastante Para sinceramente Valorizar Sua posição Uma qualidade Rara E valiosa Até em argumentadores De alto nível Sabia Jack As personalidades De um aventureiro Político E de um argumentador Não estavam muito longe Uma da outra Ambas Apaixonadamente Ficavam à espreita Da melhor oportunidade Até aqui tudo bem Mas George Redfield Era gago Isto não era Um obstáculo Que aparecesse Na sala de aula Onde George Se mantinha Sempre impassível E indiferente Tivesse ou não Feito os deveres De casa E especialmente Nas quadras De esportes De Stonvington Onde conversar Não era uma virtude E às vezes Até expulsavam Jogadores Por excesso De discussão Quando George Se envolvia Totalmente Em um debate A gagueira Aparecia Quanto mais Impaciente Ficava Pior se tornava E quando Marcavam O opositor Uma espécie De febre Intelectual Parecia Implantar-se Entre o centro Da fala E sua boca E ficava Mais forte Mais forte A medida Que o tempo Passava Era doloroso De se ver Em Eu acho Que podemos Dizer Que os fatos No caso De as cidades Do senhor Dorsky Serem Serem dadadas Como Obsoletas Por causa Da última De decisão Tomada A campanha Tocava E George Confuso Olhava furioso Para Jack Sentado ao lado O rosto De George Naqueles momentos Ruborizava Ao mesmo tempo Que ele amassava Nervosamente Seus apontamentos Na esperança Que desse Um bom Resultado Jack Aguentar a George Muito tempo Antes de o rapaz Ter deliberadamente Cortado os pneus De seu carro Lembrava-se De um fim de tarde Cerca de uma semana Antes de ter Com relutância Entregado os pontos George Ficará na escola Depois de os outros Terem saído E então Defrontou-se Com Jack Com raiva Você adiantou Cronômetro Jack levantou Os olhos Dos papéis Que colocava De volta Na pasta George De que você está falando Você não me deu Cinco minutos Completos Adiantou Cronômetro Eu estava olhando O relógio O relógio E o cronômetro Podem ter Uma pequena diferença George Mas nunca procurei Adiantar porcaria nenhuma Eu lhe asseguro Você fez isso sim O modo violento E incisivo Com que George Olhava Acendeu O mau gênio De Jack Fazia dois meses Que não bebia Muito tempo E ele estava arrasado Tentou conter-se Pela última vez Posso garantir-lhe Que não George É a sua gagueira Tem alguma ideia Da causa? Você não gagueja Em aula Eu não sou Gago Fale baixo Você quer me pegar Você não me quer Na sua maldita turma Fale baixo Já disse Sejamos racionais Uma porra George Se controlar Sua gagueira Ficarei contente Um bom advogado Nem de um bom advogado Nem de qualquer outra Especialidade Se não conseguir Se controlar Direito não é futebol Duas horas de treino Toda noite Não vão acabar com isso O que você vai fazer? Pôr-se de pé Diante do conselho Diretor e dizer Agagagaggoras Senhores Sobre este P-p-p-problema De repente Jack ruborizou Não de raiva Mas de vergonha Por sua crueldade Na sua frente Não havia um homem Mas sim um rapaz De dezessete anos Que enfrentava A primeira grande derrota De sua vida E talvez Usasse Da única maneira De que dispunha Para fazer Jack Ajudá-lo a vencer George lançou-lhe Um olhar Final e furioso Contorcendo os lábios Lutando contra as palavras Que se engarrafavam Por trás E faziam esforço Para sair Você mesmo admite Você me detesta Porque sabe Você sabe Sabe Com um grito Inarticulado Correu para fora Da sala de aula Batendo a porta Com força suficiente Para fazer estalar O vidro Reforçado por arame Jack ficara Ali parado Sentindo Em vez de ouvir O eco Do seu pisar No corredor vazio Ainda sob o domínio Do temperamento E da vergonha Por ter zombado Da gagueira De George Seu primeiro pensamento Foi uma espécie De alegria Doentia Pela primeira vez Na vida George Hatfield Quisera algo Que não poderia ter Pela primeira vez Havia alguma coisa Errada Que nem todo Dinheiro do pai Poderia comprar Não se pode Subornar O centro Da fala Não se podem Oferecer 50 dólares Por semana E mais uma Bonificação De natal A língua Para que ela Concorde Em parar De vibrar Como uma agulha De vitrola Numa ranhadura Em seguida A alegria Foi simplesmente Sufocada Pela vergonha Exatamente o que Sentira depois Que quebrara O braço De Danny Deus do céu Eu não sou um filho Da puta Por favor Aquela alegria Doentia Pela saída Abrupta De George Era mais típica De Denker Seu personagem Do que de Jack Torrance O autor da peça Você me detesta Porque sabe Porque sabe o que? O que poderia Por acaso Saber sobre George Redfield Que o faria Detestá-lo Que o futuro Se abria Diante dele Que se parecia Um pouco Com Robert Redford Que as meninas Paravam de falar Quando ele se exibia Na piscina Que jogava futebol E beisebol Com uma graça Inata Ridículo Totalmente absurdo Não invejava George Redfield Em nada Se a verdade Podia ser dita Sentia-se pior Por causa De sua gagueira Infeliz Do que o próprio George Pois realmente Poderia tornar-se Um grande orador E se Jack Tivesse adiantado O cronômetro E é claro Que não o fizera Seria porque Tanto ele Quanto os demais Membros da equipe Sentiam constrangimento Pelo esforço De George E se angustiavam Como quando O orador Do turno da noite Esquecia alguns trechos Se tivesse adiantado O cronômetro Seria apenas Para Poupar George De sua desgraça Mas não Adiantara O cronômetro Tinha certeza E uma semana Mais tarde Ele o excluiu E durante esse tempo Manteve-se calmo Os gritos E ameaças Partiram de George Uma semana Depois Fora no meio Da aula Até o estacionamento Para apanhar Uma pilha De livros De consulta Que deixaram No porta-malas Do Fusca E lá estava George Ajoelhado Com os cabelos Compridos Caídos No rosto Uma faca De caçador Na mão Estava cortando O pneu Dianteiro direito Os pneus Traseiros Já estavam Rasgados E o carro Acaxapado Com os pneus Furados Como um cachorro Cansado Jack não vira Mais nada E se lembrava Muito pouco Da luta Que se seguira Lembrava-se De um resmungo Grosso Que parecia Escapar De sua garganta Muito bem George Se é assim Que quer Venha aqui Tomar seu remedinho Lembrava-se De George Erguendo os olhos Alarmado E amedrontado Dissera Senhor Torrense Como se explicando Que tudo aquilo Era apenas um engano Os pneus Já estavam vazios Quando chegou E ele só estava Limpando a sujeirinha Das bandas De rodagem Dianteiras Com a ponta Da faca Que casualmente Estava com ele Jack Investira De punhos Cerrados Contra ele E parece que Houve um sorrisinho Mas não estava certo A última lembrança Que tinha Era de George Levantando a faca E dizendo É melhor não chegar Mais perto E depois Só se lembrava Da senhorita Strong A professora De francês Segurando seu braço Gritando Berrando Pare com isso Jack Pare Você vai matá-lo Ali estava ele Com cara de idiota Adiante A faca Reluzia Inofensiva No asfalto Do estacionamento A três metros De distância E seu Volkswagen Seu pobre Fusca Velho E estragado Veterano De muitas bebedeiras Se apoiava Sobre três Sapatos furados Lá estava Uma nova saliência No paralama Dianteiro direito Notou ele E havia algo No meio da saliência Que seria Tinta vermelha Ou sangue Por um momento Seus pensamentos Ficaram confusos Deus do céu Afinal de contas O atropelamos Sob aquela Outra noite Em seguida Seus olhos Voltaram-se Para George George Esticado Tonto No asfalto A equipe De debates Saíra E todos Se acotovelavam A porta Olhando para George Havia sangue Em seu rosto Provocado Por um machucado Do crânio Que parecia Pequeno Mas havia sangue Também Saindo de um De seus ouvidos Isso provavelmente Significava Uma concussão Quando George Quis levantar-se Jack desvencilhou-se Da senhorita Strong E foi até ele George encolheu-se De medo Jack colocou As mãos Sobre o peito De George E deitou Fique quieto Aí Disse ele Não se mexa Voltou-se Para a senhorita Strong Que olhava Para os dois Horrorizada Por favor Chame o médico Da escola A senhorita Strong A professora Voou para a secretaria Jack olhou Então para a equipe De debates Incisivamente Pois novamente Ele era o professor Ele mesmo E quando podia ser Inteiramente ele Não havia cara mais bacana No estado de Vermont Certamente sabia disso Podem ir para casa Disse-lhes com calma Nós nos veremos amanhã novamente Mas no fim daquela semana Seis de seus alunos Afastaram-se Dois deles da turma de teatro Mas naturalmente Isso não importava muito Pois na mesma ocasião Fora informado De que deveria demitir-se Ainda assim De alguma forma Conseguiu ficar sem beber E supôs que significasse Alguma coisa E não odiara George Hedfield Tinha certeza disso Não agira Fora coagido a isso Você me detesta Porque sabe Mas não sabia nada Nada Juraria diante Do trono Do Todo-Poderoso Exatamente como juraria Que adiantara O cronômetro Não mais do que Um minuto E não por ódio Mas por pena Duas vespas Rastejavam preguiçosas Pelo telhado Ao lado do buraco do caipro Observou-as Até que abriram Suas asas Aerodinâmicas Silenciosas Porém Estranhamente eficientes E lançaram-se Ao sol de outubro Talvez para picar Outra pessoa Deus achara conveniente Dar-lhes ferrões E Jack supunha Que tinha que usá-los Em alguém Há quanto tempo Estaria sentado ali Olhando o buraco Com suas surpresas Desagradáveis Digerindo lembranças Olhou o relógio Quase meia hora Deixou-se escorregar Para o centro Do telhado Baixou uma perna E tateou com o pé Até encontrar O degrau Da escada Iria ao depósito De equipamentos Onde havia guardado A bomba de inseticida Numa prateleira alta E então As vespas É que teriam Uma surpresa Quem com ferro Fere Com ferro Será ferido Acreditava nisso Sinceramente Daqui a duas horas O ninho Não seria mais Do que papel picado E Danny Poderia tê-lo Em seu quarto Se quisesse Jack tivera um Em seu quarto Quando era menino Tinha um cheiro leve De madeira Queimada E gasolina Poderia guardá-lo Junto à cabeceira Da cama Não o machucaria Estou melhorando O som De sua própria Voz Confiante No silêncio Da tarde Tranquilizou Apesar de não ter Desejado falar alto Estava melhorando Era possível Passar de Passivo A ativo Considerar a coisa Que quase O levara à loucura Como um prêmio Sem importância Que não passava De um interesse Ocasional E se havia Um lugar Onde a coisa Pudesse ser feita Com certeza Seria este Desceu a escada Para pegar a bomba De inseticida Pagariam Pagariam Por tê-lo picado CD 15 No jardim Jack encontrar Pagar a duas Semanas Uma imensa Cadeira de Vime Pintada de Branco Nos fundos Do depósito De equipamentos E a arrastara Para a varanda Sob os protestos De Wendy Que dizia ser Realmente a coisa Mais feia Que já vira na vida Estava sentado Estava sentado Nela agora Distraindo-se Com uma edição De EL Doctoral Bem-vindo Aos dias difíceis Quando a mulher E o filho Irromperam Pela entrada De carros No caminho Do hotel Nota de rodapé Título original Welcome to Hard Times NT Fim da nota Wendy estacionou Acelerou E desligou O motor A única lanterna Traseira Apagou-se O motor Continuou a bater E finalmente parou Jack levantou-se Da cadeira E devagar Desceu Para encontrá-los Oi pai Gritou Danny Correndo para Jack Tinha uma caixa Em uma das mãos Vejo o que mamãe Comprou para mim Jack tomou o filho Nos braços Balançou-o Duas vezes E beijou-o Carinhosamente Na boca Jack torrense O Elgene O'Neill De sua geração O Shakespeare americano Disse o Andy Sorrindo Tão agradável Encontrá-lo aqui Tão longe Nas montanhas A plebe Cansou-me Cara senhora Disse ele Escorregando os braços Em volta dela Beijaram-se Como foi a viagem? Muito bem Danny reclamou Que fico dando Solavancos com o carro Mas não o deixei Morrer nenhuma vez E oh Jack Pare com isso Ela olhava o telhado E Danny A observava Com atenção Um leve Desagrado Tomou conta Do rosto do menino Quando viu A grande Extensão De telhas No topo Da ala Oeste Do overlook Um verde Mais claro Do que o resto Do telhado Olhou então Para a caixa Em suas mãos E o rosto Iluminou-se Novamente A noite Os quadros Que Tony Mostrara Voltavam A assombrá-lo Com sua Limpidez natural Mas a luz Do dia Eram mais fáceis De esquecer Veja papai Veja Jack tomou A caixa Do filho Era um carro Uma das miniaturas Que Danny Admirara No passado Este Era o Violento Volkswagen Violeta E o desenho Na caixa Mostrava Um imenso Fusca roxo Com lanternas Grandes De um Cadillac Copé De Ville 59 Brilhando Sobre Uma estrada De poeira Por uma abertura Na capota Saiam monstros Gigantes Cheio de verrugas Com olhos vermelhos Esbugalhados Um riso De tarado Um capacete Gigante De corrida Caído Nas costas E mãos Agarradas Ao volante Wayne sorria Para ele E Jack Piscou-lhe o olho O que admira Em você Doutor Disse Jack Devolvendo a caixa É o seu gosto Pelo discreto Pelo sóbrio Pelo introspectivo Tal pai Tal filho Mamãe Me disse Que você Vai me ajudar A montar Assim que eu terminar A primeira cartilha Isso tem que ser Até o fim da semana Falou Jack O que mais você trouxe Aí nesse caminhão Elegante Madame Uh Wendy Agarrou-lhe o braço E puxou-o Deixe de brincadeira Alguns daqueles troços São para você Danny E eu Vamos levá-los Para dentro Apanhe o leite Está na Carroceria Só sirvo Para isso Gritou Jack Batendo com a mão Na testa Apenas um burro De carga Um jumento Do mato Carrega isso Carrega aquilo O tempo todo Então carrega Aquele leite Direto para a cozinha Senhor Assim também é demais Gritou ele Atirando-se ao chão Enquanto Danny Trepado Sobre ele Dava risadas Levante-se Seu burro Falou Andy Cutucando-o Com a ponta Do tênis Está vendo Disse ele Para Danny Ela me chamou De burro Você é testemunha 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 Concordou Danny Alegre E deu um salto De cima do pai Caído Jack sentou-se Isso me faz Lembrar uma coisa Amigão Tenho uma coisa Para você também Na varanda Ao lado do cinzeiro O que é? Esqueci Vá lá e veja Jack levantou-se E os dois Ficaram juntos De pé Olhando Danny Correr pela grama E subir os degraus Da varanda De dois em dois Passou a mão Em volta Da cintura De Wendy Está feliz, amor? Ela olhou Com seriedade Nunca estive Tão feliz Desde que nos casamos Verdade? Juro Ele apertou-a Com força Eu amo você Wendy apertou-o Emocionada Estas palavras Não eram Uma coisa Sem importância Na boca De Jack Torrance Podia contar Nos dedos O número De vezes Que as ouvira Tanto antes Quanto depois Do casamento Eu também Amo você Mamãe Mamãe Danny estava Na varanda Gritando feliz Venha ver Puxa que bacana O que é? Perguntou Andy Enquanto saiam Do estacionamento De mãos dadas Esqueci Respondeu Jack Ah, você vai ver Disse ela Cutucando-o Vai ver só Pensei em ver Hoje à noite Observou ele E o Andy Riu Um minuto depois Ele perguntou Você acha que Danny está feliz? Você é quem Devia saber Você é que tem Longas conversas Com ele Toda noite Antes de dormir Geralmente É sobre o que Ele quer ser Quando crescer Ou se Papai Noel Existe mesmo Isso tem Muita importância Para ele Acho que o velho Amiguinho Scott Andou falando No assunto Não Não me disse Nada sobre o Overlook Nem para mim Falou o Andy Subiram os degraus Da varanda Mas ele passa Muito tempo calado Acho que emagreceu Jack Acho mesmo Ele está crescendo Danny estava de costas Para eles Examinava alguma coisa Junto à mesa De Jack Mas o Andy Não sabia o que era Não está comendo Muito bem também Ele era comilão Lembra-se Do ano passado Isso é só uma fase Disse ele De novo vago Acho que já li Isso no Spock Vai voltar a comer Como um leão Quando estiver Com sete anos Pararam No último degrau Está se esforçando Demais Naquelas leituras Também Disse ela Sei que está Querendo nos agradar Agradar você Completou o relutante Para agradar A si próprio Acima de tudo Respondeu Jack Não tenho puxado Muito por ele Em nada Aliás gostaria Que não se esforçasse Tanto Acharia besteira E o marcar hora Para ele fazer Um exame médico A um clínico geral Inside o Inter Um médico jovem Pelo que disse O caixa do mercado Você está um pouco Preocupada com a neve Não está? O Andy encolheu os ombros Acho que sim Se você acha Que é besteira Não acho Aliás Pode marcar hora Para nós três Pegamos nosso Atestado de saúde E assim podemos Dormir tranquilos Vou marcar as consultas Hoje à tarde Disse ela Mamãe Veja mamãe Veio correndo Para ela Com uma coisa cinza Grande nas mãos E por um momento Tragicômico O Andy pensou Que fosse um cérebro Viu o que era E recuou instintivamente Jack abraçou-a Tudo bem Os inquilinos Que não fugiram voando Foram despejados Usei a bomba De inseticida Ela olhou para o ninho Grande de vespas Que o filho segurava Mas não o tocou Tem certeza De que não há perigo? Absoluta Tive um em meu quarto Quando menino Presente de meu pai Quer colocá-lo Em seu quarto, Danny? Quero agora mesmo Deu as costas E saiu correndo Entrando pelas portas grandes Os pais podiam ouvir O ruído surdo De seus pés Na escada principal Havia vespas lá Disse ela Você foi picado? Onde está Minha condecoração? Perguntou ele Exibindo o dedo Estava menos inchado Mas ela se espantou Para sua satisfação E beijou-o com cuidado Arrancou o ferrão Vespas não deixam ferrão As abelhas é que deixam Tem ferrões ásperos Os ferrões das vespas São mais lisos Isto é o que as torna Tão perigosas Podem picar muitas vezes Jack tem certeza De que não há perigo Em Danny guardá-lo? Segui as instruções da bomba É morte certa Para todo e qualquer inseto Em duas horas E então se dissipa Sem deixar resíduo Odeio-as Disse ela O que as vespas? Qualquer coisa que pica Disse ela As mãos Agarraram os cotovelos Os braços cruzados Sobre os seios Eu também Concordou Jack Abraçando-a CD 16 Danny No quarto No quarto Andy O que a Esquire Passa-se por um grande sucesso Por um ponhado Isso também Danny Danny preparado por quatro anos De Vila Séssimo Isso muito a sério O que a Esquire O direito gordinho O direito gordinho Podia agora escrever A bola de borracha vermelha O trio do primeiro ano Dick, Jane e Dippy Dippy vê a bola Danny lia devagar Veja Dippy Veja 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 Parava Acompanhava A frase com o dedo Veja Curvava-se Para mais perto O nariz quase encostando na página Veja Não chegue tão perto, doutor Disse o Andy com calma Não faz bem aos olhos e Não diga Disse ele Sentando-se Aos arrancos A voz alarmada Não diga, mamãe Eu sei Ok, meu bem Mas não é uma coisa tão importante Não é mesmo? Sem prestar atenção Danny curvou-se de novo Sobre o livro No seu rosto Havia a expressão Que seria mais adequada Para um universitário Durante os exames Em alguma faculdade Ela gostava cada vez Menos disso Veja A B O B L A L Veja A bola Veja A O B B Bola Triunfantemente Feroz A ferocidade Em sua voz A amedrontava Veja A bola Isso mesmo Disse ela Meu bem Acho que por hoje chega Mais algumas páginas Mamãe Por favor Não, doutor Fechou firme O livro de capa vermelha Para a cama Por favor Não me aborreça com isso Danny Mamãe está cansada Ok Mas olhou ansioso Para a cartilha Vá dar um beijo Em seu pai E lavar o rosto Não se esqueça De escovar os dentes Está bem Saiu desanimado Um menininho De pijama De flanela Com o desenho De uma bola No paletó E a inscrição Patriotas Da nova Inglaterra Nas costas A máquina de Jack Silenciou E ela ouviu O beijo de Danny Boa noite papai Boa noite doutor Como está? Bem Eu acho Mamãe me fez parar Mamãe está certa Já passam de oito e meia Está indo ao banheiro? Estou Bom Estão brotando batatas De seus ouvidos E cebolas E cenouras E cheiro verde E a risada de Danny Sumindo E em seguida Desaparecendo Ao trancar A porta Do banheiro Gostava de privacidade No banheiro Enquanto ela e Jack Eram um pouco Promíscuos Mas um sinal E eles se multiplicavam A toda hora De que havia Um outro ser humano Ali Não apenas Uma cópia De um deles Ou uma combinação Dos dois Ficou triste Algum dia Seu filho Seria um estranho Para ela E ela seria Uma estranha Para ele Mas não tão estranha Quanto sua própria mãe Se havia tornado Para ela Por favor Não deixe que isso Aconteça Deus Deixe-o crescer E ainda amar sua mãe A máquina de Jack Reiniciou sua marcha Ainda sentada na cadeira Ao lado da mesa De leitura de Danny Deixou seus olhos Passearem pelo quarto Do filho A asa do planador Caprichosamente Consertada A mesa Cheia de livros Com gravuras Livros de colorir Revistinhas velhas Do homem-aranha Com metade das capas Arrancadas Lápis de cor E uma pilha Desarrumada De tocos de madeira A miniatura Do Volkswagen Estava cuidadosamente Colocada Sobre essas coisas menores O envoltório De plástico Ainda intacto Ele e o pai Estariam montando Amanhã à noite Ou depois de amanhã Se Danny mantivesse O ritmo E adeus Fim de semana As fotos De Poo E Iori E Christopher Robin Estavam presas Na parede Para em breve Serem substituídas Por posters De Pink Up Girls E fotos De cantores De rock Drogados Supunha ela Da inocência À experiência Natureza humana Amor Agarre-a Com unhas e dentes Ainda se sentia triste Ano que vem Estaria na escola E ela perderia Pelo menos Metade dele Talvez mais Para seus amigos Jack e Wendy Tentaram ter outro filho Quando as coisas Pareciam correr bem Em Stonvington Mas ela voltara A tomar pílulas As coisas Mostravam-se Muito incertas Só Deus sabia Onde estariam Daqui a nove meses Seus olhos Bateram no ninho De vespas Ocupava O lugar de destaque No quarto de Danny Descansando Sobre um prato Plástico Na mesa De cabeceira Não gostava Dele Mesmo vazio Imaginava vagamente Se teria germes Pensou em perguntar A Jack Depois achou Que ele iria Rir dela Mas perguntaria Ao médico amanhã Se tivesse uma chance De falar com ele Longe de Jack Não gostava Não gostava Da ideia Daquela coisa Construída De picadas E saliva De tantas criaturas Hostis Ali a poucos centímetros Da cabeça De seu filho A água Ainda corria No banheiro E ela levantou-se E foi até o quarto Grande Para se certificar De que tudo Estava bem Jack não levantou Os olhos Estava perdido No mundo Que criava Olhando fixamente Para a máquina Descrever Um cigarro Apertado Entre os dentes Bateu de leve Na porta do banheiro Tudo bem doutor Está acordado Nenhuma resposta Danny Nenhuma resposta Tentou abrir a porta Estava trancada Danny Estava agora preocupada A ausência De qualquer outro ruído A não ser a água Correndo regular Deixou-a inquieta Danny abre a porta Meu bem Nenhuma resposta Deus do céu Andy Não vou conseguir pensar Se você ficar esmurrando Essa porta a noite inteira Danny trancou-se no banheiro E não responde Jack deu a volta Na mesa Aborrecido Esmurrou a porta Com força Abra Danny Não estou brincando Nenhuma resposta Jack bateu Com mais força Deixe de brincadeira Doutor Hora de dormir É hora de dormir Se você não abrir Vai apanhar Está perdendo a calma Pensou ela E sentiu mais medo Jack não tocar em Danny Com raiva Desde aquela noite Há dois anos Mas agora parecia Estar com raiva Suficiente para fazê-lo Danny meu bem Começou ela Nenhuma resposta Apenas a água correndo Danny Se me fizer quebrar A fechadura Posso garantir Que vai passar O resto da noite Dormindo de bruxos Advertiu Jack Nada Arrombe Disse ela E de repente Teve dificuldade Em falar rápido Ele levantou um pé E arremessou Contra a porta À direita Da maçaneta A fechadura Era fraca Cedeu imediatamente A porta Estremecendo Abriu Batendo no azulejo Do banheiro Voltou E ficou entreaberta Danny Berrou ela A água corria Com toda a força No lavatório Ao lado Um tubo de pasta De dente Sem tampa Danny Estava sentado Na beirada Da banheira Do outro lado Segurando a escova De dentes Limpa Na mão esquerda E com a espuma Fina da pasta Em volta Da sua boca Os olhos Arregalados Como que em êxtase Para o espelho Do armário Sobre a pia Sua fisionomia Era de horror Entorpecido E seu primeiro Pensamento Foi que ele Estivesse tendo Um ataque epilético E tivesse engolido A língua Danny Ele não respondeu Sons guturais Saíam de sua garganta Foi então Empurrada Para o lado Com tanta força Que bateu No porta-toalha E Jack Estava ajoelhado Em frente ao menino Danny Disse ele Danny Estalou os dedos Diante dos olhos Vazios do filho Ah, claro Disse Danny Torneio Ponto Danny Rock Falou Danny Com a voz Subitamente grossa Quase como um homem Rock Ponto O taco de rock Tem duas extremidades Oh, Jack Meu Deus O que está acontecendo? Jack Agarrou os cotovelos Do menino E sacudiu-o com força A cabeça de Danny Balançou para trás E então caiu para frente Como um balão Pendurado num pau Rock Ponto Red Room Jack sacudiu mais uma vez E os olhos de Danny De repente se iluminaram A escova caiu de sua mão Com um barulhinho Sobre o ladrilho O que? Perguntou Olhando em redor Viu o pai Ajoelhado Diante de si Wendy Encostada na parede O que? Perguntou Danny De novo Em crescente alarme O que? Não gagueje Berrou Jack De repente Danny Gritou com choque O corpo tenso Tentando livrar-se do pai E em seguida Explodindo em lágrimas Arrependido Jack Puxou-o Para junto de si Oh meu bem Desculpe-me Desculpe-me Doutor Por favor Não chore Desculpe-me Está tudo bem A água jorrava Sem parar Na pia E Wendy sentiu Que de repente Penetrara em um pesadelo Terrível Onde o tempo Voltava atrás A época em que O marido bêbado Quebrara o braço Do filho E em seguida Choramingava Sobre ele Quase que com As mesmas palavras Oh meu bem Desculpe-me Desculpe-me Doutor Por favor Desculpe-me Correu para eles De alguma forma Arrancou Danny Dos braços De Jack Viu a raiva Brotar De novo No rosto Do marido Mas se desfazer Para posteriores Considerações E levantou-o Levou-o Para o quarto Pequeno Danny Abraçado a ela E Jack O seguindo Sentou-se na cama De Danny E balançou-o Em seus braços Acalmando-o Com palavras Soltas repetidas Olhou para Jack E só havia agora Preocupação Em seu olhar Ele levantou As sobrancelhas Como se perguntasse Alguma coisa O Andy Meneou levemente A cabeça Danny Disse ela Danny 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 Está bem Doutor Tudo bem Finalmente Danny Acalmou-se Com leves tremores Em seus braços Ainda assim Foi com Jack Que primeiro falou Jack Que estava agora Sentado na cama Ao lado deles E ela sentiu Um impulso Abre parênteses Ele é E sempre será O primeiro Fecha parênteses De ciúme Jack Gritara com ele Ela o confortara Ainda assim Foi com o pai Que Danny Falou Desculpe Se fui mal Não há nada Que desculpar Doutor Jack Afagou-lhe os cabelos Que diabo Aconteceu lá dentro Danny sacudiu A cabeça devagar Meio tonto Não Não sei Por que me disse Para parar de gaguejar Papai Não sou gago Claro que não Disse Jack Afetuoso Mas o Andy Sentiu um aperto No coração Jack de repente Ficou apavorado Como se tivesse visto Alguma coisa Um fantasma Alguma coisa Sobre o cronômetro Resmungou Danny O que? Jack curvou-se E Danny Retraiu-se Nos braços da mãe Jack Você o está amedrontando Disse ela Com a voz alta E acusatória De repente Ocorreu-lhe Que estavam todos Apavorados Mas com o que? Não sei Não sei Dizia Danny ao pai O que? O que o disse papai? Nada Resmungou Jack Tirou o lenço Do bolso E enxugou a boca O Andy Teve por um momento Aquela sensação Nauseante De voltar no tempo Era um gesto Que lembrava bem Os dias De embriaguez Do marido Por que trancou A porta Danny? Perguntou ela Gentil Por que fez isso? Tony Disse ele Tony mandou Trocaram um olhar Por sobre a cabeça Do filho Tony disse Por que filho? Perguntou Jack Com calma Eu estava escovando Os dentes E pensando Em minha leitura Disse Danny Pensando mesmo E vi Tony Lá no fundo Do espelho Disse que tinha Que me mostrar De novo Quer dizer Que ele estava Atrás de você? Perguntou Andy Não Ele estava no espelho Danny foi enfático Neste ponto Lá no fundo E então Eu entrei pelo espelho Depois só me lembro Quando papai Me sacudiu E pensei Que estivesse Sendo mal De novo Jack estremeceu Como se tivesse Sido atingido Não doutor Disse ele calmo Tony lhe disse Para trancar a porta Perguntou Andy Alisando-lhe o cabelo Disse E o que ele queria mostrar? Danny ficou tenso Em seus braços Era como se os músculos Do corpo do garoto Estivessem esticados Como uma corda De piano Não me lembro Disse ele perturbado Não me lembro Não me pergunte Eu Eu não me lembro De nada Fez o Andy Alarmada E começou A balançá-lo De novo Se você não se lembra Está bem Amor Claro que está Finalmente Danny voltou A relaxar Quer que eu fique Aqui um pouquinho Leia uma história Não Só a luz do abajor Olhou timidamente Para o pai Você fica papai Só um pouquinho Claro doutor Wendy suspirou Vou para a sala Jack Ok Ela se levantou E olhou Danny Que se enfiava Debaixo das cobertas Parecia muito pequeno Tem certeza De que está bem Danny Estou bem Só acendo o abajor Mamãe Claro Acendeu-o E fez aparecer Snoop Dormindo no telhado De sua casinha De cachorro Até mudarem Para o Overlook Ele nunca Fizer a questão Do abajor E então pediu um Em especial Apagou a luz E a lâmpada De cabeceira E olhou mais uma vez Para eles O pequeno círculo branco Do rosto de Danny E Jack Acima Hesitou E então eu entrei Pelo espelho E deixou-os rapidamente Está com sono? Perguntou Jack Tirando o cabelo De Danny Da testa Estou Quer um copo d'água? Não Houve cinco minutos De silêncio Suas mãos ainda Estavam na cabeça De Danny Pensando que o menino Adormecer Estava praticamente Se levantando Para sair Quando Danny Falou quase dormindo Rocky Jack voltou-se Sem nada entender Danny Você não seria capaz De machucar mamãe Seria papai? Não Nem a mim Não Silêncio novamente Prolongado Papai O que? Tony veio E me falou Sobre Rocky Foi doutor O que foi que disse? Não me lembro bem Somente Tony Dizendo que os tempos São contados Como no beisebol Não é engraçado? É O coração de Jack Batia forte Como era possível O menino Saber uma coisa dessas? Rocky era jogado Por tempos Não como no beisebol Mas como no criquete Papai Estava quase dormindo O que? O que é Headroom? Headroom Soa-me Como alguma coisa Que os índios Levam para a guerra Silêncio Ei doutor Mas Danny dormia Ressonando O coração batendo lento Jack sentou-se Olhando o filho Por um momento E ondas de amor Sufocaram-no Porque gritara Com o menino Era perfeitamente Normal gaguejar um pouco Saíra de um estado De torpor Ou alguma espécie Estranha De transe E a gagueira Era perfeitamente normal Naquelas circunstâncias Perfeitamente E não dissera Cronômetro De forma alguma Fora outra coisa Bobagem Linguagem inarticulada Como sabia que Rocky Era jogado Em tempos Alguém lhe dissera Yuman Halohan Olhou suas mãos Os punhos cerrados E apertados Pela tensão Deus Preciso de um gole E as unhas enterradas Nas palmas Como pequenos Estigmas Aos poucos Foi forçando Para que abrissem Eu amo você Dene Sussurrou Só Deus sabe Quanto Saiu do quarto Mais uma vez Perder a calma Só um pouco Mas o bastante Para se sentir Mal e com medo Um gole Abrandaria Essa sensação Oh sim Abrandaria isso Alguma coisa A ver com o cronômetro E tudo mais Não havia A menor dúvida Quanto aquelas palavras Nenhuma Cada uma Fora tão clara Quanto o repicar De um sino Parou no corredor Olhou para trás E automaticamente Enxugou os lábios Com um lenço Suas silhuetas Eram apenas Formas negras No brilho Da luz da noite O Andy O Andy de calcinhas Foi até a cama De Danny E o cobriu Novamente Ele se havia Descoberto Jack parou na porta Observando-a Colocar a mão Na testa do filho Está febril? Não Beijou seu rosto Graças a Deus Você marcou a consulta Disse ele Quando a mulher Voltou para o quarto Acha que o cara Entende da coisa? O caixa do mercado Disse que ele é muito bom É só o que sei Se houver algo errado Vou mandar vocês dois Para a casa de sua mãe O Andy Não Eu sei como se sente Falou Jack Abraçando-a Você não tem ideia De como me sinto Em relação a ela O Andy Não há outro lugar Onde possa mandá-los Você sabe disso Se você viesse Sem este emprego Estamos liquidados Disse ele Objetivo Você sabe disso Sua silhueta Concordou Vagarosa Ela sabia Quando tive a entrevista Com o Ilma Achei que fosse balela Agora não estou Tão certo disso Talvez não devesse Ter me submetido a isso Junto com vocês A 60 quilômetros Da civilização Eu amo você E Danny O ama ainda mais Se é que é possível Ele ficaria Com o coração partido Jack Ficará Se você nos mandar embora Não pinte a coisa assim Se o médico disser Que há alguma coisa errada Vou procurar emprego Em Sidewinder Disse ela Se não conseguir Danny e eu Iremos para Boulder Não posso ir para a casa De minha mãe Jack Não nesta situação Não me peça Simplesmente não posso Acho que entendo Sorria Talvez não seja nada Talvez O médico é as duas Sim Vamos deixar a porta Do quarto aberta Wendy Está bem Mas acho que ele vai dormir A noite inteira Mas não dormiu Bum 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 E negro Cada vez que ouvia O taco de rock Atirar-se contra a parede Em algum ponto Atrás de si Sentia vontade De gritar bem alto Mas não devia Não devia Gritando Se trairia E então Então Redroom Venha cá Tomar seu remédio Seu chorão miserável Ele podia ouvir O dono Daquela voz Vindo Vindo em sua direção Correndo pelo corredor Como um tigre numa selva Hostil, azul e negra Um canibal Venha cá Seu pequeno filho da puta Se conseguisse descer as escadas Se conseguisse sair Deste terceiro andar Poderia ficar bem Até o elevador Se pudesse lembrar O que tinha sido esquecido Mas estava escuro E aterrorizado Perdera o rumo Dobrava um corredor E outro O coração na boca Como fogo e gelo Temendo que Cada curva O levasse face a face Com o tigre humano Nos corredores O estrondo Estava agora Bem atrás dele O terrível Grito rouco A cabeça do taco Assobiava Cortando o ar Rock Ponto Rock Ponto Redroom Antes de se arremessar Sobre a parede O deslizar macio Dos pés No tapete de selva Na boca O gosto amargo De pânico Vai lembrar-se Do que foi esquecido Mas lembraria O que era Fugiu por um outro Corredor E notou Desesperado Que estava num beco Sem saída Pelos três lados As portas Olhavam-no Com censura A ala oeste Estava na ala oeste E podia ouvir A tempestade Que gritava lá fora Parecendo sufocar Sua garganta negra Cheia de neve Encostou-se Na parede Chorando de medo O coração Agora batendo Como de um coelho Apanhado numa armadilha Quando suas costas Estavam apoiadas No papel de parede Azul claro Perdeu o controle Das pernas E desmaiou Ofegante Sobre o tapete As mãos abertas Sobre a selva De trepadeiras E plantas trançadas Mais alto Mais alto Havia um tigre No corredor E agora estava já No outro corredor Ainda berrando Naquela ira aguda Dominadora E alucinada O taco de rock Batendo Pois o tigre Andava sobre duas patas E era Acordou sufocado De repente Sentou-se na cama De olhos arregalados E fixos no escuro As mãos cruzadas Sobre o rosto Alguma coisa na mão Rastejando Vespas Três Picaram-no Como se fossem agulhas E foi quando Todas as imagens Se diluíram E caíram E caíram Sobre ele Como uma avalanche negra E começou a gritar No escuro As vespas Agarradas A sua mão esquerda Picando Uma vez Após outra As luzes Se acenderam E papai Estava ali parado De calção Olhos penetrantes Mamãe atrás dele Com sono E apavorada Tire todas elas daqui Gritava Danny Oh meu Deus Disse Jack E viu Jack O que está acontecendo Com ele O que? O marido não Respondeu Correu para a cama Pegou o travesseiro De Danny E bateu com ele Sobre a mão esquerda Do filho de novo Wendy viu insetos Grandes Levantarem-se No ar Zumbindo Pegue uma revista Gritou ele Mate-as Vespas Disse ela E por um momento Viu-se presa Em si própria Praticamente Sem iniciativa A raiva Crescendo E o raciocínio Ligado à emoção Vespa Santo Deus Jack Você disse Cale a boca E acabe com elas Gritou ele Faça o que estou mandando Uma delas Pousara sobre a escrivaninha De Danny Ela apanhou um livro De colorir E bateu com ela Sobre a vespa Ficou a mancha Escura e viscosa Há uma outra Na cortina Disse ele Passando por ela Com Danny Nos braços Levou o menino Para o seu quarto E colocou-o na cama No lado que pertencia Ao Andy Deite-se aí Danny Não volte Até que eu avise Entendeu? Com o rosto cheio De lágrimas Danny concordou Meu menino valente Jack correu Até as escadas Atrás Ouviu os dois ruídos Do livro De colorir E em seguida A mulher Gritando de dor Não parou E correu Escada abaixo Descendo os degraus De dois em dois Até o saguão escuro Passou pelo escritório De Wilma A caminho da cozinha Batendo a coxa Contra a ponta Da mesa De madeira Do gerente Quase sem sentir Bateu nos objetos Pendurados Na parede da cozinha E foi até a pia Os pratos Lavados do jantar Ainda estavam Empilhados No escorredor Onde o Andy Os arrumara Apanhou um pirex Grande em cima Um prato Caiu no chão E quebrou Ignorando-o Jack voltou Pelo escritório E subiu As escadas O Andy Estava parada Na porta Do quarto De Danny Sem fôlego O rosto Da cor De uma toalha De mesa Os olhos Brilhando E sem vida O cabelo Desalinhado Caindo Sobre o pescoço Peguei todas Disse ela Estupidamente Mas uma Me picou Jack Você disse Que estavam Todas mortas Começou a chorar Passou por ela Sem dizer nada E levou o pirex Para cima do ninho Ao lado Da cama De Danny O ninho Estava imóvel Não havia nada ali Pelo menos No lado de fora Abafou-o Com a travessa Isso Disse ele Vamos Voltaram ao quarto Onde a picaram Perguntou Jack Meu Meu pulso Vamos ver Ela mostrou-lhe Exatamente em cima Das linhas Que separam A palma Da mão Do pulso Havia um pequeno Círculo A pele Ao redor Estava inchada Você tem alergia A picadas De inseto Perguntou Pense bem Se você for alérgica Danny Pode ser também Os desgraçados Picaram-no Uma cinco Ou seis vezes Não Respondeu ela Mais calma Eu Só as detesto É só Detesto Danny Estava sentado Aos pés Da cama Segurando a mão Esquerda E olhando As picadas Os olhos Envolvidos De susto Olhavam para Jack Reprovadoramente Papai Você disse Que matou Todas Minha mão Está doendo Muito Vamos ver Doutor Não Não vou Tocar Isso faria Doer ainda Mais Só me Mostre Mostrou E o Andy Gemeu Oh Dan Oh sua mãozinha Depois O médico Contaria Onze Picadas Distintas Agora Tudo que Viam Era uma Mancha Com pequenos Buracos Como se a palma Da mão E os dedos Tivessem sido Salpicados Com pedacinhos De papel Vermelho Estava muito Inchada A mão Começava a aparecer Com aquela De desenhos Animados Quando Frajola Ou pica-pau Machucam-se Com o martelo O Andy Vai buscar Aquele spray No banheiro Disse ele Ela foi E Jack Sentou-se Junto De Danny Escorregando Um braço Sobre seus Ombros Depois Que aplicar O spray Em sua mão Quero tirar Umas fotografias Com a máquina Polaroid Doutor E então Você vai dormir O resto da noite Conosco Ok Está certo Respondeu Danny Mas por que Vai tirar Fotografias Talvez Possamos Assim processar Alguns canalhas O Andy Voltou Com o tubo De spray Em formato De extintor De incêndio Não vai doer Doutor Disse ela Destampando O objeto Danny Mostrou a mão E ela colocou O spray Dos dois lados Para melhorar E ele Deu um suspiro Profundo Dói muito Perguntou Andy Não Melhorou Agora tome isso Mastigue Deu-lhe Cinco aspirinas Infantis Sabor laranja Danny Segurou-as E triturou-as Na boca Uma por uma Não é aspirina Demais Perguntou Jack As picadas São muitas Retrucou Ela Rispidamente Vá E livre-se Daquele ninho Jack Torrance Agora mesmo Um minuto só Foi ao armário E apanhou A polaroide Na gaveta De cima Procurou No fundo E encontrou Alguns cubos De flash Jack O que está fazendo Perguntou Um pouco Histérica Ele vai tirar Umas fotografias De minha mão Disse Danny Muito sério E então Vamos processar Alguns canalhas Certo papai Certo Respondeu Jack sorrindo Colocou um flash Na máquina Segure firme Filho Calculo Uns cinco mil dólares Por picada De que está falando Andy quase gritou Vou dizer-lhe Segui as instruções Daquela porra de bomba Vamos processá-los A porcaria está Defeituosa Tem que estar De que outra forma Se pode explicar isso Oh Disse ela baixinho Jack tirou Quatro fotografias Puxando cada filme Para que o Andy Marcasse o tempo No relógio pequeno Que trazia pendurado No pescoço Como um medalhão Danny Fascinado Com a ideia De que suas picadas Poderiam valer Milhares e milhares De dólares Começou a perder O medo E tomar Interesse Ativo A mão latejava Forte E ele Sentia dor De cabeça Quando Jack Guardou a máquina E espalhou as fotos Sobre o armário Para secar O Andy Disse Acha que deveríamos Levá-lo ao médico Hoje à noite? Não A não ser que Tivesse doendo muito Falou Jack Se uma pessoa Tem forte alergia Ao veneno de vespas É atingida Em 30 segundos Atingida O que você Coma Ou convulsões Oh Oh meu Deus Cruzou os braços E abraçou-se Pálida E abatida Como se sente Filho? Acha que consegue dormir? Danny Piscou O pesadelo Transformara-se Num cenário Inexpressivo E estúpido Em sua mente Mas ele ainda Estava com medo Se puder dormir Com vocês Claro Disse o Andy Oh meu bem Desculpe Está tudo bem Mamãe Ela voltou A chorar E Jack Colocou as mãos Sobre seus ombros O Andy Juro que segui As instruções Vai livrar-se dele Amanhã de manhã Por favor Claro que vou Os três foram Para a cama juntos E Jack Já estava quase dormindo Quando resolveu Levantar-se de novo Quero uma foto Do ninho também Volte para a cama Daqui a pouco Foi ao armário Ampanhou a máquina E o último flash E levantou o polegar Para Danny O garoto sorriu E lhe fez o mesmo sinal Com a mão sadia Um garotão pensou Enquanto ia Para o quarto de Danny Como se já não bastasse O que aconteceu O capacete ainda estava lá Jack cruzou o beliche E quando olhou para a mesa Ao lado Arrepiou-se Os cabelos do pescoço Ficaram em pé Só com dificuldade Podia ver o ninho Através do vidro Transparente da travessa O interior do pirex Estava cheio de vespas Era difícil dizer quantas Pelo menos cinquenta Talvez cem Com o coração Batendo forte Devagar no peito Tirou as fotografias E descansou a máquina À espera da revelação Enxugou os lábios Com a palma da mão Um pensamento Repetia-se em sua mente Ecoando com Abre parênteses Perdeu a calma Perdeu a calma Perdeu a calma Fecha parênteses Um temor quase supersticioso Voltaram Eles as havia matado Mas as vespas voltaram Em sua mente Ouvia sua própria voz Gritando No rosto do filho Apavorado e chorando Não gagueje Enxugou os lábios Novamente Foi até a escrivaninha De Danny Deu uma busca Nas gavetas E encontrou A caixa De um quebra-cabeça Levou-a para a mesa De cabeceira E com cuidado Escorregou o pirex E o ninho Sobre ela As vespas Zumbiram raivosas Dentro de sua prisão Em seguida Colocando a mão Sobre o pirex Para que não escorregasse Foi ao corredor Você vem para a cama Jack? Perguntou Andy Vem para a cama, papai Tenho que ir lá embaixo Um instante Disse ele Fazendo voz suave Como acontecera? Como, pelo amor de Deus A bomba, sem dúvida Foi um fracasso Ele vira a fumaça Espessa e branca Saindo Quando empurraram o anel E quando voltou Duas horas depois Sacudiram um mar De corpúsculos mortos Do buraco Como então? Geração espontânea? Loucura Besteira Do século XVII Insetos não passavam Por geração espontânea E mesmo que ovos De vespas Amadurecessem Tornando-se insetos Adultos Em doze horas Esta não era a época De a rainha Botar ovos Acontecia em abril Ou maio O outono Era a época De sua extinção Uma contradição biológica As vespas Zumbiam furiosas Debaixo do pirex Desceu com elas E passou pela cozinha No fundo havia uma porta Que dava para fora O vento frio da noite Soprava contra seu corpo Semidespido E seus pés Paralisaram-se Quase que instantaneamente No piso de concreto Frio Da plataforma Onde as entregas De leite Se processavam Na época de temporada Do hotel Colocou a caixa E o pirex no chão Com cuidado E quando se levantou Olhou o termômetro Pendurado do lado De fora da porta O termômetro Marcava quatro graus Abaixo de zero O frio mataria Todas as vespas Pela manhã Entrou e fechou A porta com firmeza Depois de um minuto De reflexão Resolveu Trancá-la também Atravessou a cozinha Novamente Apagou as luzes Ficou parado Por um instante Na escuridão Pensando Desejando um gole De repente O hotel parecia Estar cheio De milhares De sussurros Estalos E gemidos E o assobio furtivo Do vento Sob as telhas Onde talvez Mais ninhos De vespas Estivessem pendurados Como frutos venenosos Elas haviam voltado E num relance Descobriu Que não gostava Do overlook Tanto quanto antes Como se não tivessem Sido as vespas Que picaram o filho Vespas Que miraculosamente Sobreviveram A bomba Contra insetos Mas o próprio hotel O último pensamento Antes de subir Ao encontro Da mulher E do filho Daqui para frente Você vai conter Seu gênio Não importa como Foi firme Decidido E definitivo Enquanto atravessava O saguão Limpou os lábios Com a mão CD 17 No consultório Só de cueca Deitado na mesa De exame Deni Torrense Parecia muito pequeno Olhava para o doutor Abre aspas Podem me chamar De Bill Fecha aspas Edmunds Que deslizava Uma grande máquina Negra Para o seu lado Deni o acompanhava Com os olhos Não se deixe impressionar Cara Desse Bill Edmunds É um Eletroencefalograma E não machuca Eletro O apelido É EEG Vou pregar Uma porção De fios Em sua cabeça Não Não vou colar Vou só prender Com uma fita adesiva E as canetinhas Deste dispositivo Vão detectar Suas ondas cerebrais Como no Homem de 6 milhões De dólares Mais ou menos A mesma coisa Você gostaria De ser como Steve Austin Quando crescer De jeito nenhum Disse Deni Enquanto a enfermeira Começava a pregar Os fios Em pequenos pontos Raspados De seu crânio Meu pai diz Que qualquer dia Desses Ele vai dar Um curto circuito E vai Vai embarcar Em canoa furada Sei bem O que são Essas canoas Disse o doutor Edmunds Muito cordialmente Já passei Por isso Algumas vezes E sem remo Um EEG Pode nos dizer Uma porção De coisas Deni Como o que? Como por exemplo Se você tem epilepsia Esse é um probleminha Que sim Eu sei o que é Epilepsia Sabe mesmo Claro Tinha um menino No maternal Em Vermont Fui para o maternal Quando era pequeno E ele tinha epilepsia Ele não podia usar O quadro luminoso O que era isso Dan? O médico se voltou Para a máquina Traços finos Começaram a arriscar Seu caminho pelo papel Tinha luzes De todas as cores E quando você ligava Algumas luzes coloridas Se acendiam Mas não todas E você tinha Que contar as cores E se empurrasse O botão certo Podia desligar Branch não podia Fazer isso Isso porque Luzes Às vezes Causam Um ataque epilético O senhor quer dizer Que usando O quadro luminoso Ele poderia ter Um chilique? Edmunds e a enfermeira Trocaram um olhar Rápido e divertido Pouco delicado Mas colocado Acuradamente Deni O que? Falei que você está certo Porém Deve dizer Acesso Em vez de Ter um chilique Isso não é muito Cordial Vamos lá Fique imóvel Como um rato Ok Deni Quando você tem esses Seja lá o que for Lembra-se de ver Luzes brilhantes Antes? Não Ruídos engraçados Campainha Sinos Aham O que me diz De um cheiro estranho Talvez laranjas Ou serragem Ou um cheiro de alguma coisa podre Não senhor Às vezes tem vontade de chorar Antes de perder os sentidos Mesmo não se sentindo triste De jeito nenhum Muito bem então Tenho epilepsia Doutor Bill Não acho que tenha Deni Fique quietinho aí Está quase pronto A máquina zuniu E rabiscou Por mais uns cinco minutos E então O doutor Edmunds Desligou-a Tudo pronto cara Disse Edmunds Alegre Deixe Sally tirar Esses eletrodos E depois venha Para a sala ao lado Quero conversar Um pouco com você Ok? Está bem Sally continue E aplique o teste De agulha Antes de ele vir Sim Edmund rasgou O longo rolo de papel Que a máquina Expelira E foi para a outra sala Examinando-o Vai ser só uma picadinha Disse a enfermeira Depois que Dene vestiu as calças É para certificar De que você não tem Tuberculose Aplicaram isso Em minha escola No ano passado Falou Dene Sem interesse Mas isso já foi Há muito tempo E você agora Já está crescido Certo? Acho que sim Dene suspirou Oferecendo o braço Para o sacrifício Quando já estava Vestido E calçado Passou pela porta E entrou na sala Do doutor Edmunds Ele estava sentado No canto da mesa Balançando as pernas Pensativamente Oi Dene Oi Como está a mão agora? Apontou para a mão esquerda De Dene Que estava Levemente Enfaixada Quase boa Ótimo Verifiquei seu EG Parece bom Mas vou enviá-lo A um amigo meu De Denver Que ganha a vida Lendo essas coisas Só quero ter certeza Sim senhor Conte-me sobre Tony Dan Dene Arrastou os pés Ele é apenas um amigo invisível Disse o garoto Inventei para me fazer companhia Edmunds riu E colocou as mãos Sobre os ombros de Dene Isso é o que seu pai Sua mãe dizem Mas só entre nós Cara Sou seu médico Conte a verdade E prometo que não vou dizer Nada a ninguém A menos que você me autorize Dene pensou a respeito Olhou para Edmunds E então Com um pequeno esforço De concentração Tentou captar os pensamentos De Edmunds Ou pelo menos A cor do seu espírito E de repente Obteve uma imagem Estranhamente reconfortante Em sua cabeça Arquivos Gavetas escorregando Uma após outra Trancando-se Com um clique Escrito nas pequenas plaquinhas No centro de cada gaveta Estava AC Secreto DG Secreto E assim por diante Isso fez Dene Ficar mais tranquilo Não sei quem é Tony Disse ele cautelosamente Ele tem a sua idade? Não Ele tem pelo menos Onze anos Acho que pode ser Até mais velho Nunca viu Tony de perto Ele pode ter idade Até para dirigir um carro Você só o vê a distância, hein? Sim, senhor E ele sempre aparece justamente Antes de você perder os sentidos? Bem, eu não perco os sentidos É como se eu fosse com ele E ele me mostra coisas Que tipo de coisas? Bom Dene relutou por um momento E então falou a Edmund Sobre o baú do pai Com todos os seus escritos dentro E como os carregadores Afinal de contas Não o haviam perdido No caminho entre Vermont E o Colorado Estivera debaixo da escada O tempo todo E seu pai encontrou Onde Tony disse Que ele encontraria Oh, sim, senhor Só que Tony não me disse Ele me mostrou Entendo Dene, o que Tony lhe mostrou Ontem à noite Quando você se trancou no banheiro Não me lembro Disse Dene rapidamente Tem certeza? Sim, senhor Há poucos momentos Eu disse que você trancou A porta do banheiro Mas não estava certo Estava? Tony trancou a porta Não, senhor Tony não poderia trancar a porta Porque ele não é real Ele quis que eu fizesse isso E obedeci Tranquei a porta Tony sempre lhe mostra Onde estão as coisas perdidas? Não, senhor Às vezes ele me mostra Coisas que ainda vão acontecer É mesmo? É Como uma vez Quando Tony me mostrou Os brinquedos E o parque de animais selvagens De Grit Barrington Tony me disse Que papai ia me levar Até lá no meu aniversário E ele levou O que mais ele lhe mostra? Dene franziu a testa Cartazes Está sempre me mostrando Uns cartazes idiotas Eu nunca consigo ler O que está escrito neles Por que você acha Que Tony faz isso, Dene? Não sei Os olhos de Dene brilharam Mas meu pai e minha mãe Estão me ensinando A ler E tenho me esforçado Assim você conseguirá Ler os cartazes de Tony Bem, eu realmente Quero aprender Mas isso também Você gosta de Tony, Dene? O garoto olhou para o chão Ladrilhado E não disse nada Dene? É difícil dizer Respondeu Gostava Costumava esperar Que ele viesse todo dia Porque sempre me mostrava Coisas boas Especialmente Desde que mamãe e papai Não pensavam mais em divórcio Os olhos do Dr. Edmund se aguçaram Mas Dene não percebeu Estava olhando fixamente para o chão Concentrado em se expressar bem Mas agora não importa Quando vem Só me mostra coisas ruins Coisas horríveis Como no banheiro ontem à noite As coisas que ele me mostra Me ferrouam como vespas me ferroaram Só que as coisas de Tony Me ferrouam aqui em cima Bateu muito sério Com o dedo na testa Uma criança Inconscientemente Parodiando o suicídio Que coisas, Dene? Não me lembro Gritou o menino agoniado Se soubesse, diria Acho que não me lembro Porque é tão ruim Que não quero me lembrar Tudo que me lembro Quando acordo É Red room Red room Ou Red room Room O que é isso, Dene? Não sei Dene? Senhor Você conseguiria fazer Tony Aparecer agora? Não sei Ele nem sempre aparece Eu nem sei se quero que ele apareça mais Experimente, Dene Vou ficar aqui Dene olhou para Edmunds em dúvida O médico balançou a cabeça E encorajou-o Dene emitiu um longo suspiro E concordou Mas não sei se vai funcionar Nunca fiz na frente de outra pessoa E de qualquer forma Não é sempre que Tony aparece Se não aparecer Não apareceu Disse Edmunds Só quero que você experimente Está bem O garoto olhou para baixo Em direção aos mocassins De Edmunds Que balançavam devagar E dirigiu sua mente Para o pai e a mãe Estavam aqui Em algum lugar Exatamente por trás Daquela parede Com o quadro pendurado Na sala de espera Por onde entraram Sentados lado a lado Mas em silêncio Folheando revistas Preocupados Com ele Concentrou-se mais profundamente As sobrancelhas Franzidas Tentando captar O pensamento da mãe Era sempre mais difícil Quando não estavam com ele Começou então a captar Mamãe pensava na irmã Irmã dela A irmã estava morta Wendy pensava que aquilo Fora a coisa mais importante Que transformara sua mãe Numa miserável Galinha velha Por que sua irmã morrera? Quando menina Ela era Atropelada Oh Deus Não poderia nunca aguentar Alguma coisa assim novamente Como Aileen Mas e se ele estivesse doente Realmente Realmente doente Com câncer Minigite Leucemia Tumor cerebral Como o filho de John Guter Ou distrofia muscular Oh minha nossa Crianças nessa idade Têm leucemia Tratamento de rádio O tempo todo Quimioterapia Não temos condições Para pagar coisas desse tipo Mas naturalmente Não podem Em absoluto Matá-lo No meio da rua E de qualquer forma Ele está bem 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 Você não devia ficar pensando Danny Sobre Aileen E Danny Aquele carro Danny Mas Tony não estava ali Somente sua voz E enquanto se afastava Danny a seguia pela escuridão Caindo e rolando Por algum buraco mágico Entre os mocassins Do Dr. Bill Que balançavam Passando por ruídos Altos de pancadas Mais adiante Uma banheira Atravessada Silenciosamente Na escuridão Com alguma coisa horrível Refestelada No interior Passando pelo doce dobrar Dos sinos da igreja E ainda por um relógio Dentro de uma redoma De vidro A escuridão Foi então Atravessada Por uma única Lâmpada fraca Cercada de teia De aranha O brilho frágil Exibia um chão de pedra Que parecia úmido E desagradável Em algum lugar Não muito distante Havia um ruído Mecânico Constante Porém Em surdina Porém Sem aterrorizar Soporífero O tipo de coisa Que podia ser esquecida Pensou Danny Com vaga surpresa Quando seus olhos Se adaptaram Ao brilho Pôde ver Tony A sua frente Uma silhueta Tony olhava Alguma coisa E Danny esticou Os olhos Para ver o que era Seu pai Está vendo seu pai? Claro que via Como poderia Deixar de vê-lo Mesmo Sob a lâmpada Fraca do porão Papai estava Ajoelhado no chão Dirigindo a lanterna Para caixas de papelão Velhas E caixotes De madeira As caixas de papelão Eram velhas E apodrecidas Algumas Abriam-se E entornavam Os papéis No chão Jornais Livros Pedaços de papel Impresso Que pareciam Notas de despesas Papai examinava Tudo com grande Interesse Em seguida Papai olhou Para cima E voltou A lanterna Para outra direção O feixe de luz Iluminou Um outro livro Um livro Grande Branco Amarrado Com um cordão Dourado A capa parecia De couro branco Era um álbum De recortes Danny de repente Sentiu necessidade De chamar o pai Para avisar-lhe Que deixasse o álbum Ali Que alguns livros Não deveriam ser abertos Mas o pai subia Para apanhá-lo O som mecânico Que agora conhecia Como vindo da caldeira Do overlook Que papai controlava Três ou quatro vezes Ao dia Desenvolveram Um ritmado Ruído profético Começava a suar Como pancada E o cheiro De mofo Umidade E papel podre Transformava-se Em outra coisa Um cheiro forte De coisa ruim Flutuava Sobre o pai Como vapor Enquanto ele subia Para apanhar o livro E agarrá-lo Tony estava Em algum lugar Na escuridão Este lugar Desumano Cria monstros Humanos Este lugar Desumano Repetindo Vezes Sem conta A mesma coisa Sem nexo Cria monstros Desumanos Mergulhou novamente Na escuridão Acompanhado pelo Forte trovão De pancadas Que já não era Mais a caldeira Mas um som De um taco Assobiador Batendo contra as Paredes de papel De seda Lançando baforadas De gesso Calcinado E rastejando Inutilmente Sobre o tapete De selva azul E negra Saia Este lugar Desumano E tome Seu remédio Cria monstros Humanos Com um suspiro Que ecoou Em sua própria Cabeça Ele se retirou Da escuridão Havia mãos Sobre ele E a princípio Assustou-se Pensando que Aquela coisa negra No overlook Do mundo De Tony O tivesse De alguma forma Seguido ao mundo Das coisas reais E em seguida O doutor Edmunds Dizia Você está bem Danny Está bem Está tudo bem Danny Reconheceu o médico E os contornos Do consultório Começou a tremer Sem parar Edmunds Segurou-o Quando a reação Começou a diminuir Edmunds perguntou Você disse alguma coisa Sobre monstros Danny O que era? Este lugar Desumano Disse o garoto Naturalmente Tony me disse Este lugar Desumano Cria Cria Sacudeu a cabeça Não consigo me lembrar Tente Não consigo Tony apareceu Sim O que foi que ele lhe mostrou? Escuro Pancadas Não me lembro Onde estava? Me deixa em paz Não me lembro Me deixa em paz Começou a soluçar Sem parar De medo E frustração Estava tudo acabado Dissolvido Na desordem Como um pacote De papel molhado A memória Ilegível Edmunds foi ao bebedouro E trouxe um copo d'água Danny bebeu E Edmunds trouxe outro Melhor sim Danny Não quero cansá-lo Chateá-lo com isso Realmente não quero Mas consegue lembrar-se De alguma coisa Antes de Tony aparecer? Minha mãe Disse Danny devagar Está preocupada comigo As mães sempre se preocupam Cara Não Mamãe tinha uma irmã Que morreu Quando era menina Aileen Ela estava pensando Em como Aileen Foi atropelada Por um carro E por isso Ela está preocupada Comigo Não me lembro De mais nada Edmunds O olhava fixamente Ela estava pensando Nisso agora mesmo? Na sala de espera? Sim, senhor Danny Como sabe? Não sei Disse Danny pálido Acho que é a luz O quê? Danny mineou A cabeça devagar Estou muito cansado Posso ver minha mãe E meu pai? Não quero mais Responder a perguntas Estou cansado E meu estômago Está doendo Vai vomitar? Não, senhor Só quero ver minha mãe E meu pai Ok, Dan Edmunds levantou-se Vá Fique com eles Por um minuto E depois Mande-os entrar Para que eu possa Conversar com eles Está bem? Sim, senhor Há livros lá fora Para você olhar Você gosta de livros Não gosta? Sim, senhor Falou Danny Obediente Você é um bom menino Danny O menino Deu-lhe um vago sorriso Não encontrei nada De errado nele Disse o doutor Edmunds Aos torrenses Fisicamente Nada Mentalmente Ele é inteligente Muito criativo Acontece As crianças Precisam de estímulos Nós Nós não o reprimimos O que aconteceu Disse o doutor Seu amigo Seu amigo invisível Era realmente Um amigo Até que vocês Se mudaram Da Nova Inglaterra Para cá Tony Só se tornou Uma figura apavorante Depois da mudança Os agradáveis Interlúdios Tornaram-se pesadelos Até mais apavorantes Para seu filho Pois ele não consegue Lembrar-se Exatamente Sobre o que são Os pesadelos Isso é bastante comum Todos nós Nos lembramos De nossos sonhos Agradáveis Com mais clareza Do que daqueles Que nos amedrontam Parece haver um cara Antiquado Em algum lugar Entre o consciente E o subconsciente E uma porção De puritanos Mora ali Este sensor Só permite A entrada De algumas poucas coisas E frequentemente O que entra É apenas simbólico É simplificar demais Freud Mas descreve Razoavelmente O que sabemos Sobre A interação Da mente Com ela própria O senhor acha Que a mudança Entristeceu Danny Tanto assim Perguntou Wendy Pode ser Se aconteceu Sob circunstâncias Traumatizantes Respondeu Edmunds Aconteceu Wendy e Jack Trocaram olhares Eu ensinava Numa escola preparatória Disse Jack Devagar Perdi o emprego Entendo Falou Edmunds Colocando a caneta Com que brincava Firmemente No porta-caneta Temo a ver Mais alguma coisa Pode ser penoso Para vocês Seu filho Parece acreditar Que vocês dois Tenham seriamente Estudado a possibilidade De um divórcio Falou disso Muito por alto Mas apenas Porque acredita Que não estejam Que não estejam mais Considerando o fato Jack ficou Boquiaberto E Wendy Recuou Como se tivesse Levado um tapa O sangue Fugiu de seu rosto Nós nunca sequer Discutimos sobre isso Disse ela Nem diante dele Nem diante de nós Mesmos Nós Acredito que seria melhor Se o senhor Entendesse tudo Doutor Interrompeu Jack Pouco tempo depois Que Danny nasceu Me tornei um alcoólatra Tive problemas Com a bebida Durante toda a faculdade Depois que Wendy E eu nos conhecemos Aumentou mais ainda E minha capacidade De escrever O que considero Meu verdadeiro trabalho Decresceu Na época em que Danny Tinha três anos e meio Derramou cerveja Numa porção de papéis Em que eu estava trabalhando Papéis que de qualquer forma Eram só uma mentira E eu bem Que merda Sua voz falhou Mas os olhos Continuaram secos e firmes Parece tão desgraçadamente Idiota Dito em voz alta Quebrei o braço dele Segurando-o Para espancá-lo Três meses depois Larguei a bebida E desde então Não toquei mais nela Entendo Edmunds disse Impassível Sabia que o braço Havia sido quebrado Claro Foi bem engessado Afastou-se um pouco Da mesa E cruzou as pernas Se posso ser franco É óbvio Que não houve nada Que o tenha prejudicado Desde então A não ser Pelas picadas Não há nada Com ele Apenas machucados E cicatrizes normais Que qualquer criança Tem em abundância Claro que não há nada Disse o Andy Com violência Jack não quis Não Andy Interrompeu Jack Quis sim Acho que lá no fundo De mim mesmo Fiz com ele Fiz com ele realmente O que queria Ou alguma coisa Ainda pior Olhou em volta Para Edmunds Sabe de uma coisa Doutor Esta é a primeira vez Que a palavra Divórcio É mencionada Entre nós E alcoolismo E surra em criança Três primeiras vezes Em cinco minutos Isso pode ser a raiz Do problema Falou Edmunds Não sou psiquiatra Se quiserem que Danny seja consultado Por um psiquiatra infantil Posso recomendar Um médico muito bom Que trabalha No centro médico De Boulder Mas estou seguro Do meu diagnóstico Danny é um menino Inteligente Com muita imaginação E percepção Não creio Que esteja tão triste Com seus problemas Conjugais Quanto vocês acham Crianças pequenas Aceitam bem as coisas Não entendem A vergonha Ou a necessidade De esconder coisas Jack estudava as mãos Wendy segurou Uma delas E apertou-a Contudo percebeu As coisas que estavam erradas Continuou o médico A principal delas Do seu ponto de vista Não era o braço quebrado Mas a quebra do laço Entre vocês dois Mencionou o divórcio Para mim Mas não o braço quebrado Quando a enfermeira Disse que estava tudo bem Ele simplesmente esqueceu Não era nada Que o pressionasse Aconteceu há muito tempo É o que acho Que ele disse Esse menino Resmungou Jack Os maxilares apertados Os músculos Da face salientes Nós não o merecemos Mas o tem Apesar de tudo Disse Edmund secamente De qualquer forma Ele se isola Por vezes No mundo da fantasia Nada de incomum Isso Muitas crianças O fazem Até onde me lembro Eu mesmo Tive meu amigo Invisível Quando tinha a idade De Danny Um galo falante Chamado Shug Shug Naturalmente Ninguém via Shug Shug É não ser eu Tinha dois irmãos Mais velhos Que sempre me deixavam Para trás E nessas horas Shug Shug Vinha para me dar força E é claro Vocês dois Devem entender Por que o amigo Invisível de Danny Se chama Tony Em vez de Mick Hall Ou Dutch Sim Disse o Andy Alguma vez Já mostraram isso a ele Não Respondeu Jack Deveríamos Por que se preocupar Deixem-no cair em si Na hora certa Por sua própria lógica Vejam bem As fantasias de Danny Eram consideravelmente Mais profundas Do que as que crescem Em torno da síndrome Do amigo invisível Em geral Mas sentia que precisava De Tony Nessa proporção Tony aparecia E mostrava coisas agradáveis Às vezes Coisas surpreendentes Sempre coisas boas Uma vez Tony mostrou Onde estava O baú do pai Que estava perdido Debaixo da escada De outra vez Tony mostrou Que papai e mamãe O levariam A um parque de diversões No aniversário Em Grit Barrington Exclamou Andy Mas como poderia saber Essas coisas É estranho Como ele diz Algumas vezes Certas coisas Quase como se Fosse vidente Perguntou Edmunds Sorrindo Ele nasceu Com a cabeça Envolta na placenta Disse o Andy Vacilante O sorriso de Edmunds Transformou-se Numa gargalhada Jack e o Andy Trocaram olhares E em seguida Também sorriram Ambos espantados Com a simplicidade Da coisa As felizes Suposições Ocasionais De Danny Sobre os fatos Eram alguma Outra coisa Sobre a qual Não haviam discutido Muito Daqui a pouco Vocês vão me dizer Que ele levita Disse Edmunds Ainda sorrindo Não, não, não Acho que não Não há nada De extra sensorial Mas apenas A velha percepção Humana Que no caso De Danny É extraordinariamente Aguda Senhor Torrance Ele disse Que seu baú Estava debaixo Da escada Porque o senhor Já havia procurado Por todos os outros lugares Processo de eliminação É tão simples Que Ellery Quinn Riria disso Mais cedo Mais tarde Vocês mesmos Concluiriam Por exemplo O parque de diversões De Grit Barrington De quem foi a ideia original De vocês Ou dele Dele, claro Respondeu Andy Anunciavam em todos Os programas infantis Matinais Ele estava louco Para ir Mas o negócio Doutor É que não tínhamos Condições de levá-lo E havíamos dito a ele Então uma revista Para homens Para a qual Eu vender um conto Em 1971 Enviou-me um cheque De 50 dólares Disse Jack Estavam Reeditando O conto Na publicação Anual Ou coisa do gênero Então decidimos Gastá-los Com Danny Edmunds encolheu Os ombros Desejo satisfeito Mais uma feliz Coincidência Diabos Aposto como está certo Concordou Jack Edmunds sorriu E o próprio Danny Me disse que Frequentemente Tony mostrava Coisas que nunca Aconteciam Visões baseadas Em falsa percepção É só Danny está fazendo Subconscientemente O que os chamados Místicos E leitores da mente Fazem muito Conscientemente E cinicamente Admiro-o por isso Se a vida Não se encarregar De inibir Suas antenas Acho que será Um grande homem O Andy concordou Claro que pensava Que Danny Seria um grande homem Mas a explicação Do médico Era uma Lenga-lenga Tinha mais gosto De margarina Do que de manteiga Edmunds não Morava com eles Não estava lá Quando Danny Encontrou botões Perdidos Disse-lhe que O guia de TV Estava debaixo da cama Que achava melhor Usar galochas Para ir ao maternal Mesmo fazendo sol Lá fora E depois Naquele dia Tiveram que voltar Para casa Debaixo do guarda-chuva Edmunds não Podia saber Do modo curioso Como Danny Previa coisas Ela decidia De repente Tomar uma xícara De chá Ia à cozinha E encontrava A xícara Com o saco De chá dentro Lembrava-se De que precisava Devolver os livros Para a biblioteca E os encontrava Arrumados e empilhados Na mesa da sala Com o cartão Da biblioteca Em cima O Jack Resolvia Encerar o Fusca E encontrava Danny Já lá fora Escutando Seu rádio de pilha Sentado na calçada Para observar o pai Ela disse alto Então por que os pesadeiros Porque Tony mandou Que ele trancasse A porta do banheiro Creio que seja Porque Tony suplantou Sua utilidade Disse Edmunds Ele nasceu Tony, não Danny Numa época em que A senhora e seu marido Se esforçavam Para manter seu casamento De pé Seu marido Bebia demais Houve um incidente Do braço quebrado O silêncio Agourento Entre vocês Silêncio Agourento Sim Aquela expressão Era verdadeira De qualquer forma As refeições Densas e tensas Onde a única conversa Fora Por favor Passe a manteiga Ou Danny Como o resto das cenouras Ou Com licença Por favor As noites em que Jack saia E ela se deitava Olhos secos No sofá Enquanto Danny Assistia a televisão As manhãs Em que Jack E ela Se aproximavam Silenciosamente Um do outro Como dois gatos Enfurecidos Com um rato Tremendo de medo Entre eles Era tudo verdade Santo Deus Cicatrizes velhas Algum dia Param de doer Verdade nua E crua Edmunds prosseguiu Mas as coisas mudaram Vocês sabem O comportamento Esquizoide É algo perfeitamente Comum em crianças É aceitável Pois todos nós Adultos Temos uma opinião Inexprimível De que as crianças São lunáticas Tem amigos invisíveis Podem sentar-se No armário Quando deprimidas Esquivando-se do mundo Dão uma importância Talismânica A um cobertor Em especial Ou a um ursinho Ou a um tigre De pelúcia Chupam o dedo Quando um adulto Vê coisas O consideramos pronto Para o asilo De loucos Quando uma criança Diz ver alguma coisa Em seu quarto Ou um vampiro Na janela Limitamos-nos A rir Indugentes Temos uma frase Que serve de explicação Para tais fenômenos Em crianças Isso passa Disse Jack Edmunds piscou É exatamente o que penso Concordou o médico Sim Agora diria que Danny Esteve numa ótima situação Para desenvolver Uma psicose total Vida familiar Infeliz Forte imaginação O amigo secreto Que era tão real Para ele E que tornou-se real Também para vocês Ao invés de ultrapassar A esquizofrenia infantil Poderia ter muito bem Mergulhado nela Tornando-se um autista Perguntou o Andy Lera sobre autismo A própria palavra A aterrorizava Soava como Medo e alienação Possível Mas não necessariamente E poderia simplesmente Ter entrado No mundo de Tony Algum dia E nunca mais Ter voltado Ao que ele chama De coisas reais Deus Disse Jack Mas agora A situação básica Mudou drasticamente O Sr. Torrance Não bebe mais Vocês estão Num lugar novo Onde as condições Obrigaram os três A uma unidade familiar Mais estreita Do que nunca Com certeza Mais estreita Do que a minha própria Onde minha mulher E filhos Podem ver-me Duas ou três horas Por dia Na minha opinião Ele está Perfeitamente saudável E acho que O próprio fato De ser capaz De diferenciar Com tanta nitidez O mundo de Tony Das coisas reais Significa muito Sobre seu estado mental Fundamentalmente Sadio Ele diz que Vocês dois Não estão mais Pensando em divórcio Ele está certo? Está Disse o Andy E Jack Apertou sua mão Com força Quase machucando-a Ela também Apertou a dele Edmund Desbalançou a cabeça Realmente Danny não precisa Mais de Tony Ele o está Expulsando De seu sistema Tony Não mais Traz visões Agradáveis Mas pesadelos Hostis Que são Atemorizantes Para serem Lembrados A não ser Fragmentadamente Ele interiorizou Tony durante Uma difícil Desesperada Situação de vida E Tony Não vai embora Facilmente Mas vai Seu filho É um pouco como Um alcoólatra Abandonando o vício Levantou-se E os torrenses Também Como disse Não sou psiquiatra Se os pesadelos Continuarem Quando concluir Seu trabalho No Overlook Na primavera Senhor torrense Recomendo-lhe Seriamente Levá-lo A este homem Em Boulder Levarei Bem Vamos lá fora Dizer que ele pode Ir para casa Falou Edmunds Quero agradecer Lhe disse Jack Com dificuldade Há muito tempo Não me sentia tão bem Eu também Falou o Andy A porta Edmunds parou E olhou para o Andy A senhora tem Ou teve Uma irmã Senhora torrense Chamada Aileen O Andy olhou Com espanto Tive sim Ela morreu Fora de nossa casa Em Summer Wolf Nova Hampshire Quando tinha Seis ou dez anos Corria atrás De uma bola No meio da rua E foi atropelada Por um furgão Danny sabe disso? Não sei Não creio Que saiba Diz ele Que a senhora Estava pensando Nela Na sala de espera Estava O Andy Falou devagar Pela primeira vez Em Oh, não sei Há quanto tempo A palavra Headroom Significa qualquer coisa Para algum de vocês O Andy sacudiu a cabeça Mas Jack disse Ele mencionou esta palavra Ontem à noite Antes de dormir Headroom Não Rroom Corrigiu Edmunds Ele enfatizou Muito isso Rroom Como a bebida A bebida alcoólica Oh, exclamou Jack Combina, não? Tirou o lenço Do bolso E enxugou os lábios Que o segurou Nos braços O Andy afagou-lhe Os cabelos Edmunds fitou-os Se não gostar De seu pai Ou de sua mãe Pode ficar aqui Com o amigo Bill Não, senhor Disse Danny Enfático Jogou um braço Em torno Do pescoço De Jack O outro Em torno De Wendy E parecia radiante Muito bem Edmunds falou Sorrindo Olhou para Wendy Telefone Se tiver algum problema Está bem Não creio que terá Concluiu Edmunds Ainda sorrindo 18 Álbum de recortes CD 18 Álbum de recortes Jack encontrou Álbum de recortes No dia 1º de novembro Enquanto a mulher E o filho Limpavam a estrada velha Que ia dos fundos Da quadra de Roque A uma serraria Abandonada A 3 km dali O tempo ainda estava bom E os três Estavam com um leve Bronzeado de outono Fora o purão Regular a pressão Da caldeira E depois Num impulso Tirara a lanterna Da prateleira Onde estavam Os diagramas Do sistema hidráulico E resolveu Olhar alguns papéis Velhos Procurava também Lugares apropriados Para montar As ratoeiras Apesar de não Pretender executar A tarefa Até o mês seguinte Quero-os Todos Em casa Depois das férias Dissera Wendy Acendendo a lanterna Passou pelo cabo Do elevador Diante da insistência De Wendy Não haviam usado Elevador Desde que se mudaram E pelo pequeno Arco de pedra Franzia o nariz Por causa do cheiro De papel mofado Atrás A caldeira Engasgava Num estrondo Assustador Dirigiu a luz Em derredor Assubiando Entre os dentes Havia aqui Uma miniatura Dos andes Dúzias De caixas E caixotes Cheios de papel A maior parte Deles Branca E sem forma Devido ao tempo E a umidade Outras Haviam se aberto Derramado folhas Amareladas De papel No chão De pedra Havia fardos De jornal Amarrados Por uma corda Algumas caixas Continham O que pareciam Livros Razões E outras Notas Atadas Por elástico Arrastou Uma E dirigiu-lhe A lanterna Expresso Montanha rochosa Limitada Para Hotel Overlook De Armazém Sidney Rua 16 1210 Denver Colorado Via Estrada De Ferro Canadian Pacific Conteúdo 400 caixas De papel Higiênico Delsey Uma Grossa Caixa Assinado DEF Data 24 de agosto De 1954 Sorrindo Jack Deixou o papel Cair de volta Na caixa Dirigiu a luz Para cima E viu Uma lâmpada Pendurada Quase perdida Entre as teias De aranha Não havia corrente Apoiou-se Na ponta dos pés E tentou Torcer a lâmpada Esta acendeu Uma luz Muito fraca Apanhou a nota Fiscal Do papel Higiênico Mais uma vez E a usou Para limpar Algumas teias De aranha O brilho Não foi Muito maior Ainda com a lanterna Caminhou Por entre as caixas E caixotes De papel Procurando sinais De ratos Passaram por aqui Mas há muito tempo Talvez anos Encontrou restos De excrementos Esbranquiçados Pelo tempo Vários ninhos Muito bem arrumados Feitos de papel picado Velho E fora de uso Jack puxou Um jornal De um dos Fardos E olhou a manchete Johnson promete Transição pacífica Diz que o trabalho Iniciado por JFK Continuará no próximo ano O jornal Era o Rock Mountain News De 19 de dezembro De 1963 Jogou de volta A pilha Fascinou-se Com a sensação De banalidade Da história Que qualquer pessoa Pode sentir Ao olhar as notícias De primeira mão De dez Ou vinte Anos passados Encontrou defasagens Nas pilhas De jornal E documentos Nada De 1937 A 1945 De 1957 A 1960 De 1962 A 1963 Períodos Em que o hotel Estivera fechado Pensou Quando pertencer A aventureiros Tentando a sorte As explanações De Ilman A respeito Da carreira Diversificada Do hotel Overlook Ainda não Lhe soavam Como verdadeiras Parecia Que a localização Espetacular Do Overlook Seria o bastante Para garantir A continuidade De seu sucesso Sempre houve Um americano Do Jet Set Mesmo antes Da invenção Do jato E a Jack Parecia Que o Overlook Deveria ser Uma escala Em suas migrações Faz algum sentido 1930 Clark Gable E Carol Lombardi Em 1956 Todo o andar superior Fora reservado Durante uma semana Para Daryl F. Zanuck E família O dinheiro Deve ter rolado Pelos corredores E entrado Pela máquina Registradora Como uma mina De ouro Do século XX Havia história Que muito bem E não só Nas manchetes Dos jornais Estava enterrada Nestes Livros razões Livros de contas E notas De pequenas despesas Onde não Se podia Vê-la muito bem Em 1922 Warren J. Harding Pedira Um salmão Inteiro Às 10 da noite E uma caixa De cervejas Coors Mas com quem Estaria ele Comendo e bebendo Teria sido Um jogo de pôquer Uma aula De estratégia O que Jack olhou o relógio Ficou surpreso Pois 45 minutos Voaram Desde que descer Até o porão Seus braços E mãos Estavam sujos E provavelmente Cheiravam mal Resolveu subir E tomar um banho Antes que o Andy E Danny Voltassem Caminhou devagar Por entre as montanhas De papel A mente viva E remoendo possibilidades Numa velocidade Tal que o divertia Há anos Não se sentia assim De repente Parecia que o livro Que se prometera Quase de brincadeira Realmente Poderia acontecer Poderia inclusive Estar aqui Perdido Nestes Amontoados Poderia ser Um trabalho De ficção História Ou ambos Um livro longo Explodindo Deste lugar central Em centenas De direções Parou ao lado Da lâmpada Com as teias Puxou o lenço Do bolso Traseiro Sem pensar E com ele Esfregou os lábios Foi quando viu O álbum De recortes Uma pilha De cinco Caixas Dispunha-se A sua direita Como uma espécie De pisa A caixa De cima Estava recheada De mais notas E livros Razões Equilibrado Em cima Mantendo Seu ângulo De repouso Deus sabe Há quanto tempo Estava um grosso Álbum de recortes Com capa de couro As páginas Atadas Com duas tiras De cordão De ouro Que formavam Laços Enfeitando a caixa Curioso Foi até lá E pegou-a A capa da frente Estava grossa De poeira Segurou-o Diante do rosto No nível da boca Soprou a poeira Transformada Em nuvem E abriu-o Assim fazendo Um cartão Voou E ele agarrou-o No ar Antes que caísse No chão de pedra Era de bom gosto E cor creme Com o alto relevo Do overlook Com todas as luzes Acesas O jardim E o playground Eram decorados Com lanternas japonesas Acesas Parecia quase Como se pudesse Entrar por ele Um hotel Overlook Que existiu Há 30 anos Horace M. Dervente Tem o prazer De convidar Vossa excelência Para o baile De máscaras Que fará celebrar Na grande abertura Do hotel Overlook A ceia Será servida Às 20 horas Retirada Das máscaras E baile À meia-noite 29 de agosto De 1945 RSVP Ceia Às 8 da noite Retirada Das máscaras À meia-noite Quase podia vê-los Na sala de jantar Os homens mais ricos Da América E suas mulheres Smokings E camisas engomadas Vestidos longos A orquestra tocando Saltos altos Cintilantes Os brindes O alegre Expocar Das rolhas De champanhe A guerra Terminara Ou quase O futuro Se abria Adiante Limpo e claro A América Era o colosso Do mundo E finalmente Descobria E aceitava O fato E mais tarde À meia-noite O próprio Derwent Gritando Retirem as máscaras Retirem as máscaras As máscaras Sendo retiradas E Abre parênteses A máscara Da morte Rubra Dominava Tudo Fecha parênteses Franzil a testa De onde Viera isso Era Paul O grande nome Da literatura americana E é claro Que o overlook Este overlook Iluminado Cintilante No convite Que segurava Em suas mãos Era o grito Mais distante E imaginável De E a Paul Guardou o convite E virou a página Um recorte Colado De um dos jornais De Denver Com a data escrita Embaixo 15 de maio De 1947 Estância elegante De Serra Reabre com hóspedes De primeira categoria Derwent Diz que o overlook Será o lugar Da moda Do mundo Por David Felton Editor especial O hotel overlook Foi aberto E várias vezes Reabriu ao longo Dos 36 anos De sua história Mas nunca Com tanta pompa E esplendor Conforme Prometido Por Lawrence Derwent O misterioso Milionário Da Califórnia Atual proprietário Do hotel Derwent Que não faz segredo Do fato De ter empregado Mais de um milhão De dólares Em sua mais recente Aventura E alguns dizem Que a cifra Está próxima Dos 3 milhões Diz Que o novo overlook Será um dos lugares Da moda O tipo de hotel Do qual Você se lembrará Durante 30 anos Quando Derwent Sobre quem corre O boato De deter Substancial Quantidade De ações Em Las Vegas Foi indagado Se a compra E reforma Do overlook Assinalavam Um marco Na batalha Pela legalização Dos cassinos No Colorado O magnata O magnata De aviões Cinemas Munições E navios Negou Com um sorriso O overlook Se baratearia Com o jogo Disse ele E não creio Que esteja Criticando Las Vegas A dinheiro meu Suficiente Por lá Para eu me permitir Fazer isso Não tenho interesse Algum em tentar Obter a aprovação De um projeto Para a legalização Do jogo No Colorado Seria malhar Em ferro frio Quando o overlook Abrir oficialmente Abre parênteses Houve uma enorme Bem sucedida Festa lá Há alguns anos Quando o trabalho Atual foi concluído Fecha parênteses Os apartamentos Recentemente Pintados Forrados E decorados Serão ocupados Por uma lista De astros E estrelas Que vão desde O elegante desenhista Cor Bart Stani Até Sorrindo Confuso Jack passou a página Olhava agora Para um anúncio De página inteira Do New York Times De domingo Caderno de turismo Na página seguinte Uma história Sobre o próprio Del Vente Um homem careca Com olhar penetrante Em uma foto de jornal Usava óculos Sem aro E mesmo com o bigodinho Fino dos anos 40 Não conseguia parecer-se Com Errol Flynn Sua fisionomia Era a de um contador Eram seus olhos Que o denunciavam Jack leu o artigo As pressas A maior parte Da informação Ele tivera De uma história Sobre Der Vente Publicada No Newsweek Do ano anterior Nascido pobre Em St. Paul Nunca concluiu O curso secundário Alistou-se Em vez disso Na Marinha Subiu rapidamente Apesar de amargar A derrota Ao tentar patentear Um novo tipo De navio Acionado por Hélice Que ele desenhara Na guerra Entre a Marinha E um jovem desconhecido Chamado Oran C. Der Vente Tilsan Sagrou-se O previsto Vencedor Mas Tilsan Nunca obteria Outra patente E houve Uma porção Delas No fim da década De 20 Início De 30 Der Vente Voltou-se Para a aviação Comprou Uma companhia Falida De pulverizadores De plantação Transformou-a Em serviço De correio E prosperou Mais patentes Se seguiram Um novo desenho Da asa De um monoplano Um carregador De bomba Usado Nas fortalezas Voadoras Que fizeram Chover fogo Sobre Hamburgo Dresden E Berlim Uma metralhadora Refrigerada A álcool Um protótipo De assento Ejetável Usado mais tarde Nos jatos americanos E ao longo do tempo O contador Que vivia Na mesma pele Do inventor Acumulava investimentos Uma insignificante Cadeia de fábricas De munição Em Nova York E Nova Jersey Cinco indústrias Têxteis Na Nova Inglaterra Indústrias químicas Falidas E sem expressão No sul No fim da depressão Sua fortuna Se constituía Em uma porção De ações Compradas A preços baixíssimos E vendidas A preços Ainda mais baixos A certa altura Der Vente Se gabava De poder vender Tudo E conseguir Apenas o suficiente Para comprar Um Chevrolet velho Houve rumores Jack se lembrava De que alguns Dos meios Que Der Vente Empregou Para tirar a corda Do pescoço Eram ilícitos Envolvimento Com contrabando De bebida alcoólica Prostituição No centro-oeste Contrabando Na costa sul Onde ficavam Suas fábricas Finalmente Uma associação Com os crescentes Lucros Do jogo No oeste É provável Que o investimento Mais famoso De Der Vente Tenha sido A compra Do estúdio Topmark Falido Que não tivera Um ídolo Desde sua estrela Infantil A pequena Marjorie Morris Que morrera De uma dose Excessiva De heroína Em 1934 Aos 14 anos A pequena Marjorie Que se especializara Em doces Canções Que salvavam Casamentos E vidas De cachorros Injustamente Acusados De matar Galinhas Teve o maior Funeral Da história De Hollywood Patrocinado Pelo Topmark A versão Oficial Foi de que A pequena Marjorie Contraíra Uma tuberculose Enquanto Cantava Para um Orfanato De Nova York E alguns cínicos Sugeriram Que o estúdio Exigira Toda aquela cena Porque sabia Que estava Enterrando A si próprio Derwent Empregou Um esperto Homem de negócios E tarado Sexual Chamado Henry Finkel Para dirigir O Topmark E nos dois Anos antes De Pierre Harbour O estúdio Produziu 60 filmes 55 dos quais Geraram Conflitos Com a censura Conflitos Esses Que não deram Em nada Os outros Cinco Foram filmes De propaganda Do governo Os longa-metragens Foram de enorme Sucesso Durante um deles Um determinado Desenhista De moda Fez um Sutiã Sem alças Especialmente Para a estrela Do filme Aparecer na cena Do grande baile Onde revelava Tudo Escondendo Apenas Uma possível Mancha De nascença Abaixo Do traseiro Derwent Também recebeu Crédito Pela invenção E sua reputação Ou notoriedade Cresceu A guerra Fizera o rico E ainda estava rico Morando em Chicago Era raramente visto A não ser Nas reuniões De conselho Das empresas Derwent Que dirigia Com mão de ferro Comentava-se Que era o dono Das aerolíneas United De Las Vegas Onde era sabido Que tinha ações Majoritárias De quatro hotéis Cassinos E algum envolvimento Em pelo menos Outros seis De Los Angeles E dos próprios Estados Unidos Conhecido como amigo Da realeza Presidentes E representantes Do submundo Muitos supunham Que era o homem Mais rico Do mundo Mas não conseguira Tocar o overlook Para a frente Pensou Jack Colocou o álbum De lado Por um momento E pegou A caderneta E a lapiseira Que sempre levava No bolso da camisa Rabiscou Verificar H. Derwent Biblioteca De Sidewinder Guardou a caderneta E apanhou o álbum O rosto Estava preocupado Os olhos distantes Limpava a boca Com as mãos Repetidas vezes Enquanto virava As páginas Passou os olhos No material Que se seguia Fazendo anotações Mentais Para lê-lo Mais atentamente Depois Havia recortes Colados Em muitas Das páginas Fulano de tal É esperado No overlook Na próxima semana Beltrano Dará um show No salão No tempo De Derwent Era o salão Olho Vermelho Muitos dos artistas Eram nomes De Las Vegas E muitos Dos convidados Executivos E astros Do Top Mark Depois Num recorte Marcado Primeiro de fevereiro De 1952 Executivo milionário Vende investimentos No Colorado Acordo Acordo Feito Com investidores No Overlook Outros investimentos Revelações De Derwent Por Rodney Coakley Editor financeiro Em comunicado breve Ontem De Chicago Nos escritórios Das monolíticas Empresas Derwent Foi revelado Que o milionário Talvez bilionário Orance Derwent Vendeu tudo No Colorado Em um surpreendente Jogo financeiro Que estará concluído Por volta de 1º de outubro De 1954 Os investimentos De Derwent Incluem Gás natural Carvão Usina hidrelétrica E uma companhia De desenvolvimento Agrário Chamada Colorado Sunshine Inc Que possui Ou detém Ações preferenciais De mais de 500 mil acres No território Do Colorado A mais famosa Propriedade rural De Derwent No Colorado Hotel Overlook Já foi vendida Revelou Derwent Numa rara entrevista Ontem O comprador Foi um grupo De investidores Da Califórnia Encabeçado Por Charles Groudin Ex-diretor Da empresa De desenvolvimento Agrário Da Califórnia Enquanto Derwent Recusava-se A divulgar cifras Informaram As fontes Liquidara tudo Móveis E utensílios Não fora só O Overlook Mas de algum modo De algum modo Jack enxugou Os lábios Com a mão E desejou Um gole Seria melhor Com um gole Virou mais páginas O grupo da Califórnia Abrirá o hotel Durante duas temporadas E em seguida Vendeu-o A um grupo Do Colorado Chamado Estâncias Montanhosas O grupo faliu Em 1957 Em meio A acusações De corrupção Desfalque E trapaça Praticados Contra os acionistas O presidente Da companhia Suicidou-se Dois dias Depois de ser Intimado A comparecer Diante do tribunal O hotel Estivera fechado Durante o resto Da década Havia uma única História a respeito Uma manchete De domingo Antigo Grande hotel Em decadência As fotos Que se seguiam Partiram O coração De Jack A pintura Da entrada Principal Estava descascando O gramado Estava numa Desordem Escabrosa Sem qualquer Vestígio De vegetação Janelas Quebradas Por tempestades E pedras Esta seria Uma parte Do livro Se é Que na realidade Escreveria A fênix Queimada Para renascer Das cinzas Prometeu a si próprio Que tomaria Conta do lugar Com muito cuidado Parecia que até ontem Não tinha entendido Realmente A extensão De sua responsabilidade Para com Um overlook Era quase Como se tivesse Responsabilidade Para com A própria História Em 1961 Quatro escritores Dois deles Ganhadores Do prêmio Pulitzer Alugaram o overlook E o reabriram Como uma escola De escritores Isso durou Um ano Um dos alunos Embriagou-se No apartamento Do terceiro andar Atirou-se Pela janela E caiu morto No terraço De cimento O jornal Sugeria Suicídio Todo grande hotel Tem seus escândalos Disseram Watson Assim como todo grande hotel Tem um fantasma Por quê? Diabos As pessoas Vêm e vão De repente Parecia que quase Podia sentir O peso do overlook Sobre si 110 apartamentos As dispensas Cozinha Copa Congeladores Salão Saguão Restaurante No salão As mulheres Vêm e vão E a máscara Da morte Rubra Domina tudo Esfregou os lábios E virou as páginas Do álbum Estava agora No último terço E pela primeira vez Ponderou conscientemente Sobre quem poderia Ser o dono do livro Deixado por cima Da pilha mais alta De registros No porão Uma nova manchete Esta datada De 10 de abril De 1963 Grupo de Las Vegas Compra renomado hotel No Colorado Pitoresco Overlook Torna-se Clube privado Robert T. Liffin Representante De um grupo De investidores Sob o nome De High Country Investments Anunciou hoje Em Las Vegas Que o High Country Negociou um acordo Para o famoso Hotel Overlook Uma estância Localizada No topo Das Rochosas Liffin Não mencionou Os nomes Dos investidores Mas disse Que o hotel Se transformará Em um clube privado Declarou ainda Que o grupo Que representa Espera vender Títulos A grandes executivos De empresas Americanas E estrangeiras O grupo High Country Possui também Hotéis Em Montana E Omin E Utah O Overlook Tornou-se conhecido Mundialmente Nos anos De 1946 A 1952 Quando era De propriedade Do ardiloso Multimilionário Oran Cidervent Que O tema Da próxima página Era uma mera Sátira Datada De quatro meses Mais tarde O Overlook Abrira Sob a nova direção Aparentemente O jornal Não descobrira Ou não estava Interessado em saber Quem eram Os investidores Pois nenhum nome Foi mencionado A não ser O de High Country Investimentos O nome de empresa Mais anônimo Que Jack já ouvira Perdendo apenas Para uma cadeia De lojas De bicicletas E peças A oeste Da Nova Inglaterra Sob o nome De Business Inc Virou a página E deu Uma olhadela No recorte Colado ali Milionário Derwent Retorna Ao Colorado Pela porta Dos fundos Auto-executivo Identificado Como Charles Groudin Por Rodney Coakley Editor Financeiro O hotel Overlook Um deslumbrante Palácio De prazer Nas montanhas Do Colorado Durante um tempo O brinquedo Pessoal Do milionário Horace Derwent Está no centro De um embaraço Financeiro Que só agora Começa a ser Esclarecido No dia 10 de abril Do ano passado O hotel foi comprado Por uma firma De Las Vegas High Country Investimentos Para se tornar Um clube privado Para executivos Ricos De origem Estrangeira Ou local Agora dizem as fontes De informação Que o High Country É presidido Por Charles Groudin 53 anos Presidente do Grupo de Desenvolvimento Agrário Da Califórnia Até 1959 Quando se demitiu Para assumir Uma vice-presidência Qualquer No escritório central Das empresas Derwent O fato Levou A especulações De que o High Country Investments Pode ser controlado Por Derwent Que pode ter adquirido Overlook Pela segunda vez E decididamente Sob circunstâncias Estranhas Grond Que foi acusado E absolvido Por sonegação De imposto de renda Em 1960 Não pode ser localizado Para comentários E Orans Derwent Que zela Suspeitosamente Por sua privacidade Não fez comentários Quando consultado Por telefone O deputado Dick Bowles De Goldin Solicitou Completa Investigação Do Aquele recorte Era datado De 27 de julho De 1964 O próximo Era uma coluna De um jornal De domingo De setembro Do mesmo ano Era de autoria De Josh Brenniger Um investigador Para casos De corrupção Da turma De Jack Anderson Torrense Lembrava-se vagamente De que Brenniger Morrera Em 68 Ou 69 Zona franca Da máfia No Colorado Por Josh Brenniger Parece agora possível Que o local Mais recente De cura E repouso Dos chefes supremos Da organização Nos Estados Unidos Esteja localizado Num hotel Afastado Aninhado No centro Das rochosas O hotel Overlook Um elefante Branco Que foi Sem sorte Dirigido Por quase Uma dúzia De diferentes Grupos E indivíduos Desde sua Inauguração Em 1910 Está agora Sendo operado Como um clube Privado Muitíssimo Fechado Aparentemente Por desprendidos Homens De negócios A pergunta é Realmente Em que negócios Estão os proprietários Do Overlook Metidos Os sócios Presentes A reunião Da semana De 16 a 23 De agosto Podem nos dar Uma ideia A lista Convictos Chefes Do submundo Presentes No Overlook Durante A ensolarada Semana De agosto Estavam Charles Charles Groudin Presidente Do High Country Investments Quando tornou-se Público Em julho Deste ano Que estava Dirigindo O barco High Country Foi anunciado Consideravelmente Depois do fato Que ele havia Anteriormente Se demitido De seu cargo No grupo Der Vente Groudin O cabeleira De prata Que se recusou A conversar Comigo Para esta Coluna Foi uma vez Julgado E absolvido Por sonegação De impostos 1960 Charles Baby Charlie Bataglia Um empresário De Las Vegas De 60 anos Acionista Do Green Bank E do Luck Bonis Na área De Strip Bataglia É amigo íntimo De Groudin Seus antecedentes Criminais Remontam A 1932 Quando foi Julgado E absolvido Como assassino Da quadrilha De Lance Rolandesinho Morgan As autoridades Federais Suspeitam De envolvimento Com tráfico De drogas Prostituição E mandante De crimes Mas Baby Charlie Foi apenas Uma vez Para trás Das grades Por sonegação De imposto Em 1955 56 Richard Scarni O principal Acionista Da indústria De caça Níqueis Funtime Esta Fabrica Caça Níqueis Para o pessoal De Nevada Jogos Mecânicos E máquinas De música Moeda Melódica Para o resto Do país Cumpriu pena Por assalto A mão Armada 1940 Porte Oculto De arma 1948 E por fraude De imposto 1961 Peter Zeiss Importador Com base Em Miami Com aproximadamente 70 anos Durante os últimos Cinco anos Tem lutado Contra a deportação Como persona Não grata Foi condenado Por acusações De receber E ocultar Propriedades Roubadas 1958 E por fraude De imposto 1954 Atraente Distinto E elegante Peter Zeiss É chamado Popa Pelos íntimos E foi acusado De assassinato E de ter participado Como cúmplice Em outros homicídios Grande acionista Da Scarners Funtime Tem também Participação Nos lucros De quatro Cassinos De Las Vegas Vitório Gianelli Também conhecido Como Vito O açougueiro Julgado duas vezes Por massacres Um deles O crime Do Machado De Boston O assassinato Do vice-chefe Supremo Frank Scott Gianelli Foi acusado 23 vezes Julgado 14 E condenado Apenas uma vez Por assalto A lojas Em 1940 Informaram Que nos últimos Anos Gianelli Tornou-se Poderoso Na operação Oeste Da organização Que é centralizada Em Las Vegas Call Jim Ricks Praskin Um investidor De São Francisco Famoso Por ser O provável Herdeiro Do poder Exercido Agora Por Gianelli Praskin Detém Grande número De ações Do grupo Der Vente High Country Investments Máquinas automáticas Funtime E de três Cassinos De Las Vegas Praskin Tem ficha limpa Na América Mas foi acusado De fraude No México Suspeita Que foi Rapidamente Afastada Três semanas Depois De levantada Comenta-se Que Praskin Pode ser Acusado De lavar O dinheiro De operações Do Cassino De Las Vegas E de dirigir As grandes Importâncias De volta As legítimas Operações Oeste Da organização E agora Tais operações Podem incluir O Overlook No Colorado Outros visitantes Durante a estação Incluem Havia mais Porém Jack Passou por cima Sempre enxugando Os lábios Com a mão Um banqueiro Com ligações Em Las Vegas Homens de Nova York Que aparentemente Faziam outras coisas No distrito De Garmente Além de roupas Homens citados Por envolvimento Com drogas Vícios Roubos Assassinatos Deus Que história E estiveram todos aqui Exatamente Aqui em cima Naqueles apartamentos Vários Talvez trepando Com putas de luxo No terceiro andar Bebendo litros De champanhe Fazendo negócios Que se transformariam Em milhões De dólares Talvez na mesma Suíte Onde presidentes Tinham estado Havia uma história Muito bem Uma tremenda História Um pouco frenética Tirou a caderneta Do bolso E rabiscou Outro lembrete Para verificar Toda essa gente Na biblioteca Em Denver Quando o trabalho De zeladoria Estivesse concluído Todo hotel Tem seus fantasmas O Overlook Tinha uma assembleia Inteira deles Primeiro Suicídio Depois A máfia O que em seguida O recorte Seguinte Era uma reação Furiosa De Charles Grounding Contra as acusações De Brenniger Jack sorriu Maliciosamente O recorte Da outra página Era tão grande Que estava dobrado Jack abriu E suspirou fundo A foto ali Parecia projetar-se O papel de parede Fora mudado Desde junho De 1966 Mas conhecia Aquela janela E a vista Muito bem Era a paisagem A oeste Da suíte presidencial O assassinato Vinha a seguir A parede da saleta Junto à porta Que levava ao quarto Estava salpicada De sangue E do que poderiam Ser partículas De cérebro Um guarda Com o rosto Sem expressão Estava de pé Junto a um cadáver Escondido Por um cobertor Jack olhou fascinado E os olhos Correram então Pela manchete Massacre Em Hotel do Colorado Famoso chefe De quadrilha Assassinado Em clube privativo Mais dois mortos Sidewinder Colorado UPI A 60 quilômetros Desta pacata Cidade do Colorado Um crime ocorreu No coração Das montanhas rochosas O hotel Overlook Comprado Há três anos Para ser um clube Privado Por uma firma De Las Vegas Foi palco De um assassinato Triplo Dois dos homens Eram companheiros Ou guarda-costas De Vitório Gianelli Também conhecido Como O açougueiro Por seu envolvimento Em um assassinato Em Boston Há 20 anos A polícia Foi chamada Por Robert Norman Gerente do hotel Que disse ter ouvido Tiros E alguns dos hóspedes Informaram Que dois homens Com o rosto Escondido por meias E empunhando armas Fugiram pela escada Contra incêndio Escapando Num antigo conversível Marrom O policial Benjamin Mourer Descobriu Dois homens mortos Mais tarde Identificados Como Vitor Burman E Roger Macassi Ambos de Las Vegas Do lado de fora Da suíte presidencial Onde já se hospedaram Dois presidentes Americanos No interior Mourer Encontrou O corpo De Gianelli Esticado No chão Gianelli Estava aparentemente Fugindo dos criminosos Quando foi assassinado Mourer Disse que Gianelli Foi morto Por uma metralhadora A curta distância Charles Grondin Um representante Da companhia Que agora É proprietário Do Overlook Não pôde ser encontrado Para Abaixo do recorte Em rabiscos Fortes De esferiográfica Alguém escrevera Levaram-lhe Os ovos Jack olhou Fixo Para aquilo Durante muito tempo Sentindo frio De quem era Esse álbum? Finalmente virou a página Engolindo em seco Outra coluna De Josh Branniger Esta Datada de 1967 Leu apenas A manchete Hotel famoso Vendido Depois de assassinato De personalidade Do submundo As folhas Que se seguiam Estavam vazias Levaram-lhe Os ovos Folheou de volta Para o começo Procurando um nome Ou endereço Mesmo um número De apartamento Pois tinha certeza Que fosse Quem fosse A pessoa Que fizera O álbum De recortes Ficaram no hotel Mas não havia nada Aprontava-se Para repassar Os recortes Mais atentamente Desta vez Quando uma voz Chamou das escadas Jack amor Wendy Sobressaltou-se Quase com culpa Como se estivesse Bebendo as escondidas E ela pudesse Sentir o cheiro Do álcool Ridículo Esfregou os lábios Com a mão E respondeu Sim, bem Estou procurando ratos Ela estava descendo Escutou-a Nas escadas E em seguida Atravessando A sala da caldeira Rapidamente Sem pensar por que Escondeu o álbum Sob uma pilha De notas E faturas Levantou-se Enquanto ela Atravessava o arco Que diabos Está fazendo Aqui embaixo São quase Três horas Ele sorriu Já é tão tarde Estava aqui Mexendo nestas coisas Tentando descobrir Onde os corpos Estão enterrados Acho As palavras Ressoaram Viciosamente Dentro de sua cabeça Ela se aproximou Olhando-o E inconscientemente Ele se afastou Sem poder se conter Sabia o que Ela estava fazendo Tentava sentir O cheiro de bebida Talvez nem ela Mesma soubesse Mas estava E isso O fez-se sentir Culpado E furioso Sua boca Está sangrando Disse ela Com curiosa indiferença Um Levou a mão Aos lábios E se assustou Com a ferida O dedo indicador Ficou sujo de sangue Seu sentimento De culpa Aumentou Ficou esfregando A boca de novo Não é? Ele baixou os olhos E encolheu os ombros É, acho que sim Tem sido um inferno Para você Não tem? Não, nem tanto Já se tornou mais fácil Levantou os olhos Para ela E começou a caminhar Andando Ficava mais fácil Colocou-se Ao lado da mulher E passou um braço Em volta de sua cintura Afastou uma mecha De seu cabelo louro E beijou-lhe o pescoço Sim Disse ele Onde está Dani? Por aí Começou a ficar nublado Lá fora Com fome Escorregou a mão Sobre o ventre da mulher Coberto pelos jeans apertados Com simulada sensualidade Como um urso, madame Olha aí, seu preguiçoso Não comece O que não pode terminar Uma trepadinha, madame Perguntou ele Ainda acariciando Filmes pornôs Posições diferentes Enquanto atravessavam o arco Jack lançou o olhar Para a caixa Onde o álbum De quem? Estava escondido Com a luz apagada Era apenas uma sombra Aliviou-se Por ter conseguido Afastar o Andy O apetite sexual Tornou-se menos simulado Mais natural Ao se aproximarem da escada Talvez Disse ela Depois de comermos Um sanduíche Ai Fugiu dele rindo Faz cócegas Isso não é nada Comparado com o que Jack Torrance gostaria De fazer, madame Caia fora, Jack O que me diz De um misto quente Antes de tudo Subiram as escadas juntos E Jack não olhou Para trás de novo Mas pensou Nas palavras de Watson Todo grande hotel Tem um fantasma Por quê? Diabos As pessoas Vêm e vão O Andy então Fechou a porta do porão E ficou atrás deles Na escuridão CD 19 Em frente ao 217 Danny lembrava-se das palavras De outra pessoa Que trabalhara no Overlook Durante a estação Ela dizendo que vira algo Em um dos quartos Onde uma coisa ruim Acontecera Foi no apartamento 217 E quero que me prometa Que não vai entrar lá, Danny Mantenha-se afastado Era uma porta comum Em nada diferente Das demais portas Dos primeiros andares Do hotel Era cinza escura Na metade do corredor Em ângulo reto Com o corredor principal Do segundo andar Os números na porta Não pareciam diferentes Dos números Dos apartamentos No edifício de Boulder Onde moraram Um, dois Um, um E um, sete Grande coisa Exatamente abaixo deles Um pequenino Círculo de vidro Um olho mágico Danny já tinha experimentado Vários deles Lá dentro Tinha-se uma visão Maior do corredor De fora Podia-se enterrar Os olhos De todas as formas Iimagináveis E ainda assim Não ver nada Um blefe Por que está aqui? Depois do passeio Por trás do Overlook Ele e a mãe Voltaram E ela Lhe preparara Seu almoço favorito Um sanduíche de queijo E mortadela E mais sopa de feijão Comeram na cozinha De Dick E conversaram O rádio de pilha Estava ligado Tocando baixinho E chiado Músicas da estação Parque Estes A cozinha Era seu lugar favorito No hotel E achava que mamãe E papai Deviam sentir a mesma coisa Porque após experimentarem Tomar as refeições No restaurante Por dois ou três dias Começaram a comer Na cozinha Em comum acordo Colocando cadeiras Em torno da tábua De carne De Dick Hallohan Que era Quase tão grande Quanto a mesa De jantar Em Stonventon O restaurante Era muito deprimente Mesmo com as luzes Acesas E a música Do toca-fitas Do escritório Você era apenas Uma das três pessoas Sentadas A uma mesa Cercada Por dúzias De outras Todas vazias E cobertas Com estes Forros de plástico Transparente Mamãe disse Que era como jantar No meio de um conto De Horace Walpole E papai rindo Concordou Papai não tinha ideia De quem era O Horace Walpole Mas sabia Que a comida De mamãe Começara a ficar Mais gostosa Logo que passaram A comer na cozinha Danny ficava Descobrindo Pequenos traços Da personalidade De Dick Hallohan Por ali E esses traços Tranquilizavam-no Como um carinho Mamãe comera Meio sanduíche Sem sopa Disse que papai Devia ter ido Dar um passeio a pé Uma vez Que tanto o Fusca Quanto o caminhão Do hotel Estavam no estacionamento Disse que estava cansada E que iria deitar-se Durante mais ou menos Uma hora E perguntou Se Danny achava Que podia distrair-se Sozinho Sem se meter em confusão Danny respondeu Com a boca cheia De feijão E mortadela Que achava que podia Por que não vai ao playground? Pensei que você Adoraria aquele lugar Com um monte de areia Para seus caminhões E tudo mais Engoliu E a comida Desceu por sua garganta Como um amontoado Seco e duro Talvez eu vá Disse o garoto Voltando-se para o rádio E prestando atenção nele E aqueles animais bacanas Feitos de plantas Disse ela Retirando o prato sujo Seu pai vai ter que Apará-los logo logo É Só coisas ruins Uma vez que tinha a ver Com aqueles arbustos Desgraçados Aparados para Aparecerem animais Se encontrar seu pai Antes de mim Diga que estou deitada Está bem mamãe Ela colocou os pratos sujos Na pia E voltou-se para ele Está feliz aqui Danny Ele a olhou Com sinceridade Um bigode de leite Sobre o lábio Hum hum Nenhum pesadelo Não Tony aparecerá uma vez Uma noite Quando estava deitado Na cama Chamando seu nome De muito longe Danny fecharam Os olhos bem apertados Até que Tony desapareceu Tem certeza Tem uma mãe Ela parecia satisfeita E como está a mão Ele a estendeu Tudo bem Wendy meneou a cabeça Jack levara o ninho E o pirex Cheio de vespas Congeladas Para o incinerador Atrás do galpão De equipamentos E o queimara Desde então Nunca mais viram vespas Ele escrevera Para um advogado Em Boulder Anexando as fotos Da mão de Danny E o advogado Telefonara Havia dois dias Isso deixara Jack De mau humor A tarde inteira O advogado Duvidava De que a companhia Que fabricara Bomba de inseticidas Pudesse ser processada Com sucesso Pois havia Apenas Jack Para testemunhar Que seguira As instruções Impressas na caixa Jack perguntara Ao advogado Se não poderiam Comprar algumas outras E testá-las Da mesma forma Sim Disse o advogado Mas os resultados Seriam altamente duvidosos Mesmo que todas As bombas de teste Não funcionassem bem E contou a Jack Um caso Que envolvia Uma companhia Que fabricava Escadas E um homem Que quebrara espinha O Andy Sentir a pena De Jack Mas no fundo Sentia-se feliz Por Danny Ter saído dessa Sem maiores problemas Era melhor Deixar ações judiciais Para quem Entendesse delas E aí Não se incluíam Os torrenses E desde então Nunca mais viram Vespas Vá brincar Doutor Divirta-se Mas não se divertira Caminhou sem rumo Pelo hotel Mexeu os armários Das empregadas E os quartos Dos zeladores Procurando alguma coisa Interessante Sem encontrar Um menino Se arrastando Ao longo De um tapete Azul escuro Trançado Com linhas negras Sinuosas Tentava abrir De vez em quando Porta por porta Mas naturalmente Estavam todas Trancadas As chaves Estavam penduradas No escritório Sabia onde Mas papai Dissera Que ele não Devia tocá-las E ele não queria Queria? Por que está aqui? Não havia nada Sem propósito Naquilo tudo Fora levado Fora levado ao apartamento 217 Por uma curiosidade Mórbida Lembrava-se De uma história Que papai contara Uma vez Quando estava bêbado Isso há muito tempo Mas a história Estava tão vívida Agora Como quando Papai a contara Mamãe ralhara Com papai E perguntara O que ele estava fazendo Lendo para uma criança De três anos Algo tão horrível O nome da história Era Bluebird Observação Bluebird Barba azul Fim da observação Aquilo estava claro Em sua mente também Pois a princípio Pensou que papai Estivesse dizendo Bluebird Observação Bluebird Pássaro azul Fim da observação E não havia Pássaros azuis Na história Ou pássaros De qualquer espécie Na realidade A história Era sobre a mulher Do barba azul Uma mulher bonita De cabelos louros Como os de mamãe Depois que barba azul Se casou com ela Foram morar Em um castelo Grande e bonito Que não era Como o Overlook Todos os dias Barba azul Saia para trabalhar E todos os dias Dizia a sua bela mulher Que não abrisse A porta De um determinado quarto Apesar de a chave dele Estar pendurada Em um gancho Exatamente Como a chave mestra Estava pendurada Na parede do escritório A mulher de barba azul Foi ficando cada vez Mais curiosa Tentou espiar Pelo buraco Da fechadura Da mesma forma Que Danny Tentara olhar Pelo olho mágico Do apartamento 217 Também não conseguindo Havia até um desenho Da mulher Se ajoelhando E tentando olhar Por baixo da porta Mas a fresta Era muito estreita A porta abriu-se E o velho livro De histórias Retratava sua descoberta Com detalhes horrorosos A imagem se iluminava Na mente de Danny As cabeças degoladas Das sete mulheres Do barba azul Estavam no quarto Cada uma Em seu pedestal Os olhos virados As bocas tortas E abertas Em gritos silenciosos De alguma forma Elas se equilibravam Sobre pescoços Irregulares Decepados Pela espada De folha larga E havia sangue Escorrendo pelos pedestais Apavorada Tentou fugir Do quarto E do castelo Encontrou Barba azul No corredor Os olhos Terríveis Acesos Disse-lhe Que não entrasse No quarto Falou barba azul Desembanhando A espada Meu Deus Você é tão curiosa Quanto as outras sete E apesar De eu ter amado Você Mais do que A qualquer uma Das outras Seu fim Será como delas Prepare-se Para morrer Mulher ordinária Parecia-lhe vagamente Que a história Teria tido Um final feliz Mas isso Fora ofuscado Diante das duas Imagens dominantes A porta Irritante E provocadoramente Trancada Que guardava Um grande segredo E o próprio Segredo terrível Repetido Mais de Dúzia e meia De vezes A porta Trancada E atrás dela As cabeças As cabeças Degoladas Sua mão Ergueu-se E tocou A maçaneta Da porta Furtivamente Perder a noção Do tempo Que estiver ali Parado Hipnotizado Diante da porta Cinza Tranquilamente Fechada E talvez Por três vezes Imaginei ter visto Coisas Coisas ruins Mas o senhor Mas o senhor É que foi Da noite Não vai entrar lá Prometo E é claro que uma promessa era muito importante Ainda assim, sua curiosidade coçava tão alucinadamente quanto era venenosa Num lugar que não deve ser coçado Mas era uma espécie terrível de curiosidade O tipo que faz a pessoa roer as unhas nas partes mais assustadoras de um filme de terror O que estava por trás da porta não seria nenhum filme Não acho que essas coisas possam atingi-lo Como desenhos assustadores em um livro De repente, ergueu a mão esquerda sem ter certeza do que ia fazer Até retirar a chave mestra e enfiá-la de volta no bolso Olhou fixo para a porta por mais tempo Olhos azul acinzentados, arregalados Em seguida, deu as costas rapidamente E caminhou em direção ao corredor principal Que formava um ângulo reto com aquele em que se encontrava Alguma coisa o fez parar ali E por um momento não tinha certeza do que era Depois lembrou-se que adiante A caminho das escadas Havia um desses antigos extintores de incêndio Enrolado na parede Enrolado como uma cobra Modorrando Não eram extintores químicos Disse papai Apesar de haver vários deles na cozinha Estes eram os Precursores dos modernos Sprinklers As mangueiras de lona estão ligadas diretamente ao sistema hidráulico do Overlook E acionando-se uma única válvula Você sozinho podia tornar-se um corpo de bombeiros Papai disse que os extintores químicos Que pulverizavam espuma de CO2 Eram muito melhores Os químicos extinguiam incêndios Retiravam o oxigênio que necessitavam para queimar Enquanto um pulverizador de alta pressão Pode apenas alastrar as chamas Papai disse que o Sr. Hulman Deveria substituir as mangueiras antigas Como também as grelhas antigas Mas o Sr. Hulman Talvez não fizesse nenhuma das duas coisas Pois era um cretino Denis sabia Que este era um dos piores Epítetos que o pai usava Era aplicado a certos médicos Dentistas e mecânicos E também ao chefe do departamento de inglês De Stonvington Que rejeitara alguns dos pedidos De livros de papai Pois dizia que iam além do orçamento Além do orçamento Merda nenhuma Ouvir a Dani do quarto Onde deveria estar dormindo Está apenas guardando Os últimos 500 dólares para si O cretino Dani espreitou O extintor lá estava Uma mangueira achatada Dobrada dezenas de vezes sobre si mesma O tanque vermelho preso na parede Sobre ele um machado Numa caixa de vidro Como de um museu Com as palavras brancas Em fundo vermelho Em caso de emergência Quebre o vidro Dani conseguia ler A palavra emergência Que era também o nome De um de seus programas favoritos Na televisão Porém Não tinha certeza do resto Mas não gostava da forma Como a palavra Era usada Em conexão Com aquela mangueira Longa e achatada Emergência Era fogo Explosões Acidentes de carro Hospitais Às vezes morte E não gostava Da forma Como a mangueira Se pendurava Ali tão suavemente Na parede Quando estava só Sempre apressava O passo diante Dos extintores Nenhuma razão especial Sentia-se melhor Indo depressa Era mais seguro Agora o coração Batendo forte No peito Fez a curva E olhou no corredor Depois do extintor A escada Mamãe estava lá embaixo Dormindo E se papai estivesse De volta De seu passeio Provavelmente Estaria sentado Na cozinha Comendo um sanduíche Lendo um livro Passaria pelo extintor Velho E desceria as escadas Começou a caminhar Aproximando-se Da parede Até seu braço esquerdo E encostar No caro papel de seda Seis metros Cinco Quatro Quando faltavam Três metros O bocal de aço De repente Se desenrolou De onde estivera Pousado Dormindo E caiu Sobre o tapete Do corredor Com um barulho surdo Ali estava O buraco escuro De seu focinho Apontando para Danny O garoto parou Imediatamente Estremecendo de pavor O sangue Latejando forte Em seus ouvidos E têmporas A boca seca E amarga As mãos apertadas No entanto O focinho Da mangueira Continuava Apenas ali Com um envoltório De aço Brilhando Suave A lona Dando uma volta E subindo Em direção Ao suporte Pintado de vermelho A parafusado Na parede Caíra E daí Era apenas Um extintor De incêndio Nada mais Era idiotice Pensar Que parecia Uma cobra venenosa Do mundo Dos animais Que o ouvira E acordara Simplesmente Passaria por cima E andaria Em direção A escada Indo um pouco Mais rápido Talvez Para ter certeza De que Ele não sairia Correndo atrás dele E não se Enrolaria Em seu pé Enxugou os lábios Com a mão esquerda Uma imitação Inconsciente Do pai E deu um passo A frente Nenhum movimento Da mangueira Outro passo Nada Está vendo Como você é idiota Imaginou isso tudo Pensando naquele Apartamento idiota E naquela história Idiota De barba azul E talvez Essa mangueira Estivesse pronta Para desabar Há anos Só isso Danny olhou fixo Para a mangueira No chão E pensou Nas vespas Faltavam Dois metros O focinho Vislumbrava-o Calmamente Como se dissesse Não tenha medo Sou só uma mangueira Só isso E mesmo que não fosse Só isso O que eu faria a você Não seria pior Do que a ferroada De uma abelha Ou a ferroada De uma vespa O que eu poderia fazer Com um menininho Bonzinho Como você Se não morder Morder e morder Danny deu mais um passo E outro A respiração seca E áspera na garganta O pânico agora Estava próximo Começou a desejar Que a mangueira Se movesse E então Finalmente saberia Teria certeza Deu mais um passo E estava agora Surpreendentemente Próximo Mas ela não vai Bater em você Pensou Histérico Como pode bater Morder Sendo somente Uma mangueira Talvez Esteja cheia De vespas Sentia-se Congelar Por dentro Olhou Fixamente Para o buraco Negro No meio Do focinho Quase hipnotizado Talvez Estivesse cheio De vespas Vespas secretas Marrons E entumecidas De veneno Tão cheias De veneno Do outono Que escorria De seus ferrões Em gotas Claras De fluido De repente Descobriu Que estava mesmo Quase congelado De terror Se não Fizesse Com que Seus pés Andassem Agora Eles ficariam Presos Ao tapete E ele Permaneceria Ali Olhando Para o buraco Negro No meio Do focinho De aço Como um Passarinho Olhando Uma cobra Ficaria Ali Até que O pai O encontrasse E então O que Aconteceria Com o gemido Alto Pôr-se A andar Ao chegar A mangueira Uma ilusão De ótica Fez o focinho Parecer Movimentar-se Remexer Como se fosse Atingi-lo Saltando Sobre ele Em seu estado De pânico Parecia Que as pernas O empurravam Para o teto Que podia sentir O tapete Tocando O teto De gesso Do corredor Apesar de mais tarde Ter percebido Que tal Que tal Não acontecer Passou Pelo outro lado Da mangueira E correu E de repente Viu-a Seguindo-o O ríspido ranger Daquela cabeça De cobra De metal Enquanto ela Enroscava Pelo tapete Atrás dele Como uma cascavel Movendo-se Velozmente Por um gramado Seco Ela não vinha Em sua direção E de repente A escada Parecia muito distante Parecia retroceder Um passo Para cada passo Que Danny Dava Em sua direção Papai Tentou gritar Mas a garganta Fechada Não deixava Passar o som Estava só Atrás dele O ruído Aumentava O som seco Da cobra Deslizando rapidamente Sobre as fibras Secas do tapete Agora próxima Aos calcanhares Talvez se levantando Com a baba Clara de veneno Saindo do focinho De aço Danny Chegou à escada E teve que agitar Os braços Como um louco Para se equilibrar Por um momento Pensou que teria Que dar cambalhotas Até o pé Da escada Olhou para trás A mangueira Não tinha se movido Estava ali Estática Uma parte Fora do suporte O focinho De aço No chão Apontando Desinteressadamente Para longe dele Está vendo Idiota Censurou-se Você criou tudo Seu gatinho Assustado Foi tudo Sua imaginação Gatinho Assustado Gatinho Assustado Agarrou-se ao corrimão As pernas Trêmulas Ela não o seguiu Disse-lhe sua mente E prosseguiu com este pensamento Brincando com ele Não o seguiu Não o seguiu Não 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 havia nada A temer Assim Poderia voltar E colocar a mangueira No suporte Se quisesse Poderia Mas não achava Que iria Mas E se ela Tivesse Resolvido Segui-lo E desistido Quando viu Que não podia Na verdade Apanhá-lo A mangueira Repousava Sobre o tapete Parecendo Perguntar-lhe Se gostaria De voltar E tentar Novamente Ofegante Danny Desceu as escadas CD 20 Conversando Com o senhor Human A biblioteca Pública De Sidewinder Era um edifício Pequeno E afastado A um quarteirão Do comércio Da cidade Era um prédio Modesto Coberto de trepadeiras E a calçada Larga de concreto Que ia até a porta Estava forrada De restos De flores Do último verão No jardim Uma estátua De bronze De um general Da guerra civil De que Jack Nunca ouvira falar Apesar de ter sido Na adolescência Um estudioso Da história americana Os arquivos De jornais Eram guardados No subsolo Consistiam Da gazeta De Sidewinder Que falira Em 1963 Do diário De Estes Park E do Boulder Câmara Nenhum jornal De Denver Suspirando Jack dirigiu-se Para o Câmara Quando os arquivos Chegaram A 1965 Os jornais Haviam sido Substituídos Por carretéis De microfones Uma concessão federal Dissera A bibliotecária Alegremente Esperamos poder Microfilmar De 1958 A 64 Quando o próximo Cheque chegar Mas são tão Vagarosos Não são? Vai ter cuidado Não vai? Sei perfeitamente Que terá Chame-se precisar De mim A única máquina Para leitura Tinha uma lente Tinha uma lente Que de alguma forma Empenara E quando Andy Pôs a mão Sobre seu ombro Cerca de 45 minutos Depois de ter Largado os jornais E passado a utilizar A máquina Jack estava Com uma enxaqueca Tremenda Dennis está no parque Disse ela Mas não quero Que fique lá fora Muito tempo Quantos minutos Acha que vai levar Ainda? Dez minutos Respondeu Jack Na realidade Descobrira O último tópico Da fascinante História Do Overlook Os anos Entre o massacre E a posse De Stuart E o man E companhia Mas sentiu A mesma resistência Em contar ao Andy Por falar nisso O que você anda fazendo? Perguntou ela Açanhou-lhe o cabelo Enquanto falava Mas havia uma ponta De ironia Na sua voz Buscando a história Antiga do Overlook Respondeu ele Alguma razão especial? Não Abre parênteses E por que diabos Está tão interessada? Fecha parênteses Só curiosidade Encontrou alguma coisa interessante? Nada demais Disse ele Esforçando-se Por manter um tom De voz agradável Bisbilhotava Da mesma forma Que sempre Bisbilhotara A vida dele Quando estavam Em Stonvington E Danny Ainda era um bebê Onde vai Jack? A que horas volta? Está levando dinheiro? Quanto? Vai de carro? Ou vai com você? Algum dos dois Vai conseguir manter-se Sóbrio E assim por diante Ela Perdoem a expressão Levara-o à bebida Talvez Essa não fosse A única razão Mas por nosso Senhor Jesus Cristo Digamos a verdade aqui E admitamos Que foi uma delas Reclamando 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 Até você sentir Uma vontade De esmurrá-la Para fazê-la Calar a boca E acabar com Onde? Quando? Como? Está? Vai? A avalanche De perguntas Dava realmente Dor de cabeça? Ressaca? Dor de cabeça A lente A desgraçada Da lente Que distorcia A impressão Era por isso Que estava Com uma dor De cabeça Tão filha da puta Jack Você está bem? Está pálido Afastou a cabeça Dos dedos Da mulher Estou bem Ela rechaçou Os olhos raivosos Do marido Com um sorriso Sem graça Bem Se está Vou esperar No parque Condene E ao se afastar O sorriso Transformou-se Em uma confusa Expressão de dor Wendy Chamou Jack Ela voltou O olhar E do pé Da escada Respondeu Que é Jack? Levantou-se E caminhou Para ela Desculpe amor Acho que não estou bem Aquela máquina A lente está empenada Estou com dor de cabeça Uma dor de cabeça Tremenda Tem aspirina aí? Claro Tateou a bolsa E tirou uma caixinha De anacim Fique com ela Ele pegou a caixinha Não tem Exidrin? Percebeu a pequena Retração no rosto Da esposa E entendeu Havia uma espécie Amarga de piada Entre os dois Antes de a bebida Ter se tornado Algo muito sério Para brincadeiras Ele alegava Que Exidrin Era a única droga Vendida Sem prescrição médica Capaz de curar Uma ressaca Simplesmente A única Começou a classificar As dores de cabeça Causadas por ressacas Como dores de cabeça Exidrin Número Watt 69 Exidrin não tenho Respondeu Andy Desculpe Não há problema Disse ele Estes servem Mas é claro Que não serviriam E ela deveria saber Às vezes Ela conseguia Ser de uma idiotice Atroz Quer um copo d'água? Perguntou Andy alegre Abre parênteses Não Só quero que você vá Para o inferno Fecha parênteses Vou ao bebedouro Quando sair Obrigado Ok Começou a subir As escadas Pernas bonitas Movendo-se com graciosidade Debaixo de uma saia curta De lã marrom Estaremos no parque Certo Escorregou a caixinha De anacim Para o bolso Voltou para a lente E desligou-a Quando se certificou De que a mulher Tinha ido embora Ele mesmo subiu Deus Era uma dor de cabeça Terrível Se era preciso Aguentar uma pressão Como esta Teria que lhe ser Permitido o prazer De alguns goles Como compensação Tentou afastar O pensamento Mais nervoso Do que nunca Fui ao balcão Principal Segurando uma caixa De fósforos Com o número De telefone escrito Madame A senhora Tem telefone público? Não senhor Mas pode usar o meu Se a ligação For local Interurbano Desculpe Bem Então acho Que a drogaria Seria o melhor lugar Tem uma cabine Obrigado Saiu Passou pelo general Anônimo da guerra civil Começou a andar Em direção ao comércio Mãos enfiadas Nos bolsos A cabeça batendo Como um sino de chumbo O céu também Estava como chumbo Era 7 de novembro E com um novo mês O tempo Tornava-se assustador Caíram alguns flocos De neve Houve neve Em outubro também Mas essa derreteira Os flocos recentes Haviam permanecido Uma cobertura De neve Sobretudo Brilhando Ao sol Como puro cristal No entanto O sol Não brilhara hoje E quando chegou A drogaria Houve até Uma leve Pancada de neve A cabine telefônica Ficava nos fundos Do prédio E estava no meio Da ala De remédios Controlados Sacudindo as moedas Dentro do bolso Quando seus olhos Bateram nas caixas Brancas Com letras verdes Levou uma caixa Pagou e voltou A cabine telefônica Fechou a porta Colocou as moedas E a caixa de fósforos Na prateleira E discou zero Sua chamada Por favor Forte Lauderdale Flórida Telefonista Deu-lhe o número De lá E o número Da cabine Quando foi informado De que custaria Um dólar E noventa centos Pelos primeiros Três minutos Depositou Oito moedas De vinte e cinco centos Estremecendo Cada vez Que o sinal Batia em seu ouvido Em seguida Atento aos sinais Distantes Da ligação Sendo feita Tirou o vidro Verde De exedrin Do bolso Examinou A tampa branca E jogou Um chumaço De algodão No chão Da cabine Segurando o telefone Com o ombro Pegou três Dos comprimidos Brancos E os alinhou Sobre a prateleira Ao lado Das moedas Restantes Tampou o vidro E colocou No bolso Do outro lado O telefone Foi atendido Ao primeiro sinal Estância Surf send Em que podemos Ser úteis Perguntou Uma voz feminina Muito viva Gostaria de falar Com o gerente Por favor O senhor Quer dizer O senhor Trent Ou Quero dizer O senhor Ilman Creio que o senhor Ilman Está ocupado Mas se quiser Posso verificar Gostaria Diga-lhe que é Jack Torrance Se ligando Se ligando Do colorado Um momento Por favor A antipatia De Jack Por aquele Cretino E pretencioso Do Ilman Voltou Apanhou Um dos Excedrins Da prateleira Examinou Por instantes Colocou Na boca E começou A mordê-lo Devagar E com gosto O sabor Aflorou-lhe Na memória Fazendo a saliva Fluir Numa mistura De prazer E tristeza Um sabor Seco Amargo Mas constrangedor Engoliu Com uma careta Mastigar Aspirina Tinha sido Um hábito Para ele Nos tempos De alcoólatra Desde então Nunca mais Mastigara nenhuma Mas Quando a dor De cabeça Era suficientemente Forte Uma dor De cabeça De ressaca Ou coisa Do gênero Mastigá-las Parecia Tornar O efeito Mais rápido Lera Em algum lugar Que mastigar Aspirina Podia tornar-se Um vício Onde lera Isso Franzindo a testa Tentou pensar E então E o manveio Ao telefone Torrense O que houve Não houve nada A caldeira Está em ordem E nem cheguei ainda A matar minha mulher Estou esperando Para depois Das festas Quando as coisas Ficarem monótonas Engraçado Por que está Telefonando Estou ocupado Homem ocupado Sim Entendo Estou telefonando A respeito De algumas coisas Que você Não me contou Na sua história Do passado Grandioso E nobre Do Overlook Como por exemplo O fato De Orance Der Vente Tê-lo vendido A um bando De vigaristas De Las Vegas Que o negociavam Através de tantas Empresas Que nem a Receita Que nem a Receita Federal Sabia quem Realmente Era o proprietário Como esperaram Até o momento Certo E então O transformaram Num playground Para os manda-chuvas Da máfia E como Teve que ser Fechado Em 1966 Quando um deles Morreu Junto com Seus guarda-costas Que estavam À porta Da suíte presidencial Grande lugar A suíte presidencial Do Overlook Wilson Harding Roosevelt Nixon E Vito A sugueiro Certo Houve um momento De silêncio Surpreso No outro lado Da linha E então E o mandisse Calmamente Não vejo como Isso pode afetar Seu emprego Senhor Torrance É A melhor parte Aconteceu Depois que Gianelli Foi assassinado Não acha Mais dois Passes De mágica E então O Overlook É repentinamente Comprado Por um indivíduo Uma mulher Chamada Sylvia Hunter Que viria a ser Sylvia Hunter Der Vente De 1942 A 1948 Seus três minutos Já se passaram Disse a telefonista Avise Quando terminar Meu caro Senhor Torrance Tudo isso É de conhecimento Público E história Antiga Não era De meu conhecimento Disse Jack E duvido Que muita gente Saiba Pelo menos Não tudo isso As pessoas Se lembram Do assassinato De GNL Talvez Mas duvido Que alguém Tenha montado O magnífico E estranho Quebra-cabeça Em que o Overlook Esteve desde 1945 E sempre parece Que Der Vente Ou um sócio De Der Vente Surge como O premiado O que Sylvia Hunter Fazia por lá Em 67 68 Senhor E o Man Era um Rendez-voar Não era? Torrance O choque O choque Surtia Efeito A 3 mil Quilômetros De cabo Telefônico Sem perder A força Sorrindo Jack Jogou um outro Exedrin Na boca E mastigou Ela vendeu tudo Depois que um Senador americano Muito conhecido Morreu de um Ataque cardíaco Lá por cima Comentou-se Que ele foi Encontrado Nu De meias De nylon Pretas Ligas E um par De sapatos De saltinho De couro legítimo Diga-se De passagem Isso é uma calúnia Gritou Ilman É mesmo? Perguntou Jack Começava a se sentir Melhor A dor de cabeça Estava indo embora Tomou o último Exedrin E mastigou Apreciando o gosto Amargo do comprimido Despedaçado Na boca Foi um acontecimento Desagradável Disse Ilman Onde quer chegar? Se está pretendendo Escrever algum Artigo malicioso Se isto É alguma ideia Perniciosa Chantagem Idiota Nada disso Falou Jack Telefonei porque Achei que você Não jogou limpo Comigo E porque Não joguei limpo Gritou Ilman Meu Deus Você achava Que eu lavaria A roupa suja Diante do zelador Do hotel? Quem diabos Você pensa que é? E em que Essas histórias Velhas o afetam? Ou você acha Que há fantasmas Rondando pelos Corredores da Ala Oeste Cobertos por lençóis E gritando Uh, uh, uh Não, não acho Que haja fantasmas Mas você Revolveu um bocado De minha vida privada Antes de me admitir No emprego Humilhou-me Questionando Minha capacidade De tomar conta De seu hotel Como se eu fosse Uma criança Diante do professor Sendo repreendida Por ter feito xixi No armário de roupas Você me deixou Sem graça Simplesmente Não acredito em você Disse Ilman Parecia sufocado Gostaria de demití-lo E talvez o faça Acho que Al Chocray Não vai aceitar Energicamente E eu acho Que deve estar Superestimando O compromisso Do senhor Choclay Para com o senhor Senhor Torrens A dor de cabeça De Jack Voltou Em toda a sua glória E ele fechou Os olhos de dor Como se A distância Ouviu-se Dizendo Quem é o dono Do Overlook Agora? Agora é o grupo Der Vente? Ou você É muito insignificante Para saber? Acho o seguinte Senhor Torrens O senhor é um empregado Do hotel Em nada diferente De um carregador Ou de um lavador De chão de cozinha Não tenho intenção Nenhuma Muito bem Vou escrever Para Al Disse Jack Ele saberá Além do mais Ele é membro Do conselho E pode ser Que eu acrescente Um pequeno PS Ao fato de que Der Vente Não é o dono O quê? Não entendi bem Disse que Der Vente Não é o dono Os acionistas São todos do leste Seu amigo Shockleider Tem o maior número De ações Mais de 35% Você saberia Mais do que eu Se ele tem Qualquer tipo De ligação Com Der Vente Quem mais? Não tenho intenção De lhe divulgar Os nomes Dos demais acionistas Senhor Torrense Pretendo levar O assunto Ao conhecimento De Uma outra pergunta Não tenho Nenhuma obrigação Para com o senhor A maior parte Da história Do Overlook Agradável Ou não Encontrei Em um álbum De recortes Que estava No porão Uma coisa grande Com capa De couro branca Um laço De fita dourada Tem ideia De quem poderia Ser o dono? Nenhuma É possível Que fosse De grad O zelador Que se matou Senhor Torrense Disse Ilman Com profunda Indiferença Não tenho A menor ideia Se o senhor Grad sabia ler E nem se tinha Interesse em descobrir Os podres Com os quais O senhor Está me fazendo Perder tempo Estou pretendendo Escrever um livro Sobre o hotel Overlook Pensei que Chegando a escrevê-lo O dono do álbum Gostaria de ter Uma nota de agradecimento Na primeira página Acho que escrever um livro Sobre o Overlook Seria imprudência Falou Ilman Especialmente Um livro Feito Sobre o seu Ponto de vista Sua opinião Não me surpreende A dor de cabeça Desaparecera Havia apenas O vestígio Da dor Só isso Sua mente Estava aguçada E acurada Atenta aos mínimos Detalhes Era como Geralmente sentia Quando O que escrevia Fluía com facilidade Ou depois que Bebia uns Três drinks Isso era Uma outra coisa Que esquecera Sobre o Exedrin Não sabia Se dava bons Resultados Para os outros Mas para ele Mastigar três Comprimidos Era tiro e queda Em seguida Disse O senhor gostaria É de uma espécie De catálogo Que pudesse ser Entregue Gratuitamente Aos hóspedes Quando se Registrassem No hotel Algo Como a porção De fotos Brilhantes Das montanhas Ao nascer Do sol E um texto Água com açúcar Para acompanhar Teria Uma parte Para as pessoas Famosas Que estiveram aqui Excluindo Logicamente Os realmente Famosos Como o GNL E seus amigos Se eu soubesse Se eu soubesse Que poderia Demití-lo Tendo 100% De certeza De continuar Com meu próprio Emprego Em vez de 95 Disse Ilman Num tom Abafado Eu o demitiria Agora mesmo Pelo telefone Mas Uma vez Sentindo Esses 5% De incerteza Pretendo Telefonar Para o senhor Shockley Assim que o senhor Desligar O que será Em breve Ou Por outra O que espero Ardentemente Não Não vai haver Nada Que não seja Verdade No livro Sabe Não vejo Por que florear Por que o provoca Está querendo ser Despedido Não estou me importando Se o capítulo 5 É sobre o papa Trepando com a virgem Maria Disse Ilman Aos gritos Quero que você Deu fora Do meu hotel Não é o seu hotel Gritou Jack Bateu o telefone Sentou-se No banquinho Duro Um pouco Apavorado Um pouco Muito Imaginando em primeiro lugar Por que em nome de Deus Telefonara para Ilman Perdeu o controle Mais uma vez Jack Sim Sim Perdeu Não havia razão Para negar E o pior de tudo Era que não fazia ideia Da influência Que aquele cretino Tinha sobre All Como também Não sabia Quanta merda All aguentaria Dele Em nome Do que já se passou Se Ilman Era tão bom Quanto se achava E se desse A All Um ultimato Tipo Ou ele Ou eu Não seria All Obrigado a aceitar Fechou os olhos E tentou imaginar Se dizendo A Wendy Adivinha amor Perdi outro emprego Dessa vez Tive que usar Três mil quilômetros De cabo telefônico Para encontrar alguém Para agredir Mas dei um jeito Abriu os olhos E enxugou a boca Com um lenço Queria beber Merda Precisava Havia um bar Exatamente naquela rua E logicamente Teria tempo Para uma cervejinha A caminho do parque Só para afogar As mágoas Apertou as mãos Inutilmente A pergunta persistia Em primeiro lugar Por que telefonar Para Ilman O número do Surf Send Em Lauderdale Estava escrito Em uma caderneta Ao lado do telefone E do radiotransmissor No escritório Telefones de bombeiros Carpinteiros Vidraceiros Eletricistas E outros Jack copiara O número Na caixa de fósforos Pouco depois De se levantar Da cama Naquele dia A ideia De telefonar Para Ilman Completamente Amadurecida E clara Em sua mente Mas com que propósito Certa vez Durante a fase De bebedeira Wend Acusara O de desejar Sua autodestruição Sem possuir A fibra necessária Para amadurecer Um desejo De morte Então ele criara Meios pelos quais Outras pessoas Pudessem destruí-lo Arrancando Aos poucos Pedaços De si E de sua família Seria verdade Temia em seu íntimo Que o Overlook Pudesse ser exatamente O que ele precisava Para terminar O espetáculo Estava se entregando Por favor Meu Deus Não Não permita Que seja assim Por favor Fechou os olhos E uma imagem Imediatamente surgiu Na tela escura De suas pálpebras Enfiando a mão Pelo buraco Das telhas A repentina Espetadela Seu próprio grito De dor e pavor No ar Parado e pesado Oh sua filha Da puta miserável Substituída Por uma imagem De dois anos passados Ele mesmo Cambaleando Pela casa adentro Às três da manhã Bêbado Caindo por cima Da mesa E tombando Esticado no chão Xingando Acordando o Andy Que dormia no sofá O Andy Acendendo a luz Vendo suas roupas Rasgadas E sujas Por causa De alguma briga De rua Ocorrida Em um bordel Qualquer Na fronteira De New Hampshire Horas antes Sangue seco No nariz Olhando agora Para sua mulher Piscando os olhos Estupidamente Sob a luz E o Andy Dizendo Sem vida Seu filho da puta Acordou Danny Se não se dá Se não se dá O respeito Não pode dar Pelo menos Um pouco A nós Oh Por que perco Tempo com você O telefone Tocou Assustando-o Tirou do gancho Desconfiado Que pudesse ser Ilman Ou All Shockley O que? Gritou ele Seu tempo extra Senhor Três dólares E meio Tenho que trocar Umas moedas Disse ele Espera um pouco Colocou o telefone Na prateleira Depositou As suas Seis últimas Moedas De 25 centos Foi então Ao caixa Para apanhar mais Fez a transação De modo automático A mente Rodando Em um mesmo Círculo Como um cachorro Atrás do rabo Por que ligara Para Ilman? Por que Ilman O humilhara? Já tinha sido Humilhado antes Por verdadeiros Mestres O grande mestre Claro Sendo ele próprio Simplesmente Para tripudiar Sobre ele Desmascarando Sua hipocrisia Jack não se achava Tão pequeno Sua cabeça Tentava buscar No álbum De recortes Uma razão Válida Mas não fazia Lógica As possibilidades De Ilman Saber Quem era O dono Eram duas Em mil Na entrevista Referira-se Ao porão Como se fosse Um outro país Pelo visto Um país Tremendamente Subdesenvolvido Se quisesse Realmente Saber Teria ligado Para Watson Cujo número De telefone Estava também Na caderneta Do escritório Mesmo Watson Não teria sido Uma coisa certa Porém Mais certa Do que Ilman E falar-lhe Da ideia Do livro Fora outra Idiotice Idiotice Inacreditável Além de arriscar Seu emprego Poderia estar Fechando amplas Fontes De informação Uma vez Que Ilman Poderia dizer As pessoas Que tomassem Cuidado Com essa gente Da nova Inglaterra Fazendo perguntas Sobre o hotel Overlook Podia ter feito Suas pesquisas Calmamente Expedindo Cartas Atenciosas Talvez até Marcando entrevistas Na primavera E então Riria A bandeiras Despregadas Da raiva De Ilman Quando o livro Fosse publicado E ele estivesse Muito longe Dali O autor Mascarado Ataca novamente Ao invés disso Fizer aquele Telefonema Insensato Perdera o controle Indispusera-se Com Ilman E revelara As tendências De pequeno César Do gerente Do hotel Por quê? Se não era Um esforço Para se ver Despedido Do bom emprego Que Ol Lhe arranjara Então o que era Depositou o resto Do dinheiro No telefone E desligou-o Fora realmente A coisa mais Insensata Que poderia ter feito Se estivesse Bêbado Mas estava Sóbrio Profundamente Sóbrio Ao sair Da drogaria Mastigou Um outro Exedrin Fazendo careta Mas ainda Sentindo O prazer Do gosto amargo Na calçada Encontrou Wendy E Danny Oi Estamos procurando Você Disse Wendy Está nevando Não sabia? Jack olhou para cima É mesmo Nevava muito A rua principal De Sidewinder Estava toda branca As faixas Já escondidas Danny Tinha a cabeça Virada Para o céu branco A boca aberta E a língua de fora Para apanhar Alguns flocos Que caíam Acha que chegou? Perguntou Wendy Jack sacudiu os ombros Não sei Esperava Por mais Uma ou duas semanas De benevolência Do tempo Pode ser Que tenhamos Benevolência? Isso mesmo Desculpe-me Oh Benevolência Tenha piedade Mais uma oportunidade Estou sinceramente Arrependido Quantas vezes Em quantos anos Tinha ele Um homem feito Implorado Por piedade Por uma outra Oportunidade De repente Estava tão cansado De si Tão revoltado Que poderia ter Suspirado Alto E a dor de cabeça Perguntou ela Escutando-o Mais de perto Pôs os braços Em volta dela E abraçou-a Apertado Melhor Venham Vamos para casa Enquanto podemos Caminharam Até o caminhão Estacionado No declive Encostado Ao meio fio Jack no centro Com o braço esquerdo Em volta dos ombros De Wendy E a mão direita Segurando Danny Chamara o hotel De sua casa Pela primeira vez Quando sentou-se Ao volante Do caminhão Ocorreu-lhe que Apesar de estar Fascinado pelo Overlook Na realidade Não gostava Muito dele Não estava certo De que fosse bom Para a mulher O filho Ou para si próprio Talvez tenha sido Por isso Que telefonara Para Ilma Para ser despedido Enquanto havia tempo Deu ré no carro Levou-o em direção A saída da cidade E subiu as montanhas CD 21 Conversando com o travesseiro Eram 10 horas da noite Nos quartos Todos fingiam dormir Jack deitado de lado Virado para a parede Olhos abertos Escutando a respiração Baixa e ritmada De Wendy O gosto de aspirina Dissolvida Ainda estava em sua língua Deixando-a áspera E levemente dormente Al Shockley Telefonara Às 5 e 45 7 e 45 No horário do leste Wendy estava com Danny Sentada em frente À lareira do saguão Lendo Chamada para o senhor Jack Torrance Disse a telefonista É ele Passara o fone Para a mão direita Arrancara o lenço Do bolso traseiro Com a mão esquerda Enxugar os lábios macios Em seguida Acendeu um cigarro A voz de Ol Soou então Forte em seu ouvido Jack O que está pretendendo Em nome de Deus Oi Ol Tragou o cigarro E tateou a procura Do vidro de Exedrin O que está acontecendo Jack Recebi um telefonema Esquisito De Stuart E uma hoje à tarde E quando Stu Uma paga uma ligação Interurbana Prepare-se Pois lá vem merda E uma não tem nada Com que se preocupar Ou nem você O que você quer dizer Exatamente com Não tem nada Com que se preocupar Stu pintou um quadro Mistura de chantagem Com manchete de jornal Sensacionalista Sobre o Overlook Conte-me rapaz Eu quis bisbilhotar um pouco Disse Jack Quando vim até aqui Para ser entrevistado Ele quis arrancar Toda a minha roupa suja Problema de bebida Perdeu o último emprego Por ter arrebentado um aluno Fico pensando Se você é o homem certo Para isto Etc O que me chateou É que ele levantava Tudo isso Porque adorava O desgraçado do hotel O maravilhoso Overlook O tradicional Overlook O sagrado Overlook Bem Encontrei um álbum De recortes no porão Alguém juntou Todos os aspectos Menos agradáveis Da catedral de Ilma E me pareceu Uma longa cerimônia De missa fúnebre Espero que isso seja Uma metáfora Jack A voz de Ol Era extremamente fria É Mas realmente encontrei Conheço a história do hotel Jack passou a mão Pelo cabelo Telefonei então Para bisbilhotar Reconheço que não foi Muito brilhante De minha parte E não faria de novo Fim de papo Isto diz que você Está pretendendo Lavar a roupa suja Em público Isto é um imbecil Gritou ao telefone Disse-lhe que tinha Ideia de escrever Sobre o Overlook Sim, tenho Acho que este lugar Constitui uma lista Em ordem alfabética De todos os personagens Americanos Do pós-guerra Dito assim Parece meio exagerado Sei disso Mas está tudo aqui Ol Meu Deus Seria um grande livro Mas a longo prazo Posso assegurar-lhe Tenho mais Que o necessário E Jack Isso não basta Viu-se boquiaberto Ao telefone Sem poder acreditar No que ouvira O que, Ol O que você quer dizer? Isso mesmo Qual é o longo prazo, Jack? Para você Podem ser dois anos Talvez cinco Para mim Trinta ou quarenta Pois espero estar ligado Ao Overlook Por muito tempo O pensamento de vê-lo Fazendo um trabalho sujo Sobre o meu hotel E publicando-o Como uma grande obra Da literatura americana Me enjoa Jack ficou mudo Tentei ajudá-lo, rapaz Passamos juntos pela guerra E achei que lhe devia ajuda Lembra-se da guerra? Lembro Resmungou Mas os carvões do ressentimento Começavam a encandecer Em seu coração Primeiro, Ilman Depois, Wendy Agora, Ol O que era isso? Semana Nacional Do Vamos Ver Quem Pega Jack Torrance I? Apertou os lábios Apanhou os cigarros E atirou-os Ao chão Alguma vez Já apreciara este cretino Conversando com ele Em seu gabinete Revestido de mogno Em Vermont Apreciara de verdade? Antes de você Ter agredido aquele menino Hatfield Dizia Ol Tentei convencer O conselho A não o mandar embora E até mesmo Modificar as coisas Em termos de normas Você mesmo estragou tudo Arranjei-lhe esse negócio Do hotel Um lugar calmo E bonito Para você se ajustar Terminar sua peça E esperar Até que Harry Effinger E eu pudéssemos convencer O resto dos caras Do grande erro Que cometeram Agora parece que você Quer sair lucrando Nas minhas costas É assim que agradece A um amigo Jack Não Sussurrou Não se atrevia a dizer Mais nada A cabeça Latejava com as palavras Quentes Que queriam sair Tentou desesperadamente Pensar em Wendy e Danny Na sua dependência Danny e Wendy Sentados calmamente Lá embaixo Diante do fogo E trabalhando Na cartilha Do segundo ano Pensando Que estivesse Tudo maravilhoso E se perdesse O emprego Rumo a Califórnia Naquele Volkswagen Velho e cansado Com a bomba de gasolina Caindo aos pedaços Como uma família De foragidos De Oklahoma Convenceu-se De que se ajoelharia E imploraria A All Antes que isso Acontecesse Mas Ainda assim As palavras Relutavam em sair E ele não conseguia Conter sua raiva O que Disse All Com voz aguda Não Falou Jack Não é assim Que trato meus amigos E você sabe disso Como sei Na pior das hipóteses Está pretendendo Sujar a reputação Do meu hotel Exumando corpos Que foram decentemente Enterrados há anos Na melhor das hipóteses Você telefonou Para meu gerente Temperamental Mas Extremamente competente E deixou-o Enfurecido Como parte De um Jogo idiota De crianças Foi mais do que Um jogo All Tudo é mais fácil Para você Não precisa aceitar A caridade De um amigo Rico Não precisa De um amigo No tribunal Pois é o próprio Tribunal O fato De que esteve A um passo De se tornar Alcoólatra Fica razoavelmente Escondido Não fica Suponho que sim Falou All A voz Baixara E ele parecia Cansado de tudo Mas Jack Jack Não posso Fazer nada Não posso Modificar isso Sei Sua voz Soou Oca Estou despedido Acho melhor você me dizer Se estou Não Se fizer duas coisas Para mim Tudo bem Não seria melhor ouvir as condições Antes de aceitá-las Não Dê as cartas E as apanharei Tenho que pensar Em Wendy e Danny Se quiser meus ovos Mandarei por via aérea Tem certeza De que pode se dar Ao luxo Da autopiedade Jack Fechou os olhos E escorregou Um excedrin Por entre os lábios secos A esta altura Sinto que é O único luxo A que posso me dar Sem brincadeira All ficou calado Por um momento Então disse Primeiro Nada de telefonemas Para a Ilman Nem se o lugar Pegar fogo Se isso acontecer Telefone para o chefe De manutenção Aquele cara Que xinga o tempo todo Sabe a quem me refiro? Watson Sim Tudo bem Em segundo lugar Prometa Sob palavra de honra Nenhum livro Sobre o famoso Hotel da Montanha do Colorado Por um momento Sua raiva era tanta Que literalmente Não pôde falar O sangue Fervia ali nas veias Era como receber Um telefonema De um príncipe Médici Do século XX Nenhum retrato De minha família Com as verrugas Aparecendo Por favor Ou você cai em desgraça Não patrocino pintura Que não seja bonita Quando pintar a filha De meu bom amigo E sócio Por favor Umita A mancha de nascença Ou você cai em desgraça Claro que somos amigos Somos ambos Homens civilizados Não somos Já moramos juntos Comemos juntos Bebemos juntos Seremos sempre amigos A coleira Com que o tenho preso Será sempre ignorada Por consentimento mútuo E serei bom E benevolente Para com você Tudo que peço Em troca É sua alma Coisa pequena Podemos até ignorar O fato de tê-la Entregue a mim Da mesma forma Que ignoramos a coleira Lembre-se Meu talentoso amigo A Michelangelo Mendigando Por todos os lugares De Roma Jack está ouvindo? Fez um ruído Sufocado Que significava Sim A voz de Ol Era firme E segura Realmente Não acho Que esteja pedindo Muito Jack E haverá outros livros Apenas Não pode Esperar Que eu vá ajudá-lo Enquanto Muito bem Concordo Não quero que pense Que estou tentando Controlar sua vida Artística Jack Você me conhece Bem É só Ol Sim Derwente Ainda está envolvido Com o Overlook De algum modo Não vejo porque Isso tem alguma coisa A ver com você Jack Não Disse ele Distante Suponho que não Ouça Ol Acho que estou Ouvindo Andy Me chamar Telefono depois Claro rapaz Bateremos um bom papo Como vão as coisas Sóbrias? Abre parênteses Já apanhou Sua parte De carne Sangue E tudo Agora quer Deixar-me em paz Fecha parênteses De corpo e alma Por aqui também Na verdade estou começando A gostar De ficar sóbrio Se... Ligo depois Oh Andy Claro Tudo bem E assim que desligou As cólicas Vieram atingindo Como relâmpagos Fazendo-o curvar-se Diante do telefone Como um penitente As mãos segurando A barriga A cabeça latejando Como um balão gigante A vespa Depois de ferroar Prossegue Melhoraram pouco Quando Andy Subiu e perguntou Quem estiver ao telefone Oh Respondeu Telefonou para perguntar Como estavam as coisas Disse-lhe que estava Tudo bem Jack Você está horrível Está doente A dor de cabeça Voltou Vou para a cama cedo Não faz sentido Tentar escrever Posso trazer um copo De leite quente Para você? Ele sorriu pálido Seria bom Estava agora Deitado ao lado dela Sentindo-lhe a coxa Quente e adormecida Encostada à sua Pensar na conversa Com o Oh Em como se Rebaixara Ainda lhe provocava Ondas de frio e calor Algum dia Haveria o ajuste De contas Algum dia Haveria um livro Não uma coisa leve E refletida Como considerar A princípio Mas um trabalho Duro de pesquisa Fotografias e tudo E mostraria A história completa Do Overlook Sorde das negociações De compras ilícitas E todo o resto Exporia tudo ao leitor Como um peixe dissecado E se o Alchocley Tivesse ligações Com o Império de Der Vente Então Deus Que o ajudasse Esticado Como uma corda De piano deitado Olhando a escuridão Sabia que se passariam Horas Até que conseguisse dormir O Andy Torrense Estava deitada Olhos fechados Ouvindo o ressonar Do marido A longa inspiração A pausa breve A expiração Levemente gutural Onde ia Quando dormia Pensava ela Para algum parque De diversões Um Great Barrington De sonhos Onde os brinquedos Eram grátis E não havia esposas Para dizer Que já tinha comido Muitos cachorros quentes Ou que já era Hora de ir embora Se quisessem Chegar em casa Antes do escurecer Ou seria um bar Onde a bebida Nunca acabava E as portas Estavam sempre abertas E todos os velhos Companheiros Se reuniam Em torno de um jogo Eletrônico de hockey Copos nas mãos Ou o Shockley Se sobressaindo Entre eles Com a gravata Afrouxada E o colarinho Desabotoado Um lugar De onde ela E Danny Eram excluídos E o baile Continuava infindável Wendy estava Preocupada Com ele A velha E inútil Preocupação Que esperava Ter ficado Para sempre Atrás de si Em Vermont Como se A preocupação De algum modo Não pudesse Cruzar As fronteiras Dos estados Não gostava Do que o Overlook Parecia estar fazendo A Jack e a Danny A pior coisa Não mencionada Talvez Não mencionável Era que todos Os sintomas De alcoolismo De Jack Estavam de volta Um por um Todos Menos a própria bebida O constante movimento Das mãos Ou do lenço Nos lábios Como se os Livrando do excesso De umidade Longos intervalos Da máquina De escrever Mais bolas De papel Na cesta De lixo Havia um vidro De exedrin Na mesa Do telefone Hoje à noite Depois Do telefonema De ol Mas nenhum copo D'água Estava mastigando Os comprimidos De novo Irritava-se Com pequenas coisas Inconscientemente Estalava os dedos Num ritmo nervoso Quando as coisas Ficavam muito calmas Excessivamente Irreverente O Andy Começava a se preocupar Com o temperamento Dele também Seria até um alívio Se ele perdesse A calma Como uma válvula De escape Da mesma forma Como descia Ao porão À primeira hora Da manhã E à noite Para regular A pressão Da caldeira Seria quase bom Vê-lo xingando E chutando A cadeira Pelo quarto Ou batendo Uma porta Mas essas coisas Sempre parte integral De seu comportamento Haviam praticamente Cessado Ainda assim Sentia que Jack Ficava cada vez Mais zangado Com ela Ou Andy Mas se recusava A extravasar A caldeira Tinha um manômetro Velho Quebrado Cheio de óleo Mas que ainda Funcionava Jack não tinha Nenhum Nunca pudera Entendê-lo Muito bem Danny podia Mas o filho Não falava E o telefonema De Ol Quase ao mesmo tempo Danny perdera Todo o interesse Pela história Que estavam lendo Deixou-a sentada Junto à lareira E foi para o balcão De recepção Onde Jack Construíram uma estrada Para seus carrinhos E caminhões O violento Volkswagen Violeta Estava ali E Danny começou A empurrá-lo rapidamente Para frente E para trás Fingindo ler Mas na realidade Observando Danny Por cima do livro Ela viu nele Um estranho Amálgama Dos modos Como ela e Jack Expressavam ansiedade O esfregar dos lábios O passar nervoso Das mãos pelo cabelo Como ela fazia Enquanto esperava Jack Voltar para a casa Da Honda Pelos bares Não acreditava Que Ol Tivesse telefonado Apenas para perguntar Como iam as coisas Você pode telefonar Para Ol Para falar besteiras Quando Ol Telefona Aí então São negócios Mais tarde Quando descera de volta Wendy viu Danny Agachado junto ao fogo Lendo com muita atenção A cartilha do segundo ano Das aventuras De Joe E Raquel No circo com o pai A agitação Desaparecera por completo Observando-o Foi mais uma vez Tomada pela certeza Esquisita Que Danny sabia E entendia Mais do que A van filosofia Do doutor Podem me chamar De Bill Edmunds Podia alcançar Ei Hora de ir dormir Doutor Disse ela Está bem O garoto marcou o livro E levantou-se Lave o rosto E escove os dentes Ok Não esqueça de usar O fio dental Não vou esquecer Ficaram lado a lado Por um momento Olhando o fogo Aumentar e diminuir Quase todo o saguão Estava frio e arejado Mas este círculo Em torno da lareira Encontrava-se Magicamente aquecido E difícil De se abandonar Era tio Wall Ao telefone Disse ela Casualmente Era Falou Danny Sem surpresa Alguma Fico pensando Se tio Wall Está zangado Com papai Continuou Andy Ainda casualmente Assim Ele está mesmo Falou Danny Observando o fogo Ele não quer Que papai Escreva o livro Que livro Danny Sobre o hotel A pergunta Congelada Em seus lábios Era que ela Ela e Jack Faziam a Danny Mil vezes Como sabe Mas não chegou A formulá-la Não queria Aborrecê-lo Antes de ele Ir dormir Também não queria Que soubesse Que ocasionalmente Discutiam o conhecimento Que ele possuía De coisas Que não tinha A menor possibilidade De saber E ele sabia Estava convencida Disso A conversa Fiada Do doutor Edmunds Sobre raciocínio Indutivo E lógica Do subconsciente Era apenas isso Conversa fiada Sua irmã Como Danny Sabia Que ela estava Pensando Em Alien Na sala de espera Naquele dia E sonhei Que papai Sofreu um acidente Sacudiu a cabeça Como que afastando O pensamento Vai lavar o rosto Doutor Ok Subiu as escadas Correndo para o quarto Deles Franzindo a testa A mãe Foi à cozinha Esquentar O leite de Jack Numa panela E agora Deitada Acordada Na cama Ouvindo o ressonar Do marido E o vento Lá fora Miraculosamente Tiveram apenas Um pouco de neve A tarde Ainda nenhuma Tempestade Dirigiu o pensamento Para o filho querido Que a preocupava Nascido com a placenta Sobre a cabeça Uma simples membrana Que os médicos Viam talvez Uma vez Em cada 700 nascimentos Uma membrana Que a crendice popular Dizia indicar O sexto sentido Resolveu que estava Na hora de conversar Com o filho Sobre o overlook E mais do que Na hora de tentar Fazer Danny Falar com ela Amanhã Com certeza Os dois iriam A biblioteca pública De Sidewinder Para ver se conseguiam Livros No nível do segundo ano Para todo o inverno E ela conversaria Com o garoto E francamente Com esse pensamento Sentiu-se melhor E finalmente Começou a adormecer Danny estava deitado Acordado no quarto Olhos abertos Braço esquerdo Em volta do travesseirinho Velho e levemente gasto Ouvindo o ressonar Dos pais Sentiu-se como Se o estivesse Guardando Sem vontade As noites Eram o pior de tudo Odiava as noites E o constante Uivar do vento No lado oeste Do hotel O planador Flutuava seguro Por um cordão Sobre a escrivaninha A miniatura do Fusca Trazida da pista Montada no saguão Emitia um vago E fluorescente Brilho violeta Os livros Estavam na estante Os cadernos De colorir Sobre a escrivaninha Um lugar Para cada coisa E cada coisa Em seu lugar Dizia a mamãe Assim você sabe Onde está Quando precisar Mas agora As coisas Estavam colocadas Fora de lugar As coisas Estavam perdidas Pior ainda Haviam se acrescentado Coisas Coisas que não Se podiam ver Bem Como um daqueles Quadrinhos Que diziam Está vendo os índios? Se você Se esticasse E forçasse a visão Poderia ver Alguns deles O que imaginava Ser um cacto À primeira vista Era na realidade Um guerreiro Pele vermelha Com uma faca Segura nos dentes E havia outros Escondidos Nas pedras E se podiam Ver até Suas faces Impiedosas E cheias De maldade Emergindo dos raios E da roda Coberta do vagão Mas nunca Se podiam ver Todos eles E era isso Que incomodava Pois os que não Se viam Eram os que Chegavam por trás Com o machado Em uma das mãos E uma faca Na outra Mexeu-se inquieto Na cama Os olhos buscando O reconfortante Tremeluzir Da lâmpada Que ficava acesa As coisas Andavam piores Aqui Estava certo Disso A princípio Não foram tão ruins Mas aos poucos O pai pensava Em beber mais Às vezes Ele se aborrecia Com mamãe E não sabia Por que Andava pelos cantos Esfregando os lábios Com um lenço Com os olhos Distantes E nebulosos Mamãe se preocupava Com ele E Danny também Não precisava Entrar no pensamento Dela para saber Estava claro No modo ansioso Como ela o questionara No dia Que a mangueira Do extintor De incêndio Parecera Transformar-se Em cobra O senhor Hallohan Dissera Que achava Que todas as mães Eram um pouco Iluminadas E ela sabia Que naquele dia Alguma coisa Acontecera Só não sabia O que Quase ele disse Mas algo O impediu Ele sabia Que o médico De Sidewinder Rejeitara Tony E as coisas Que Tony Lhe mostrara Como sendo Perfeitamente Bem quase Normais Sua mãe Poderia não Acreditar Se ele lhe contasse Sobre a mangueira Pior Poderia Entendê-lo De forma errada Poderia pensar Que estava Com os parafusos Froxos Ele entendia Um pouco Sobre parafusos Froxos Não tanto Quanto Sobre como Ter um filho O que a mãe Explicara Com alguns detalhes No ano anterior Mas o suficiente Certa vez Na escola maternal Seu amigo Scott Mostrara um menino Chamado Robin Stenger Embasbacado Junto aos balanços Com a cara Tão comprida Que quase Pisava nela O pai de Robin Ensinava aritmética Na escola de papai E o pai de Scott Ensinava história A maioria das crianças Do maternal Estava ligada Ou com a academia De Stonvington Ou com a pequena Fábrica da IBM Fora da cidade Os meninos da academia Formavam um grupo Os meninos da IBM Outro Havia amigos De diferentes grupos É claro Mas era bastante natural Para os meninos Cujos pais se conheciam Unirem-se Quando havia um escândalo No grupo dos alunos Quase sempre Infiltrava-se Nas crianças De forma desenfreada E raramente passava De um grupo Para o outro Ele e Scott Estavam sentados Na nave espacial De brinquedo Quando Scott Apontou o polegar Para Robin E disse Conhece aquele menino? Conheço Respondeu Danny Scott debruçou-se O pai dele Ficou com os parafusos Frouxos ontem à noite Levaram ele embora É? Só porque afrouxou Uns parafusos? O amiguinho Pareceu aborrecido Ficou doido Entende? Scott ficou Estrábico Pôs a língua de fora E girou o dedo Indicador Em grandes elipses Em volta das orelhas Levaram ele Para o hospício Nossa Disse Danny Quando vão deixar ele sair? Nunca 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 Falou Scott Sombriamente Durante aquele dia E o seguinte Danny Ouviu que A O Sr. Stenger Tentara matar toda a família Inclusive Robin Com a pistola da Segunda Guerra Mundial Que guardava como lembrança B O Sr. Stenger Quebrou a casa em pedacinhos Enquanto estava bêbado C O Sr. Stenger Fora apanhado Comendo uma tigela de insetos mortos E grama Como se fossem leite com cereais E gritava enquanto o fazia D O Sr. Stenger O Sr. Stenger Tentara estrangular a mulher Com uma meia Quando os Red Sockers Perderam um jogo importante Finalmente Muito confuso Para guardar tudo aquilo para si Perguntou ao pai Sobre o Sr. Stenger O pai sentara-o no colo Explicando que o Sr. Stenger Estava debaixo de muita tensão Coisas relacionadas com a família E com o trabalho E que ninguém A não ser os médicos Podia entender Tinha crises de choro E a três noites Começou a chorar sem parar E quebrou uma porção de coisas Em sua casa Não estava com os parafusos frouxos Disse o pai Ele estava tendo uma crise nervosa E não estava num hospício Mas num sanatório Contudo Apesar das cuidadosas explicações Danny tinha medo Não parecia haver diferença nenhuma Entre parafusos frouxos E crise nervosa E se se falava hospício Ou sanatório Continuava havendo grades Nas janelas E não lhe deixavam sair Se quisesse E seu pai Muito inocentemente Confirmara outra Das expressões de Scott Sem qualquer modificação Uma que enchia Danny De um temor vago e disforme No lugar onde o Sr. Stenger Morava Havia os homens De camisas brancas Vieram apanhá-lo Em um furgão Sem janelas Um furgão cinza Parara em cima Da calçada De sua casa E os homens De camisas brancas Saíram e o levaram Para longe da família E o fizeram viver Num quarto Com paredes Macias E se quisesse Escrever para casa Tinha que fazê-lo Com lápis de cera Quando vão deixá-lo Voltar Perguntou Danny Ao pai Assim que estiver Melhor, doutor Mas quando Insistiu Danny Dan Disse Jack Ninguém sabe E o pior era isso Era uma outra Forma de dizer Nunca, nunca, nunca Um mês depois A mãe de Robin Tirou-o do maternal E eles se mudaram De Stonvington Sem o Sr. Stenger Isso fazia um ano Depois que o pai Parara de tomar A coisa feia Mas antes De ter perdido O emprego Danny Ainda pensava Sobre isso Com frequência Às vezes Quando caía Ou machucava A cabeça Ou tinha uma dor De barriga Começava a chorar E a lembrança Tomava conta dele Acompanhada do medo De não poder Parar de chorar De que continuasse Chorando e gemendo Até que o pai Fosse ao telefone Descasse e dissesse Alô, aqui é Jack Torrense Na estrada Maple Line Número 149 Meu filho não consegue Parar de chorar Por favor Mandem os homens De camisas brancas Para levá-lo Para o sanatório Isso mesmo Ele está com os Parafusos frouxos Obrigado E o furgão cinza Sem janelas Estacionaria a sua porta O carregariam para dentro Ainda chorando Histérico E o levariam Quando veria o pai E a mãe de novo Ninguém sabe Era este O medo Que o fazia calar Um ano mais velho Agora tinha certeza Que o pai e a mãe Não o deixariam ser levados Por pensar Que uma mangueira De extintor de incêndio Fosse uma cobra Seu raciocínio Estava certo disso Mas ainda assim Quando pensava Em contar aos pais Essa lembrança antiga Surgia como uma pedra Enchendo-lhe a boca E bloqueando as palavras Não era como Tony Tony sempre parecera Perfeitamente natural Até os pesadelos Claro E seus pais Sempre pareceram aceitar Tony Como um fenômeno Mais ou menos natural Coisas como Tony Aconteciam por ser inteligente O que os dois Presumiam que fosse Da mesma forma Que se achavam Inteligentes Mas uma mangueira De extintor Que se transformava Em cobra Ou a visão de sangue E massa encefálica Na parede da suíte presidencial Quando ninguém mais via Coisas desse gênero Não seriam naturais Já o tinham levado A um médico Não seria razoável Admitir que os homens De camisas brancas Viriam em seguida Ainda assim Contaria a eles Se tivesse certeza Que mais cedo Ou mais tarde Eles o levariam Embora do hotel E ele queria Desesperadamente Se ver livre Do overlook Mas também sabia Que esta seria A última oportunidade Do pai Que estava aqui No overlook Para fazer alguma coisa Além de tomar conta Do lugar Estava aqui Para trabalhar Nos papéis Para se conformar Com a perda Do emprego Para amar mamãe O Andy E até muito recentemente Parecera que Todas essas coisas Estavam acontecendo Só ultimamente O pai começava A ter problemas Desde que encontrou Aqueles papéis Este lugar desumano Cria monstros humanos O que significava isso? Rogava a Deus Mas Deus não respondia E o que faria o pai? Se deixasse de trabalhar aqui Tentara descobrir Na mente do pai E ficava cada vez Mais convencido De que o próprio pai Não sabia A prova mais forte Viera hoje A tardinha Quando tio Wall Telefonara lhe Dizendo coisas humilhantes E o pai Não se atrever A retrucar Pois tio Wall Poderia despedi-lo Como o senhor Grumert O diretor De Stone Vinton E o conselho diretor Despediram-no Do cargo de professor E o pai morria De medo disso Por Danny Mamãe Assim como por si próprio Não se atrever Então a dizer nada Só conseguia observar Inutilmente E esperar Que na realidade Não houvesse Índios De jeito algum Ou se houvesse Que se contentassem Em esperar Por um jogo Mais importante E deixassem O pequeno trem De três vagões Passar ileso Mas não conseguiu acreditar Não importava Quanto tentasse As coisas estavam piores Agora no Overlook A neve estava chegando E quando viesse Quaisquer simples opções Que ele tivesse Seriam liquidadas E depois da neve E quando permanecessem Trancados E a mercedo Que quer que se estivesse Divertindo a custa deles Saia e tome o remédio E então Redrum Arrepiou-se na cama E se virou mais uma vez Para o outro lado Agora conseguia ler mais Amanhã talvez Pudesse chamar Tony Tentaria fazer com que Tony Mostrasse exatamente O que era Redrum E se havia algum modo De impedi-lo Arriscaria os pesadelos Precisava saber Danny ainda estava acordado Muito depois de o falso Adormecimento dos pais Ter se tornado real Rolava na cama Torcendo os lençóis Lutando contra um problema Muito maior do que ele Acordado na noite Como uma única sentinela Na guarita Depois da meia-noite Dormiu também E então Só o vento Ficou acordado Espreitando o hotel E uivando Em sua comeira Sob o brilho das estrelas CD 22 No caminhão Vejo o sinal de mau tempo Vejo o sinal de confusão Vejo terremotos e relâmpagos Vejo momentos difíceis para você Não saia hoje à noite Você pode perder sua vida Vejo o sinal de mau tempo Observação Tradução de trecho da canção De Bad Moon Rising De J.C. Forget 1969 Jordora Music Berkley, Califórnia Usado com autorização Todos os direitos reservados Copyright internacional Asegurado Fim da observação Alguém instalaram rádio De um bilk velho Debaixo do painel Do caminhão do hotel E agora o som claro Do conjunto Credence Clearwater Revival De John Forget Saia pelo alto-falante Indistinto E entrecortado Pela estática Wendy e Danny Estavam a caminho De Sidewinder O dia era claro Danny brincava Com o cartão cor De laranja Da biblioteca E parecia alegre Mas o Andy O achava abatido E cansado Como se não tivesse Dormido o suficiente E se mantivesse apenas Com a energia Dos nervos A música terminou E o disc jockey Falou Esse foi o Credence E por falar Em mau tempo Parece que muito breve Vamos ter tempo ruim Na região Onde chegam as ondas De nossa KMTX Difícil de acreditar Com o tempo bom Típico de primavera Que temos tido Nos últimos três dias O infalível serviço De meteorologia Da KMTX Informa que a alta Densidade do ar Dará lugar Por volta De uma da tarde A uma onda De baixa densidade Que vai continuar Até parar Na região da KMTX Onde o ar É rarefeito A temperatura Vai cair rapidamente E precipitações Deverão começar Ao anoitecer Elevações Abaixo de dois mil metros Incluindo a região De Denver Poderão apresentar Uma combinação De granizo e neve Talvez congelamento Em algumas estradas E por aqui Nada A não ser neve Amigos Esperamos De dois e meio A sete centímetros Abaixo De dois mil metros E possivelmente Acúmulos de quinze A vinte centímetros Na região central Do Colorado E nas montanhas A polícia rodoviária Avisa que se você Está pretendendo Passear de carro Pelas montanhas Hoje à tarde Ou à noite Deve lembrar-se De que A lei das correntes Está em vigor Não vá a lugar nenhum A menos que precise Lembre-se Acrescentou o locutor Em tom jocoso Foi assim Que os pioneiros Se complicaram Não estavam tão perto Da lanchonete Mais próxima Quanto pensavam Um anúncio Da Clayrol E o Andy Abaixou-se E desligou o rádio Você se importa? Não Não tem nada Danny olhou Para o céu azul Claro Acho que meu pai Escolheu o dia certo Para cortar os arbustos Dos animais Não é? Acho que sim Disse o Andy Mas não parece mesmo Que vai nevar Acrescentou Danny Esperançoso Está com os pés frios? Perguntou o Andy Ainda estava pensando Na piada do disc jockey Sobre os pioneiros Não Acho que não Bem Chegou a hora Se é para tocar no assunto Faça-o agora Ou Me calo para sempre Danny Disse a mãe Fazendo a voz O mais casual possível Você ficaria mais feliz Se fôssemos embora Do Overlook? Se não passássemos o inverno lá? Danny baixou os olhos Acho que sim Mas é um emprego de papai Às vezes Disse ela Com cuidado Fico pensando Que papai Poderia ser mais feliz Longe do Overlook também Passaram por uma placa Que dizia Sidewinder Trinta quilômetros E então o Andy Fez uma curva muito fechada E engatou a segunda Não se arriscava nos declives Tinha um medo tolo deles Você acha mesmo? Perguntou Danny Olhou-a com interesse Por um momento E sacudiu a cabeça Não Eu não acho Por que não? Porque ele está preocupado Com a gente Disse Danny Escolhendo as palavras Com cuidado Era difícil explicar Ele próprio Entendia tão pouco Sobre o assunto Viu-se voltando A um incidente Que contara O senhor Hallohan O rapaz Olhando para as televisões Da loja De eletrodomésticos E desejando roubar uma Aquilo fora penoso Mas pelo menos Ficará claro O que se passava Até para Danny Naquela ocasião Um pouco maior Do que um bebê Mas os adultos Estavam sempre metidos Em conflitos Todas as possíveis Ações turvadas Pelas consequências Pela dúvida Pela própria imagem Por sentimentos De amor e responsabilidade Toda e qualquer escolha Parecia ter um empecilho E às vezes Ele não entendia Por que os empecilhos Eram empecilhos Era difícil Ele acha Começou Danny de novo E olhou para a mãe Rapidamente Ela observava a estrada Sem olhá-lo E ele sentiu Que podia prosseguir Ele acha Que talvez Nós vamos ficar Muito sozinhos Depois Ele acha Que gosta daqui E que é um bom lugar Para nós Ele adora a gente E não quer Que a gente Fique sozinho Ou triste Mas ele acha Que mesmo Que a gente fique Pode ser bom A longo prazo Você sabe O que é longo prazo? Ela sentiu Sim, meu bem Sei Ele está preocupado Em sair daqui E não conseguir Outro emprego A gente teria que Mendigar Ou coisa parecida Só isso? Não Mas o resto Está confuso Porque agora Ele está diferente Sim, disse ela Quase suspirando O declive Ficou mais suave E com cuidado Ela engatou De volta a terceira Não estou inventando Mamãe, juro Sei disso Falou Andy sorrindo Tony contou Não, simplesmente eu sei Aquele médico Não acreditou em Tony Acreditou? Não se importe Com aquele médico Eu acredito em Tony Não sei O que ele é Ou quem é Se é uma parte De você Em especial Ou se vem De outro lugar Mas acredito nele Danny E se você Ele achar Que nós devemos Ir embora Nós iremos Nós dois iremos E estaremos Com papai Novamente na primavera Ele a olhou Com uma esperança aguda Onde? Um hotel? Não poderíamos pagar Um hotel, meu bem Teria que ser A casa de minha mãe A esperança morreu No rosto de Danny Sei Disse ele e parou O que? Nada Murmurou o garoto O Andy engatou Mais uma vez a segunda Quando o declive Ficou íngreme novamente Não, doutor Por favor Não diga isso Acho que já deveríamos Ter tido essa conversa Há semanas Então, por favor Você sabe o que é Não vou ficar aborrecida Não posso ficar aborrecida Porque isto é muito importante Seja franco comigo Sei como se sente Em relação a ela Danny suspirou Como me sinto? Mal Triste Aborrecida É como se ela Não fosse sua mãe Como se ela Quisesse engolir Ele a olhava com medo Eu não gosto de ir lá Ela está sempre pensando Em como ser melhor Para mim do que você E em como me afastar De você Mamãe, não quero ir para lá Prefiro ficar no overlook O Andy estava abalada A situação entre ela e a mãe Seria tão ruim assim? Deus, e se fosse? Que descrença para um menino E ele realmente Lia os pensamentos de cada um De repente sentiu-se Completamente despida Como se tivesse sido Apanhada num ato obsceno Muito bem Falou Muito bem, Danny Você está aborrecida comigo? Disse o filho baixinho Quase chorando Não, não estou Não estou mesmo Só estou um pouco abalada Passavam pela placa Sidewinder 25 quilômetros E o Andy ficou mais tranquila Dali para a frente A estrada era melhor Quero fazer mais uma pergunta, Danny Quero que responda Com a maior sinceridade Está bem? Está bem, mamãe Disse ele quase sussurrando Seu pai tem bebido novamente? Não Respondeu ele Sufocando As duas palavras Que brotaram Dentro da boca Depois da simples negativa Ainda não O Andy tranquilizou-se Um pouco mais Pousou a mão Sobre a perna de Danny Coberta pelo jeans E apertou-a Seu pai tem se esforçado Falou suavemente Porque nos ama E nós o amamos Não é? Ele a sentiu muito sério Quase falando consigo mesma O Andy prosseguiu Ele não é um homem perfeito Mas tem se esforçado Danny tem se esforçado muito Quando ele parou Passou por uma espécie de inferno Ainda está passando Acho que se não fosse por nós Ele simplesmente não aguentaria Quero fazer o que for certo E não sei Devemos ir? Ficar? É como uma escolha Entre a cruz E a caldeirinha Eu sei Pode fazer-me um favor, doutor? O quê? Tente fazer Tony aparecer Agora mesmo Pergunte a ele Se estamos seguros No overlook Já tentei Disse Danny Com calma Hoje de manhã O que aconteceu? Perguntou Andy O que ele disse? Ele não apareceu Tony não apareceu E de repente Danny começou a chorar Danny Disse ela alarmada Meu bem, não chore, por favor O caminhão deslizou Para a outra pista E ela controlou-o amedrontada Não me leve para a casa de vovó Falou Danny Em meio às lágrimas Por favor, mamãe Não quero ir para lá Quero ficar com papai Muito bem Disse ela com calma Muito bem Isto é o que vamos fazer Tirou um lenço de papel Do bolso da blusa E entregou-o ao filho Vamos ficar E tudo vai acabar bem Muito bem CD 23 No Playground Jack veio até a varanda Fechando o zíper Até o pescoço E estranhou a luminosidade do ar Na mão esquerda Tinha um aparador de arbusto Com a mão direita Arrancou do bolso Um lenço Passou-o nos lábios E enfiou-o no bolso novamente Neve Disseram no rádio Era difícil acreditar Mesmo vendo as nuvens Se reunindo longe No horizonte Caminhou para a topiaria Passando o aparador De uma das mãos Para a outra Não levaria muito tempo Pensou Bastava uma Aparadela As noites frias Certamente Impediam seu crescimento As orelhas do coelho Pareciam um pouco Felpudas E duas Das pernas Do cachorro Estavam brotando Verdes Mas os leões E o búfalo Estavam bem Um pequeno corte Bastava E depois Era só a neve Chegar O caminho pavimentado Terminou tão abruptamente Quanto um trampolim Desviou-se dele Passando pela piscina vazia Para o caminho de cascalho Cercado pelas esculturas Em arbustos Dirigindo-se ao playground Passando pelo coelho Apertou o botão Do cortador O ruído brotou Oi coelho Disse Jack Como está passando hoje Vamos tirar um pouco Aqui De cima E outro bocado Das orelhas Muito bem Diga lá Conhece aquela Do caixeiro viajante Da velhinha Com o cachorrinho Sua voz Soava artificial E idiota Em seus ouvidos E ele parou Ocorreu-lhe Que não dava Muita importância A estes animais Sempre lhe pareceram Um pouco de maldade Cortar e transformar Um velho arbusto Em algo que ele não era Em uma das estradas De Vermont Havia um quadro Feito de arbustos No alto de uma colina Contemplando a estrada Anunciando um determinado sorvete Fazer a natureza Ocupar-se de futilidades Era simplesmente errado Era grotesco Não foi empenhado Para filosofar Torrense Ah, isso era verdade Como era verdade Aparava as orelhas Do coelho Juntando os galhos Na grama O aparador Trabalhava Com um zumbido Surdo e metálico Próprio dos aparelhos A pilha O sol brilhava Mas sem calor E agora Não era tão difícil Acreditar que a neve Estivesse chegando Trabalhando rapidamente Sabendo que parar Para pensar Quando se está Nesse tipo de tarefa Geralmente significa Cometer um erro Jack retocou O focinho do coelho Assim tão próximo Não se parecia Em nada Com o focinho Mas sabia que a distância De seis metros Ou mais O jogo de luz E sombra Sugeria um focinho Isso e a imaginação Do observador E em seguida A barriga Feito isso Desligou o aparador Caminhou para o playground Voltou-se abruptamente Para tosar todo o coelho Sim Estava bem Em seguida Apararia o cachorro Mas se fosse meu hotel Falou Eu deceparia a coisa toda Faria mesmo Simplesmente os deceparia E refaria a grama Onde estavam E colocaria em seu lugar Meia dúzia de mesas de metal Com coloridos guarda-sóis As pessoas poderiam tomar coquetéis Na grama do Overlook Sob o sol de verão Gin, tequila E leite de onça Todos esses Drinks deliciosos Um rum tônica Talvez Jack tirou o lenço Do bolso traseiro E devagar Esfregou-o nos lábios Vamos, vamos Disse calmo Isso não era coisa Para se estar pensando Ia recomeçar Quando um impulso Fez com que mudasse de ideia E foi para o playground Era engraçado Como nunca se entendiam As crianças Pensou Wendy e ele Pensavam que Danny Fosse adorar o playground Tinha tudo O que um garoto quisesse Mas Jack não achava Que o menino Tivesse estado por aqui Mais de seis vezes Se muito Pensava que se houvesse Uma outra criança Com quem brincar Seria diferente O portão rangeu Enquanto entrava E o cascalho Estalava sobre seus pés Foi primeiro A casa de brinquedo A miniatura perfeita Do overlook Batia ele Na altura da coxa Exatamente Da altura De Danny Jack acocorou-se E olhou Pelas janelas Do terceiro andar O gigante Veio comer Vocês todos Em suas camas Falou com voz Cavernosa Adeus Segurança Mas isso também Não era engraçado Podia-se abrir A casa Simplesmente Levantando-a Abria-se Através de uma Dobradiça embutida O interior Era uma decepção As paredes Eram pintadas O lugar Estava quase Todo vazio Mas tinha que ser Disse consigo mesmo Do contrário Como é que as crianças Conseguiriam entrar A mobília De brinquedo Que combinava Com o lugar Havia desaparecido Provavelmente Estaria encaixotada No depósito Fechou-a E ouviu O pequeno clique Do trinco Caminhou para o escorrega Colocou o aparador No chão Olhou para a estrada Para se certificar De que o Andy E Danny Não tinham voltado Subiu E sentou-se Era um escorrega Grande Para crianças Mas desconfortavelmente Apertado Para sua bunda Grande de adulto Quanto tempo fazia Que não se sentava Num escorrega Vinte anos Não era possível Que fizesse Tanto tempo Não parecia Tanto tempo Mas tinha que ser Isso ou mais Lembrava-se De seu pai Levando-o ao parque Em Berlim Quando tinha A idade de Danny E andava Em todos os brinquedos Escorrega Balanços Gangorras Tudo Ele e o velho Comiam cachorro quente E amendoim Que compravam Do homem da carrocinha Sentavam-se Num banco Para comer E uma nuvem escura De pombos Pousava em volta De seus pés Seus urubus Desgraçados Dizia o pai Não lhes dê nada Jack Mas os dois Acabavam dando comida Aos pombos E rindo do jeito Como corriam Atrás dos amendoins Da ganância Com que corriam Atrás dos amendoins Jack não achava Que o velho Tivesse algum dia Levado seus irmãos Ao parque Jack era o predileto E mesmo assim Apanhava Quando o velho Ficava bêbado O que acontecia Frequentemente Mas Jack o amava Até onde fora possível Mesmo quando O resto da família Só o odiava E temia Escorregou Mas a decisão Não foi satisfatória O escorrega Fora de uso Estava áspero E na realidade Não se podia pegar velocidade E sua bunda Era simplesmente Muito grande Seus pés De adulto Bateram na pequena Depressão Onde milhares De pés De crianças Haviam pisado Antes dele Levantou Se limpou A calça Olhou para o aparador Mas em vez De apanhá-lo Foi para os balanços Que eram também Uma decepção As correntes Tinham criado Ferrugem Desde o encerramento Da temporada E rangiam Como se sentissem dor Jack comprometeu-se A lubrificá-las Na primavera É melhor parar por aqui Advertiu-se Você não é mais Uma criança Não precisa deste lugar Para constatar o fato Mas prosseguiu Para os túneis De cimento Eram muito pequenos Para ele E desistiu E em seguida Foi para a cerca Que delimitava Os terrenos Encostou os dedos No arame E através dele O sol Sombreava desenhos Em seu rosto Como um homem Por trás das grades Reconheceu a semelhança Sacudiu a cerca Fez cara de louco E sussurrou Deixem-me cair fora daqui Deixem-me cair fora daqui Mas pela terceira vez Não foi engraçado Era hora de voltar ao trabalho Foi quando ouviu um ruído Voltou-se rapidamente Franzindo as sobrancelhas Envergonhado Imaginando se alguém O teria visto brincar ali Como uma criancinha Os olhos dirigiram-se Para o escorrega No ângulo oposto As gangorras Do jardim da topiaria Os leões Juntavam-se Protetores Em volta da alameda O coelho Curvava-se Como que para Colher grama O búfalo pronto Para investir O cachorro agachado Diante deles O verde E o hotel Daqui Podia-se ver Até a borda alta Da quadra de rock No lado oeste Do overlook Tudo estava Exatamente Como antes Então por que Sentir aquela frios E por que Se arrepiara Olhou de Soslayo Para o hotel Mais uma vez Mas não houve Resposta Ele estava ali Suas janelas Escuras Um fiozinho De fumaça Saindo da chaminé Vindo da lareira Do saguão Cara É melhor ir andando Ou eles vão voltar E pensar que você Não fez nada Esse tempo todo Claro Ir andando Pois a neve Estava chegando E ele tinha que cortar Aqueles arbustos Desgraçados Fazia parte Do acordo Além do mais Não se atreveriam Quem não se atreveria? O que não se atreveria? Atreveria a quê? Começou a caminhar De volta ao aparador Ao pé do escorrega grande E o ruído De seu pisar No cascalho Parecia muito alto A pele dos testículos Arrepiou-se também E as nádegas Endureceram Ficando pesadas Como pedra Jesus O que é isto? Parou ao lado Do aparador Mas não fez O menor movimento Para apanhá-lo Sim Havia alguma coisa Diferente Na topiaria E era tão simples Tão fácil de ver Que só ele Não entendia Vamos Ralhou consigo mesmo Apenas Aparou o coelho Filho da puta E daí? Qual é? É isso aí Ficou asfixiado O coelho Estava com as quatro Patas na grama O ventre contra o solo Mas há menos de dez minutos Estava apoiado Nas patas traseiras Claro que estava Tinha parado Suas orelhas E sua barriga Lançou os olhos Para o cachorro Quando chegar ao pátio Ele estava sentado Como que pedindo um doce Agora ele estava agachado A cabeça inclinada A boca parecendo rosnar Silenciosamente E os leões? Oh não Oh não De jeito nenhum Os leões estavam Junto à alameda Os dois à direita Subitamente mudaram de posição Tinham se juntado A cauda do leão À esquerda Agora quase Encostava na alameda Quando passara por eles E pelo portão Aquele leão Estava à direita E ele tinha certeza Que a cauda Estava enrolada Não estavam mais Guardando a alameda Bloqueavam-na Jack de repente Colocou as mãos Nos olhos E depois tirou O quadro não mudou Um suspiro suave Muito calmo Para ser um gemido Saiu dele Na época em que bebia Tinha medo De que alguma coisa Assim acontecesse Mas quando era Um alcoólatra Chamava isso De Delirium Tremens O velho Ray Milland Em farrapa humano Vendo insetos Saindo das paredes Que nome se dava Isso quando Se estava sóbrio A pergunta Tinha o propósito De ser retórica Mas sua mente Respondeu Chama-se loucura Olhando fixamente Para os animais Concluiu que alguma coisa Havia mudado Enquanto ficou com as mãos Nos olhos O cachorro se aproximara Não mais agachado Parecia estar em posição de corrida Coxas flexionadas Uma pata dianteira À frente A outra para trás A boca aberta Os galhos podados Agudos e fortes E agora ele imaginou Que podia haver traços De dentes Na folhagem também Olhando para ele Por que tem que ser Aparadas Pensou histericamente Estão perfeitas Um outro som suave Involuntariamente Deu um passo atrás Ao olhar para os leões Um dos dois à direita Parecia ter se movido Um pouco adiante do outro A cabeça estava baixa Uma pata tinha coberto Quase todo o caminho Para a cerca baixa Deus do céu O que mais? Em seguida Ele salta e o devora Como algo Numa fábula do mal Era como aquele jogo Que jogavam quando crianças A luz vermelha Uma pessoa ficava na berlinda Virava de costas E contava até dez Os outros jogadores avançavam Quando chegava a dez Dava uma volta rápido E se apanhasse alguém Se mexendo Estava fora do jogo Os outros ficavam imóveis Como estátuas Até que o chefe Virasse de costas E contasse novamente Chegavam cada vez mais perto E finalmente Entre cinco e dez Sentia-se Uma mão nas costas O cascalho Chacoalhava na alameda Sacudiu a cabeça Para ver o cachorro E o animal Estava na metade Do caminho para a alameda Agora exatamente Atrás dos leões A boca aberta Bocejando Antes era apenas Um arbusto Aparado No formato De um cachorro Algo que perdia Todo o contorno Quando alguém se aproximava Mas agora Jack podia ver Que fora aparado Para parecer um pastor alemão E estes Podiam ser ferozes Podiam ser treinados Para matar Um ruído baixo O leão à esquerda Tinha agora avançado Para a cerca O focinho Tocava as bordas Parecia estar sorrindo Para ele maliciosamente Jack deu mais Dois passos atrás A cabeça latejava E ele sentia A garganta seca Agora o búfalo Se movera Voltado para a direita Atrás E junto do coelho A cabeça baixa Dos chifres De arbusto verde Apontados em sua direção O negócio É que não se podia Observá-los todos Pelo menos De uma só vez Começou a emitir Um som lamuriento Sem saber Em sua concentração O que estava fazendo Os olhos passavam De uma criatura Arbusto para outra Tentando vê-las Se movendo O vento batia forte Provocando um chocalhar Na esteira de galhos Que espécie de ruído Haveria Se o apanhassem Mas é claro que sabia Um estalo Uma rachadura Seria Abre parênteses Não, 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 não Acreditarei nisso Em hipótese alguma Fecha parênteses Tabou os olhos Com as mãos Agarrando os cabelos A testa As têmporas Que pulsavam E assim ficou Por muito tempo Com o pavor Crescendo Até não aguentar mais E tirou as mãos Com um grito Ao lado da grama A irritante aceleração Perfeito falar em voz alta Pânico terrível Mas agora já terminara Na cozinha do Overlook Parou para tomar Dois excedrins E em seguida Desceu ao porão Ficou olhando os papéis Até que ouviu O barulho do caminhão Do hotel Saiu para encontrá-los Sentia-se bem Não viu necessidade alguma De mencionar Suas alucinações Sentiram pânico Terrível Mas agora já terminara CD 24 A neve Anoitecia Estavam na varanda Sob a luz fraca Jack no meio O braço esquerdo Em volta dos ombros De Danny E o direito Em volta da cintura De Wendy Juntos Impotentes Só podiam observar Uma vez que a decisão Foi tomada Sem serem consultadas O céu ficara encoberto Por volta de duas e meia E uma hora depois Começou a nevar Desta vez Não era preciso Previsão de tempo Para dizer Que era neve forte Nada de flocos Que se derretiam Ou que iriam embora Quando o vento da noite Começasse a assobiar No início Caíam em perfeita Linha reta Formando uma capa de neve Que cobria Tudo por igual Mas agora Uma hora depois De ter começado O vento noroeste Começou a soprar E a neve Começou a cair Contra a varanda E as laterais Da entrada de carros Do overlook Para além daqueles limites A estrada desaparecera Sob o cobertor branco Os animais de arbusto Também desapareceram Mas quando Andy Chegaram em casa Ela elogiara O bom trabalho Que Jack tinha feito Você acha? Perguntou ele E não disse mais nada Agora os arbustos Estavam enterrados Sob o amor fumando branco Curiosamente Todos eles pensavam Coisas diferentes Mas sentiam A mesma emoção Alívio A ponte fora Atravessada Haverá primavera Algum dia? Murmurou Andy Jack apertou-a Antes do que imagina O que me diz De entrarmos Para jantar? Está frio aqui fora Ela sorriu Durante toda a tarde Jack parecia distante E bem estranho Agora falava Como ele mesmo Por mim tudo bem E você, Danny? Claro Entraram juntos Deixando o vento gritar Em tom baixo Pelo resto da noite Um som Que acabariam Por conhecer bem Flocos de neve Dançavam E giravam Pela varanda O Overlook Enfrentava Como sempre o fizera Por aproximadamente Três quartos De século As janelas escuras No momento Forradas de neve Indiferente Ao fato De que agora Estava isolado Do mundo Ou possivelmente Estava satisfeito Com o quadro Dentro de sua Concha Os três Viviam a rotina Do anoitecer Como micróbios Presos No intestino De um monstro CD 25 Dentro do 217 Uma semana e meia Depois 60 centímetros De neve Branca e crespa Cobriam Toda a extensão Do Overlook A coleção De animais Estava enterrada Até as coxas O coelho Congelado Sobre as patas Traseiras Parecia Erguer-se De uma piscina Branca Algumas Das camadas Chegavam A um metro e meio O vento Modificava-as Constantemente Esculpindo nelas Formatos De dunas Sinuosas Por duas vezes Jack Jack Caminhara Desajeitado Pela neve No primeiro andar Estavam cobertas Estavam cobertas Brilhante 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 da neve A saída A temperatura A temperatura à noite A temperatura à noite não era nunca superior a 12 graus abaixo de zero E apesar do termômetro da entrada de serviço ter subido a 5 graus abaixo de zero As constantes agulhadas do vento tornavam desagradável a saída sem a máscara de esqui Mas eles saiam nos dias em que o sol aparecia Geralmente com muita roupa e luvas Sair era praticamente obrigatório O hotel estava circundado pela marca dupla do aeroplano de Danny As permutações eram quase infindáveis Danny dirigindo o trenó, os pais puxando O pai dirigindo, sorrindo enquanto Andy e Danny tentavam puxar Quando a neve congelava, era possível puxá-lo E totalmente impossível quando estava fresca Danny e a mãe dirigindo Andy dirigindo sozinha Enquanto os homens puxavam e bufavam fumaça branca como cavalos Fingindo que ela era mais pesada do que na realidade Riam muito nesses passeios de trenó em volta da casa Mas o assobio e a voz impessoal do vento Tão grandes e fantasmagoricamente sinceros Faziam suas risadas parecerem pequenas e forçadas Viram pegadas de caribu na neve E uma vez os próprios caribus Um grupo de cinco, imóveis, embaixo da cerca de segurança Um de cada vez tomou o binóculo de Jack para vê-los melhor E olhá-los deu ao Andy uma sensação estranha e irreal Perninhas enterradas na neve que cobria a estrada Ocorreu-lhe que no espaço de tempo até o degelo da primavera A estrada pertencia mais ao caribu do que a eles Agora as coisas que os homens criaram aqui eram neutralizadas O caribu entendia isso, acreditava ela Baixara o binóculo e dissera alguma coisa sobre começar o almoço E na cozinha chorara um pouco Tentando livrar-se da terrível sensação de opressão Que às vezes caía sobre ela Como uma mão grande que apertava seu coração Pensou nos caribus Pensou nas vespas que Jack colocara na área de serviço Sob o pirex para congelar Havia muitos sapatos de neve pendurados em pregos no depósito E Jack encontrou um par que cabia em cada um deles Apesar de Endene ter ficado grande Jack se deu bem com eles Apesar de não ter usado esses sapatos desde a infância em Berlim New Hampshire Reaprendeu rápido Já o Andy não gostou muito deles Até mesmo minutos de caminhada metida naqueles sapatões Faziam suas pernas e tornozelos doerem muito Mas Danny estava interessado e se esforçando por adquirir prática Ainda caía com frequência Mas Jack estava satisfeito com o progresso Disse que por volta de fevereiro Danny estaria fazendo círculos Em volta dos dois O dia estava nublado E ao meio-dia o céu já começara a cuspir neve O rádio prometia outros dois ou três metros de neve Entoando louvores à precipitação A grande deusa dos esquiadores do Colorado O Andy sentada no quarto tricotando um cachecol Pensava consigo mesma Que sabia exatamente o que os esquiadores poderiam fazer com toda aquela neve Sabia exatamente onde poderiam enfiá-la Jack estava no porão Descera para verificar a fornalha e a caldeira Tais verificações tinham se tornado um ritual Desde que a neve os fechara ali E depois de se certificar de que tudo estava indo bem Atravessou o arco Acendeu a lâmpada E sentou-se numa cadeira velha Com as teias de aranha que encontrou Folheava os registros velhos e papéis E todo o tempo esfregando a boca com um lenço O confinamento tirara de sua pele o bronzeado de outono E sentado debruçado Sobre as folhas amarelas e secas O cabelo avermelhado despenteado Caído na testa Assemelhava-se um pouco a um lunático Encontrara coisas estranhas Enfiadas no meio das faturas Conhecimentos Recibos Coisas inquietantes Um pedaço de lençol ensanguentado Um ursinho de pelúcia desmembrado Que parecia ter sido cortado em pedaços Uma folha violeta de papel de carta de mulher Um resquício de perfume ainda grudado Sob o cheiro do tempo Um parágrafo iniciado e deixado sem terminar Com tinta azul apagada Querido Tommy Não consigo pensar tão bem por aqui Quanto esperava que pudesse Quero dizer sobre nós Claro, quem mais? Ah, as coisas estão seguindo o seu curso Tive sonhos estranhos sobre coisas Sendo golpeadas durante a noite Acredite Era só A nota estava datada de 27 de junho de 1934 Encontrou uma marionete que parecia ser uma bruxa Ou um feiticeiro Em todo caso, alguma coisa com dentes grandes E um chapéu pontudo Estava enfiado entre um pacote de recibos de gás natural E um de recibos de água mineral E algo que parecia ser um poema Rabiscado no verso de um cardápio com lápis preto Medoc está aqui Voltei a ser sonâmbula, meu querido As palavras se movem sob o tapete Nenhuma data no cardápio Nenhum nome no poema Se é que era um poema Indefinível, mas fascinante Parecia-lhe que estas coisas Eram como pedaços de um quebra-cabeça Coisas que eventualmente se encaixariam Se ele pudesse encontrar os pontos certos de ligação E assim, continuou olhando Assustando-se E esfregando os lábios Cada vez que a fornalha rugia atrás dele Denny estava parado diante do 217 novamente A chave mestra no bolso Olhava para a porta com uma espécie de ansiedade embotada E seu tronco parecia contrair-se e sacudir Sob a camisa de flanela Resmungava Não queria ter vindo Pelo menos depois da mangueira do extintor Tinha medo de vir Tinha medo, pois havia apanhado a chave mestra Mais uma vez, desobedecendo ao pai Queria ter vindo A curiosidade Entre parênteses, a curiosidade matou o gato Era como um anzol em seu cérebro Uma espécie de sirene importuna Que seria acalmada E o Sr. Halohan não disse Não creio que haja coisas aqui que possam atingi-lo Você prometeu Promessas foram feitas para serem quebradas Passou por cima disso Era como se esse pensamento tivesse vindo de fora Como um inseto zumbindo de modo velhaco Promessas foram feitas para serem quebradas, meu caro Redrum Para serem quebradas, partidas, despedaçadas, malhadas Adiante O resmungo transformou-se em música desafinada Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta O Sr. Halohan não estaria certo? Não seria essa, afinal, a razão por ter se mantido calado E permitido que a neve os trancasse ali? Feche os olhos e desaparecerá O que vira na suíte presidencial desaparecera E a cobra tinha sido apenas uma mangueira que caíra no tapete Sim, até o sangue na suíte presidencial era inofensivo Coisa velha, algo que desaparecera muito antes de ele ter nascido Ou sequer pensar em nascer Alguma coisa que já acabara Como um filme que só ele podia ver Não havia nada, nada mesmo, neste hotel que pudesse feri-lo E se tivesse que provar isso a si próprio entrando neste quarto Por que não deveria fazê-lo? Abre parênteses A curiosidade matou o gato, meu caro Redroom A satisfação trouxe-o de volta, são e salvo Dos pés à cabeça Da cabeça aos pés Ele estava são e salvo Sabia que essas coisas... Fecha parênteses São como filmes de terror Não podem feri-lo Mas, ó meu Deus Abre parênteses Que dentes grandes você tem, vovó? E isso é um lobo fantasiado de barba azul? Ou um barba azul fantasiado de lobo? E eu estou tão... Fecha parênteses Contente por você ter perguntado Porque a curiosidade matou aquele gato E foi a esperança de satisfação que o trouxe de volta Chegou ao corredor Pisando macio no tapete Emaranhado de mata azul Passara diante do extintor de incêndio Colocara a boca de aço de volta no quadro E então, tateou-a repetidas vezes com o dedo O coração batendo, sussurrando Venha ferir-me Venha ferir-me, sua cretina Não consegue? Hum, você não é nada Além de uma simples mangueirinha Não consegue fazer nada Só ficar aí Venha, venha Sentira-se louco com o desafio E nada sofrera Afinal de contas, era só uma mangueira Só lona e aço Poderia parti-la em pedaços E ela não se queixaria Nem se mexeria Nem lançaria Ou sangraria lodo verde Pelo tapete azul inteiro Pois era apenas uma mangueira Não fedia nem cheirava Não era uma cobra modorrando E se ele se apressara Apressara-se Porque era tarde Era tarde Disse o coelho branco O coelho branco, sim Agora havia um coelho branco Junto ao playground Já fora verde Mas agora estava branco Como se alguma coisa O tivesse atingido repetidas vezes Nas nevascas e ventos noturnos E o tivesse envelhecido Dele tirou a chave mestra do bolso E enfiou-a na fechadura O coelho branco Estava a caminho De uma partida de croque Da rainha vermelha Onde as cegonhas Serviam de bastões E os ouriços Cacheiros de bola Tocou a chave Deixou os dedos Se moverem sobre ela Sua cabeça latejava Virou a chave E os ferrolhos sacudiram Cortem-lhe a cabeça Cortem-lhe a cabeça Cortem-lhe a cabeça Este jogo não é croque Posto que os bastões São muito curtos Este jogo é Wack-boom Direto no arco Cortem-lhe a cabeça Danny abriu a porta Suave Sem ruído Viu-se diante De um grande conjugado De quarto e sala E apesar de a neve Não ter chegado a tanto As elevações maiores Ainda estavam A trinta centímetros Abaixo das janelas Do segundo andar O quarto estava escuro Pois o pai Fechara todas as cortinas Do lado oeste Há duas semanas Parou na entrada Tateou a sua direita E encontrou o interruptor Duas lâmpadas Num lustre de vidro Se acenderam Danny deu um passo A frente E olhou ao redor O tapete Era espesso e macio Rosa claro Suave Uma cama de casal Com uma colcha branca Uma mesa Abre parênteses Por obsequio Diga-me Porque o corvo Se parece com uma mesa Fecha parênteses Junto à janela De veneziana Durante a temporada O escritor Permanente Abre parênteses Divertindo-me Muito Desejo que esteja Com medo Fecha parênteses Teria uma bonita Vista das montanhas Para descrever Para o pessoal em casa Avançou Nada aqui Nada Apenas um quarto vazio Frio Pois o pai estava Aquecendo a ala leste hoje Uma escrivaninha Um armário Com a porta aberta Exibindo uma porção De cabides do hotel Do tipo Que não se podem roubar Uma bíblia Sobre uma mesa de canto À esquerda Estava a porta do banheiro Um espelho Em toda a sua extensão Refletindo sua própria Imagem pálida Essa porta Estava entreaberta E Viu sua imagem A sentindo Com a cabeça devagar Sim Era onde estava Fosse o que fosse Ali dentro No banheiro Sua imagem Avançou Como se Evadindo do vidro Estendeu a mão Pressionou-a Contra a sua Em seguida Desapareceu Num ângulo Ao abrir a porta Do banheiro Olhou o interior Um cômodo Comprido Antigo Como um vagão De trem Pequenos ladrilhos Hexagonais No chão No fundo Um vaso Com a tampa Levantada À direita Um lavatório E um outro Espelho acima Do tipo Que esconde Um armário De remédios À esquerda Uma imensa Banheira branca Com pés A cortina Do chuveiro Fechada Danny Entrou no banheiro E caminhou Em direção À banheira Como num sonho Como se estivesse Sendo impelido Como se tudo isto Fosse um dos sonhos Que Tony trouxera Como se talvez Fosse ver alguma coisa boa Ao abrir a cortina Do chuveiro Algo que o pai Tivesse esquecido Ou a mãe Tivesse perdido Algo que faria Os dois felizes Abriu então A cortina Do chuveiro A mulher Na banheira Estava morta Há muito tempo Estava inchada E roxa A barriga Cheia de gases Emergindo Da água fria Com bordas geladas Como uma ilha de carne Os olhos dela Fixos Nos de Danny Vidrados e imensos Como bolas de gude Sorria maliciosa Os lábios roxos Arreganhados Numa careta O peito flácido Os pelos públicos Boiando As mãos geladas Nas bordas De porcelana Da banheira Como garras De um caranguejo Danny gritou Mas o som Não escapou De seus lábios Voltando-se Cada vez mais Para dentro De si Caiu na escuridão Como uma pedra Num poço Deu um único passo Desajeitado Para trás Ouvindo os calcanhares Estalando Contra os ladrilhos Hexagonais E ao mesmo tempo A urina Se desprendendo Descendo Sem poder Ser controlada A mulher Estava sentada Ainda sorrindo Maliciosa Os imensos olhos Vidrados Fixos Nele Estava sentada As palmas Das mãos mortas Faziam ruídos Na porcelana Seus seios Pendiam Murchos Houve o som Instantâneo Da quebra Dos pedaços De gelo Ela não respirava Era um cadáver E morto Há anos Danny voltou-se Para trás E correu Disparando Pela porta Do banheiro Os olhos Saindo das Órbitas O cabelo Arrepiado Transformando-se Numa Croque Ou roque Bola A boca Aberta E muda Bateu Contra a porta Do 217 Que agora Estava fechada Começou A esmurrá-la Longe de imaginar Que não estava Trancada E que bastaria Girar o trinco Para sair Na boca Ressoavam Gritos surdos Que estavam Além da audição Humana Só conseguia Esmurrar a porta E ouvir A mulher Vindo em sua direção Barriga inchada Cabelo seco Mãos Estendidas Algo que ficará morto Durante anos Talvez Conservado ali Como num passe De mágica A porta não abria Não abria Não abria E em seguida A voz de Dick Hallohan Chegou até ele Não repentina E inesperadamente Mas tão calma Que suas cordas vocais Presas Se abriram E ele começou A gritar baixinho Não com medo Mas aliviado Não creio Que possam Atingi-lo São como desenhos De um livro Feche os olhos E desaparecerão Baixou as pálpebras As mãos Se cerraram Os ombros Se curvaram Com o esforço De concentração Nada ali Nada ali Nada ali De jeito nenhum Nada ali Não há nada O tempo passou E ele começava A relaxar Começava a compreender Que a porta Devia estar aberta E que podia sair Quando as mãos Sem vida Há anos Inchadas Cheirando a peixe Fecharam-se suavemente Em torno De seu pescoço E o foram torcendo Para que ele Olhasse aquele rosto Morto e roxo CD 26 Quarta parte Cercados de neve 26 Terra dos sonhos O tricô A deixou com sono Hoje até Bartóque A teria deixado Com sono E não era Bartóque No pequeno Fonógrafo Era Bá Suas mãos Ficavam cada vez Mais lentas E durante o tempo Em que o filho Fazia o reconhecimento Da residente permanente Do apartamento 217 O Andy Dormia Com o tricô No colo A lã E as agulhas Subindo e descendo No ritmo lento De sua respiração O sono Era profundo E ela não sonhou Jack Torrance Também adormecera Mas o sono Era leve E agitado Cheio de sonhos Que pareciam ser Muito vívidos Para serem Meros sonhos Eram certamente Mais vívidos Do que qualquer sonho Que já tivera Seus olhos Começaram a ficar Pesados Enquanto remexia Pacotes de notas De leite 100 em cada pacote Parecendo ser Dezenas de milhares Ao todo Ainda assim Passava os olhos Sobre cada uma Temendo que se não Fizesse Poderia perder Exatamente A peça Overlookiana Que precisava Para fazer a ligação Mística Que tinha certeza Estava ali Em algum lugar Sentiu-se como Um homem Segurando um fio Em uma das mãos Tateando Em um cômodo Escuro E estranho A procura De uma tomada Se encontrasse Seria recompensado Com uma visão De maravilhas Desentendera-se Com Al-Shokley Ao telefone Por causa De seu pedido Sua estranha Experiência No playground O ajudava A estar assim Aquilo Chegara muito próximo A algum tipo De colapso Estava convencido De que era Sua mente revoltada Com um pedido Altamente safado De old Que desistisse Do projeto Do livro Talvez fosse Um sinal De que seu Senso de respeito Próprio Só pudesse Chegar até aí Antes de se Desintegrar Por completo Escreveria o livro Se isso significasse O fim de sua amizade Com Al-Shokley Paciência Escreveria a história Do hotel Sem rodeios E a introdução Seria Sua alucinação Causada pelos animais O título Seria Sem sensacionalismo Mas Objetivo Um estranho Balneário A história Do hotel Overlook Sem rodeio Sim Mas não seria Escrito com Intuito De vingança Por querer Desforrar-se De all Ou Stuart Hillman Ou George Hetfield Ou seu pai Alcoólatra Brigão Miserável Ou qualquer Outra pessoa Escreveria Porque o Porque o Overlook O Encantara Poderia Qualquer Outra Justificativa Ser tão Simples Ou tão Verdadeira Escreveria Pelo mesmo Motivo Que acreditava Que toda Grande literatura Ficção Ou não Ficção Era escrita A verdade Aparece no fim Sempre Aparece Escreveria Porque sentia Que precisava Fazê-lo 1800 litros De leite 370 litros De leite Desnatado PG Na conta 140 litros De suco De laranja PG Escorregou Na cadeira Ainda segurando Um punhado De recibos Mas os olhos Não mais Olhavam Para o que Estava impresso Ali Ficaram Fora de foco As pálpebras Estavam lentas E pesadas Sua mente Se transportara Do Overlook Para seu pai Que fora Enfermeiro No hospital Comunitário De Berlim Um homem Gordo Que chegava A 1 metro E 85 De altura Era mais alto Do que Jack Mesmo quando Jack já estava Completamente crescido Com 1 metro e 80 O velho Então Já não estava Mais por perto O mais fraco Da ninhada Diria ele E então Daria uma palmada Carinhosa em Jack Rindo Havia mais dois irmãos Ambos mais altos Do que o pai E Berke Que com 1 metro e 75 Era só 5 centímetros Mais baixa Que Jack E fora mais alta Que ele Durante quase Toda a infância Seu relacionamento Com o pai Era como Desabrochar De uma flor Maravilhosa Que depois De totalmente Aberta Secara por dentro Até os sete anos Adorara Sem restrições E com muito ardor Aquele homem Alto e barrigudo Apesar dos tapas Dos hematomas E do ocasional Olho roxo Lembrava-se Das suaves noites De verão A casa calma O irmão mais velho Brett Na rua Com a namorada O irmão do meio Mike Estudando Berke e sua mãe Na sala Assistindo alguma coisa Na televisão velha E teimosa E ele sentado No corredor Só de paletó De pijama Ostensivamente Brincando com seus Caminhões Mas na realidade Esperando o momento Em que o silêncio Seria quebrado Pelo abrir da porta E o berro De saudação Do pai Quando via Que Jack O esperava Seu próprio Grito agudo Em resposta Enquanto o pai Se dirigia Ao corredor Seu couro cabeludo Rosado Brilhando Sob o casaco Mais curto A luz do corredor Naquela luz Sempre parecia Um fantasma gigante Terno E oscilante Metido Nas roupas Brancas Do hospital A camisa Sempre solta E às vezes Manchada de sangue A barra das calças Caindo Sobre os sapatos Pretos O pai Pegava-o Nos braços E ele era Delirantemente Jogado para cima Tão rapidamente Que podia sentir A pressão do ar Contra seu crânio Como um capacete De chumbo Subindo Cada vez mais Os dois gritando Elevador Elevador E havia noites Em que o pai Na sua embriaguez Não interrompia O movimento Dos braços A tempo E Jack Batia Contra sua cabeça Como um projétil Humano Caindo no chão Do corredor Atrás do pai Mas em outras noites O pai Com bafo Forte de cerveja Pegava-o Nos braços Fazia-lhe Cócegas Sacudia-o Levando-o A um delírio De gargalhadas E finalmente Ele era posto De pé Em soluços Os recibos Escorregaram De sua mão E dançaram Pelo ar Caindo preguiçosos No chão Suas pálpebras Que permaneceram Cerradas Com a imagem Do pai Tatuada Em seu interior Como imagens Estereotipadas Abriram-se Um pouco E em seguida Se fecharam Novamente Contraiu-se Um pouco O consciente Como os recibos E como as folhas Dos álamos No outono Caia dançando Preguiçosamente Essa foi a primeira Fase de seu relacionamento Com o pai E quando chegar Ao fim Soube que Beck E seus irmãos Todos mais velhos Odiavam o pai E a mãe Uma mulher estranha Que raramente Levantava a voz Limitava-se A tolerá-lo Pois sua formação Católica Obrigava a isso Naqueles dias Não parecia estranho Para Jack Que o pai Ganhasse todas As discussões Com os filhos Usando os punhos E não lhe parecia Estranho Que seu amor Andasse de mãos dadas Com seu medo Medo do jogo Do elevador Que poderia terminar Num acidente Em qualquer noite Medo de que O bom humor Oscilante do pai No seu dia de folga De repente Se transformasse Em berros cruéis E em pancada Da boa mão direita E às vezes Lembrava-se Que tinha medo Até de que A sombra do pai Caísse sobre ele Enquanto brincava Foi aproximadamente No fim dessa fase Que começou a observar Que Brett Nunca trazia Suas namoradas A sua casa Nem Mickey Nem Beck Traziam seus amigos íntimos O amor começou A esfriar Aos nove anos Quando o pai Mandou a mãe Para o hospital Com sua bengala Ele começara A carregar a bengala Havia um ano Quando um acidente De carro O deixara manco Depois disso Não ficava Nunca sem ela Comprida Negra Grossa De cabo dourado Agora Cochilando O corpo de Jack Contraía-se Lembrando O medo Do ruído Que a bengala Fazia no ar Um assubiu Assassino E seu estalido Duro Contra a parede Ou contra a carne Ele batera na mulher Sem nenhuma razão De repente Sem avisar Estavam à mesa De jantar A bengala Junto à sua cadeira Era uma noite de domingo Um fim de semana De três dias Para o pai Um fim de semana Que passara bebendo Em seu estilo Inimitável Galinha frita Ervilhas Purê de batata O pai A cabeceira da mesa O prato cheio Cochilando Ou quase cochilando A mãe passando Os pratos E de repente O pai despertou Os olhos Enfiados Nas órbitas Inchadas Brilhando Com uma espécie De petulância Idiota E maldosa Eles passaram Por cada membro Da família E a veia No centro De sua testa Estava saliente Sempre um mau sinal Uma de suas mãos Grandes E sardentas Caiu sobre o cabo Dourado Da bengala Acariciando-a Disse qualquer coisa Sobre o café Nesse dia Jack estava certo De que foi café Que o pai dissera A mãe abriu a boca Para responder E em seguida A bengala Zumbindo no ar Esmagou-lhe o rosto O sangue Jorrou-lhe do nariz Beck gritou Os óculos da mãe Caíram no prato de comida A bengala Retraiu-se E desceu novamente Desta vez Sobre a cabeça Rompendo o couro cabeludo A mãe tombou ao chão O pai levantou-se da cadeira E foi até onde a mãe Estava deitada Torta Sobre o tapete Brandindo a bengala Locomovendo-se Com a velocidade E agilidade grotescas De um homem gordo Olhos pequenos brilhando Mandíbulas tremendo Enquanto falava com ela Exatamente Como sempre falava Com os filhos Durante tais explosões Agora Agora Pelo amor de Deus Acho que você vai tomar Seu remédio agora Maldito fedelho Fedelho Venha tomar seu remédio agora A bengala subira E descera Sobre ela Mais sete vezes Antes que Brett E Mike Pudessem segurá-lo Arrastá-lo E arrancar a bengala De sua mão Jack O pequeno Jack Agora ele era O pequeno Jack Agora cochilando E resmungando Numa cadeira velha Enquanto a fornalha Rugia atrás dele Sabia exatamente Quantas vezes Fora Pois cada pancada No corpo de sua mãe Estava gravada Em sua memória Como um golpe irracional De um cinzel de pedra Sete pancadas Nem mais Nem menos Ele e Beck Chorando sem acreditar Olhando os óculos Da mãe Pousados no purê De batatas Uma lente partida Suja de molho Brett gritando Com o pai Do corredor dos fundos Dizendo que o mataria Caso ele se movesse E o pai repetindo Vez após outra Fedelho maldito Cria desgraçada Me dá a bengala Seu fedelho desgraçado Me dá Brett brandindo A bengala Hestericamente Dizendo sim Sim vou dar Basta você se mover Um pouquinho Vou dar-lhe tudo Que você quer E mais duas Vou dar-lhe o bastante A mãe levantando-se Devagar Tonta O rosto já inchado Como um pneu velho E com muito ar Sangrando Em quatro ou cinco lugares Diferentes E ela dissera Uma coisa terrível Talvez a única coisa Que a mãe dissera Que Jack lembrava Palavra por palavra Quem está com o jornal? Seu pai quer ler os quadrinhos Ainda está chovendo? E então Prostou-se de joelhos Novamente O cabelo caído No rosto Inchado e ensanguentado Mike chamando o médico Falando ao telefone Poderia vir imediatamente? Era sua mãe Não, não podia dizer O que acontecera Não pelo telefone Não através de uma ligação Simplesmente venha O médico veio E levou a mãe para o hospital Onde o pai trabalhara Toda a sua vida O pai um tanto solene Ou talvez com a esperteza estúpida De qualquer animal pressionado Disse ao médico Que ela caíra da escada Havia sangue na toalha da mesa Porque ele tentara enxugar Com ela seu rosto querido Teriam seus óculos Teriam seus óculos Entrado voando Pela sala de jantar Caindo no purê E no molho? Perguntou o médico Perguntou o médico Com um ar de sarcasmo repugnante Foi isso que aconteceu, Mark Já ouvi falar de gente Com uma estação de rádio Nas obturações de ouro E já vi um homem Levar um tiro No meio da testa E sobreviver Para contar a história Mas essa é novidade para mim O pai limitara-se a sacudir a cabeça E dizer que não sabia Deviam ter caído de seu rosto Quando a trouxe à sala de jantar Os quatro filhos Ficaram em silêncio Atordoados Pela estupenda tranquilidade Da mentira Quatro dias depois Brett largou o emprego No moinho E alistou-se no exército Jack sempre sentira Que não fora Apenas a surra repentina E irracional Da mesa de jantar Mas o fato de que No hospital A mãe havia corroborado A história do pai Enquanto segurava A mão do padre da paróquia Revoltado Brett deixara-os Para o que desse e viesse Foi morto na província De Don Rue Em 1965 O ano em que Jack Estudante Aderiu à agitação Universitária Pelo fim da guerra Sacudir a camisa Ensanguentada Do irmão Nas reuniões Que eram cada vez Mais populares Mas não era A visão de Brett Que tinha diante De seus olhos Quando falava Era a visão Do rosto da mãe Estupificado Sem entendimento Dizendo Quem está com o jornal Mike abandonou A universidade Três anos depois Quando Jack Tinha 12 anos Frequentava a universidade De New Hampshire Como bolsista Um ano depois disso O pai morreu De um derrame Enquanto preparava Um paciente Para a cirurgia Caíra Metido na roupa Branca e desalinhada Morto possivelmente Antes de chegar Ao chão de ladrilhos Vermelho e preto Do hospital E três dias mais tarde O homem Que dominara A vida de Jack O irracional Divino fantasma Branco Estava debaixo Da terra A lápide Dizia Mark Anthony Torrense Amoroso pai Aquilo Jack Acrescentaria Uma linha Sabia brincar De elevador Deixou muito dinheiro De seguro Há pessoas Que colecionam Seguros Com a mesma compulsão De quem coleciona Moedas e selos E Mark Torrense Fora esse tipo O dinheiro Do seguro Entrara Ao mesmo tempo Que as mensalidades Das apólices E as notas De bebida Terminaram Durante cinco anos Foram ricos Praticamente ricos No sono leve E atormentado Seu rosto Apareceu-lhe Como se num espelho Seu rosto Não era seu rosto Apenas os olhos grandes E a boca caída E inocente De um menino Sentado no corredor Com seus caminhões Esperando o pai Esperando pelo divino Fantasma branco Esperando o elevador Subir Com velocidade Vertiginosa E divertida Através da atmosfera De sal E serragem Isalada Das tabernas Esperando talvez A queda Expelindo Molas velhas De relógio Pelos ouvidos Enquanto o pai Ria A bandeiras Despregadas E Abre parênteses Transformado no rosto De Danny Muito parecido Com seu próprio rosto Em criança Seus olhos Eram azul Claros Enquanto os de Danny Eram acinzentados Mas os lábios Ainda formavam Um arco A pele Era morena Danny No escritório De calças Plásticas Todos os seus papéis Encharcados E o cheiro De cerveja No ar O ar Impregnado De fermento E cerveja O odor Das tabernas Estalido De osso Sua própria voz Choramingando E embriagada Danny Você está bem Doutor Oh Deus Seu pobre Bracinho E aquele rosto Transformado em Fecha parênteses O rosto torto Da mãe Levantando-se Junto à mesa Enchado E ensanguentado E a mãe Dizia De seu pai Repito um aviso Muitíssimo importante De seu pai Por favor Continue Sintonizado Ou sintonize Imediatamente Para a frequência De Jack Feliz Repetindo Um lento Desvanecimento Vozes soltas Ecoando sobre ele Como num corredor Interminável E nebuloso As coisas Continuam Em seus devidos Lugares Caro Tommy Medoc Está aí? Voltei a ser Sonâmbula Querido Temos monstros Desumanos Desculpe-me Senhor Ilman Mas este Não é o O escritório Com seus arquivos A mesa grande De Ilman Um livro De reservas Em branco Para o próximo ano Já no lugar Nunca perde Uma jogada Aquele tal Do Ilman Todas as chaves Penduradas Ordenadamente Nos ganchos Exceto uma Qual? Que chave? Chave mestra Chave mestra? Quem está com a chave mestra? Se subíssemos Talvez veríamos E o rádio Transmissor Grande na prateleira Ligou-o As transmissões Do rádio Chegando em pequenos Estouros Mudou de frequência E ouviu Misturados Aos ruídos Música Fica notícia Está onde não devia Desobedecendo Suas ordens É o que está fazendo Ele é um maldito Fedelho Dele uma Bengalada Jack Até ele quase morrer Tome um gole Jack Meu filho E vamos brincar De elevador Depois vou com você Enquanto dá A ele o remédio Sei que pode fazer isso Claro que pode Deve matá-lo Deve matá-lo Jack E a ela também Porque um verdadeiro Artista precisa sofrer Porque cada homem A voz de seu pai Cada vez mais alta Tornando-se Enlouquecedora Sem ser Absolutamente Humana Algo esganiçada Petulante E atordoante A voz do divino Fantasma Do deus porco Chegando morta Até ele Pelo rádio E não Gritou Você está morto Está no túmulo Não está absolutamente Dentro de mim Tinha afastado o pai Por completo E não era certo Ele voltar Arrastando-se Por este hotel A 3.200 quilômetros Da cidade Da Nova Inglaterra Onde vivera E morrera Levantou-se Apanhou o rádio E o espatifou No chão Espalhando molas E válvulas Como se fosse O resultado De uma louca Brincadeira De elevador Que não deu certo Fazendo A voz do pai Desaparecer Deixando apenas Sua voz A voz de Jack A voz de Jack Gritando na realidade Fria do escritório Morto Você está morto Você está morto E o ruído Assustador Dos pés de Wendy Batendo no chão Sobre sua cabeça E a voz Assustada E amedrontada De Wendy Jack Jack Ficou olhando Para o rádio Despedaçado Agora só havia O trenó No depósito Para colocá-los Em contato Com o mundo exterior Colocou as mãos Nos olhos E apertou As têmporas Começava A dor de cabeça CD 27 Catatonia Wendy corria de meia Pelo corredor E desceu a escada De dois em dois degraus Até o saguão Não olhou Para o lance Atapetado Que levava Ao segundo andar Mas se olhasse Teria visto Dene Quieto E calado Os olhos Perdidos no espaço O polegar Na boca A gola E os ombros Da camisa Molhados Havia hematomas No pescoço E debaixo do queixo Os gritos De Jack Haviam cessado Mas isso Não ajudara A minorar Seu pavor Sacudida No meio do sono Pela voz do marido Naquele velho tom De valentão De que se recordava Tão bem Ainda sentia Como se estivesse sonhando Mas uma outra parte Dela sabia Que estava acordada E isso A aterrorizava mais Quase esperava Entrar no escritório E encontrá-lo Em cima de Dene Bêbado E confuso Empurrou a porta E Jack Ali estava Esfregando as têmporas Com os dedos O rosto dele Estava cadavérico O rádio Transmissor A seus pés Em meio Aos cacos De vidro O Andy Perguntou Incerto O Andy A confusão Pareceu crescer No instante Em que viu O rosto Verdadeiro dele Aquele Que comumente Escondia Também E era um rosto De desesperada Infelicidade O rosto De um animal Preso Numa armadilha Que estava Acima de sua capacidade De decifrar E desarmar Então os músculos Começaram a trabalhar Começaram a se contorcer Debaixo da pele A boca começou a tremer Sem firmeza O pomo de Adão Começou a subir E a descer A confusão E o espanto De Andy Estavam encobertos Pelo choque Ele ia chorar Já o tinha visto Chorar antes Mas nunca depois Que parara de beber E nunca Naqueles dias A não ser Que estivesse Muito bêbado E sentindo Um remorso patético Era um homem Firme Extremamente duro E sua perda De controle A apavorava Novamente Ele vem Em sua direção Em lágrimas A cabeça sacudindo Involuntariamente Como que num esforço Infrutífero Para conter A tempestade emocional O peito contraído Em um suspiro convulsivo Que foi expelido Com um imenso Soluço angustiante Os pés calçados Em sapatos Esporte Tropeçaram Nos destroços Do rádio E ele quase caiu Em seus braços Fazendo-a Cambalear Com seu peso Sentiu seu hálito E não havia Cheiro de bebida Claro que não Não havia bebida Por aqui O que há de errado Controlou-se o mais Que pôde Jack o que é Mas ele não fazia Outra coisa A não ser soluçar Agarrando-a Quase sufocando-a A cabeça enterrada Em seus ombros Numa atitude Desamparada Nervosa Contida Os soluços Eram fortes E violentos Ele tremia Dos pés A cabeça Jack O que é Diga-me O que há de errado Finalmente Os soluços Começaram a se Transformar em palavras A princípio Incoerentes Mas se tornando Mais claras À medida que as lágrimas Se esgotavam Sonho Acho que foi um sonho Mas foi tão real Eu Foi minha mãe Dizendo que papai Ia aparecer no rádio E eu Ele estava Ele estava me dizendo Para Não sei Ele gritava comigo E então quebrei o rádio Para fazê-lo calar Para fazê-lo calar Ele está morto Meu Deus, Wendy Meu Deus Nunca tive um pesadelo assim Nunca mais quero ter outro Cristo foi horrível Você simplesmente Adormeceu no escritório? Não Não aqui Lá embaixo Jack estava um pouco mais consciente agora Não mais se apoiava nela E o constante movimento de sua cabeça diminuiu E depois parou Eu estava olhando uns papéis velhos Sentado numa cadeira Notas de leite Coisa boba E acho que simplesmente apaguei Foi quando comecei a sonhar Devo ter andado dormindo até aqui Ensaiou um sorriso trêmulo Mais uma vez Onde está Danny, Jack? Não sei Não está com você? Ele não estava lá embaixo com você? Jack olhou com o canto dos olhos E seu rosto se contraiu Pelo que viu no rosto dela Nunca vai me deixar esquecer Aquilo não é, Wendy? Jack Quando eu estiver no caixão Você vai se debruçar e dizer Bem feito Lembra-se quando quebrou o braço de Danny? Jack Jack o quê? Disse explosivo E deu um salto Nega que é isso que está pensando? Que o machuquei? Que uma vez o machuquei Que poderia machucá-lo de novo? Quero saber onde ele está Só isso Vá em frente Comece logo a berrar Isso vai fazer tudo melhorar Não vai? Ela se voltou e caminhou para a porta Observou-a caminhando Gelado por um momento Um mataborrão coberto de cacos de vidro Em uma das mãos Então jogou-o na cesta de lixo Foi atrás dela Alcançando-a no balcão do saguão Colocou as mãos sobre seus ombros E fez com que Wendy se voltasse A expressão de seu rosto estava rígida Wendy, desculpe, foi um sonho Estou triste, perdoa Claro Disse ela Sem modificar a expressão do rosto Desviou os ombros tensos de suas mãos Ela andou até o meio do saguão E chamou Ei, doutor Onde você está? O silêncio voltou Foi até as portas duplas do saguão Abriu uma delas E saiu pelo caminho que Jack limpara Era mais parecido com uma trincheira A neve amontoada E a altura de seus ombros Chamou-o novamente O ar saindo em uma fumaça branca Quando entrou Começava a parecer amedrontada Controlando sua irritação com ela Disse Jack moderadamente Tem certeza de que ele não está dormindo no quarto? Já falei que ele estava brincando em algum lugar Enquanto eu fazia tricô Podia ouvi-lo lá embaixo Você adormeceu? O que isso tem a ver? Sim, Danny Você verificou o quarto dele Quando desceu agora mesmo? Eu... Ela parou Jack balançou a cabeça Acho que não Começou a subir as escadas Sem esperar por ela Wendy seguiu-o Quase correndo Mas ele subiu os degraus Dois a dois Quase se chocou com ele Quando o marido parou Ficou ali estático Olhando para cima Os olhos arregalados O que? Começou ela Acompanhando seu olhar Danny lá estava Olhos perdidos Chupando o polegar As marcas no pescoço Eram cruelmente visíveis A luz dos archotes elétricos Danny Gritou ela Isso quebrou a paralisia de Jack E ambos subiram depressa Até onde Danny estava Wendy caiu de joelhos Ao lado dele E acolheu o menino Em seus braços Danny veio docilmente Mas não retribuiu o abraço Era como abraçar Um cabo de vassoura E o sabor do horror Encheu a boca de Wendy Ele se limitava A chupar o polegar Fixando o olhar distante Na escadaria diante deles Danny o que aconteceu? Perguntou Jack Estendeu a mão Para tocar o lado inchado Do pescoço do menino Quem fez isso com... Não encoste a mão nele Sussurrou Andy Apertou o filho nos braços Levantou-o E afastou-se Até a metade da escadaria Antes que Jack Fizesse outra coisa A não ser Ficar ali parado Confuso O que é o Andy? O que diabos Você está... Não encoste nele Mato você Se puser as mãos nele novamente O Andy Seu imbecil Ela se voltou E desceu correndo O resto da escada Para o primeiro andar A cabeça de Danny Sacudindo ligeiramente Para cima e para baixo Enquanto ela corria O polegar continuava na boca Seus olhos Eram janelas ensaboadas Dobrou a direita No pé da escada E Jack ouviu seus passos Se afastando A porta do quarto bateu O trinco fechara Foi trancada Breve silêncio Depois as palavras suaves E baixas de consolo Jack ficou durante algum tempo Literalmente paralisado Com tudo que acontecera Num período tão curto O sonho ainda estava com ele Pintando tudo Com um leve Sombreado Irreal Era como se tivesse tomado Uma pequena dose De mescalina Teria machucado Danny Como o Andy pensou? Tentar estrangular o filho A pedido do pai morto? Não Nunca machucaria Danny Caiu na escada, doutor? Nunca machucaria Danny agora Como poderia saber Que a bomba de inseticida Estava com defeito? Nunca na vida Fora propositadamente malvado Quando sóbrio Exceto quando Quase matou George Hatfield Não Gritou ele na escuridão Dava murros na perna Repentinamente O Andy sentou-se Na poltrona acolchoada Junto à janela Com Danny no colo Segurando-o Murmurando velhas palavras Sem sentido Aquelas de que você Nunca se lembra depois Não importa O que possa acontecer O filho Aconchegava-se em seu colo Sem protestos Nem alegria Como um desenho Para ser recortado E os olhos do garoto Nem sequer se moveram Para a porta Quando Jack gritou De algum lugar Do corredor Não A confusão Desaparecer um pouco Na mente de Wendy Mas descobriu agora Algo ainda pior Por trás Pânico Jack fizera isto Não tinha dúvida Suas negativas Não significavam Nada para ela Achava perfeitamente possível Que Jack Tivesse tentado Estrangular Danny Enquanto dormia Da mesma forma Que esmigalhara O rádio Enquanto dormia Estava tendo Uma espécie De colapso nervoso Mas o que ela podia fazer Não podia ficar trancada Ali no quarto Para sempre Precisavam comer Havia na realidade Uma pergunta E esta era Formulada De modo frio E pragmático Em seu subconsciente A voz de sua maternidade Uma voz fria E indiferente Uma vez Que saia Do círculo Mãe-criança E ia Até Jack Era uma voz Que falava De autopreservação Mas somente Depois de falarem Preservação filial E a pergunta era Exatamente Quão perigoso Ele é Negara Ter feito isso Ficar horrorizado Com o machucado Com a ligeira E implacável Perturbação De Danny Se o fizera Uma parte distinta Dele Fora responsável O fato De tê-lo feito Enquanto dormia Era De uma forma Terrivelmente Grosseira Encorajador Não seria possível Que ele pudesse Tirá-los dali Levá-los para longe E depois Mas não podia ver Além de Danny E ela chegando salvos Ao consultório Do doutor Edmundes Em Sidewinder Não tinha nenhuma razão Especial Para ir mais adiante A crise atual Era mais do que suficiente Para mantê-lo ocupada Cantava em voz baixa Para Danny Balançando-o no colo Os dedos Sobre o ombro do filho Perceberam que a camisa Estava úmida Mas não se incomodaram Em transmitir a informação A seu cérebro Ao menos superficialmente Se fosse transmitida Talvez se lembrasse De que as mãos De Jack Quando a abraçou No escritório Solução Estavam secas Teria parado para pensar Mas sua cabeça Ainda estava pensando Em outras coisas A decisão Tinha de ser tomada Aproximar-se de Jack Ou não Na realidade Não era uma decisão Tão importante Não havia nada Que pudesse fazer Sozinha Nem mesmo Descer com Danny Para o escritório E pedir ajuda Pelo rádio transmissor O garoto Sofrera um choque Muito grande Precisava ser levado Rapidamente Antes que qualquer dano Permanente Pudesse ser causado Recusava-se a acreditar Que algum dano Permanente Já tivesse sido causado E ainda se sentia Angustiada Procurando outra Alternativa Não queria expor Danny a Jack Sabia que tomar Uma decisão errada Quando fora Contra seus instintos E contra os de Danny Deixando que a neve Os prendesse ali dentro Por causa de Jack Outra decisão errada Fora quando pôs de lado A ideia do divórcio Agora estava Praticamente paralisada Com o pensamento De que pudesse Estar cometendo Um outro erro De que pudesse Arrepender-se A cada minuto De cada dia Pelo resto De sua vida Não havia arma No local Havia facas Penduradas na cozinha Mas Jack Estava entre ela E os objetos Na tentativa De tomar a decisão Correta De encontrar A alternativa A ironia amarga De seus pensamentos Não ocorreu que A uma hora Ela estava dormindo Convencida De que as coisas Estavam bem E que em breve Melhorariam Agora considerava A possibilidade De usar uma faca De açougueiro Contra o marido Se ele tentasse Se intrometer Entre ela E o filho Finalmente Levantou-se Condene Nos braços Com as pernas Trêmulas Não havia Outra forma Teria que admitir Que Jack Acordado Era o Jackson E que ele A ajudaria A descer Condene Para Sidewinder E o doutor Edmundes E se Jack Tentasse fazer Qualquer coisa Que não fosse Ajudá-la Deus que tomasse Conta dela Foi até a porta E destrancou-a Levantando Danny até os ombros Abriu a porta E saiu para o corredor Jack chamou nervosa E não obteve resposta Em aflição crescente Caminhou até as escadas Mas Jack Não estava lá E enquanto Permaneceu Próximo às escadas Pensando no que faria Depois A canção Veio lá De baixo Sonora Irritada Amargamente Satírica Me role na grama Me role Me deite E faça de novo Tinha mais medo De sua voz Do que do seu silêncio Mas não havia Outra alternativa Desceu as escadas CD 28 Foi ela Jack Ficara parado Na escada Ouvindo-o Cantarolar Pela porta Trancada E aos poucos Sua confusão Deu lugar a raiva Na realidade As coisas Nunca mudaram Wendy Pelo menos Poderia passar 20 anos Sem beber E ainda assim Quando chegava Em casa à noite E ela O abraçava A porta Ele via Sentia Uma pequena Dilatação Das narinas Da mulher Tentando perceber Odores de Whisky Ou gin Sempre deduzia O pior Se ele E Danny Se acidentassem Em um carro Dirigido por um Motorista Cego e bêbado Que tivesse Tido um colapso Pouco antes Da colisão Em silêncio Ela o culparia Pelos ferimentos De Danny E daria as costas O rosto dela Quando apanhou Danny Apareceu diante dele E de repente Quis apagar A raiva Que continha Com os punhos Cerrados Ela não tinha O direito Sim Talvez de início Tinha sido Um beberrão Fizeram coisas Terríveis O fato de ter Quebrado o braço De Danny Fora uma coisa Terrível Mas se um homem Se regenera Por acaso Não merece crédito Mais cedo Mais tarde E se não conseguir Não merece Ele uma segunda chance Se um pai Acusa sempre Sua virtuosa filha De viver trepando Com todos os rapazes Da escola Não é de se esperar Que ela venha Corresponder As acusações do pai Se uma esposa Secretamente Não tão secretamente Continua a acreditar Que seu marido Abstemio É um bêbado Levantou-se Desceu devagar O primeiro lance Da escada E ficou ali parado Por um momento Tirou o lenço Do bolso traseiro Enxugou os lábios E considerou A hipótese De descer E esmurrar a porta Ordenando Que o deixasse Entrar Para que pudesse Ver o filho Ela não tinha O direito De ser Tão desgraçadamente Arbitrária Bem Mais cedo Ou mais tarde Ela teria que sair A não ser Que planejasse Um tipo radical De dieta Para os dois Um sorriso Ameaçador Brotou-lhe nos lábios Com esse pensamento Deixaria Que viesse Até ele Ela viria No momento certo Desceu ao andar Térreo Ficou parado Sem se dar conta Junto ao balcão De recepção Por um momento E em seguida Voltou-se Para a direita Foi ao restaurante E ficou bem Junto à porta As mesas vazias As toalhas brancas Muito limpas Sob as capas De plástico Transparente Reluziam Estava tudo deserto Agora Mas Abre parênteses O jantar Será servido Às 20 horas Retirada Das máscaras E baile À meia noite Fecha parênteses Jack caminhou Por entre as mesas Momentaneamente Esquecido Da mulher E do filho Lá em cima Esquecido Do sonho Do rádio Quebrado Dos ferimentos Passou os dedos Pela capa lustrosa De plástico Tentando imaginar Como teria sido Aquela noite quente De agosto De 1945 A guerra vencida O futuro à frente Tão novo E com tantos caminhos Como uma terra de sonhos As lanternas japonesas Iluminadas E multicores Penduradas Em toda a entrada A luz dourada Que saía Dessas janelas altas Que estavam agora Cobertas de neve Homens e mulheres Fantasiados Aqui uma princesa Ali um cavaleiro De botas De cano longo Joias E imaginação Faiscando Por toda a parte Dança Bebida à vontade Primeiro vinho Em seguida Coquetéis E depois talvez Cerveja misturada Com um uísque O nível da conversa Cada vez mais alto Até que o grito animado Saísse do tablado Do chefe da orquestra Tirem as máscaras Tirem as máscaras E a morte Rubra dominava Viu-se parado Num canto Do restaurante Junto à porta De vai e vem Estilizada Do salão colorado Onde naquela noite De 1945 A bebida Toda era de graça Aproxime-se do bar Cara A bebida de graça Abriu a porta De vai e vem E penetrou Nas sombras Profundas do bar E uma coisa estranha Aconteceu Já estivera ali Antes Para conferir O inventário Que o mande Xara E sabia Que o lugar Estava completamente Limpo As prateleiras Estavam vazias Mas agora Na penumbra Provocada pela luz Filtrada Que vinha do restaurante Que por si só Já era bastante fraca Por causa da neve Que bloqueava as janelas Pensou ver Fileiras e mais fileiras De garrafas Cintilando Obscuramente Atrás do bar E cifões E até cerveja Pingando Das três torneiras Muito polidas Sim Senti até o cheiro De cerveja Aquele cheiro De coisa úmida E fermentada Em nada diferente Do cheiro Que envolvia O rosto de seu pai Toda noite Quando voltava Do trabalho Olhos arregalados Tateou A procura Do interruptor E a luz fraca E aconchegante Do bar Acendeu Lâmpadas de 20 watts Que estavam No topo Dos lustres Coloniais As prateleiras Estavam todas vazias Não tinham Sequer Acumulado Poeira As torneiras De cerveja Estavam vazias Bem como Os canos Cromados Abaixo delas A sua direita E esquerda As cabines Revestidas De veludo Pareciam Homens altos De costas Cada uma Desenhada Para dar O máximo De privacidade Ao casal Que ali estivesse Bem em frente Do outro lado Do tapete vermelho Estavam 40 bancos Em volta do bar Em forma de ferradura Cada banco Era forrado de couro E trabalhado Com marcas de gado H Circulado Barra D Barra Meio círculo W B Deitado Chegou mais perto Sacudindo um pouco A cabeça De espanto Enquanto fazia Foi como aquele dia No playground Quando Mas não fazia sentido Pensar nisso Podia ainda jurar Que tinha visto Aquelas garrafas Vagamente Era tão verdadeiro Quanto ver-se O formato escuro De móveis Numa sala Com as cortinas Fechadas Reflexos Suaves No vidro A única coisa Que restara Foi o cheiro De cerveja E Jack sabia Que era um cheiro Que impregnava A madeira De todos os bares Do mundo Depois de algum tempo E não saia Com nenhum produto De limpeza Até agora inventado O cheiro aqui Ainda parecia Mais forte Quase fresco Sentou-se num banco E enterrou Os cotovelos No bar revestido De couro A sua esquerda Estava um pratinho De amendoim Vazio agora Claro O primeiro bar Onde pisava Em 19 meses E a droga Estava vazia Sorte sua Mesmo assim Uma forte E amarga onda De nostalgia Caiu sobre ele E o desejo físico Ardente de beber Pareceu crescer Da barriga Para a garganta Boca e nariz Enrugando os tecidos Por onde passava Fazendo-os Implorar Por alguma coisa Fria Molhada E longa Olhou as prateleiras Novamente Numa esperança Irracional E desesperada De que estivessem Tão vazias Quanto antes Sorriu de dor E frustração As mãos Cerradas Devagar Fazendo desenhos No forro De couro Do bar Oi, Lorde Disse ele Um pouco desanimado Hoje, não é? Lloyd disse que sim E perguntou O que ele ia querer Fico feliz Por você ter perguntado Disse Jack Feliz mesmo Pois tenho duas notas De vinte E duas De dez Na carteira E temia que fossem Ficar quietinhas Onde estão Até o próximo abril Não há um bar Por aqui Acredita? E eu que pensei Que houvessem Botecos Até na porra Da lua Lloyd concordou Veja bem Disse Jack Você me prepara Vinte doses Iguais De martini Vinte iguais Isso mesmo Pronto Uma por cada mês Que passei sem beber E mais uma De reforço Pode fazer isso Não pode? Não está muito ocupado? Lloyd disse que não estava Nada ocupado Bom rapaz Enfileire esses marcianos Aqui em cima do bar E eu venho apanhá-los Um por um São os ossos do ofício Lloyd, amigo velho Lloyd voltou ao trabalho Jack enfiou a mão no bolso Procurando o prendedor de notas E em vez disso Encontrou um vidro Jack Sedrin Seu prendedor de notas Estava na escrivaninha Do quarto Que sua mulher Magrela Fizer a gentileza De trancar Beleza Wendy Sua miserável Acho que estou duro Disse Jack Como está meu crédito Nesta espelunca Por falar nisso Lloyd disse que o crédito Estava bom Ótimo Gosto de você Lloyd Sempre foi o melhor De todos O melhor barman De norte a sul De leste a oeste Lloyd agradeceu O elogio Jack arrancou A tampa Do vidro Jack Sedrin Tirou dois comprimidos E jogou-os na boca Sentiu o gosto Ácido familiar Teve uma estranha Sensação De que as pessoas O observavam Curiosamente E com algum desprezo As cabines Atrás Estavam cheias Havia senhores De meia idade E jovens maravilhosas Todos eles Fantasiados Assistindo friamente A este triste Ensaio De artes dramáticas Jack rodopiou No banco As cabines Estavam todas vazias Enfileiradas Desde a porta Do salão À esquerda Até junto À curva Do bar Em ferradura À direita Onde havia Um pequeno espaço Ocupado Pelo bar Assentos E encostos Forrados De couro Mesas lustrosas De fórmica escura Um cinzeiro Sobre cada uma Uma caixa de fósforos Em cada cinzeiro As palavras Salão colorado Gravadas Em dourado Na porta De vai e vem Voltou-se Engolindo Com uma careta O resto do ex-drink Se dissolvia Lloyd, você é maravilhoso Já está tudo pronto Sua rapidez Só é ultrapassada Pela beleza De seus olhos Napolitanos Cheios de alma Saúde Jack contemplou Os vinte Drinks imaginários As gotinhas De condensação Nos copos De martini Cada um Com o realce De uma azeitona Verde Podia quase Sentir O cheiro De gin no ar Abstêmio Disse ele Já conheceu Algum cavaleiro Que tivesse embarcado No trem Dos abstêmios Lloyd admitiu Ter encontrado Homens desse tipo Por vezes Manteve contato Novamente Com algum Desses homens Depois de ele Voltar a beber Lloyd honestamente Não se recordava Então É porque você Nunca o fez Disse Jack Envolveu O primeiro copo Na mão Levou-o Até a boca Que estava aberta Engoliu E em seguida Jogou-o fora Por trás dos ombros As pessoas Acabavam de voltar Do baile A fantasia Escutando O rindo As escondidas Podia senti-las Se o fundo do bar Tivesse espelhos No lugar Daquelas prateleiras Idiotas Poderia vê-las Deixe-os olhar Que se danem Quem quiser olhar Que olhe Não Você nunca Manteve contato Outra vez Com ele Continuou Poucos homens Voltam a beber Mas aqueles que voltam Vêm com uma fábula Terrível Para contar Quando se embarca Nesse trem Parece que se está No vagão mais limpo E claro Que já se viu Com rodas De três metros De altura Para que a cama Se mantenha Bem acima Da sarjeta Onde os bêbados Estão caídos Com seus sacos Cheios De vinho Vagabundo E burbom De segunda Você fica livre Dos olhares Maldosos Das pessoas Que lhe dizem Para mudar De atitude Ou para se mandar Para outra cidade Olhando Da sarjeta Aquele é o trem Mais bonito Que já se viu Lloyd Meu filho Enfeitado De bandeirinhas Banda na frente Três balizas De cada lado Girando seus bastões E mostrando as calcinhas Cara Você precisa embarcar Nesse trem E se afastar Dos bêbados Que tomam álcool puro E cheiram o próprio vômito Para ficarem altos novamente E procuram na sarjeta Guimbas de cigarro Bebeu mais dois Drinks imaginários E jogou os copos Para trás Podia quase ouvi-los Se despedaçando No chão E macacos Me morda Se não estivesse Ficando alto Era o exedrim Então você embarca Disse Lloyd E como é bom estar ali Meu Deus De verdade O trem É a coisa melhor E mais bonita De todo o desfile E todo mundo Está nas ruas Batendo palmas Gritando e acenando Para você A não ser os bêbados Arriados na sarjeta Aqueles caras Costumavam ser Seus amigos Mas tudo é passado agora Levantou a mão vazia Até a boca E bebeu o quarto Faltavam desestres Seis Progredia sensivelmente Agitou-se um pouco No banco Deixe-os olhar Se é assim que preferem Tirem uma foto, gente Lembrança para a posteridade Então você começa a ver Coisas, Lloyd Coisas que não via Quando estava na sarjeta O chão do vagão Por exemplo Não era nada Só tábuas de pinho Tão frescas Que ainda expeliam seiva E se você tirasse os sapatos Com certeza absoluta Se machucaria com a farpa As únicas coisas que existem no vagão São uns bancos compridos Com encostos altos Sem almofadas Para você se sentar Na realidade Não são nada Mas simples bancos de igreja Com um livrinho de hinos A cada dois metros Todas as pessoas sentadas Nos bancos do vagão São mulheres Sem busto De vestidos longos Com uma fitinha no pescoço E o cabelo preso Num coque tão apertado Que quase se pode Ouvi-lo estalando E todos os rostos São achatados Pálidos E cheios de fervor Todos cantando Vamos nos encontrar No rio Lindo Lindo rio E ali em frente Eis uma puta fedorenta De cabelos louros Tocando o órgão E pedindo para todos Cantarem mais alto Cantarem mais alto E alguém joga Um livrinho de hinos Na sua mão E diz Cante, irmão Se espera continuar No vagão Tem que cantar De manhã De tarde De noite Principalmente de noite E é quando você Cai em si E vê o que é realmente O vagão Lloyd É uma igreja Com grades Nas janelas Uma igreja para mulheres E uma prisão Para você Parou Lloyd tinha ido embora Pior ainda Ele nunca tinha estado ali Os drinks Nunca tinham estado ali Só as pessoas Nos reservados As pessoas do baile A fantasia E ele podia quase ouvir As gargalhadas Sufocadas Quando levavam as mãos A boca E apontavam Os olhos brilhando Cheios de crueldade Rodopiou mais uma vez Deixem-me Sozinho? Todos os reservados Estavam vazios As gargalhadas Morreram Como uma folha De outono Jack olhou para o saguão Vazio por um instante Os olhos bem abertos E sem expressão Uma pulsação Perceptível No centro da testa E em sua alma Uma certeza Se formava E essa certeza Era a de que Ele estava ficando louco Sentiu necessidade De pegar o banco Do bar Ao seu lado Virá-lo de cabeça Para baixo E sair do lugar Como um furacão Em vez disso Rodopiou E começou a cantar Me role na grama Me role Me deite E faça de novo O rosto de Danny Surgiu à sua frente Não o rosto normal De Danny Alegre e atento Os olhos brilhando E muito abertos Mas o rosto Catatônico E doentio De um estranho De olhos sem vida E opacos Chupando Como um bebê O polegar O que estava fazendo Ali sentado Falando sozinho Como um adolescente Enquanto filho Estava lá em cima Em algum lugar Agindo como um louco Como Wally Hollis Disse que Vic Stenger Estava Antes de os homens De camisa branca Terem vindo buscá-lo Mas nunca encostei As mãos nele Merda Não encostei Jack A voz era tímida E hesitante Ficou tão assustado Que quase caiu do banco Wendy estava de pé Junto à porta De vai e vem Danny em seus braços Como um boneco de cera De um espetáculo De terror Os três ali Formavam uma cena Que atingiu Jack intensamente Pouco antes Do início Do segundo ato De uma peça Antiga Que tratava De sobriedade Mas com uma montagem Tão pobre Que o cenógrafo Esquecera de encher As prateleiras Do palácio do pecado Nunca encostei As mãos nele Disse Jack Viemente Nunca desde a noite Em que quebrei Seu braço Nem sequer Para surrá-lo Jack Isso agora não importa O que importa é Isso importa Gritou Esmurrou o bar Com força suficiente Para fazer o pratinho vazio De amendoim saltar Importa sim Merda Importa Jack Temos que levá-lo Embora das montanhas Ele está Danny começou A se agitar A expressão vaga De seu rosto Começou a se desfazer Como um bloco Grosso de gelo Os lábios Se torciam Como se sentissem Um gosto estranho Os olhos Arregalados As mãos se erguiam Como se fossem Se unir E caíam Enrijeceu-se Abruptamente Nos braços da mãe As costas Curvaram-se Fazendo Andy Cambalear E de repente Ele começou a gritar Gritos loucos Que saiam de sua garganta Como flecha Após flecha O som parecia Encher um andar vazio E voltar para eles Deveria haver ali Sem Dennis Gritando de uma vez Jack Gritou ela Aterrorizada Ó Deus Jack O que há de errado Com ele Ele desceu do banco Dormente Da cintura para baixo Mais apavorado Do que nunca Em sua vida Que buraco Seu filho Andara bisbilhotando Que ninho escuro E o que havia Que pudesse picá-lo Danny Berrou Danny o viu Livrou-se dos braços Da mãe Com uma força Repentina e feroz Que não lhe deu Chance de segurá-lo Ela esbarrou Em um dos reservados E quase caiu Dentro dele Papai Gritou Correndo para Jack Os olhos Imensos e assustados Ó papai Papai Foi ela Ela Ó papai Jogou-se Nos braços De Jack Como uma flecha Cega Fazendo Jack Balançar Danny agarrou-se Ao pai Com força A princípio Parecendo esmurrá-lo Como um lutador Depois Apertando-lhe O cinto E soluçando-o Junto A sua camisa Jack sentiu O rosto do filho Quente Encostado na barriga Papai Foi ela Jack olhou Para Wendy Seus olhos Eram como Pequenas moedas De prata Wendy Voz macia Sussurrando Wendy O que foi Que você fez Com ele Wendy olhou Fixamente Sem poder Acreditar O rosto Pálido Sacudiu a cabeça Ó Jack Você deve saber Lá fora Começara A nevar De novo CD 29 Conversa Na cozinha Jack carregou Danny Para a cozinha O menino Ainda estava Solução Muito Recusando-se A tirar O rosto Do peito De Jack Na cozinha Devolveu Danny Ao Andy Que ainda Estava espantada E sem poder Acreditar Jack Não sei Do que ele Está falando Por favor Você precisa Acreditar Acredito Disse ele Apesar De no fundo Admitir Que lhe dava Um certo Prazer Ver as posições Invertidas Com tamanha Rapidez Mas Sua raiva Por Wendy Era superficial No fundo Sabia Que seria Mais fácil A esposa Se matar Do que Machucar Danny A chaleira Grande Estava no fogão Burbulhando Jack Jogou Um saquinho De chá Na xícara De cerâmica E encheu-a Pela metade Com água quente Tem cheireza Aqui, não tem? Perguntou a Wendy O que? Oh, sim Duas ou três Garrafas Em qual armário? Ela apontou E Jack pegou Uma das garrafas Derramou Uma boa quantidade Na xícara De chá Guardou a garrafa E encheu O resto Com leite Depois acrescentou Três colheres De açúcar E mexeu Trouxe-a Para Danny Que soluçava Menos Mas tremia E seus olhos Estavam arregalados Imóveis Beba isso Doutor Disse Jack Tem um gosto Horrível Mas vai fazê-lo Sentir-se melhor Pode beber Pelo papai? Danny Danny mineou A cabeça E segurou A xícara Bebeu um pouco Fez uma careta E olhou Indagativo Para Jack Este balançou A cabeça E Danny Bebeu Wendy sentiu Um pouco De ciúme Sabendo que Se fosse por ela O menino Não beberia A propósito Veio-lhe Um pensamento Incômodo E assustador Quisera ela Culpar Jack Seria tão Ciumenta Era como sua mãe Teria pensado E isso lhe parecia Realmente uma coisa Horrível Lembrava-se De um domingo Quando o pai A levara ao parque Ela caíra do balanço Machucando os joelhos Quando o pai A trouxe de volta Para casa A mãe gritou Com ele O que você fez? Por que não tomou Conta dela? Que espécie de pai É você? Ela o desprezou Até a morte Quando se divorciaram Mas já era Muito tarde Nunca deram A Jack o benefício Da dúvida Por menor que fosse O Andy sentiu O rosto queimar Sabia que se a coisa toda Pudesse se repetir Agiria e pensaria Da mesma maneira Carregava consigo Uma parte de sua mãe Sempre Fosse bom Ou ruim Jack Começou ela Sem ter certeza Se queria desculpar-se Ou se justificar Qualquer uma Das duas coisas Ela sabia Seria inútil Agora não Disse ele Danny levou Quinze minutos Para beber Metade da xícara E a essa altura Já mostrava-se Visivelmente Mais calmo Os tremores Haviam praticamente Cessado Jack colocou As mãos Solenemente Sobre os ombros Do filho Danny Acha que pode nos Contar exatamente O que aconteceu Com você É muito importante Danny passou Os olhos De Jack Para Wendy De Wendy Para Jack O silêncio Fez com que percebessem O assobio do vento Lá fora Trazendo neve Fresca De noroeste O estalar E o gemido Do velho hotel À espera De uma outra Tempestade Tal atordoamento Veio ao Wendy Com força Inesperada Como às vezes Acontecia Semelhante A um aperto No coração Quero dizer Tudo a vocês Falou Danny Queria ter contado Antes Segurou a xícara Como que Consolado Com o calor Por que não Contou o filho Jack passou A mão no cabelo Suado E caído Sobre a testa De Danny Porque tio Wall Arranjou emprego Para você E eu não podia Entender Como aqui Podia ser Bom e ruim Ao mesmo tempo Para você Foi Olhou para os pais Pedindo ajuda Não tinha palavra Necessária Um dilema Perguntou Wendy gentil Quando nenhuma Das opções Parecem boas Isso mesmo Balançou a cabeça Aliviado No dia em que você Aparou os arbustos Falou o Andy Eu e Danny Tivemos uma conversa No caminhão No dia da primeira Rajada violenta De neve Lembra-se Jack meneou a cabeça O dia em que Aparou os arbustos Estava muito claro Em sua mente O Andy suspirou Acho que não conversamos Muito Não foi doutor Danny A angústia Personificada Sacudiu a cabeça Sobre o que Conversaram exatamente Perguntou Jack Não sei se gosto De ver minha mulher E meu filho Conversando Sobre o quanto O amam Seja lá o que for Não entendo Sinto-me como Se tivesse chegado Ao cinema No meio do filme Falávamos sobre você Disse o Andy Com calma E talvez não tenhamos Dito tudo em palavras Mas nós dois Sabíamos Eu porque sou Sua mulher E Danny Porque ele Simplesmente Entende as coisas Jack estava calado Danny o disse Muito bem O lugar parecia Bom para você Ficaria longe Das pressões Que o faziam Tão infeliz Em Somvington Seria seu próprio Patrão Trabalhando com as mãos Para ocupar o cérebro Todo o seu cérebro Para poder escrever A noite Depois não sei bem Quando O lugar começou A parecer ruim Para você Passando aquele tempo Todo lá embaixo No porão Revirando aqueles Papéis velhos Toda aquela história Antiga Falando Dormindo Dormindo Perguntou Jack Seu rosto tinha Uma expressão Cautelosa E espantada Falo dormindo? A maior parte É bobagem Certa vez Levantei para ir Ao banheiro E você dizia Para o inferno Com isso Mostrem pelo menos As pegadas Ninguém vai saber Ninguém nunca vai saber Outra vez Você me acordou Praticamente gritando Tirem as máscaras Tirem as máscaras Tirem as máscaras Jesus Cristo Exclamou Jack Passando a mão no rosto Parecia doente E seus velhos hábitos De quando bebia também Mastigar excedrin Esfregar a boca A toda hora Mal humorado de manhã E não conseguiu ainda Terminar a peça Não é? Não Ainda não Mas é só uma questão De tempo Tenho pensado Em outra coisa Um novo projeto Este hotel O projeto Sobre o qual Al Choclay telefonou O que ele queria Que você esquecesse? Como sabe? Vociferou Jack Estava ouvindo a conversa? Você Não Disse ela Não poderia ouvir Mesmo que quisesse E você sabe disso Danny e eu Estávamos lá embaixo Aquela noite A mesa do telefone Estava desligada O telefone lá de cima Era o único do hotel Que estava funcionando Porque estava ligado Na linha direta Você mesmo Me disse isso Como pode então Saber o que All me disse? Danny me contou Danny sabia Da mesma forma Que às vezes Sabe quando as coisas Estão fora do lugar Ou quando as pessoas Estão pensando em divórcio O médico disse Ela sacudiu a cabeça Impaciente O médico é uma merda E nós sabemos disso Sempre soubemos Lembra-se de quando Danny disse que queria Ver os caminhões Do corpo de bombeiros? Isso não foi intuição Ele era apenas um bebê Ele sabe coisas E agora tenho medo Olhou para os ferimentos No pescoço de Danny Você realmente sabia Por que tio All telefonou para mim Danny? Danny meneou a cabeça Ele estava com raiva Mesmo papai Porque você telefonou Para o senhor Ilman E o senhor Ilman Telefonou para ele Tio All não queria Que você escrevesse Nada sobre o hotel Jesus Disse Jack novamente Os ferimentos Danny Quem tentou estrangulá-lo? O rosto de Danny Escureceu Ela exclamou O garoto A mulher naquele apartamento No 217 A mulher morta Seus lábios Voltaram a tremer E ele apanhou A xícara de chá E bebeu Jack e Wendy Se entreolharam Sobre a cabeça Inclinada de Danny Sabe alguma coisa Sobre isso? Perguntou ele Ela sacudiu a cabeça Sobre isso não Danny Jack levantou O rosto amedrontado Do menino Tente filho Estamos aqui Eu sabia Que aqui era ruim Disse Danny Baixinho Desde Boulder Porque Tony Me fez sonhar Sobre isso Que sonhos? Não consigo lembrar tudo Ele me mostrou Overlook de noite Com uma caveira E ossos cruzados na frente E eu ouvia ruídos De batidas Alguma coisa Não lembro o que Me perseguindo Um monstro Tony me mostrou Redrum O que é isso? Doutor Perguntou Andy O garoto sacudiu a cabeça Não sei Rum? Rum como garrafa de rum? Perguntou Jack Danny sacudiu a cabeça novamente Não sei Então nós chegamos aqui O senhor Hallohan conversou comigo no carro Porque ele é iluminado também Iluminado? É Danny fez um gesto com as mãos Ser capaz de entender coisas Saber coisas Às vezes a gente vê coisas Como eu soube que Tio Wall telefonou E o senhor Hallohan Sabendo que vocês Me chamavam de doutor O senhor Hallohan Ele estava Descascando batatas No exército Quando ficou Sabendo que o irmão dele Tinha morrido Num desastre de trem E quando telefonou Para casa Era verdade Santo Deus Sussurrou Jack Você está inventando Isso tudo Não está Dan? Danny sacudiu a cabeça Com violência Não juro por Deus Em seguida Com uma pontinha de orgulho Acrescentou O senhor Hallohan Disse que eu sou A pessoa mais iluminada Que ele já conheceu A gente conversou Sem quase abrir Nossas bocas Os pais se entreolharam Novamente Completamente atordoados O senhor Hallohan Quis ficar sozinho comigo Porque estava preocupado Prosseguiu Danny Ele disse que aqui Era um lugar ruim Para os iluminados Falou que vira coisas Eu vi alguma coisa também Logo depois que Conversei com ele Quando o senhor Newman estava mostrando As coisas para nós O que foi? Perguntou Jack Na suíte presidencial Na parede Perto da porta Que dá para o quarto Uma porção de sangue E outras coisas Coisa espirrada Acho Que eram miolos Oh meu Deus Exclamou Jack O Andy estava agora Muito pálida Os lábios quase cinzentos Este lugar Continuou Jack Alguns caras ordinários Foram donos daqui A algum tempo Gente da máfia De Las Vegas Trapaceiros? Perguntou Danny Sim Trapaceiros Olhou para o Andy Em 1966 Um grandão Chamado Vito O GNL Foi morto lá Com dois guarda-costas Havia uma fotografia No jornal Danny acabou De descrever A fotografia O senhor Hallohan Disse que viu Outras coisas Falou Danny Uma vez Foi no playground A outra vez Foi uma coisa ruim No apartamento 217 Uma empregada Viu e perdeu o emprego Porque falou nisso Então o senhor Hallohan Subiu E viu também Mas não contou Nada para ninguém Porque ele não queria Perder o emprego Mas falou para eu Nunca ir lá Mas eu fui Porque acreditei Quando ele disse Que as coisas Que a gente vê aqui Não podem ferir Este afinal Foi quase sussurrado Numa voz Baixa e rouca E Danny Tocou os ferimentos Inchados no pescoço E o playground Perguntou Jack Com uma voz Estranha e casual Não sei O playground Foi ele quem disse Os arbustos Em forma de animais Jack deu um pequeno pulo E o Andy Olhou curiosamente Você viu alguma coisa Por lá Jack Não disse ele Nada Danny estava olhando Para ele Nada Disse o pai Com mais calma E era verdade Ele tinha sido Vítima de uma alucinação Foi só Danny Temos que ouvir Sobre a mulher Falou Andy Gentilmente Então Danny Contou-lhes Nas suas palavras Saíam aos borbotões Às vezes quase incompreensíveis Na pressa de vomitar tudo E se livrar do assunto Apertando-se cada vez mais De encontro ao peito da mãe Enquanto falava Entrei Disse o garoto Roubei a chave mestra E entrei Era como se eu não pudesse Me controlar Eu precisava saber E ela A mulher Estava na banheira Ela estava morta Toda inchada Ela estava pelada Não vestia nada Olhou desconsoladamente Para a mãe E ela começou A se levantar E ela me queria Eu sei que sim Porque eu sentia Ela não estava Nem pensando Do jeito Que você e papai pensam Era feio Era pensamento mal Como Como as vespas Aquela noite No meu quarto Só querendo machucar Como as vespas Ele engoliu em seco E houve silêncio Por um momento Tudo quieto Enquanto a imagem Das vespas Se afundava Dentro dele Então eu corri Continuou Danny Corri Mas a porta Estava fechada Deixei aberta Mas estava fechada Não pensei Em simplesmente Abrir de novo E sair correndo Eu estava com medo Então eu só Me encostei na porta E fechei meus olhos E pensei Sobre o que o senhor Hallohan disse Que tais coisas Eram como desenhos De um livro E se eu ficasse Dizendo para mim mesmo Você não está aí Vai embora Você não está aí A mulher iria embora Mas não funcionou A voz começou A aumentar Histericamente Ela me agarrou Me virou de frente E eu vi os olhos dela Os olhos dela E ela começou A me estrangular Eu senti o cheiro dela Senti o cheiro da morte Pare agora Disse o Andy Alarmada Pare Dennis Está tudo bem É Já ia começar A cantarolar O Andy Torrense A cantora de qualquer hora Para qualquer coisa Especial Deixe-o terminar Disse Jack Peritório Não tem mais nada Falou o Danny Eu desmaiei Ou porque ela estava Me estrangulando Ou porque eu estava Com medo Quando voltei a mim Estava sonhando Que você e mamãe Estavam brigando Por minha causa E que você queria Fazer a coisa feia De novo papai Então fiquei sabendo Que não era sonho E que eu estava acordado E fiz xixi na calça Molhei minha calça Como um bebê Sua cabeça caiu Sobre o suéter De o Andy E o garoto começou A chorar Com uma fraqueza Terrível Suas mãos largadas Caídas sobre as pernas Jack levantou-se Tome conta dele O que você vai fazer? O rosto de o Andy Estava cheio de medo Vou subir até aquele quarto O que você pensou Que eu ia fazer? Tomar um cafezinho? Não, Jack Não vá, por favor Não vá Wendy Se há mais alguém No hotel Temos que saber Não se atreva A nos deixar aqui sozinhos Gritou ela Chegando a cuspir Tão forte era o grito Wendy Isso é uma imitação Perfeita de sua mamãezinha Ela então começou a chorar Sem poder cobrir o rosto Porque Danny Estava em seu colo Sinto muito Falou Jack Mas tenho que ir E você sabe Sou a droga do zelador Sou pago para isso Ela simplesmente chorava mais E ele os deixou ali mesmo Saindo da cozinha Esfregando a boca Com um lenço Enquanto a porta Balançava atrás dele Não se preocupe mamãe Vai correr tudo bem com ele Ele não é iluminado Nada por aqui pode feri-lo Em meio às lágrimas Ela disse Não Não acredito nisso Não acredito nisso É isso Não acredito nisso Não acredito nisso